SPQR, Uma História da Roma Antiga Parte 2, de Marie Beard, audiolivro. Para mais audiolivros, inscreva-se no canal e curta o vídeo. Capítulo 7 Do Império aos Imperadores Cícero vs. Verres Enquanto as sinistras cruzes ainda estavam enfileiradas na Via Ape em 70 a.C., o ano após a derrota final do exército de Espartaco, Cícero levantou-se num tribunal romano para processar Caio Verres, Gaius Verres, em nome de um grupo de sicilianos ricos. Seu objetivo era que tivessem uma compensação pelos roubos e depredações de Verres quando o governador romano da ilha. O caso deslanchou a carreira de Cícero, que derrotou de modo espetacular os advogados e oradores consagrados que se juntaram para a defesa de Verres. Na realidade, o sucesso de Cícero foi tão espetacular que, depois de duas semanas de um julgamento previsto para durar muito tempo, Verres concluiu que o resultado não poderia ser revertido e, antes que o tribunal voltasse a se reunir após pausa para férias, foi voluntariamente para o exílio em Marcélia, com boa parte de seus ganhos obtidos ilicitamente. Ele viveu até 43 a.C., quando foi morto em outro pogrom de proscrições que se seguiu ao assassinato de Júlio César. A razão, ostensivamente, foi a sua recusa em deixar que Marco Antônio ficasse com alguns de seus preciosos bronzes coríntios. Com o caso encerrado, e ansioso para não desperdiçar seu árduo trabalho, Cícero fez circular por escrito o que havia dito na abertura do julgamento, junto com os demais discursos que teria pronunciado contra Verres, caso o julgamento tivesse ido adiante. O texto integral deles ainda sobrevive, copiado e recopiado ao longo do mundo antigo e da Idade Média a título de modelo de como denunciar um inimigo. Com várias centenas de páginas, traz exemplos chocantes da cruel exploração a que Verres submeteu os habitantes da Sicília, com flashbacks de vilanias anteriores à sua chegada a ilha em 73 a.C. É o mais completo relato sobrevivente dos crimes que os romanos podiam cometer no exterior, sob o manto de seu status oficial. Para Cícero, a marca do comportamento de Verres, na Sicília e em seus cargos anteriores a Leymar, foi uma grotesca combinação de crueldade, ambição e luxúria. Cícero detalha, estendendo-se longamente, como Verres aliciou virgens inocentes, trapaceou com impostos, locupletou-se com o fornecimento de trigo e roubou sistematicamente algumas das famosas obras-primas da Sicília, entremeando esse relato com histórias pungentes das vítimas. Ele se estende, por exemplo, no drama de um certo Eus, orgulhoso possuidor de estátuas de alguns dos mais renomados escultores clássicos gregos, incluindo Prachíteles e Políclito, relíquias e família mantidas em um santuário em sua casa. Outros romanos haviam admirado essas peças, e até solicitado seu empréstimo. Verres apareceu e obrigou-o a vendê-las por um preço ridiculamente baixo. No entanto, destino pior ainda, conforme o episódio culminante nessa narrativa do crime, foi o de Publius Gavius, um cidadão romano que morava na Sicília. Verres enfiou Gavius na prisão, torturou-o e crucificou-o, sob a falsa acusação de que era espião de Espartaco. O fato de ele ter cidadania romana deveria tê-lo protegido dessa punição degradante. Enquanto era açoitado, o pobre homem repetia os gritos, civis romanus sumso cidadão romano, em vão. Presume-se que, quando escolheram repetir essa frase, tanto Palmerston quanto Kennedy devem ter esquecido que seu uso antigo mais famoso era como inútil suplica diante de uma sentença de morte imposta por algum governante romano bandido. É uma tarefa impossível avaliar um caso de tribunal com 2.000 anos de idade, do qual sobrevivem apenas os argumentos de uma das partes, e a maioria deles escritos posteriormente. Como todo promotor é praticamente obrigado a fazer, Cícero certamente exagerou a perversidade de Verres, em uma memorável, mas às vezes enganosa, combinação de ultrajo moral, meias verdades, autopromoção e piadas, particularmente com o nome Verres, que significa literalmente porco. E há também todo tipo de fissuras em sua argumentação que qualquer defesa decente poderia ter explorado. Por exemplo, por horrível que tivesse sido a punição de Gavius, nenhuma autoridade responsável na Sicília daquela época poderia ter se simido de procurar possíveis agentes de Espartaco. Na realidade, comentava-se muito sobre um plano de Espartaco de atravessar o estreito até a ilha. Apesar de todo o arrependimento de Eus por ter se separado de suas estátuas, e por um preço tão baixo, Cícero admite que elas foram vendidas, e não roubadas. Não obstante, o fato de o acusado ter partido às pressas sugere que era culpado das acusações a ele imputadas, o suficiente para fazer com que sua retirada estratégica para um exílio confortável parecesse uma alternativa sensata. Esse caso notório é apenas uma das muitas controvérsias e dilemas a respeito do governo romano no além mar que emergiram no último século da república. Na década de 70 a.C., com vastos territórios sob influência romana, fruto de dois séculos de lutas, negociações, agressão e boa sorte, a natureza do poder romano e dos pressupostos dos romanos a respeito de suas relações com o mundo que agora dominavam estava mudando. Em termos amplos, o rudimentar império de obediência havia se transformado, ao menos em parte, em um império de anexação. Província havia passado a significar província no sentido de uma região definida sob controle direto de Roma, em vez de apenas responsabilidade ou tarefa. E a palavra imperium era agora usada ocasionalmente no sentido de império. Essas mudanças de terminologia apontam para novos conceitos de território e para uma nova estrutura de organização, o que levantava outras questões sobre o que significava governar no exterior. Como se esperava que um governador romano se portasse nas províncias? Como se poderia definir sua tarefa? Que voz as populações das províncias deveriam ter, particularmente ao buscar reparações de um governo mal conduzido? E o que se poderia considerar como má condução de um governo? Esses problemas a respeito do governo provincial foram trazidos para o cerne do debate político doméstico. Uma evidência preciosa disso é o texto da lei sob a qual Verres foi processado. O texto não tem a fama da retórica vistosa de Cícero, mas nos leva aos bastidores, às tentativas romanas de criar uma estrutura legal e arranjos práticos para lidar com os direitos dos cidadãos das províncias. Mais controversas até e centrais para o eventual colapso do governo republicano, eram as questões sobre a quem confiar o comando, o controle e a administração do império. Quem deveria governar as províncias, recolher impostos, comandar os exércitos romanos ou servir neles? A tradicional classe governante, com seus princípios de poder partilhado e de curto prazo, seria capaz de lidar com os grandes problemas administrativos e militares que o império agora enfrentava. Já no final do século II a.C., Caio Mário, Gaius Marius, um homem novo, atribuiu sem meias palavras a culpa por uma série de derrotas militares romanas à corrupção dos comandantes de Roma, sempre receptivos a uma propina bem colocada. Ele seguiu em frente e baseou a carreira política em sua capacidade de obter notáveis vitórias onde lhes haviam falhado desastrosamente, sendo eleito cônsul nada menos do que sete vezes, cinco delas seguidas. Esse era um padrão de repetidos exercícios do cargo que Sula mais tarde proibiu, em suas reformas do final da década de 80 a.C. Mas o problema subjacente não desapareceu. As exigências de defender, policiar e às vezes ampliar o império incentivaram, ou obrigaram, os romanos a entregar enormes recursos financeiros e militares a comandantes individuais por anos a fio, de uma maneira que desafiava as estruturas tradicionais do Estado de modo mais fundamental ainda do que jamais havia ocorrido com as disputas domésticas entre optimates e populares, em meados do século e antes de Cristo, montados em suas conquistas de Aleimar, Pompeu, o Grande, e Júlio César haviam se tornado rivais em busca de poder autocrático, comandavam o que, na realidade, eram. Seus exércitos particulares, haviam desconsiderado princípios republicanos de modo ainda mais abrangente do que Sula e o Mário, e abriram a perspectiva do governo de um homem só, que o assassinato de César não conseguiu obstruir. Em resumo, como a última parte deste capítulo revela, o império criou os imperadores, e não o contrário. Governantes e governados Verres é muitas vezes visto como um caso sintomático do domínio romano no exterior nesse período, mesmo levando em conta o grande exagero da parte de Cícero. Uma maçã podre talvez, mas apenas uma de uma colheita bem ruim. O pressuposto tradicional de que uma vitória militar deveria se transformar em saque para o conquistador ou que o derrotado deveria pagar pela derrota, como Cartago havia feito quando Roma exigiu grandes reparações após a Segunda Guerra Púnica, demorou a se extinguir. Alguns governadores achavam que um posto ultramarino poderia ser uma oportunidade boa para recuperar algumas das despesas para serem eleitos a um cargo político em Roma, sem mencionar os prazeres de todo tipo, longe do olhar observador de seus pares em Roma. Em um discurso eloquente, proferido ao voltar de um cargo menor na Sardenha, Caio Graco dirigiu palavras duras a seus colegas que iam lá com ânforas cheias de vinho, trazendo-as para casa transbordando-o de prata. O domínio romano era quase sempre não intervencionista pelos padrões dos regimes imperiais mais recentes. Os habitantes locais mantinham seu próprio calendário, cunhagem de moedas, deuses, seus próprios sistemas jurídicos e governo civil. Mas onde e quando esse domínio se mostrou mais direto, parece ter caído em algum ponto do espectro entre exploração impredosa, de um lado, inegligência, precariedade de recursos e ineficiência, de outro, as experiências de Cícero como governador da Cilícia no final da década de 50 a.C., descritas em detalhes em suas cartas para casa, mostram um forte contraste com as depredações de Verres, mas ainda apontam para uma confusa realidade do governo provincial, com sua exploração endêmica, crônica, de baixo nível. A Cilícia era uma vasta área de cerca de 100 mil quilômetros quadrados, nos territórios ermos do atual sul da Turquia, incluindo a ilha de Chipre. A comunicação na província era tão falha que quando Cícero chegou pela primeira vez não conseguiu descobrir onde seu predecessor estava, e três destacamentos das duas legiões romanas que haviam estacionado ali, exaustas, mal pagas e levemente amotinadas, ao que parece se perderam. Teriam se unido ao governador anterior? Ninguém sabe. A essa altura, Cícero, que não tinha nenhuma experiência pregressa com o exército, exceto uma curta estadia quando adolescente e na guerra social, aproveitou a oportunidade para obter uma pequena glória militar. Após uma bem-sucedida escaramuça contra alguns dos mais resistentes habitantes locais nas montanhas, ele até presunçosamente acampou no mesmo local onde Alexandre, o Grande, havia estado quase 200 anos antes. Um general que não foi pouco melhor do que você e eu, escreveu a Ático, talvez com amarga ironia ou simplesmente expressando o óbvio. Mas a maior parte do seu tempo era dividida em audiências no tribunal, em casos envolvendo cidadãos romanos, deliberando disputas entre habitantes provinciais, controlando o comportamento de sua pequena equipe de funcionários, que, ao que parece, haviam se especializado em insultar os residentes locais, ou lidando com as demandas de vários amigos e conhecidos. Um jovem colega em Roma ficou infernezando o parque e capturasse e lhe enviasse algumas panteras, para que estrelassem, e fossem mortas, em espetáculos que estavam sendo montados em Roma. Cícero mostrou-se evasivo, dizendo que os animais andavam escassos, talvez tivessem decidido emigrar para a província vizinha para escapar das armadilhas, brincou. Mais sério era o problema dos empréstimos feitos por Marcos Júnior Brutus, Marcos Júnior Brutus, O homem que seis anos mais tarde liderou os assassinos de César estava a essa altura enfiado até o pescoço no Zura, ocupado em emprestar dinheiro ao povo de Salamina, em Chipre, a juros ilegais de 48%. Cícero tinha uma clara simpatia pelos salaminianos e retirou o destacamento de soldados romanos que seu predecessor havia emprestado aos agentes de Brutus para ajudá-lo a extrair o que lhe deviam. Conta-se que haviam sitiado a Câmara de Conselheiros em Salamina, obrigando os cinco dos conselheiros locais a passarem fome até morrer. Mas Cícero, em vez de ofender o bem relacionado credor, decidiu fazer vista grossa a questão toda. De qualquer modo, sua prioridade era largar a província e o cargo de governador o mais cedo possível e os negócios me entediam. Quando seu ano terminou, saiu, deixando a vasta região a cargo de um de seus subalternos, que, admitiu, era apenas um garoto, provavelmente estúpido, sem autoridade nem autocontrole, muita coisa para um governo responsável. No entanto, esse quadro sombrio é apenas um dos lados da história da administração provincial romana. Apesar da brutalidade com que as exigências romanas devem ter atingido muitas pessoas das províncias, e provavelmente com maior brutalidade ainda os pobres, cuja condição quase todos os escritores antigos ignoram traço, a exploração não corria descontrolada. É fácil esquecer que a única razão pela qual os tristes detalhes dos malfeitos de Verres sobreviveram é porque ele foi a julgamento e condenado pelo modo como tratar os sicilianos. E a referência de Caio Graco à cobiça de oficiais romanos tinha a intenção de contrastar com sua correta atuação na Sardenha, como o homem que voltara trazendo vazias as sacolas de dinheiro que havia levado cheias de prata e que nunca puseram as mãos em uma prostituta ou um garoto escravo bonito. Corrupção, roubo de dinheiro e turismo sexual eram assuntos criticados publicamente, acusações regularmente levantadas contra rivais políticos e armas convenientes para assassinar reputações. Até onde sabemos, nunca foram assuntos dignos de celebração pública ou mesmo de ostentação presunçosa. Muitos dos relatos desses malfeitos eram parte de uma discussão mais ampla, que começou por volta do final do século II a.C., a respeito de quais deveriam ser as regras e princípios éticos de um governo de além mar, ou, para colocar em termos ainda mais gerais, sobre como deveria ser o relacionamento com o mundo exterior quando os estrangeiros se tornavam pessoas a serem governadas, e não só combatidas. Essa era uma contribuição romana distinta e nova, à teoria política do mundo antigo. O mais antigo tratado de filosofia de Cícero, escrito em 59 a.C. na forma de uma carta ao seu irmão, diz respeito principalmente à honestidade, integridade, imparcialidade e coerência no governo provincial. E um século antes, em 149 a.C., havia sido criado em Roma um tribunal criminal permanente, com o objetivo principal de oferecer indenizações aos estrangeiros e o direito de obter reparação contra extorsões cometidas pelos governadores romanos. Nenhum império mediterrâneo havia tentado fazer isso sistematicamente antes. Pode ser um sinal de que a corrupção no governo do exterior havia começado cedo. Também mostra que existia há muito tempo vontade de combater a corrupção. A lei sob a qual Verres foi indiciado, originalmente parte do programa de reformas de Caio Graco, mostra a enorme parcela de cuidado, precisão e sofisticação legal que havia sido dedicada a esse problema por volta da década de 120 a.C. 11 fragmentos da lei de reparação de Caio, inscritos em bronze, foram descobertos por volta de 1500 d.C., perto de Urbino, norte da Itália. Dois deles se perderam e são conhecidos apenas por cópias manuscritas, mas outro foi desencavado no século XIX. Reagrupados em um quebra-cabeça que manteve os estudiosos ocupados por meio milênio, eles compõem mais ou menos metade do texto, que estabelecia os meios legais para os moradores das províncias recuperarem o valor que lhes havia sido extorquido por oficiais romanos. É um recurso extraordinário para compreender a prática e os princípios do governo romano, e um lembrete importante do tipo de informação que, sem essas descobertas ocasionais, facilmente escaparia pela rede da tradição histórica romana. Pois embora os escritores romanos façam uma alusão de passagem a essa legislação, não dão qualquer indicação de que fosse algo como aquilo que pode ser lido nesses fragmentos recuperados. Os detalhes foram preservados graças apenas aos conselheiros de alguma cidade italiana do final do século II a.C., que decidiram mandar escrever a lei em bronze para exibição pública, e graças a quem quer que tenha tropeçado com os fragmentos na Renascença e reconhecido sua importância. Trata-se de lei romana em sua manifestação mais bem cuidada e precisa, demonstrando uma competência sofisticada na elaboração de documentos legais, sem paralelo em nenhum outro lugar do mundo clássico antes dessa data, e bem distante dos esforços pioneiros, mas toscos, das doze tábuas. O texto latino que sobreviveu totaliza a cerca de dez páginas modernas e versas sobre cada aspecto do processo de reparação, desde a questão de quem está habilitado a abrir um processo e qualquer homem de nome latino ou de nações estrangeiras, ou dentro do arbítrio, domínio, poder ou amizade do povo romano, até as indanizações e reparações que deveriam ser concedidas. Os danos são estipulados com base no dobro do valor da perda sofrida, e oferece-se cidadania romana plena aos demandantes bem-sucedidos. Entre essas duas instâncias, são tratados todos os tipos de problemas. É prometida assistência jurídica à acusação, uma forma simples de assessoria legal. Aqueles que necessitassem, como pode muito bem ser o caso de estrangeiros, tomam-se providências para obter dinheiro de homens, como verres, que fugiram antes do anúncio do veredito. Há também regras estritas definidas sobre conflitos de interesses. Ninguém que tenha pertencido ao mesmo clube do acusado pode servir como um dos 15 membros do júri atribuído a cada caso. Até o método preciso de votação é especificado. Cada jurado deve indicar seu voto em um pedaço de madeira de determinado tamanho e colocá-lo numa urna, com os dedos em cima do que foi escrito para ocultar sua decisão, e com o braço nu, presumivelmente para evitar qualquer tipo de tapaça que pudesse ser feita sob as dobras de uma toga. O quanto tudo isso era eficiente na prática é difícil saber. Apenas pouco mais de 30 processos estão registrados entre a aprovação da lei na década de 120 a.C. e o processo contra verres em 70 a.C., e quase metade deles resultou em condenação. Mas essa estatística incompleta é apenas parte da história. Em termos realistas, mesmo a prometida assistência na acusação pode não ter encorajado as vítimas a fazerem uma viagem cruzando metade do Mediterrâneo para tentar obter reparação, em uma língua que não dominavam bem e dentro de um sistema legal estrangeiro. Além disso, a indenização aplicava-se apenas a perdas financeiras, não a outras formas de maus tratos, não havia nada estipulado, por exemplo, para casos de crueldade, abuso ou estupro. Não obstante, a lei deixa claro que políticos radicais como Caio estavam começando a se preocupar com o mundo mais amplo e com a situação dos menos favorecidos, não só entre os cidadãos romanos, mas também entre os súditos do império. Senadores sob fogo havia, porém, mais do que questões puramente humanitárias por trás dessa lei de reparação. Em linha com boa parte do resto de seu programa na década de 120 a ponto C, Caio tentava também policiar as atividades dos senadores. Sua reforma tinha tanto a ver com a política interna de Roma como com o sofrimento dos moradores das províncias. Segundo as regulamentações, eram apenas os senadores e seus filhos que podiam ser processados pela lei, embora muitos outros romanos além mares tivessem a imposição de enriquecer a custa dos locais. E os júris que os julgavam deviam ser compostos exclusivamente especificamente por uma classe dos que não eram senadores, das fileiras dos equestres ou cavaleiros equites romanos. Essa era uma distinção técnica, porém crucial. Os equites estavam no topo da hierarquia romana de riqueza, detentores de substanciais propriedades, o que os colocava a parte da grande maioria dos cidadãos comuns, e com frequência tinham íntimas ligações com senadores. Eram muitos milhares por volta do final do século II a.C., em comparação com algumas poucas centenas de senadores. Na realidade, em termos estritamente legais, os senadores eram apenas aquele subgrupo de equestres que haviam sido eleitos a cargos políticos e por isso tinham ingressado no Senado. Mas os interesses de ambos nem sempre coincidiam, e os equestres eram uma categoria bem mais diversificada. Entre eles havia muitos homens ricos de cidades da Itália. Seu número aumentou depois da guerra social, que nunca teriam sonhado em concorrer a uma eleição em Roma. O homem escomático, o influente amigo de Cícero, que escolheu ficar à margem da política. Havia também vários deles que estavam envolvidos em atividades financeiras e comerciais das quais os senadores eram formalmente excluídos. Embora houvesse, como sempre, várias maneiras de driblar essa restrição, uma lei no final do século III a.C. proibiu os senadores de serem proprietários de grandes navios comerciais, definidos como aqueles que podiam transportar mais de 300 ânforas. Alguns equestres estavam envolvidos nos negócios potencialmente lucrativos de taxação provincial, graças a outra lei de Caio Graco. Pois foi ele quem primeiro dispôs que a coleta de impostos na nova província da Ásia deveria, como muitas outras responsabilidades do Estado, ser contratada com empresas privadas, frequentemente de propriedade dos equestres. Esses provedores eram conhecidos como publicani, provedores de serviços públicos ou publicanos, como os coletores de impostos são chamados nas antigas traduções do Novo Testamento, o que confunde os leitores modernos. O sistema era simples, demandava pouca mão de obra por parte do Estado romano e forneceu um modelo para os arranjos de coleta de impostos em outras províncias nas décadas seguintes, e era comum em outros regimes antigos de arrecadação. Eram realizados em Roma leilões periódicos de direitos específicos de taxação em províncias individuais. A empresa que desceu o melhor lance passava a recolher os impostos, e tudo aquilo que conseguisse arrecadar além da coleta era lucro seu. Colocado em outros termos, quanto mais os publicani fossem capazes de arrochar os provinciais, maior o seu ganho, e eles não eram passíveis de processo sob a lei de reparação de Caio. Os romanos sempre haviam ganhado dinheiro com suas conquistas e seu império, mas cada vez mais estavam em jogo interesses comerciais explícitos e até organizados. A lei de reparação introduziu uma divisão entre senadores e equites. A iniciativa original combinava proteção aos súditos romanos com o controle da conduta senatorial. Ao definir um júri totalmente equestre, ela procurava garantir que não houvesse conluio possível entre um réu do Senado e um júri composto por seus amigos. E, só por garantia, equestres que tivessem senadores em sua família também eram proibidos de participar desses julgamentos. Mas o resultado foi criar conflito entre senadores e equites e às vezes atingir no fogo cruzado os próprios provinciais que a lei aprovada avisava proteger. Alegava-se com frequência, por exemplo, que, longe de atuar como avaliadores imparciais da corrupção senatorial, Os jurados equestres eram apoiadores tão parciais das empresas provedores de coleta de impostos que rotineiramente aplicavam o veredito de culpado a qualquer governador provincial inocente que tivesse tentado conter as depredações desses provedores. Um caso notório dizia a respeito a um senador, condenado por extorsão por um júri equestre tendencioso, que tinha tamanha confiança em seu histórico honrado, em sua reputação e popularidade, que foi para o exílio na própria província que supostamente seria a cena de seus crimes. Há um cheiro de favorecimento do Senado aqui. Mas mesmo assim, tais histórias apontam para uma controvérsia prolongada sobre quem poderia ser confiável para sentar e julgar o comportamento romano no exterior, senadores ou equites. Ao longo das décadas que se seguiram a aprovação da Lei de Caio, reformadores de diferentes posições políticas alternaram as atribuições de jurados entre esses dois grupos. Essa ainda era uma questão palpitante quando Cícero processou Verres em 70 a.C., e deu a esse julgamento um sentido político adicional. Dez anos antes, Sula, previsivelmente, havia transferido aos jurados senadores não só o Tribunal de Reparação mas também uma série de outros tribunais criminais que haviam sido criados mais tarde para lidar com acusações de traição, apropriação em débito e envenenamento. Na época em que Verres foi processado, a reação contra isso era crescente, e, no texto escrito pelo menos, Cícero repetidamente instou o júri a condenar o acusado, em parte para demonstrar que os senadores eram confiáveis para fazer um julgamento justo de seus pares. O apelo chegou tarde demais. Logo após o encerramento do julgamento, uma nova legislação, que definiu o padrão para o futuro, dividiu os júris entre equestres e senadores. O julgamento de Verres foi a última ocasião na qual um júri de senadores julgou um colega do Senado, o que é outra das razões de sua fama. Roma venda às alegações de corrupção, incompetência e exclusivismo. Esnobe de importantes senadores foram tópicos importantes nos amplos debates políticos realizados ao longo do último século da República. Esses eram os temas centrais do ensaio de Salusti ou Guerra contra a Jogurta, uma devastadora análise do prolongado fracasso de Roma em lidar com o governador norte-africano, que a partir de 118 a.C., por uma combinação de assassinatos dinásticos, intrigas e massacre indiscriminado, começou a estender seu controle pelo litoral mediterrâneo da África. O ensaio é um relato violentamente parcial, escrito cerca de 70 anos após a guerra, altamente moralizante, dramatizado e, em termos modernos, uma reconstrução, em parte, ficcional. É um ataque robusto aos privilégios senatórios, à penalidade e ao desdém, fruto da pena de um homem novo no Senado. O território romano no norte da África no final do século II a.C. estava dividido entre as províncias da África, a área em torno do local de Cartago, diretamente administrada no novo estilo por um governador romano, e outras regiões que ainda eram parte do império no antigo estilo de obediência, como o reino vizinho da Numídia. Depois da morte de um submisso reino mídia em 118 a.C., houve uma longa disputa de poder entre seu sobrinho Jogurta e um herdeiro rival, que terminou em 112 a.C., com Jogurta matando seu rival, junto com um grande número de comerciantes romanos e italianos que tiveram azar de estar na mesma cidade naquele momento. Costuma-se supor que foram vítimas inocentes, embora o relato de Sallustio indique que podiam estar atuando como milícia armada. Foi uma lição quanto à instabilidade desse velho estilo de controle, que era sempre vulnerável à desobediência por parte daqueles tidos como obedientes, e ao conhecimento privilegiado que os aliados iam adquirindo por seu longo contato com Roma. No caso de Jogurta, o fato de ter servido antes no exército de Cipião Emiliano na Espanha, como comandante de um destacamento aliado de arqueiros da Numídia, deu-lhe experiência útil sobre as táticas militares romanas e boas conexões com o lado romano. Durante anos, as reações romanas às atividades de Jogurta variaram entre a cautela e a ineficiência. O Senado enviou várias delegações à África e tentou de maneira bastante desconeixa intermediar um acordo entre eles seu rival. Foi só. Depois do massacre dos comerciantes que Roma declarou guerra, em 111 a.C., e despachou um exército, cujo comandante rapidamente costurou um acordo de paz. Jogurta foi convocado a comparecer a Roma, mas foi logo mandado de volta quando veio à luz que havia arquitetado o assassinato de um primo n'Itália por receio de que ele também pudesse se tornar um rival. Os exércitos romanos mais uma vez o perseguiram na África, com sucesso parcial. Por volta de 107 a.C., Jogurta havia sido de algum modo contido, mas ainda continuava com a liberdade de ação. Essa lamentável história no norte da África levantou grandes questões. Seria o Senado de fato capaz de conduzir o Império e proteger os interesses de Roma além mar? Se não, que tipo de capacidade era necessária? E onde poderia ser encontrada? Para vários observadores romanos, a vulnerabilidade do Senado à propina era um grande fator para o fracasso. Roma era uma cidade à venda e fandada a cair tão logo encontre um comprador. Foi o comentário sarcástico que Jogurta supostamente teria feito ao deixar a cidade. A incompetência geral da classe governante era outro fator. Para Salustio, essa incompetência decorria de seu estreito elitismo e de sua recusa em reconhecer talentos fora de um pequeno grupo. A exclusão dos plebeus dos cargos políticos fora interrompida havia muito tempo. Mas 200 anos mais tarde, assim seguia a discussão. A nova aristocracia mista de Patricios e plebeus tinha se tornado extremamente exclusiva. As mesmas famílias monopolizavam os mais altos cargos e os comandos de maior prestígio, geração após geração. E não se inclinavam a aceitar a entrada de novos homens competentes. O Senado era dominado pelo equivalente antigo ao grupinho dos veteranos. O ensaio de Salustio destaca a história de Caio Mário, um homem novo e experiente soldado, que havia servido na África na guerra contra Jogurta como segundo no comando de um daqueles aristocratas. Quinto Cecílio Metelo, Quinto Esquecilius Metelus. Quando Mário, que alcançara o cargo de Pretor, decidiu em 108 a.C. voltar a Roma para concorrer à eleição para o consulado, de olho no grande comando militar, pediu apoio a Metelo. A reação deste, pelo menos segundo Salustio, foi um exemplo clássico de esnobismo paternalista. Com desdém, afirmou que tornar-se Pretor era o bastante para um homem com o histórico de Mário. Salustio resume isso mais nitidamente ainda em seu guerra contra Catilina. A maior parte da aristocracia acredita que o consulado fica praticamente poluído quando um novo homem ocupa o cargo, por mais excelente que seja. Mário ficou irado mas não desistiu. Voltou à cidade para concorrer ao consulado. Depois de eleito para o posto que exerceu por sete vezes algo inédito traço, uma votação na Assembleia Popular passou às suas mãos o comando contra Jogurta. O relato de Salustio não pode ser levado ao pé da letra. Jogurta pode ter sido perito em enfiar dinheiro na bolsa dos senadores. Era convicção nos tribunais romanos de que o fato de ter aceitado propinas em uma delegação para a África havia sido que finalmente obrigara o Pímio, o assassino de Caio Graco, a se retirar para o exílio. Mas os romanos tendiam a usar o suborno como uma excusa prática toda vez que é guerra. As eleições ou os vereditos da corte não tinham o desfecho que esperavam. Corrupção direta desse tipo era provavelmente menos comum do que alegavam. E qualquer que fosse o esnobismo no cerne da classe governante, havia na prática mais espaço para talentos novos, ou talentos mais atuais, do que as raivosas afirmações de Salustio admitem. Listas sobreviventes de nomes, que por esse período são bastante precisas, sugerem que cerca de 20% dos consules do final do século II a.C. E isto vinham de famílias cuja rede de relações não havia produzido nenhum consul nos 50 anos precedentes. A carreira de Mário teve impacto enorme no restante da história republicana, de formas imprevistas. Primeiro, quando voltou à África para assumir o comando contra a jogurta, alistou em seu exército qualquer cidadão que estivesse disposto a ser voluntário. Até então, exceto em emergências, os soldados romanos haviam sido recrutados oficialmente apenas de famílias detentoras de propriedades. Com isso, os problemas de recrutamento tinham ficado evidentes havia algum tempo e podem ter estado por trás das preocupações de Tibério Graco a respeito dos pobres sem terra. Pois, se não tivessem terra, não poderiam servir nas legiões. Ao alistar todos que se apresentavam, Mário cortou o caminho, mas no processo criou um exército romano dependente, semiprofissional, que desestabilizou a política doméstica por 80 anos mais ou menos. As legiões de estilo novo dependiam cada vez mais de seus comandantes, não só para obter uma parte do saque mas também um pacote de assentamento, de preferência em terras, ao final do serviço militar, que lhes daria algum meio de vida no futuro. Os efeitos disso foram sentidos de várias maneiras. Os conflitos na pequena cidade de Pompeia depois que Sula impingiu seus veteranos ali em 80 antes de Cristo foram apenas um de muitos casos de conflitos locais. Exploração e ressentimento Criou-se um problema perene. Decidir de onde viria a terra para esses soldados e às custas de quem. Mas foi a relação estabelecida entre cada general e seus soldados que teve as consequências mais drásticas. Em essência, os soldados trocavam a absoluta lealdade a seus comandantes pela promessa de um pacote de aposentadoria, em uma permuta que na melhor das hipóteses passava ao largo dos interesses do Estado e na pior delas transformava as legiões em uma nova modalidade de milícia privada concentrada inteiramente nos interesses de seu general. Quando os soldados de Sula, e depois os de Júlio César, seguiram seu líder e invadiram Roma, foi em parte devido à relação entre legiões e comandantes forjada por Mário. Igualmente significativo para o futuro foi o papel desempenhado pelo povo em garantir a Mário seus comandos militares. Foi um voto da Assembleia, proposto por um tribune que derrubou a nomeação feita pelo Senado, que colocou Mário no comando da guerra contra a Jugurta. Esse procedimento havia sido usado em uma ou duas ocasiões emergenciais antes. Mas em 108 a.C., constituiu uma poderosa afirmação do direito do povo como um todo, e não do Senado, de decidir quem iria comandar os exércitos de Roma. Nem bem Mário acabara de assegurar a vitória romana na África, e voltar a Roma com o Jugurta correntado. Outro general foi deposto por voto popular, depois de sofrer terrível derrota nas mãos de invasores germáinicos vindos do outro lado dos Alpes, em uma atmosfera de pânico, que incluiu uma rara repetição em Roma de sacrifícios humanos patrocinados pelo Estado. O comando desse exército foi também transferido para Mário, que agiu de modo a justificar as esperanças do povo e expulsou os invasores. Mário teve um triste fim. Já com quase 70 anos, um tribuno tentou mas não conseguiu usar um voto da Assembleia Popular para transferir-lhe um último comando militar. Pois o ano era 88 a.C., o comando era contra o rei Mitridates, e o comandante rival era Sula, que marchou sobre Roma para evitar essa transferência de comando. Sula estava no oriente quando Mário faleceu, algumas semanas de atividade de seu sétimo consulado, para o qual havia sido eleito como candidato anti-Sula. Alguns dizem que, alucinando em seu leito de morte, agia como se tivesse obtido o comando contra Mitridates e expedia ordens para seus cuidadores, como se fossem soldados. Uma história triste de um homem idoso e iludido, mas o princípio do controle popular das nomeações no exterior que ele havia defendido foi várias vezes reafirmado ao longo das décadas seguintes. Assembleias do povo repetidamente votaram vastos recursos para aqueles que, em sua convicção, poderiam empreender melhor a defesa, ou a expansão, do Império de Roma. Na realidade, votaram pela condução de autocratas ao poder, como mostra o caso de Pompeu. Pompeu, o Grande, como se autodenominava, mas, segundo outros, o Carniceiro. Pompeu, o Grande apenas quatro anos após o processo contra Verres, em 66 a.C., Cícero dirigiu-se ao povo romano em um encontro público sobre a segurança do Império. Agora, pretor, e de olhos voltados para o consulado, falou em favor da proposta de um tribuno de colocar Pompeu no comando de uma guerra de longa duração, intermitente, contra o mesmo rei Mitridates, que já durava 20 anos, com sucesso dúbio. Os poderes de Pompeu incluiriam o controle quase total de um grande trecho do Mediterrâneo oriental por período ilimitado, com mais de 40 mil soldados à sua disposição, e o direito de propor a paz ou de manter a guerra e de firmar tratados de modo mais ou menos independente. 43. A cabeça de Mitridates via em uma de suas moedas de prata. A cabeleira vasta, puxada para trás, faz lembrar, sem dúvida, intencionalmente, o estilo característico de cabelo de Alexandre Magno. No conflito entre Mitridates e Pompeu, o grande, dois novos aspirantes a Alexandre se enfrentavam. Cícero pode ter estado genuinamente convencido de que Mitridates era uma real ameaça à segurança de Roma e que Pompeu era o único homem à altura da tarefa. Do coração de seu reino no Mar Negro, o rei já havia obtido ocasionais vitórias aterradoras sobre os interesses romanos no Mediterrâneo oriental, incluindo em 88 a.C., um notório e altamente mitologizado massacre de dezenas de milhares de romanos e italianos num único dia, explorando o que deve ter sido um ódio disseminado pela presença romana e oferecendo estímulos adicionais. Qualquer escravo que assassinasse um senhor romano seria libertado. Ele coordenou ataques simultâneos a residentes romanos nas cidades da costa ocidental da atual Turquia, de Pérgamo, ao norte, até Calnos, a capital simbólica do Egeu, no sul, matando, em estimativas romanas muito inflacionadas, algo entre 80 mil e 150 mil homens, mulheres e crianças, mesmo que tenha apenas chegado perto desses números, foi um massacre frio e calculado, mas é difícil resistir à sensação de que por volta da década de 60 a.C., após as campanhas de Sula nos anos 80 a.C., Mitridates poderia ter sido mais propriamente perturbador do que perigoso, e que havia se tornado um inimigo conveniente nos círculos políticos romanos. Um bicho papão que justificava campanhas potencialmente lucrativas e uma arma com a qual era possível bater em rivais acusando-os de inativos. Cícero também de certo modo admitiu ter sido influenciado por interesses comerciais em Roma, ansioso pelo efeito que a sua instabilidade prolongada, real ou imaginária, no Oriente poderia ter sobre seus lucros pessoais tanto quanto sobre as finanças do Estado. A fronteira entre os dois foi cuidadosamente apagada. Ao defender seu apoio a esse comando especial, Cícero destacou o sucesso relâmpago de Pompeu no ano anterior ao limpar o Mediterrâneo de piratas, graças também aos poderes abrangentes votados por uma Assembleia Popular. No mundo antigo, os piratas eram não só uma ameaça endêmica mas uma figuração genérica do medo, muito útil, não muito diferente do moderno terrorista, abrangendo qualquer coisa, desde a marinha de um Estado bandido a triviais traficantes de escravos. Pompeu livrou-se deles em três meses sugerindo que talvez fosse um alvo mais fácil do que se imaginava, e deu prosseguimento ao seu sucesso com uma política de reassentamento, com um caráter esclarecido pouco frequente tanto no mundo antigo quanto no moderno. Deu aos ex-piratas pequenos lotes a uma distância segura do litoral, onde podiam ganhar a vida honestamente. Mesmo que alguns não se dessem melhor do que os veteranos de Sula, um dos que se saíram bem em sua nova vida faz uma pequena aparição em sua nova condição no poema de Virgílio sobre a vida agrícola. As Geórgicas, escrito no final da década de 30 antes de Cristo. O velho homem vive tranquilamente perto de Taranto, sul da Itália, agora um especialista em horticultura e criação de abelhas. Seus dias como pirata ficaram distantes, em vez disso, plantando ervas espalhadas entre os arbustos e lírios brancos por toda a volta. Verbenas e esguias papoulas, em seu espírito lhe igualam as riquezas dos reis. O argumento subjacente de Cícero, porém, era que novos problemas pediam novas soluções. O perigo que Mitridates representava para os rendimentos comerciais de Roma, seus ganhos com impostos e a vida dos romanos instalados no Oriente demandava uma mudança de abordagem. Como o Império havia se expandido nos dois séculos anteriores, todos os tipos de ajustes já haviam sido feitos no tradicional sistema romano de exercício de cargos para lidar com as exigências do governo de Aleimar e para aumentar a mão de obra disponível. O número de pretores, por exemplo, aumentara para oito na época de Sula, e havia agora um sistema regular pelo qual os oficiais eleitos iam para cargos provinciais por um ou dois anos, como pro cônsules ou pro pretores, em cargos de cônsules ou pretores, depois de terem completado um ano de mandato em Roma. No entanto, esses cargos continuavam sendo parciais e de curto prazo quando o que Roma necessitava diante de um inimigo como Mitridates era do melhor general, com um comando prolongado, sobre toda a área que poderia ser afetada pela guerra, com dinheiro e soldados para fazer o trabalho, sem ser estorvado pelos controles habituais. Houve oposição, como previsível. Pompeu era um quebrador de regras radical e ambicioso, que já havia passado por cima da maioria das convenções da política romana sobre as quais os tradicionalistas insistiam cada vez mais. Como filho de um homem novo, alcançara a proeminência militar explorando os tumultos da década de 80 a.C. Quando estava ainda na casa dos 20 anos, havia reunido três legiões entre seus clientes e seguidores fiéis para lutar apoiando Sula, e logo foi premiado com triunfo por ter saído à caça de rivais de Sula e pequenos chefes inimigos na África. Foi então que ganhou o apelido de adolescente Luz Carnifex, garoto carniceiro, algo mais do que infante e terrível. Não havia exercido nenhum cargo eletivo quando lhe foi dado, pelo Senado, uma comando de longo prazo na Espanha, para lidar com um general romano que havia virado nativo com um grande exército, outra das fatalidades de um império muito disperso. Bem sucedido novamente, acabou virando cônsul para 70 a.C., com a idade de apenas 35 anos e saltando todos os cargos menores, flagrantemente em desacordo com as recentes regulamentações de Sula sobre o assunto. Era tão ignorante do que acontecia no Senado, que como cônsul ele deveria presidir traço, que pediu a um amigo mais esclarecido que escrevesse para ele um manual sobre os procedimentos senatoriais. Algumas indicações das objeções feitas a esse novo comando podem ser garimpadas no discurso de Cícero. Sua enorme ênfase, por exemplo, no perigo imediato representado por Mitridates, chegam cartas todos os dias contando que vilas de nossas províncias estão sendo queimadas. Sugere que algumas pessoas realmente afirmavam que a situação estava passando dos limites, como pretexto para oferecer grandes poderes a Pompeu. Os objetores não levaram a melhor, mas devem ter sentido que seus medos não eram infundados. Ao longo dos quatro anos seguintes, sob os termos de seu novo comando, Pompeu empenhou-se em redesenhar o mapa da parte oriental do Império Romano, do Mar Negro ao Norte a Síria e Judeia ao Sul. Na prática, não pode ter feito isso sozinho, contou com a ajuda de centenas de amigos, oficiais minores, escravos e assessores. Mas essa reescrita particular da geografia foi na época atribuída ao próprio Pompeu. Seu poder era em parte resultado de operações militares. Mitridates foi rapidamente expulso da Ásia Menor, para os seus territórios na Crimeia, onde mais tarde foi deposto por um golpe dado por um de seus filhos e se matou. E houve um bem sucedido seco romano à fortaleza em Jerusalém, onde dois rivais contestavam o alto sacerdócio e a coroa. Porém, a maior parte desse poder foi proveniente de uma judiciosa mistura de diplomacia, ameaça e bem colocadas demonstrações do poderio romano. Meses do tempo de Pompeu foram dedicados a transformar a parte central do reino de Mitridates em uma província romana de governo direto, ajustando os limites de outras províncias, fundando dezenas de novas cidades e assegurando que muitos dos monarcas e dinastias locais tivessem seu porte reduzido e passassem a ser obedientes. No estilo antigo ponto no triunfo que ele celebrou em 61 a.C., em seu retorno a Roma e no dia em que completava 45 anos de idade, sem dúvida é uma coincidência planejada. Conta-se que Pompeu usou uma capa que havia pertencido a Alexandre, o Grande. Onde ele poderia ter encontrado essa fantasiosa peça de vestuário é impossível saber. E ele não enganou muitos observadores romanos sagazes, que se mostraram não menos céticos do que nós em relação à autenticidade do tecido. Mas era algo presumivelmente voltado para combinar não só com o nome o Grande, que havia tomado e emprestado de Alexandre, mas também as ambições de uma conquista imperial grandiosa. Alguns romanos ficaram impressionados, outros decididamente em dúvida a respeito daquela exibição. Plínio, o Velho, escrevendo 100 anos mais tarde, destacou como ponto de desaprovação uma cabeça esculpida de Pompeu que o próprio general encomendara, feita inteiramente de pérolas, a derrota da austeridade e o triunfo do luxo. Mas havia uma questão maior. Essa celebração foi a mais poderosa expressão até então do Império Romano em termos territoriais, e até mesmo da ambição romana pela conquista do mundo. Um dos troféus carregados em desfile, provavelmente com o formato de um grande globo, exibia a seguinte inscrição, Este é um troféu do mundo todo. E uma lista das realizações de Pompeu exposta num templo romano incluía a afirmação jactanciosa e super otimista de que ele estendeu as fronteiras do Império aos limites da Terra. O primeiro imperador Pompeu tem boas razões para ser chamado de primeiro imperador romano. É verdade que acabou passando para História como o homem que por último apoiou a causa da República contra o poder cada vez mais independente de César, e portanto como um oponente ao poder imperial. Mas o tratamento que recebeu no Oriente e as honrarias que choveram sobre ele, ou que ele fazia chover, prefiguraram de perto muitos dos elementos definidores da imagem e do status do imperador romano. Era quase como se as formas e os símbolos do poder imperial, que, algumas décadas mais tarde com Júlio César, e mais ainda com seu sobrinho neto, o imperador Augusto, tornaram-se padrão na Itália e em Roma, tivessem seus protótipos no poder romano no exterior. Júlio César, por exemplo, foi a primeira pessoa viva cuja cabeça figurou em uma moeda cunhada em Roma. Até então, as moedas romanas tinham desfilado apenas imagens de heróis havia muito tempo falecidos, e a inovação foi um sinal ostensivo do poder pessoal de César, e um exemplo seguido por todos os governantes romanos posteriores. Mas, uma década antes, comunidades no Oriente haviam produzido moedas mostrando a cabeça de Pompeu. Essa honra veio acompanhada por outros elogios extravagantes e até com várias formas de culto religioso. Havia um grupo de adoradores de Pompeu, Pompeiostai, na ilha de Delos. Novas cidades adotaram seu nome, Pompeópolis, ou cidade de Pompeu, Magnópolis, ou cidade do Grande. Ele foi saudado como igual a um Deus, salvador e até simplesmente como Deus. E em Mitilene, em Lesbos, um mês do calendário passou a ter seu nome, Do mesmo modo que, em Roma, os meses ganharam mais tarde os nomes de Júlio César e Augusto. Houve precedentes para muitas dessas glorificações, individualmente. Os reis que vieram depois de Alexandre, o Grande, em territórios da Macedônia e o Egito, haviam com frequência expressado seu poder em termos mais ou menos divinos. Antigas religiões politeístas tratavam as fronteiras entre deuses e humanos de modo mais flexível e utilitário do que os modernos monoteísmos. Antigos comandantes romanos no Mediterrâneo Oriental haviam ocasionalmente sido homenageados com festas religiosas criadas em seu nome. E Cícero deixa implícito em uma carta ático, escrita da Cilícia, que havia recusado a oferta de um templo. Mesmo assim, como um pacote, as honrarias a Pompeu ocorreram em uma escala totalmente nova. É difícil entender como foi possível, depois desse tipo de engrandecimento no Oriente, e depois do poder que exerceu na reorganização de vastas extensões de território, que Pompeu voltasse a Roma para se tornar um senador comum, apenas um entre vários. Ao que parece, foi exatamente isso que fez. Não houve nenhuma marcha pela cidade ao estilo de Sula, mas também havia indicações de uma mudança em Roma. O grande projeto de construções iniciado por Pompeu, com um teatro, jardins e salas de reuniões, abrigando famosas esculturas, foi uma inovação decididamente imperial. Era de porte muito maior em relação aos templos que costumavam ser erguidos por generais anteriores em agradecimento à ajuda prestada pelos deuses nos campos de batalha. Consagrado em 55 a.C., foi o primeiro de uma série de grandes empreendimentos arquitetônicos que constituíram a marca de imperadores posteriores, que quiseram deixar sua imagem em mármore reluzente na paisagem de Roma, e que formam a imagem que temos hoje da antiga cidade. Há também sinais de que mesmo em Roma Pompeu foi apresentado em termos divinos, nos moldes de imperadores posteriores. Isso foi tema de discurso de Cícero em 66 a.C., que várias vezes se refere aos talentos de Pompeu como divinos ou concedidos pelos deuses, destacando-se o incredibiliza a que divina a virtuz sua inacreditável e divina a virtuz. O quanto devemos interpretar literalmente a palavra divina não fica claro, mas no mundo romano ela nunca foi a metáfora totalmente morta que divino muitas vezes tem para nós. No mínimo, sugeria que havia algo um pouco mais que humano em Pompeu. Isso também está fortemente implícito em uma honraria devotada a ele na proposta de dois tribunos em 63 a.C., Prevendo seu retorno do Oriente, Pompeu deveria ser autorizado a usar as vestes de um general triunfante toda vez que comparecesse às corridas do circo. 44. Uma recente tentativa de reconstruir o teatro que era a peça central do projeto de construções de Pompeu, com seu elaborado fundo de palco e auditório com capacidade, segundo uma estimativa antiga, para 40 mil espectadores, quase a lotação do Coliseu. No fundo havia um pequeno templo a Vênus Victrix doadora da Vitória, agradecendo o apoio dos deuses a Pompeu e a vitória militar que havia financiado a construção. Isso era muito mais significativo do que pode parecer, e certamente mais do que uma mera questão de código de vestuário. Porque o traje tradicionalmente usado pelo general bem sucedido em seu desfile triunfal era idêntico ao traje usado pela estátua do deus Júpiter em seu templo no Capitólio. Era como se a vitória militar facultasse ao general literalmente assumir o lugar de um deus, apenas por aquele dia. O que explica porque o escravo que o seguia a pé supostamente cochichava a ele, repetidas vezes, lembre-se de que você é apenas um homem. Permitir que Pompeu se vestisse com galas triunfais em outras ocasiões equivalia a dar-lhe status divino também fora daquele contexto ritual rigorosamente definido. Deve ter parecido um passo arriscado, pois conta-se que Pompeu desfrutou desse novo privilégio apenas uma vez, e isso, como um escritor romano muito bem observou 70 anos mais tarde, já foi frequência excessiva. Um dos grandes dilemas ao longo da República Romana sempre foi como equilibrar a realização individual e a celebridade com a igualdade idealizada da elite com os princípios de compartilhamento do poder. Muitas histórias míticas da Roma primordial levantam a questão de heróis arrojados que saíram da linha e enfrentaram inimigos sozinhos. Mereceriam punição por desobediência ou honrarias por levar à vitória de Roma. Sempre houve figuras históricas antes de Pompeu cuja proeminência entrou em conflito com a estrutura de poder tradicional do Estado. Mário e Sula são exemplos óbvios, porém, mais de 100 anos antes deles, apesar de sua série de grandes vitórias, ou talvez por causa disso, Cipião africano decidiu passar o fim de sua vida em um exílio virtual. Após várias tentativas de tribunais romanos diminuírem-lhe a importância, daí seu enterro no sul da Itália e não no grande túmulo da família Cipião em Roma. Havia até histórias de que ele pedia inspiração divina e costumava passar a noite no Templo de Júpiter para tirar proveito de sua relação especial com o Deus. Mas em meados do século e antes de Cristo, as apostas eram bem mais altas. O porte das operações e obrigações de Roma era muito maior e os recursos de dinheiro e mão de obra disponíveis tão mais volumosos que a ascensão de homens como Pompeu tornou-se quase inevitável. O que acabou detendo Pompeu foi um rival, Júlio César, um membro de uma velha família Patrícia. Com um programa político na tradição radical dos Graco e, como se veria, com ambições que levaram diretamente ao governo de um só homem. Mas antes os dois homens fizeram parte de uma aliança tríplice. O bando dos três em 60 a.C., dois anos depois de voltar a Roma, Pompeu ficou frustrado com o Senado, que não havia ainda ratificado formalmente seu assentamento no Oriente. Em vez disso, procrastinava, confirmando o assentamento passo a passo, em vez de fazê-lo em bloco. E, como qualquer general da época tinha que fazer, ficou à procura de terra onde estabelecer seus ex-soldados. Marco Licínio Crasso, que por fim levara os soldados romanos à vitória contra Espartaco e era tido como o homem mais rico de Roma. Assumir o caso de uma empresa combativa de provedores de serviços ao Estado. Eles haviam pedido muito autor pelos direitos da coleta de impostos da província da Ásia, e Crasso tentava obter para eles uma renegociação do preço. Júlio César, o menos experiente e o menos rico dos três, queria assegurar a sua eleição para o consulado de 59 a.C. e obter depois um importante comando militar. Não apenas as meras obrigações de policiar salteadores na Itália que o Senado pretendia oferecer-lhe. O apoio mútuo pareceu a melhor maneira de conseguir esses vários objetivos. Assim, num acordo totalmente não oficial, os três juntaram recursos, poder, contatos e ambições para conseguir o que queriam a curto e também a longo prazo. Para muitos observadores antigos esse foi outro marco na estrada que levou à queda do governo republicano. O poeta Horácio, examinando retrospectivamente as coisas a partir da outra ponta dessa queda, foi um daqueles que apontaram o ano 60 a.C. ao aludir, conforme a datação romana tradicional, a guerra civil que começou quando Metelo era consul. Catão, o jovem, o grande neto do velho e um dos inimigos mais devotados de César, argumentou que a cidade havia sido subvertida não quando César e Pompeu brigaram, mas quando se tornaram amigos. A ideia de que o processo político estava sendo definido nos bastidores parecia sob certos aspectos pior do que a violência explícita das décadas anteriores. Cícero entendeu bem o ponto quando observou que num caderno de anotações de Pompeu havia uma lista não só de consulas passados, mas também dos futuros. Não foi bem uma tomada de poder tão completa como esses comentários sugerem. Houve todo tipo de tensões, desentendimentos e rivalidades entre os três homens. E se Pompeu de fato tinha um caderno de anotações com uma lista das escolhas do bando para futuros consules, o processo eleitoral algumas vezes levava melhor, e era eleito alguém bem diferente, de que nenhum dos três gostava. Mesmo assim, eles conseguiram suas metas imediatas. César foi devidamente eleito consul para 59 a.C. e, Em meio a uma série de medidas que lembrava muito os programas de tribunos radicais anteriores, legislou em favor dos outros dois, e também assegurou para si um comando militar no sul da Gália, onde uma vasta área do outro lado dos Alpes foi anexada. Pela maior parte da década de 50 a.C., As maquinações dos membros do bando continuaram tendo grande força na política romana. Embora César fizesse apenas visitas periódicas à Itália, e Crasso nunca mais fosse voltar da campanha que liderou em 55 a.C. contra o Império Parto, atual Irã, que de muitas maneiras substituiu metridates como foco do medo romano. É em parte a morte precoce de Crasso que torna difícil avaliar seu papel e sua importância dentro do trio, mas a tragédia de sua derrota e sua sanguinária decapitação, e a humilhação da captura dos estandartes cerimoniais de seu exército, repercutiram durante anos. A vitória decisiva dos partos veio em 53 a.C. na Batalha de Carras, na atual fronteira entre Turquia e Síria. A cabeça de Crasso foi enviada como troféu à residência do rei inimigo, onde foi aproveitada na mesma hora como objeto de cena, representando a cabeça do trágico Penteu, decapitado pela mãe, em uma encenação da peça de Eurípides, As Bacantes, que, curiosamente, fazia parte do repertório dos partos. Os estandartes foram conservados orgulhosamente como peça do Butim até que o imperador Augusto, por uma competente diplomacia vestida de façanha militar, trouxe-os de volta a Roma em 19.C. As controvérsias desse período em meados do século e antes de Cristo estão documentadas em micro detalhes graças em grande parte às cartas de Cícero. Às vezes diárias e cheias de rumores sem fundamento, palpites, indícios de complôs, meias verdades, fofocas, especulações e previsões duvidosas. A situação política me deixa mais alarmado a cada dia. Um cheiro de ditadura no ar são refrões típicos, em meio a trocas de informações sobre questões mais práticas, a respeito de empréstimos e dívidas ou notícias triunfalistas do ousado, embora temporário, desembarque na Britânia. Elas oferecem extraordinárias evidências da maneira que transcorria a política, e são um caso único no mundo clássico, e provavelmente em qualquer mundo anterior ao século XV d.C. Mesmo assim elas também tendem a exagerar a impressão de confusão e colapso político, ou pelo menos a apresentar um quadro que é difícil de comparar com períodos anteriores. Vale perguntar, o quanto poderia parecer desordenado e cruel o mundo de cipião africano e conquitador se tivessem também sobrevivido suas cartas privadas e anotações, e não apenas os relatos retrospectivos de Livro e outros. Mas ainda, a impressionante quantidade de material escrito por Cícero pode nos prender aos seus pontos de vista e preconceitos. A carreira de Públio Clódio Púlculo é um bom exemplo. Clódio teve um embate com Cícero e um escândalo no fim de 62 a.C., quando um homem foi descoberto no que se supunha ser uma festa religiosa solene só para mulheres, promovida pela esposa de Júlio César. Alguns suspeitaram de um encontro amoroso e não uma simples brincadeira, e César rapidamente providem com o divórcio, sob a famosa justificativa de que a mulher de César deve parecer honesta. Muitos acusaram Clódio, que foi então levado a julgamento, do qual Cícero participou como testemunha-chave de acusação. O desfecho foi a absolvição e uma prolongada inimizade entre Clódio e Cícero, que, de modo previsível mas talvez equivocado, afirmou que um generoso suborno ou júri havia assegurado o veredito de inocência. A subsequente reputação de Clódio como perfeito mau caráter deveu-se quase inteiramente à inimizade de Cícero. Clódio passou a história como Patrício Maluco, que não só arrumou um jeito de ser adotado por uma família plebeia a fim de concorrer ao tribunato, mas também mandou às favas o procedimento todo ao escolher como pai adotivo alguém mais novo que ele. Depois de eleito, em 58 a.C., arquitetou o exílio de Cícero com base no rigor que este demonstrara contra os cúmplices de Catilina. Introduziu uma série de leis que atacavam toda a base do governo romano e aterrorizou as ruas com sua milícia privada. Roma safou-se desse monstro somente quando ele foi morto em 52 a.C., depois de brigar com escravos de um dos amigos de Cícero, na chamada Batalha de Bovila. Não sobreviveram pontos de vista alternativos sobre Clódio, mas provavelmente o outro lado da história teria feito dele um reformador radical na tradição dos Graco. Uma de suas leis tornou a distribuição da ração de trigo na cidade inteiramente gratuita, linchado por um bandido reacionário e seus agregados. 45 Uma moeda de prata emitida sob Augusto celebra a devolução dos estandartes romanos capturados na Batalha de Carras. O inimigo que submissamente oferece de volta os estandartes está trajando as tradicionais calças orientais. A figura do outro lado é, significativamente, a deusa honra. Na realidade, tratou-se mais de um acordo negociado do que de uma vitória militar dos romanos. A política da década de 50 a.C. é uma curiosa mistura de negócios, como sempre, de colapso iminente de engenhosidade, ou tentativa desesperada de adaptar as regras da política tradicional para poder enfrentar novas crises conforme iam surgindo. É difícil interpretar Cícero no final da década de 50 a.C., na segurança da sua sala de estudos, escrevendo sobre a teoria da política romana de forma que teria suado familiar a Políbio, uma vez que a apenas 100 metros de sua casa, no Palatino, havia tumultos cada vez mais frequentes no fórum e sursos de violência e incêndios criminosos, como o perpetrado na casa do Senado por ocasião da pira funerária de Clódio. Talvez essa fosse sua tentativa de restaurar a ordem, pelo menos em sua cabeça. Outros tomaram medidas mais práticas e conceberam algumas corajosas inovações. Em 52 a.C., por exemplo, após o assassinato de Clódio, Pompeu foi eleito cônsul único. Em vez de nomear um ditador para cuidar da crescente crise, com todas as memórias da ditadura de Sula, o Senado decidiu dar a um só homem um cargo que por definição sempre fora compartilhado. Dessa vez a aposta rendeu, em poucos meses, Pompeu não só havia tomado firme controle da cidade como também arrumar um colega cônsul. Embora da própria família, seu novo sogro, mais problemáticas eram as táticas adotadas, ou impostas, pelo colega cônsul de Júlio César em 59 a.C., Marco Calpurnio Bíbulo, Marcus Calpurnius Bíbulus, um feroz oponente de boa parte da legislação que César estava introduzindo, ameaçado pelos apoiadores de César, recebendo chuvaradas daquele familiar veículo romano de desafeição, excremento, e mais ou menos confinado à sua casa, foi incapaz de verbalizar sua posição por meio das formas usuais. Então permaneceu em casa e enviava mensagens anunciando que estava observando seus à procura de sinais e presságios. Havia uma clara força religiosa e política por trás disso. O apoio dos deuses sustentava a política romana, e um axiome essencial sustentava que nenhuma decisão política podia ser tomada enquanto não ficasse claro que não havia quaisquer presságios adversos. No entanto, observar os seus nunca fora usado como um meio de obstruir indefinidamente a ação política, e aqueles do lado de César alegaram que Bíbulo estava manipulando regras religiosas de modo ilegítimo. A questão nunca foi resolvida. Era típico das incertezas do período, e das dificuldades que os romanos enfrentavam em tentar fazer com que velhas regras resolvessem novos dilemas, que durante anos o status de todos os negócios públicos conduzidos em 59 a.C. continuasse obscuro. No final dos anos 50 a.C., Cícero ainda ponderava sobre a legalidade da adoção de Clódio e do assentamento dos veteranos de Pompeu. Teria a legislação sido adequadamente aprovada ou não? Visões muito diversas eram possíveis. No entanto, a questão política mais premente do período não veio diretamente de Roma, mas de César nagalha. Ele saíra da Itália em 58 a.C. para um período de comando de 5 anos, e isso foi estendido para outros 5 anos em 56 a.C. Com o caloroso apoio, em público ou menos, de Cícero, que destacou o perigo dos inimigos gauleses, da mesma forma que havia anteriormente apontado o perigo de Mitridates. A descrição que César fez dessas campanhas nos 7 volumes do seu Comentários sobre a Guerra na Gália, uma versão editada de seus despachos oficiais anuais desde a linha de frente, enviados a Roma, começa com sua famosa e impessoal abertura. Galistion Unis divisa em partes 3 a Gália inteira divide-se em 3 partes. A obra se equipara a descrição feita por Xenofonte, Anábase, ou Subida, de suas aventuras com o exército mercenário grego, escritas no século IV a.C., como um dos únicos relatos testemunhais detalhados de uma guerra antiga que sobreviveu até hoje. Não é exatamente um documento neutro. César era extremamente preocupado com sua imagem pública, e os comentários são uma justificativa cuidadosamente elaborada de sua conduta e um desfile de seus talentos militares. Mas são também um dos primeiros exemplos do que poderíamos chamar de etnografia imperial. Diferentemente de Cícero, cujas cartas da Cilícia não mostram interesse de qualquer tipo pelo ambiente local, César mostra-se muito envolvido com os costumes estrangeiros que testemunha, desde os hábitos dos gauleses em relação à bebida, incluindo a bárbara proibição do vinho entre algumas tribos, aos rituais religiosos dos druidas. Demonstra uma visão maravilhosamente romana de pessoas que ele claramente não conseguia entender bem, mas que ainda constitui a referência básica para as discussões. modernas da cultura pré-romana do norte da Europa. Uma ironia, já que se fala de uma cultura que ele estava mudando para sempre. Lendo as entrelinhas dos comentários, qualquer um pode notar que os motivos da década de confrontos com a Gália foram as ansiedades romanas a respeito dos inimigos no norte, e também o desejo de César de superar em glória militar qualquer um de seus rivais. César terminou anexando mais territórios ao controle romano do que Pompeu havia feito no oriente e atravessou o que os romanos chamavam de oceano, ou seja, o canal que separava o mundo conhecido do grande e desconhecido, pondo os pés por breve tempo na remota e exótica ilha da Britânia. Foi uma vitória simbólica que repercutiu muito em Roma, chegando a ganhar uma menção em um poema de Catulo, quando este escreve a respeito de visitar os memoriais do César, o Grande, o Reno, na Gália, o terrível mar e os distantes Bretões. Ao fazer isso, César lançou os alicerces da geografia política da moderna Europa, além de massacrar um milhão de pessoas por toda a região. Seria errado imaginar que os gauleses eram inocentes amantes da paz brutalmente esmagados pelas forças de César. Um visitante grego no início do século e antes de Cristo ficou chocado ao encontrar cabeças inimigas casualmente pregadas na entrada de casas gaulesas, embora admitisse que, depois de um tempo, você se habituava com aquela visão, e os mercenários gauleses haviam trabalhado muito na Itália até que o poder de Roma fechou-lhes o mercado. Mas o assassinato em massa daqueles que se interpunham no caminho de César ultrapassava até mesmo aquilo que alguns romanos conseguiam suportar. Catão, sem dúvida movido em parte por sua inimizade a César, e expondo motivos tendenciosos mas também humanitários, sugeriu que ele deveria ser levado a julgamento pelas tribos cujas mulheres e crianças havia matado. Plínio, o velho, tentando mais tarde chegar a uma contagem das vítimas de César, sua surpreendentemente moderno acusá-lo de um crime contra a humanidade. A questão premente era o que aconteceria quando César voltasse da gália e de que maneira, depois de quase 10 anos lá desde 58 a.C., com o poder e a riqueza que havia acumulado, seria reintegrado à corrente principal da política comum. Como era frequente, os romanos debateram isso em termos legais. Havia controvérsias acirradas e técnicas sobre a data precisa em que seu comando militar deveria chegar ao fim e se então ele teria permissão de passar diretamente, sem qualquer interrupção, para outro consulado. Isso porque qualquer período como cidadão privado, fora do cargo, constituiria uma oportunidade para processá-lo, entre outras coisas pela questionável legalidade de seus atos em 59 a.C. De um lado havia os que, por quaisquer razões que fossem, queriam mandar César de volta à sua dimensão original. Do outro, César e seus apoiadores insistiam que esse tratamento seria humilhante, que a sua dignitas, uma combinação característicamente romana de autoridade, prestígio e direito ao respeito, estaria sendo atacada. A questão subjacente era brutalmente direta. César, com mais de 40 mil soldados à sua disposição e apenas alguns dias da Itália, seguiria o exemplo de Sula ou de Pompeu. O próprio Pompeu mantivera-se cautelosamente à margem quase até o final do colapso e, em meados de 50 a.C., ainda tentava encontrar para César uma saída estratégica razoavelmente honrosa. Em dezembro daquele ano, o Senado votou por uma maioria de 370 a 22 que César e Pompeu deveriam abrir mão de seus comandos simultaneamente. Pompeu estava em Roma à época, mas desde 55 a.C., graças a outro lance engenhoso, era governador da Espanha, exercendo cargo remotamente, por meio de delegados, um arranjo inédito que virou um recurso padrão do governo dos imperadores. O sinal mais claro da impotência do Senado a essa altura é que a reação de Pompeu a essa votação esmagadora tenha sido simplesmente ignorá-la, e que César, após mais algumas rodadas de negociações infrutíferas, tenha decidido marchar para a Itália. Lançando os dados em algum momento por volta de 10 de janeiro de 49 a.C., Júlio César, com apenas uma de suas legiões da Galia, atravessou Rubicão, o rio que marcava o limite norte da Itália. Não se sabe a data exata, e tampouco a localização desse que é um dos rios mais significativos da história. Era provavelmente um pequeno riacho, não a furiosa torrente da imaginação popular, e, apesar dos esforços dos escritores antigos para embelezar a realidade com impressionantes aparências de deuses, fantásticos presságios e sonhos proféticos, a situação talvez fosse bem mais trivial. Para nós, cruzar o Rubicão passou a ter o sentido de cruzar o ponto de onde não é mais possível voltar atrás. Mas não queria dizer isso para César. Segundo um de seus companheiros de jornada, Caio Asínio Pulião, Gaius Asínio Espolio, historiador, senador e fundador da primeira biblioteca pública de Roma-traço, quando finalmente chegou a Rubicão depois de alguma hesitação. César citou em grego algumas palavras do dramaturgo aterniense, autor de comédias, menandro, literalmente, em uma frase tomada de empréstimo dos jogos de azar, que o dado seja lançado. Apesar da tradução mais usual, a sorte está lançada a traço, que de novo parece indicar um passo irrevogável sendo dado. A frase que César proferiu em grego era muito mais uma expressão de incerteza, uma sensação de que tudo estava nas mãos dos deuses. Quem pode saber o que acontecerá em seguida? 46. Um retrato de Júlio César. Descobrir a verdadeira aparência de César, deixando de lado as minúsculas imagens das moedas, tem sido um dos grandes desafios da moderna arqueologia. Há centenas de retratos feitos depois de seu tempo de vida, mas as versões contemporâneas têm sido bem mais elusivas. Esse retrato no Museu Britânico já foi um bom candidato, mas hoje suspeita-se que não corresponde à realidade. O que aconteceu em seguida foram quatro anos de guerra civil. Alguns dos apoiadores de César em Roma logo se juntaram a ele no norte da Itália, enquanto Pompeu foi empurrado para o comando dos anticesarianos e decidiu sair da Itália e lutar a partir de sua base de poder no Oriente. Em 48 a.C., suas forças foram derrotadas na Batalha de Farsalos, no norte da Grécia, e Pompeu foi assassinado logo depois, quando tentou se refugiar no Egito. Mas apesar de sua famosa rapidez, Celeritas era um de seus lemas. César ainda levou mais três anos, até 45 a.C., para superar seus adversários romanos na África e na Espanha, assim como para resolver os problemas com Fanácio, filho usurpador de Mitridates. Entre a travessa do Rubicão e sua morte em março de 44 a.C., César fez apenas algumas rápidas visitas a Roma. A mais longa foi a estadia de cinco meses, a partir de outubro de 45 a.C. Do ponto de vista da cidade, tornou-se um ditador em grande medida ausente. Sob vários aspectos, a guerra civil entre Pompeu e César foi tão singular quanto a guerra social. Quantas pessoas estiveram envolvidas diretamente é impossível dizer. A prioridade de muitos dos habitantes da Itália e do Império era provavelmente evitar ser pego de surpresa nos conflitos entre exércitos rivais e manter-se imune a onda de crimes que a guerra desencadeou na Itália. Apenas ocasionalmente pessoas comuns à margem do confronto tiveram alguma participação. Uma delas, o capitão de um navio comercial, Gaius Petisius, que bondosamente resgatou um combalido Pompeu do litoral grego após a batalha de Farsalus. Outro foi Sotérides, o sacerdote eunuco que fez uma inscrição na pedra expondo suas preocupações a respeito de seu parceiro, que havia partido de barco com um grupo de voluntários locais e sido aprisionado. Entre os partisans, de um lado estavam os apoiadores de César, com seu programa político popular e claras inclinações ao governo de um só homem. Cícero supôs que era para esse lado que as simpatias e interesses dos pobres se inclinavam naturalmente. Do outro lado, ficava um grupo variado daqueles que, por razões diversas, não apreciavam o que César se dispunha a fazer ou os poderes que ele parecia estar perseguindo. Alguns poucos eram movidos tanto por altos princípios quanto por uma visão não realista, como Cícero comentou uma vez sobre Catão. Ele fala como se estivesse na República de Platão, quando na realidade está no meio das fezes de Rômulo. Mas foi só mais tarde, na romântica nostalgia vivida sobre os primeiros imperadores, que eles foram reinventados em bloco como combatentes da liberdade e mártires unidos na luta contra a autocracia. O irônico é que Pompeu, sua figura símbolo, era tão autocrático quanto César. Qualquer que fosse o lado vencedor, como observou Cícero, o resultado estava destinado a ser o mesmo, escravidão para Roma. O que passou a ser visto como uma guerra entre a liberdade e o governo de um só homem era na realidade uma guerra para escolher um entre dois imperadores rivais. 47 A família do Petitius que resgatou Pompeu era ativa no comércio do Mediterrâneo Oriental havia séculos. Essa lápide de um de seus descendentes, encontrada no norte da Itália, mostra um camelo carregado, que deve ter sido um símbolo, até mesmo uma marca comercial, de seu negócio ultramarino. Uma grande mudança, porém, ocorreu. A guerra civil romana agora envolvia quase todo o mundo conhecido. Enquanto as guerras entre Sula e seus rivais haviam testemunhado incidentes ocasionais no Oriente, a guerra entre os seguidores de César e de Pompeu abrangeu o Mediterrâneo, da Espanha à Grécia e à Ásia Menor. Nomes famosos tiveram seu fim em lugares distantes. Bíbolo, o infeliz colega de César em 59 a.C., morreu no mar perto de Corfu enquanto tentava bloquear o litoral grego. O assassino de Clódio, Titus Anius Milo, abandonou o exílio para se juntar um levante do grupo de Pompeu e tombou na ponta da bota da Itália, atingido por uma pedra. Catão, quando ficou claro que César seria inevitavelmente o vencedor, matou-se na cidade de Utica, no litoral da atual Tunísia, da maneira mais sangrenta e imaginável. Segundo seu biógrafo, que escreveu 150 anos mais tarde, trespassou-se com a própria espada mas sobreviveu ao corte. Apesar das tentativas dos amigos e da família para salvá-lo, Catão afastou o médico que havia chamado e arrancou as próprias entranhas pelo corte ainda aberto. O Egito teve papel importante em fornecer apoio. Foi ali que Pompeu, o homem que havia antes governado o mundo romano, encontrou seu ignominioso fim em 48 a.C. Ele esperava uma calorosa acolhida quando a portou. Na realidade, foi decapitado pelos apoiadores de uma dinastia local, convencidos de que, ao eliminarem o líder inimigo, estariam ganhando pontos com César. Ao refletir sobre esse episódio, muitos observadores romanos, Cícero incluído, concordaram que teria sido muito melhor para Pompeu ter morrido uns dois anos antes, quando caiu gravemente doente em 50 a.C. Do jeito que aconteceu, sua vida durou mais do que seu poder. O assassinato, no entanto, revelou-se um lance equivocado para os seus perpetradores. César, que chegou alguns dias depois, ao que parece chorou ao lhe mostrarem a cabeça de Pompeu, e em seguida apoiou um dos rivais ao trono do Egito. Esse rival era a rainha Cleópatra VII, mais conhecida por sua aliança política e romântica, com Marco Antônio, no capítulo seguinte das guerras civis romanas. Mas a essa altura os interesses dela estavam todos em César, com quem teve um casuí, a crer em suas afirmações sobre paternidade. Também um filho. De volta em Roma, as procissões triunfais de César apresentaram um desfile dos espólios, animados e inanimados, conquistados por todo o mundo romano. Em seu triunfo de 46 a.C., celebrado durante uma de suas breves visitas à cidade, exibiu não apenas o rebelde Gaules Vercingetorix, mas também a meia-irmã de Cleópatra, que estivera do lado errado nas disputas de poder egípcias. Ela foi exposta ao lado de uma maquete do farol de Alexandria. A vitória de César sobre Farnácio, filho de Mitridates, que havia morrido perto do Mar Negro, foi comemorada nas mesmas celebrações com um único cartaz, sobre o qual estava escrito um dos mais famosos slogans de todos os tempos. Veni, vidi, vi-se e vim, vi, venci, que buscava transmitir a rapidez do sucesso de César. Mas ali havia também sinais alarmantes, nas imagens das vítimas romanas de César. Desfiles triunfais supostamente destinavam-se a celebrar vitórias sobre inimigos estrangeiros, não sobre cidadãos de Roma. César expôs pinturas dos últimos momentos de figuras destacadas do grupo de apoiadores de Pompeu, desde Catão desentranhando a si mesmo a Metelo Cipião atirando-se ao mar. Aversão de muitas pessoas a esse tipo particular de triunfalismo ficou registrada nas lágrimas das multidões quando essas imagens foram exibidas. Em retrospecto, foi uma estranha antecipação do sangrento destino de César. Menos de dois anos depois, Os idos de março Júlio César foi assassinado em 15 de março de 44 a.C. Os idos, no sistema de datação romano. Em algumas partes do mundo mediterrâneo a guerra civil estava longe de ter terminado. Sexto, Sextos, filho de Pompeu, ainda contava com uma força de pelos menos seis legiões na Espanha e seguia lutando pela causa de seu pai. Mas César estava reunindo uma grande força de 100 mil soldados para um ataque ao Império Parto. Uma vingança pela ignominiosa derrota de Crácio em Carras e uma oportunidade útil de obter glória militar contra um estrangeiro, em vez de um inimigo romano. Deveria partir para o Oriente no dia 18 de março. Mas apenas alguns dias antes disso, um grupo de cerca de 20 senadores descontentes, apoiados ativo ou passivamente por outros 12, levou-o à morte. A ação, apropriadamente, teve lugar na nova casa do Senado, que Pompeu construiu em seu novo complexo do teatro, diante de uma estátua dele próprio, que acabou salpicada com o sangue de César. Graças em parte à reelaboração do tema na peça Júlio César, de Shakespeare, o assassinato do ditador romano em nome da Libertas tem sido desde então o modelo para o último recurso da oposição contra a tirania e para assassinatos baseados em princípios. Não foi por acaso que Joel Wilkes Boat, por exemplo, usou idos como senha para o dia em que planejou matar Abraham Lincoln. Mas como mostra um olhar retrospectivo para a história romana, esse foi o último de uma série de assassinatos de políticos populares, radicais, mas talvez poderosos demais, que começou com o linchamento de Tibério Graco em 133 a.C. A questão deveria ser o que César estava tentando fazer e o que o tornou tão inaceitável para esse grupo de senadores a ponto de o assassinato se mostrar como única saída. Apesar de suas raras aparições em Roma, César iniciou um grande programa de reformas maior ainda que o de Sula. Um deles governa a nossa vida até hoje. Pois, com a ajuda dos cientistas especialistas que conheceu em Alexandria, César introduziu em Roma o que veio se tornar nosso sistema ocidental de medição do tempo. O tradicional ano romano tinha apenas 355 dias. E havia séculos. Era a tarefa dos sacerdotes romanos acrescentar um mês de tempos em tempos para manter o calendário alinhado com as estações naturais. Por alguma razão, talvez uma combinação de falta de experiência com má vontade, haviam falhado em acertar nos cálculos. O resultado era que o ano do calendário e o natural às vezes ficavam defasados semanas, com o equivalente romano das festas da colheita caindo em períodos em que os cultivos ainda estavam crescendo e o clima do mês chamado de abril dando a impressão de ser fevereiro que de fato era real. A verdade é que sempre foi perigoso na história republicana supor que qualquer data correspondesse de modo preciso a um determinado clima. Usando o conhecimento alexandrino, César corrigiu o erro e, para o futuro, estabeleceu um ano de 365 dias, com um dia adicional inserido no final de fevereiro a cada quatro anos. Foi um desdobramento bem mais importante de sua visita ao Egito do que qualquer flerte com Cleópatra. Outras medidas remontavam a temas familiares aos 100 anos anteriores. César, por exemplo, criou um grande número de novas colônias além mar para reassentar os pobres da cidade de Roma, nos moldes da iniciativa de Caio Graco com sua bem-sucedida colônia em Cartago. Pode ter sido isso que lhe permitiu obter sucesso ao reduzir pela metade o número de receptores de trigo, para cerca de 150 mil no total. Também estendeu a cidadania romana àqueles que vivem no extremo norte da Itália, depois do rio Pó, e propôs garantir status latino à população da Sicília. Mas tinha planos ainda mais ambiciosos de reformular o governo romano, incluindo tentativas de regularizar, até de microgerir, todo tipo de aspecto da organização civil, não só em Roma, mas em toda a Itália. Isso abrangeria desde questões sobre quem poderia exercer cargos em comunidades italianas, nada de coveiros, alcoviteiros, atores ou leiloeiros, a não ser que estivessem aposentados, até questões como a manutenção de estradas. As casas, donos das casas seriam responsáveis pela calçada em frente à sua residência, e a administração do trânsito. Nada de veículos de carga pesada em Roma durante o dia, exceto para propósitos como a construção ou reparos de templos, ou remoção de entulho de demolições. César, além de ter reescrito o calendário, também se tornou parte dele. Talvez tenha sido apenas depois do seu assassinato que o mês que em Tiles foi renomeado como Julius, Nosso Julho, em sua homenagem. Os escritores romanos nem sempre deixam a cronologia clara, mas foram honras pretenciosas dessa natureza, votadas durante seu tempo de vida por um congresso complacente, combinadas com o fato de ter encampado de maneira mais ou menos oficial os processos democráticos, o que provocou a oposição mortífera. Tais coisas foram muito além da cunhagem de sua cabeça nas moedas. Ele tinha permissão de usar trajes triunfais praticamente onde quisesse, incluindo a coroa triunfal de louros, o que ele achou adequado para disfarçar sua calvície. Ao que parece foram prometidos também templos e um sacerdócio em sua homenagem, e sua estátua foi colocada em todos os templos de Roma. Havia planos ainda de decorar sua residência particular com um frontão triangular, para dar-lhe o aspecto de um templo, o lar de um deus. Quase piores no contexto romano foram os fortes indícios de que ele pretendia tornar-se rei. Em ocasião famosa mas bastante sombria, apenas um mês antes de seu assassinato, seu leal lugar-tenente e um dos côsules daquele ano, Marco Antônio, aproveitou a festa religiosa da Lupercalha para oferecer a César uma coroa real. Era obviamente uma ação de propaganda coreografada com muito cuidado, e pode ter sido arquitetada como um teste da opinião pública. Será que os assistentes iriam saudar César quando lhe fosse oferecida a coroa? Em caso afirmativo, seria um sinal de que ele deveria aceitar. Mesmo na época, a reação de César e a mensagem geral foram tema de discussão. Teria ele, como imaginava Cícero, pedido Antônio para mandar a coroa ao templo de Júpiter, o deus que, César insistia, era o único rei de Roma. Ou a coroa teria sido atirada à plateia e depois colocada sobre uma estátua de César? Era suspeitosamente duvidoso se ele estava dizendo não, obrigado ou sim, por favor. Mesmo que fosse um não, obrigado, sua postura de ditador, assumida de várias formas desde 49 a.C., parecia perniciosa a alguns. Ele primeiro foi nomeado para o cargo para um curto mandato, para realizar eleições para o consulado do ano seguinte, um procedimento absolutamente tradicional, exceto pelo fato não tradicional de ele ter supervisionado a sua própria eleição. Em 48 a.C., após sua vitória na Batalha de Farsalos, o Senado novamente o fez ditador por um ano, e depois, em 46 a.C., por mais 10. Por fim, no início de 44 a.C., ele se tornara ditador vitalício. Para o observador médio, a diferença entre Cícero e rei deve ter sido difícil de discernir. Segundo os termos de sua ditadura, César tinha o direito de nomear diretamente alguns candidatos a serem eleitos, e controlou as outras eleições nos bastidores de modo mais eficiente do que Pompeu havia feito com seu caderno de anotações com os nomes de futuros consules. No final de 45 a.C., ele causou uma agitação particular quando a morte de um dos consules em exercício foi anunciada no último dia do ano. César na mesma hora convocou uma assembleia para eleger um de seus amigos. Caiu Canino Rebelo, caiu os Canini e os Rebelos, para o posto vacante, por apenas meio dia. Isso deu margem a uma onda de piadas de Cícero. Canino era um cônsul tão extraordinariamente vigilante que não foi dormir uma única vez durante todo o seu mandato. No consulado de Canino ninguém nunca tomou café da manhã. Quem eram os cônsules quando Canino foi cônsul? Mas Cícero sentiu-se ultrajado, assim como muitos conservadores. Pois isso era quase pior do que determinar as eleições. Era não levar a sério os cargos eletivos da República Romana. O que agora pode parecer a melhor qualidade de César era, ironicamente, a que estava em conflito mais flagrante com a tradição republicana. Ele deu muito valor à sua clementia, ou misericórdia. Preferiu perdoar em vez de punir seus inimigos. E fez questão de mostrar que abria mão de um revide cruel contra seus confrades romanos. Desde que deixassem de se opor a ele. Catão, Metelo, Sepiã e a maior parte dos gauleses eram outra questão. Bem diferente. E mereceram tudo o que tiveram. César perdoara vários de seus futuros assassinos. Entre eles Brutus. Depois de eles terem lutado do lado de Pompeu na Guerra Civil. De muitas maneiras. A clementia era o slogan político da ditadura de César. No entanto, provocou tanta oposição quanto gratidão. Pelo simples fato de que, por virtuosa que possa ter sido em muitos aspectos, era de feição inteiramente monárquica. Apenas aqueles com o poder de fazer de outro modo podem exercer a misericórdia. A clementia, em outras palavras, era a antítese da Libertas Republicana. Diziam que Catão havia se matado para escapar dela. 48. Uma moeda de prata emitida pelos libertadores de Roma no ano seguinte ao assassinato de César. 43-42 a.C. Um dos lados celebra a liberdade conseguida. O Pileus. Que é pisado pelos escravos recém-libertos. É aquiladeado pelas adagas que realizaram a ação. E embaixo está a famosa data Eidmar. Os idos de março. Isto é, 15 de março. No verso, a cabeça do próprio Brutus traz uma mensagem bem diferente. O retrato de uma pessoa vive em uma moeda romana era vista como sinal de poder autocrático. Portanto, não foi apenas por mera gratidão que Brutus e os outros se voltaram contra o homem que lhes havia dado uma segunda chance. Foi isso em parte. Isto é, a motivação parcial foi o auto-interesse e a divergência. Guiados pelo sentido de dignitas dos assassinos. Mas eles estavam também defendendo uma visão de liberdade da importância das tradições republicanas que remontava. Na mitologia de Roma, ao momento em que o ancestral distante de Brutus foi fundamental para expulsar os tarquinos e se tornar um dos membros do primeiro par de consules. Na realidade, o desenho de uma moeda de prata é emitida mais tarde pelos assassinos. Então sublinha exatamente esse aspecto, ao mostrar o chapéu característico, o pileus, ou quepe da liberdade, que os escravos usavam quando lhes era concedida a liberdade. A mensagem, portanto, era que o povo romano havia sido libertado. Será? Como veremos, revelou-se um tipo muito estranho de liberdade. Se o assassinato de Júlio César tornou-se um modelo para a efetiva remoção de um tirano, foi também um poderoso lembrete de que livrar-se de um tirano não significa necessariamente livrar-se da tirania. Apesar de todos os slogans, das bravatas e dos altos princípios, o que os assassinos de fato trouxeram, e o que sobrou para o povo, foi uma longa guerra civil e o estabelecimento permanente do governo de um só homem. Mas essa é a história do capítulo 9. Primeiro vamos nos voltar para alguns aspectos igualmente importantes da história de Roma que estão por trás da política e das grandes manchetes. Capítulo 8 O fronte doméstico público e privado Um dos lados da história de Roma é a história da sua política, suas guerras, vitórias e derrotas, a cidadania e tudo mais que ocorreu em público entre homens proeminentes. Esbocei uma vívida aversão dessa história. A medida que Roma se transformava de uma pequena e inexpressiva cidade próxima ao rio Tibre em um núcleo de poder local e depois internacional. Quase todos os aspectos dessa transformação sofreram contestações, e às vezes foram literalmente combatidos. Os direitos do povo contra o Senado. Questões sobre o que significava a liberdade e como era garantida. O controle que era exercido, ou deixava de ser. Sobre territórios conquistados, o impacto do império, positivo ou negativo, sobre a política e os valores romanos tradicionais. Nesse processo, foi inventada de algum modo uma versão de cidadania que se mostrou nova no mundo clássico. Os gregos haviam às vezes partilhado cidadania, em bases a oque, entre duas cidades. Mas a ideia de que a norma fosse, como os romanos insistiam, ser um cidadão de dois lugares, isto é, considerar dois lugares como seus, foi fundamental para o sucesso romano no campo de batalha e fora dele, e tem se mostrado influente até o século XX. Essa foi uma revolução romana, e somos todos herdeiros dela. Existem, porém, alguns aspectos elusivos nesses relatos. Apenas ocasionalmente é possível descobrir na grande narrativa da história romana até o século e antes de Cristo o papel que pessoas comuns, mulheres, pobres ou escravos desempenharam. Temos visto apenas aparições fugazes. O ator assustado no palco de Asculum. O criado desbocado que de forma imprudente ofendeu os apoiadores de Caio Graco. O sacerdote eunuco preocupado com seu amigo na guerra civil. Até mesmo o pobre gato que ficou preso no incêndio que destruiu a cabana em Fidinai. Há muito mais evidências a respeito desses grupos em períodos posteriores. E elas aparecem com o maior destaque no restante deste livro. Mas o que sobrevive relativo aos primeiros séculos da história romana atende a nos oferecer um quadro extremamente unilateral das prioridades mesmo do homem da elite romana. É fácil ficar com a impressão de que os personagens principais desses relatos estavam preocupados apenas com as grandes questões do poder político romano e nada mais. Como se as magníficas conquistas, a perícia militar e a eleição a cargos políticos que aparecem expressos em suas lápides tumulares fossem o objetivo final de suas existências. Não eram. Já tivemos vislumbres de alguns outros aspectos de suas vidas e seus interesses. Como quando se divertiam com as comédias no estilo rapaz pega a garota, escrevendo e aprendendo poesia e ouvindo palestras literárias de embaixadores gregos. Não é difícil imaginar alguma coisa do mundo cotidiano. De Polibro em Roma, quando comenta sobre os funerais aos quais compareceu quando foi esperto e decidiu alegar estar doente no dia em que um refém amigo. Seu tentou fugir. Também não é difícil resgatar algo do prazer que Catão deve ter sentido ao rememorar seu truque de deixar cair os figos de Cartago de sua toga. Mas é somente no século e antes de Cristo que começamos a ter um quadro rico de todas as questões que preocupavam a elite romana. Além da guerra e da política, esses aspectos vão desde a curiosidade quanto à língua que falavam. Um prolífico estudioso dedicou 25 livros à história do latim, sua gramática e etimologia, até a intensa especulação científica dos romanos sobre as origens do universo e os debates teológicos a respeito da natureza dos deuses. A eloquente discussão sobre a insensateza em Temer a Morte, de Tito Lucrécio Caro, Titus Lucretius Carus, em seu poema filosófico sobre a natureza das coisas, De Reunatura, é um dos destaques da literatura clássica e um exemplo de bom senso até hoje. Aqueles que não existem não podem lamentar sua não existência, como reza parte de seu argumento. Mas, de longe, o incite mais consistente sobre os interesses, as preocupações, os prazeres, os medos e os problemas de um dos notáveis romanos vem dos mil e tantas cartas privadas escritas e recebidas por Cícero, reunidas, editadas e publicadas após sua morte em 43 a.C., e que têm sido lidas e estudadas desde então. Elas contêm, como temos visto, muitas fofocas sobre os altos escalões da política romana, e lançam luz rara sobre a linha de frente do governo provincial, da maneira como Cícero a experimentou na Cilícia. Mas, não menos importante, revelam o que mais chamava a atenção de Cícero enquanto enfrentava Catilina. Lidava com o bando dos três, planejava ataques militares sobre gente local que criava problemas ou decidia para onde encaminhar suas lealdades na guerra. Se viu, ao longo dessas crises políticas e militares, se preocupava também com dinheiro, dotes e casamentos, demonstrava pesar diante da morte dos que amava, divorciava-se da esposa, queixava-se de uma indisposição estomacal depois de um cardápio pouco usual no jantar, tentava localizar o paradeiro de escravos fugidos ou adquirir algumas belas estátuas para decorar uma de suas muitas casas. Pela primeira vez, quase a única, na história romana, essas cartas nos permitem olhar de perto o que estava acontecendo no interior de uma residência romana. Este capítulo acompanha alguns desses temas presentes nas cartas de Cícero. Começaremos com a sua experiência da guerra civil e da ditadura de Júlio César às vezes confusas, outras sombriamente engraçadas e quase tão distantes dos sonoros eslogans públicos de Libertas e Clementia quanto poderíamos imaginar. E depois passaremos a questões mais fundamentais, que podem ficar perdidas no meio de todas as controvérsias políticas, negociações diplomáticas e campanhas militares. Quanto tempo os romanos esperavam viver? Com que idade as pessoas se casavam? Que direitos tinham as mulheres? De onde vinha o dinheiro que sustentava o luxuoso estilo de vida dos ricos e privilegiados? E os escravos? Os outros lados da guerra civil em 49 a.C. Após várias semanas de indecisão e apesar de seu senso realista de que não havia muito o que escolher entre César e Pompeu, Cícero decidiu não permanecer neutro na guerra civil e juntou-se a Pompeu, navegando até seu acampamento no norte da Grécia. Embora não estivesse muito associado a nenhum dos dois protagonistas, era ainda uma figura importante para que nenhum dos lados o quisesse ter como inimigo declarado. Mas alguns de seus hábitos irritantes tornaram Cícero um membro impopular do esquadrão de Pompeu. Seus companheiros de luta não suportavam seu jeito, passando pelas barracas de cara feia, tentando aliviar a tensão e soltando piadinhas sem graça. Quando um candidato decididamente inadequado foi promovido a um posto de comando sob a alegação de que era amável e sensato, ele falou, então, por que não empregá-lo como guardião de seus filhos? No dia da batalha de Farsalos, Cícero usou a tática de Polibre e ficou de fora, alegando convenientemente estar doente. Após a derrota, em vez de seguir da Grécia para a África junto com alguns membros da linha dura, voltou diretamente para Itália para guardar uma anistia de César. As cartas de Cícero desse período, umas quatrocentas ao todo, revelam alguns aspectos vergonhosos e aterrorizantes da guerra civil, tais como a desorganização, os mal entendidos, as traições e ambições pessoais, até mesmo algumas passagens do sublime ao trivial, próprias desse onde qualquer conflito, e de suas consequências. Elas oferecem um antídoto útil aos relatos artificiosamente parciais de partidários de César, como os comentários sobre a guerra civil, e a presunção retórica e de altos princípios que o choque entre os dois lados ainda evocava. A guerra civil teve também seu lado sórdido. Parte da indecisão de Cícero em 49 a.C. foi causada não por ambivalência política, mas por ambição quase grotesca. Ele acabara de voltar da Cícero e desejava que o Senado o premiasse com um triunfo para celebrar sua bem-sucedida escaramuça na província um ano antes. Para isso, as regras exigiam que ele não entrasse na cidade nem dispensasse seu staff oficial até que a decisão sobre o prêmio fosse tomada. Ele estava preocupado com sua família e em dúvida se a mulher e a filha deveriam permanecer em Roma. Elas teriam alguma utilidade ali? Haveria comida suficiente para elas? Ficaria uma má impressão delas se permanecessem na cidade enquanto outras mulheres ricas estavam indo embora? De qualquer modo, para manter alguma chance de ser contemplado com o triunfo, Cícero tinha poucas opções. A não ser passar alguns meses perambulando fora de Roma, sentindo-se cada vez mais incomodado por andar com seu destacamento de guarda-costas oficiais, que ainda carregavam as folhas de louro murchas com as quais havia sido homenageado pela sua pequena vitória. Por fim, aceitou o inevitável. Os senadores tinham questões mais prementes a tratar do que a sua ninharia, como ele a chamava às vezes. Ele abriria mão de qualquer esperança de um triunfo e se juntaria a Pompeu. Mesmo depois que voltou daqueles inglorios meses na linha de frente, Cícero ainda enfrentou rompimentos pessoais, incertezas e efeitos secundários da violência que era parte cotidiana do grande quadro da guerra civil. Houve discussões com o irmão, Quinto, que parecia estar tentando fazer as pazes com César falando mal de Cícero. Houve suspeitas em relação ao assassinato na Grécia de um de seus amigos, um destacado adversário de César, que numa briga após um jantar foi fatalmente apunhalado no estômago e atrás da orelha. Teria sido uma briga pessoal por questões de dinheiro, como Cícero suspeitava, já que o assassino sabidamente estava precisando de dinheiro. Ou estaria César de algum modo por trás daquela morte? Violência à parte, dar as cartadas certas e manter boas relações com o lado vencedor podia revelar-se algo cansativo. Nunca foi mais cansativo do que quando, dois anos mais tarde, Cícero recebeu César para um jantar em uma de suas propriedades na Baía de Nápoles, onde muitos romanos ricos da cidade tinham refúgios de luxo. Ele faz uma descrição zombeteira das dificuldades que isso envolveu em uma carta ao seu amigo Ático, do final de 45 a.C., que é também um dos registros mais eloquentes que sobreviveram de César em seus momentos de folga, e um momento da carreira de Cícero particularmente apreciado por gor e vida aos séculos mais tarde. César viajava com um batalhão de cerca de dois mil soldados, como guarda-escolta, o que era um terrível fardo até mesmo para o hóspede mais generoso e tolerante, um aquartelamento mais do que uma visita, como Cícero expressou. E isso sem contar o grande secto civil de César, de escravos e ex-escravos. Cícero explica que mandou preparar três salas de jantar só para o staff dos altos visitantes, e que fez os arranjos necessários para acomodar os que vinham abaixo na hierarquia, enquanto César tomava banho e recebia massagem antes de se reclinar para comer, como pedia a formalidade romana. Ele mostrou grande apetite, em parte porque vinha seguindo um regime de médicos, um recurso popular de desintoxiação entre os romanos ricos, que provocava vômitos regulares, e desfrutou de uma conversação educada, mais sobre literatura do que a respeito de algo sério. Verlâmina XIV De que maneira seus escravos e seu próprio staff lidaram com essa invasão? Cícero não se detém a relatar, mas se gabou pelo fato de a noite ter transcorrido. Bem, embora ele não tenha desfrutado de uma repetição, meu hóspede não era. Do tipo a quem você possa dizer, por favor, quando estiver passando por aqui. Apareça. Uma vez é suficiente. O que podemos notar é que recepcionar um vitorioso Pompeu provavelmente teria causado o mesmo desconforto. As cartas de Cícero também revelam que os desafios da guerra e o esforço exigido para receber um ditador eram apenas parte das dificuldades daquele período. Entre a travessa do Rubicão e o assassinato de César nos idos de março de 44 a.C., a família de Cícero e sua vida doméstica se desintegraram. Naqueles 5 anos, ele se divorciou de Terência, sua esposa por 30 anos, e logo depois casou de novo. Tinha 60 anos de idade, e sua nova noiva Publilha apenas 15. O relacionamento durou poucas semanas, até ele mandá-la de volta para a mãe. Enquanto isso, sua filha Túlia divorciou-se do terceiro marido, Publio Cornelio Dolabella. Publius Cornelius Dolabella, um entusiástico apoiador de César. Túlia estava grávida à época de seu divórcio e morreu no início de 45 a.C., pouco depois de dar à luz o filho, que sobreviveu por pouco tempo. Seu filho anterior quando Dolabella nasceu prematuro e também faleceu, com poucas semanas. Cícero caiu em profunda depressão, o que não ajudou em nada seu relacionamento com a nova noiva, já que ele se retirou para ficar sozinho em uma de suas propriedades mais isoladas, a fim de planejar de que modo poderia homenagear a filha. Logo já estava ocupado refletindo em como proceder para dar-lhe algum status divino. Como ele mesmo comentou, queria assegurar a filha sua apoteose. Maridos e esposas o casamento romano era, em essência, um negócio simples e privado. Diferentemente do que ocorre no mundo moderno, a cerimônia tinha um papel pequeno. Na maioria dos casos, um homem e uma mulher eram considerados casados se afirmassem que eram casados, e paravam de sê-los se ambos, ou um deles, afirmassem que não eram mais. Isso, mais uma festa ou duas para celebrar a união, era provavelmente tudo que bastava para a maioria dos cidadãos romanos comuns. Para os mais ricos, com frequência havia cerimônias mais formais e caras, com aquele elenco relativamente familiar a esse rito de passagem, roupas especiais. As noivas costumavam vestir amarelo, músicas e procissões e a recém-casada sendo carregada para dentro da casa conjugal. Considerações a respeito de propriedades tinham maior peso para os ricos também. Em particular o dote que o pai da noiva oferecia, e que era devolvido em caso de divórcio. Um dos problemas de Cícero na década de 40 a.C. foi ser obrigado a devolver o dote de Terência, ao passo que do Labela, com poucos recursos, ao que parece, não fez o mesmo com Túlia, ou pelo menos não totalmente. O casamento com a jovem Publília teria sustentado a perspectiva de uma boa fortuna como compensação. O principal propósito do casamento em Roma, como em todas as culturas passadas, era a produção de filhos legítimos, que automaticamente herdavam a cidadania romana se ambos os pais fossem cidadãos ou se atendessem a várias condições que regiam o intercasamento com estrangeiros. É isso que está na base da história da mulher Sabina, que retrata o primeiro casamento na nova cidade como um processo de estupro legítimo para o propósito de procriação. A mesma mensagem foi expressa repetidas vezes nos túmulos das esposas e mães ao longo da história romana. 49. Uma pintura mural romana retrata uma cena idealizada de um casamento antigo, onde se misturam deuses e humanos. A noiva de Véu está sentada ao centro, em seu novo leito conjugal, e é incentivada pela deusa Vênus, sentada com ela. Contra a cama reclina-se uma figura vulgar, a do deus Imen, uma das divindades que supostamente protegiam o casamento. Na extrema esquerda, o banho da noiva é preparado. Um epitáfio escrito em algum momento do século II a.C., em homenagem a uma certa Cláudia, capta com perfeição a imagem tradicional. Aqui está o desagradável túmulo de uma adorável mulher, diz a lápide. Ela amou o marido de todo o coração. Deu à luz dois filhos. A filha vive na terra. O filho, sob a terra. Ela foi graciosa no falar e elegante no andar. Cuidou bem da casa. Ela teceu lá. É isso que se pode dizer sobre ela. O papel adequado da mulher, em outras palavras, era dedicar-se ao marido. Produzir a geração seguinte, ser um adorno, uma administradora do lar e contribuir com a economia doméstica, fiando e tecendo. Outras homenagens destacam-se por elogiar mulheres que haviam permanecido como fiéis esposas de um só marido por toda a vida, e enfatizavam as virtudes femininas da castidade e da fidelidade. Contrastam com os epitáfios de Cipião Barbato e seus descendentes homens, onde a ação militar, o exercício de cargos políticos e o destaque na vida pública são o conteúdo das frases lapidárias. Em que medida essa imagem da mulher romana foi, em qualquer período, muito mais a expressão de um desejo do que o reflexo preciso de uma realidade social? É impossível dizer. Havia, sem dúvida, muita nostalgia em Roma a respeito dos bons velhos tempos, quando as esposas eram mantidas em seu lugar. Ignatius Metelus pegou um porrete e bateu na mulher até matá-la por ela ter tomado um pouco de vinho, insistiu um escritor do primeiro século depois de Cristo, com aparente aprovação, referindo-se a um incidente mítico no reinado de Rômulo. Até o imperador Augusto tirou vantagem das associações tradicionais do trabalho com Lã-I, numa atitude que era como um equivalente antigo de uma foto de publicidade, fazia a esposa Lívia pousar no seu tiar na sala frontal da casa à vista de todos. Mas o mais provável é que esses bons velhos tempos fossem em parte fruto da imaginação de moralistas posteriores. Não menos problemática é a imagem que compete com essa, proeminente no século e antes de Cristo, de um novo estilo de mulher liberada, que supostamente desfrutava uma vida social livre, sexual, adúltera, sem muitas restrições impostas pelo marido, pela família ou pela lei. Algumas dessas personagens eram convenientemente desdenhadas, vistas como um mundo marginal de atrizes, coristas, acompanhantes e prostitutas, como uma ex-escrava célebre, Volúnia Citeris, que diziam ter sido amante, em diferentes ocasiões, tanto de Brutus, quanto de Marco Antônio, isto é, tendo dormido tanto com o assassino de César, quanto com seu maior apoiador. Mas muitas delas eram esposas ou viúvas de senadores romanos do alto escalão. A mais notória foi Clódia, irmã de Clódio, grande inimigo de Cícero, esposa de um senador que havia morrido em 59 a.C., e amante do poeta Catulo, e de muitos outros. Corriam boatos de que Terência teria suspeitado das relações de Cícero com Clódia. Ela era alternadamente atacada e admirada como uma sedutora promíscua, manipuladora calculista, deusa idolatrada e doida e criminosa. Para Cícero, era a medeia do palatino, epíteto sagaz que associava a bruxa passional e assassina dos filhos da tragédia grega com o local de residência de Clódia em Roma. Catulo deu-lhe a cunha de lésbia em sua poesia, não só como camuflagem, mas também como remissão à poetisa grega Safo, da ilha de lesbos. Vamos viver, minha lésbia, e vamos amar e os murmúrios de homens idosos carrancudos. Vamos dar-lhes o valor de um tostão, barra dame mil beijos, diz a abertura de um dos poemas. Por mais vívido que seja esse material, não pode ser tomado ao pé da letra. Parte dele não passa de fantasia erótica, e a outra parte constitui um reflexo clássico de meras preocupações patriarcais. Ao longo da história, alguns homens têm justificado seu domínio sobre as mulheres, comprazendo-se e deplorando ao mesmo tempo uma imagem da fêmea como perigosa e transgressora, cujos crimes, a maioria imaginários, e cuja promiscuidade sexual, com as incômodas interrogações que isso coloca sobre a paternidade de qualquer mulher, filho, e ebredada irresponsável justificam a necessidade de um controle rígido por parte do homem. A história da conduta inflexível de Ignatius Metelus em relação ao pileque da esposa e os rumores das loucas festas de Cláudia são dois lados da mesma moeda ideológica. Além disso, em muitos casos as chocantes descrições de criminalidade, poder e excessos femininos nada tem a ver com a realidade, mas são veículos para um debate sobre algo bem diferente. Quando Salustio fala de duas mulheres que supostamente teriam sido proeminentes na conspiração de Catilina, está utilizando-as como símbolos terríveis da imoralidade decadente daquela sociedade que produziu Catilina. Se o intuito dela era desperdiçar seu dinheiro e sua reputação, é difícil saber, comenta Salustio sobre a mulher de um senador, e mãe de um dos assassinos de César, captando o que entendeu como espírito da época. Cícero, por sua vez, usou Cláudia para uma bem-sucedida estratégia de despiste, em um caso jurídico capcioso no qual defendia um de seus jovens amigos desertores, que era também um dos ex-amantes de Cláudia, de uma acusação de assassinato. É do discurso que lhe proferiu naquela oportunidade que vem a grande maioria dos detalhes desabonadores a respeito dela, dos adultérios e sérias loucas orgias. O objetivo de Cícero era desviar a culpa de seu cliente desacreditando uma ciumenta Cláudia, fazendo com que fosse vista como algo risível, uma má influência sobre seu cliente e a principal vilã da história. É difícil imaginar que Cláudia fosse uma perfeita esposa e viúva celibatária, mas se ela teria se reconhecido ao ler o quadro que Cícero pintou dela, essa já é outra questão. Fica claro, porém, que a mulher romana em geral tinha maior independência do que as mulheres do mundo grego e do Oriente próximo da época, por mais limitada que pareça pelos padrões atuais. Há um contraste particularmente marcante com a clássica Atenas, onde as mulheres das famílias ricas deviam viver isoladas, longe dos olhares alheios, largamente segregadas dos homens e da vida social. Os pobres, desnecessário dizer, não tinham suficiente dinheiro ou espaço para impor essas divisões. Havia, sem dúvida, restrições desconfortáveis também sobre as mulheres em Roma. O imperador Augusto, por exemplo, relegou as asfileiras do fundo nos teatros e nas arenas de gladiadores. As suítes femininas nos banhos públicos eram geralmente mais apertadas do que as dos homens, e na prática as atividades masculinas dominavam as áreas mais nobres de um lar romano. Mas isso não significava que as mulheres fossem publicamente invisíveis, e a vida doméstica não parece ter sido formalmente dividida em espaços masculinos e femininos, com áreas restritas em função do gênero. As mulheres também comiam regularmente com os homens, e não apenas as profissionais do sexo, acompanhantes e artistas de entretenimento, que proviam a companhia feminina nas festas da Atenas clássica. Na realidade, um dos primeiros procedimentos equivocados de Verres foi em relação à diferença entre gregos e romanos quanto às práticas à mesa. Na década de 80 a.C., quando servia na Ásia Menor, mais de uma década antes de seu mandato na Sicília, Verres e alguns membros de sua equipe fizeram-se convidar para jantar na casa de um infeliz grego e, após uma considerável ingestão de álcool, pediram ao anfitrião que a filha dele se juntasse a eles. Quando o homem explicou que uma mulher grega de respeito não comia em companhia masculina, os romanos se recusaram a acreditar nisso e foram tentar encontrá-la. Seguiu-se uma briga na qual um dos guarda-costas de Verres foi morto e o anfitrião foi encharcado com água fervente. Ele foi mais tarde executado por assassinato. Cícero pinta todo o incidente em termos extravagantes, quase como uma repetição do estupro de Lucrécia. Mas o episódio também envolveu uma série de mal-entendidos por embriaguez sobre as convenções que regiam o comportamento feminino ao se cruzar as fronteiras culturais do império. Algumas das regras legais que governavam o casamento e os direitos das mulheres nesse período refletem essa relativa liberdade. É verdade que havia algumas normas rígidas estabelecidas no papel. Deve ter existido o mito nostálgico de que outrora um homem tinha o direito de espancar a mulher até a morte pelo crime de ela ter tomado um copo de vinho. E há alguma evidência de que a execução de uma esposa flagrada em adulterio era direito do marido. Mas não existe um único exemplo conhecido de que isso tenha acontecido. E a maioria das evidências aponta para uma direção diferente. Uma mulher não assumiu o nome do marido nem ficava inteiramente sob sua autoridade legal. Após a morte de seu pai, uma mulher adulta podia ser dona de propriedades por direito próprio, comprar e vender, herdar ou fazer um testamento e libertar escravos. Muitos dos direitos que as mulheres na Grã-Bretanha só adquiriram a partir da década de 1870. A única restrição era a necessidade de haver um guardião nomeado, tutor, para provar qualquer que fosse a decisão ou transação que a mulher fizesse. Se Cícero estava sendo paternalista ou misógino ou, como alguns críticos mais generosos acreditam, fazendo piada quando atribuiu essa regra a uma fraqueza de julgamento natural das mulheres. É difícil saber, mas certamente não há indício de que para sua esposa isso fosse um empecilho. Quer quando ela vendeu uma fileira de casas a fim de levantar fundos para Cícero no exílio ou quando cobrava os aluguéis das suas propriedades. Nunca se mencionou nenhum tutor. Na realidade, uma das reformas de Augusto por volta do final do século e antes de Cristo, o início do século seguinte, foi permitir que as cidadãs livres que tivessem gerado três filhos fossem liberadas da exigência de ter um guardião. E as escravas precisavam ter quatro para se qualificar. Tratava-se de um engenhoso exemplo de tradicionalismo radical. Permitia novas liberdades às mulheres, desde que tivessem preenchido seu papel tradicional. Estranhamente, as mulheres tinham bem menos liberdade quando se tratava do ato do próprio casamento. Para começar, não podiam decidir se casariam ou não. A regra básica era que toda mulher livre tinha que casar. Não havia tias solteironas, e eram apenas membros de grupos especiais, como as virgens vistais, que optavam ou eram obrigadas a permanecer solteiras. Além disso, a liberdade que uma mulher podia desfrutar na escolha de um marido era bastante limitada, e isso ocorria entre os ricos e poderosos, cujos casamentos eram arranjados para firmar alianças políticas, sociais ou financeiras. Mas seria ingênuo imaginar que a filha de um agricultor que estivesse disposto a fazer algum negócio com seu vizinho, ou a garota escrava que fosse obter sua liberdade para se casar com seu dono, algo que não era incomum, tivesse em voz nessas decisões. Os pactos de casamento estiveram na base de alguns grandes desdobramentos da política romana no final da república. Em 82 a.C., por exemplo, Sula tentou assegurar a lealdade de Pompeu dando-lhe sua enteada como esposa, embora ela já estivesse casada com outro e grávida. A aposta não vingou, porque a pobre mulher morreu no parto. Vinte anos mais tarde, Pompeu selou seu acordo com César no bando dos três ao casar com a filha de César, Júlia. As apostas não eram tão altas no caso de Cícero e sua filha Túlia, mas fica claro que a ascensão da família e os bons contatos sempre estiveram na mente de Cícero, mesmo que as coisas não andassem necessariamente do jeito que ele queria. Encontrar um marido para Túlia era, admitiu ele, a coisa que mais o preocupava quando saiu de Roma para a província da Cilícia, em 51 a.C. Depois dos dois breves casamentos de Túlia com homens e famílias importantes, mas sem gerar herdeiros, um deles terminou com a morte do marido, o outro em divórcio traço. Era preciso achar um terceiro arranjo para ela. Nessa ocasião as cartas de Cícero dão um vislumbre das negociações, conforme ele ponderava a respeito dos candidatos. Um deles não lhe pareceu um proponente sério, outro tinha maneiras delicadas, a respeito de um terceiro, escreveu mostrando relutância, duvido que nossa garota possa ser convencida, reconhecendo que Túlia tinha alguma voz na questão. Mas as comunicações eram um problema, como levava em geral três meses para que uma carta fosse da Cilícia até Roma. E a resposta a chegar-se de volta, era difícil para Cícero manter o controle do processo, e ele foi mais ou menos obrigado a deixar a decisão final para Terencia e Túlia. Elas não ficaram com nenhuma das principais escolhas dele, mas com o recém-divorciado do Labela, outro homem com credenciais aristocráticas inatacáveis e, pelos relatos romanos, um malandro envolvente, sedutor, inveterado e incomumente baixinho. Quem foi que amarrou o meu genro a sua espada? É uma das piadas mais lembradas de Cícero. Casamentos arranjados não eram necessariamente uniões tristes e desprovidas de sentimentos. Comentava-se que Pompeu e Júlia eram devotados um ao outro, que ele ficou arrasado quando ela morreu em trabalho de parto em 54 a.C., e que a morte dela contribuiu para a ruptura política entre Pompeu e César. Em outras palavras, este casamento revelou-se bem sucedido demais em relação ao propósito pretendido. E várias das cartas mais antigas que sobreviveram, de Cícero a Terência, com quem ele se casou de forma arranjada, são repletas de expressões de intensa devoção e amor, quaisquer que fossem as emoções que corressem por baixo. Luz da minha vida, desejo do meu coração. Pensar que você, querida Terência, está tão atormentada, quando todos costumavam recorrer a você por ajuda, escreve ele do exílio em 58 a.C. Do mesmo modo, há também muitos sinais de brigas conjugais, insatisfações e decepções. Túlia não demorou a achar Dolabella mais malandro do que envolvente, e em três anos já viviam separados. Mas o casamento mais infeliz no círculo de Cícero era o de seu irmão quinto, com Pompônia, irmã de Ático, amigo de Cícero. Previsivelmente, e talvez de modo injusto, as cartas de Cícero lançam a maior parte da culpa à esposa, mas também registram alguns argumentos em termos estranhamente modernos. Em certa ocasião, quando Pompônia reclamou, eu me sinto uma estranha na minha própria casa diante de convidados, quinto retocou com a queixa clássica. Está vendo? É isso que tenho que tolerar todo dia. Pois após 25 anos disso, acabaram divorciando-se. Ao que parece, quinto observou, nada é melhor do que não ter que partilhar um leito. Desconhece-se a reação de Pompônia. No entanto, foi o breve segundo casamento de Cícero com Publília, então uma adolescente, que se destacou de todas as outras histórias. Cícero e Terência haviam se divorciado, provavelmente em 46 a.C. Quaisquer que fossem as razões principais da separação, e os escritores romanos trouxeram abundantes especulações não confiáveis sobre o assunto traço. A última carta dele para ela que sobreviveu, escrita em outubro de 47 a.C., sugere que a relação entre os dois havia mudado. Com umas poucas linhas para esposa, que ele não via fazia dois anos. Em parte por ter ficado afastado com as forças de Pompeu na Grécia, a carta se resume a um par de instruções sobre sua iminente chegada. Se não houver uma pia na sala de banhos, mande instalar ao ponto principal. Pouco mais de um ano depois, tendo considerado outras possibilidades, incluindo a filha de Pompeu e uma mulher que ele considerava a mais feia que já vi traço. Cícero casou-se com uma garota pelo menos 45 anos mais nova que ele. Isso era comum? Um primeiro casamento por volta dos 14 ou 15 anos não era nada incomum para uma garota romana. Túlia foi prometida ao seu primeiro marido. Quando tinha 11 anos, e casou-se aos 15. Quando Cícero em 67 a.C. Fala em prometer a querida pequena Túlia Caio Calpurnio Pisão. Gaius Calpurnius. Piso. Ele quer dizer exatamente isto. Pequena. Hático já pensava em futuros maridos para filha quando esta tinha apenas 6 anos. A elite em geral fazia essas alianças bem cedo. Mas é muita evidência. Nos epitáfios de pessoas comuns. De garotas casando-se no meio da adolescência e, às vezes, até mais novas, com 10 ou 11 anos. Se esses casamentos foram ou não consumados é uma questão bizarra e sem resposta. Por sua vez, os homens, ao que parece, casavam-se pela primeira vez entre os 20 e poucos e os 30 anos. Com mulheres 10 anos mais novas, e algumas noivas jovens viam-se casadas com um homem ainda mais velho em sua segunda ou terceira união. Quaisquer que fossem as liberdades relativas das mulheres romanas, sua subordinação certamente baseava-se nessa disparidade entre um macho adulto e o que chamaríamos hoje de uma noiva ou criança. 50. Uma lápide romana para marido e mulher, século e antes de Cristo. Ambos eram ex-escravos. O marido, à esquerda, Aurelius Hermia, está identificado como açougueiro do Monte Viminal em Roma. À direita, sua esposa, Aurelia Pilematium, é descrita como casta, modesta e de quem nunca se falou mal. Mais perturbadora para nós é a escala de tempo da relação entre os dois. Conheceram-se quando ela tinha sete anos e, como diz o texto, ele a colocou sentada sobre seu joelho. Isto posto, a diferença de idade de 45 anos causou espanto até mesmo em Roma. Por que Cícero havia feito isso? Por dinheiro? Ou, como afirmou Terência, pela paixão tola de um homem velho. Na verdade, ele enfrentou alguns questionamentos direitos sobre por que Raios, na sua idade, estava se casando com uma jovem virgem. No dia do casamento, ao que parece teria respondido a um desses questionamentos dizendo, não se preocupe, ela será uma mulher adulta, mulher, amanhã. O crítico antigo que citou essa resposta considerou-a uma maneira brilhantemente espirituosa de rebater críticas e apresentou-a de forma elogiosa. Nós, é mais provável que a situemos em algum ponto do espectro entre uma resposta grosseira ditada pelo desconforto e algo tristemente desolador, uma indicação contundente da distância entre o mundo romano e o nosso. Nascimento, morte e pesar a tragédia se abateu quase instantaneamente sobre o novo casamento de Cícero. Túlia morreu logo depois de dar à luz o filho de Dulabela. Cícero parece ter ficado tão incapacitado pelo pesar que se retirou, sem publilha, para sua propriedade na pequena ilha de Astura, no litoral ao sul de Roma. Sua relação com Túlia sempre havia sido muito próxima, íntima demais, segundo a terrível fofoca espalhada por alguns de seus inimigos, que condescendiam com a tática romana favorita de atacar um oponente por meio de sua vida sexual. Era, sem dúvida, uma relação mais próxima do que a que Cícero mantinha com o irmão mais novo dela, Marcus, que, entre outras falhas menores, nunca apareceu. Ter gostado da vida intelectual e das palestras sobre filosofia em Atenas, as quais o pai o havia enviado. Com a morte de Túlia, Cícero afirmou que havia perdido a única coisa que o mantinha comprometido com a vida. Procriar era uma obrigação perigosa. O parto sempre foi a maior causa de morte das romanas, de esposas de senadores a escravas. Milhares dessas mortes foram registradas, desde as que atingiam o alto escalão, como a de Túlia e a de Júlia de Pompeu, até mulheres comuns por todo o império, gravadas em lápides tumulares por suas famílias enlutadas. Um homem do norte da África lembrou da esposa, que viveu por 36 anos e 40 dias. Foi seu décimo parto. No terceiro dia, morreu. Outro, da atual Croácia, colocou um memorial simples a sua companheira escrava, que sofreu agonias para dar à luz por 4 dias, e não conseguiu parir. E então morreu. Pondo isso numa perspectiva mais ampla, as estatísticas disponíveis para períodos históricos mais recentes sugerem que pelo menos uma em cada 50 mulheres tinha a probabilidade de morrer no parto, com uma chance maior ainda se fosse muito jovem. Elas morreram devido a muitos dos infortúnios do parto que a moderna medicina ocidental consegue evitar quase totalmente, desde hemorragia até obstrução ou infecção. Embora a inexistência de hospitais ou desinfecções nos primórdios da moderna Europa passavam facilmente de uma mulher a outra, de algum modo diminuía esse risco. A maioria das mulheres confiava no auxílio de parteiras. Além disso, as intervenções de obstetrícia provavelmente só acrescentavam mais riscos. Os cortês cesarianos, que apesar do que diz o mito moderno não tem conexão com Júlio César, eram usados para retirar um feto vivo de uma mulher morta, ou prestes a morrer. Para casos em que o bebê estivesse completamente obstruído, alguns médicos romanos recomendavam inserir uma faca na mãe e desmembrar o feto no útero, procedimento que poucas mulheres conseguiam superar em columes. A gravidez e o parto devem ter dominado a vida da maior parte das mulheres, inclusive aquelas que os escritores romanos decidiram apresentar como libertinas despreocupadas. Poucas devem ter lamentado sua incapacidade de engravidar ou de levar adiante uma gravidez. Os romanos quase universalmente culpavam a mulher quando o casal não conseguia ter filhos. E esta era uma razão padrão para o divórcio. A moderna especulação, não mais do que isso, é que foi justamente por isso que o segundo marido de Túlia se divorciou dela, que só paria um bebê vivo quase aos 30 anos. A maioria das mulheres, porém, enfrentava décadas de gravidez sem qualquer meio confiável de evitar filhos, exceto a abstinência. Havia alguns métodos precários e perigosos para abortar. A amamentação prolongada pode ter protelado outras gravidezes nas mulheres que não recorriam a amas de leite. E havia muitas poções e recursos anticoncepcionais, desde coisas totalmente inúteis, usar as larvas encontradas na cabeça de uma espécie particular de tarântula, a outras de eficácia questionável, inserir praticamente qualquer coisa agrudenta na vagina. Mas a maior parte dos esforços contraceptivos era derrotada pelo saber antigo que afirmava que os dias após a cessação da menstruação eram os mais férteis da mulher. Quando ocorre exatamente o oposto ponto, aqueles bebês que eram paridos em segurança também corriam muitos riscos. Os que pareciam fracos ou deficientes eram deixados expostos. O que com frequência significava serem jogados foram abandonados em algum depósito de lixo. Os indesejados tinham o mesmo destino. Há indícios de que as meninas poderiam ser menos desejadas que os bebês meninos. Em parte devido às despesas com seus dotes, que devem ter sido um peso no orçamento de famílias modestas. Uma carta a sobrevivente em papiro, do Egito Romano, escrita por um marido à sua mulher grávida, dá instruções para que ela crie a criança se for um menino. Mas se for uma menina, livre-se dela. Com que frequência isso ocorria? E qual era a proporção exata dos sexos entre as vítimas? É uma questão a especular, mas com frequência era suficiente para que os depósitos de lixo fossem vistos como uma fonte de escravos livres. 51. Uma parteira romana do porto de Hostia é retratada em seu trabalho nesta placa de terracota de seu túmulo. A mulher que dá à luz está sentada numa cadeira, com a parteira à frente dela. Mesmo os bebês que eram criados também corriam perigo. A melhor estimativa, baseada em grande parte em números de populações posteriores comparáveis, é que metade das crianças morria por volta dos 10 anos de idade, de todo tipo de doenças e infecções, incluindo doenças infantis comuns, hoje não mais fatais. O que isso significa é que, embora a expectativa média de vida no nascimento fosse provavelmente muito baixa, em torno de 20 e poucos anos, uma criança que sobrevivesse até os 10 teria uma expectativa de vida não muito diferente da nossa. Segundo as mesmas cifras, uma criança de 10 anos viveria em média a mais 40 anos, e uma pessoa de 50 anos podia contar com mais uns 15 anos de vida. Idosos não eram tão raros quanto se poderia imaginar na Roma Antiga. Mas a alta taxa de mortalidade entre os mais jovens também tinha implicações para a gravidez das mulheres e para o tamanho das famílias. Com o intuito de apenas manter a população existente, cada mulher deveria ter em média 5 ou 6 filhos. Na prática, isso eleva esse valor para algo próximo a 9 filhos. Quando se tem em conta outros fatores, como esterilidade e viúveis. Dificilmente seria uma receita para uma ampla liberação feminina a 52. Espéculo vaginal da Roma Antiga, surpreendentemente similar à versão moderna. As ideias romanas sobre o corpo feminino e seus ciclos de reprodução eram, porém, muito diferentes das nossas. Desde como ocorria a concepção até quando e como ela poderia ser evitada, ou incentivada. Como esses padrões de nascimento e morte afetavam a vida emocional no seio familiar. Às vezes argumenta-se que, pelo simples fato de tantas crianças não sobreviverem, os pais acabariam evitando investir muito emocionalmente nelas. Há uma imagem assustadora de pai na literatura e na contação de histórias romanas, que enfatiza seu controle sobre os filhos, não seu afeto, insistindo nas terríveis punições que ele poderia aplicar em casos de desobediência, chegando ao ponto da execução. No entanto, quase não há indícios disso na prática. É verdade que um recém-nascido às vezes só passava a ser visto como pessoa quando se tomava a decisão de criá-lo e então o bebê era formalmente aceito na família. Por causa disso, em certa medida, há atitude aparentemente tolerante para aquilo que nós conhecemos como infanticídio. Mas os milhares de epitáfios comoventes dedicados pelos pais aos seus jovens descendentes sugerem tudo menos falta de emoção. Minha pequena boneca, minha querida mania, jaz enterrada aqui, só fui capaz de lhe dar meu amor por alguns anos. Seu pai agora chora constantemente por ela. São os versos de uma lápide no norte da África. Cícero também, em 45 a.C., por um tempo chorou constantemente a morte de Túlia, documentando sua dor e seus planos para homenageá-la em uma notável série de cartas a Ático. Não sabemos os detalhes da morte de Túlia, exceto o que ocorreu na casa de campo de Cícero em Tusculum, arredores de Roma, e nada se sabe sobre seu funeral. Cícero quase imediatamente se isolou em seu refúgio na ilha de Astura, onde leu toda a filosofia que tinha em mãos sobre perda e consolo, e até escreveu um tratado sobre o luto para uso próprio, até decidir, depois de dois meses, que tinha que voltar à casa onde ela havia morrido. Vou dominar meus sentimentos e ir para a casa de Tusculum, ou nunca mais voltarei lá. A essa altura já começaram a canalizar seu pesar para o memorial dela, que não deveria ser um túmulo, mas um santuário ou um templo fanum, que em latim tem sentido exclusivamente religioso. Suas preocupações imediatas eram com o local, a proeminência e a futura manutenção. E logo ele passou a planejar a compra de uma propriedade suburbana, perto do atual Vaticano, onde ergueria a construção, chegando até a encomendar algumas colunas. Ele tinha em mente a apoteose de Túlia, que entendia, provavelmente, como imortalidade em algum sentido geral, e não como uma afirmação cabal de que ela deveria tornar-se uma divindade. Não obstante, trata-se de outro exemplo da nebulosa fronteira no mundo romano entre os mortais e os imortais, e da maneira pela qual poderes e atributos divinos eram usados para expressar a proeminência e a importância de alguns indivíduos. Há certa ironia, porém, no fato de que, embora Cícero e seus amigos estivessem cada vez mais preocupados em relação às honrarias em Deus antes dispensadas a César, o próprio Cícero planejava oferecer algum status divino para a filha falecida. Mas o projeto para o santuário não vingou, pois a área escolhida por Cícero acabou sendo reservada para uma grande obra de reurbanização promovida por César. Questões de dinheiro As casas em Astur e Tusculum eram apenas duas das vinte propriedades que Cícero possuía na Itália em 45 a.C. Algumas eram mansões elegantes. Em Roma, ele tinha uma grande casa nas encostas baixas do Monte Palatino, alguns minutos a pé do fórum, e era vizinho de muitas das grandes figuras da elite romana, incluindo Clórdia. Suas outras casas estavam espalhadas por toda a península de Puteoli na Baía de Nápoles, onde recepcionou César naquele famoso jantar, até Formiai, mais ao norte, onde tinha outra vila à beira-mar. Algumas eram casas pequenas de férias ou alojamentos, estrategicamente situados em estradas entre suas propriedades maiores mais distantes, onde podia pernoitar para evitar dormir em pousadas ou alojamentos precários, ou incomodar amigos. Algumas, incluindo as propriedades da família em Arpenum, eram fazendas ativas, embora tivessem residências de luxo anexadas. Outras eram propriedades de aluguel, voltadas exclusivamente para renda, como as construções de baixo nível das quais até os ratos haviam fugido. Dois blocos grandes, e ainda mais lucrativos, no centro de Roma haviam sido parte do dote de Terência, e em 45 a.C. provavelmente foram devolvidos em razão do divórcio. O valor total de seu portfólio de propriedades era algo em torno de 13 milhões de cestércios. Aos olhos dos romanos comuns, era um grande patrimônio, suficiente para sustentar mais de 25 mil famílias pobres por um ano. Mas ainda assim não colocava Cícero no grupo dos super-ricos. Ao refletir sobre a história da extravagância, Plínio, o velho, afirmou que em 53 a.C., Clódio comprara por quase 15 milhões de cestércios a casa de Marco Emílius Cauro. Marcos Emílius Caurus, um dos amigos de Cícero e mal afamado oficial de Pompeu na Judeia na década de 60 a.C. Os restos do porão da casa foram em princípio identificados, também nas encostas do palatino, perto de onde fica ainda hoje o arco de Tito. São cerca de 50 pequenos quartos e um banheiro, provavelmente para escravos, que as gerações anteriores de arqueólogos haviam identificado de modo assertivo, mas equivocado, como um bordel do centro da cidade. Num nível ainda superior, a propriedade de Crasso foi avaliada em 200 milhões de cestércios. Com isso, ele poderia ter financiado um exército particular. Apesar de algumas tentativas engenhosas, nenhuma das propriedades de Cícero foi identificada de modo seguro em pesquisas de campo. Mas é possível ter alguma ideia de como eram a partir de seus relatos, que incluem planos de melhorias, e também de vestígios arqueológicos daquela época. As ricas residências da elite do final da república no Monte Palatino estão geralmente em estado precário de conservação, pela simples razão de que, no primeiro século depois de Cristo, o Palácio Imperial, que logo seria a construção dominante no monte, foi erguido sobre elas. Alguns dos vestígios mais impressionantes do período antigo estão na chamada Casa dos Grifos. Incluem vários quartos do que deve ter sido o andar térreo de uma impressionante residência do início do século e antes de Cristo. Ainda parcialmente visível nos alicerces das estruturas palacianas que estão em cima dela, mostrando paredes pintadas em cores vivas e pisos de mosaicos simples. No plano geral e no design, ela e outras casas do Palatino provavelmente não eram muito diferentes daquelas mais bem preservadas cujos restos podemos ver em Pompeia e Herculano. Um ponto a destacar em relação a essas residências da elite romana, tanto as de senadores de Roma, como as dos ricaços de fora, é que não eram casas particulares no sentido moderno. Não eram, pelo menos não exclusivamente, locais para se resguardar dos olhares públicos. Certamente, havia alguns refúgios, como o retiro de Cícero em Astura, e algumas partes da casa eram mais privadas que outras. Mas de várias maneiras a arquitetura doméstica tinha a intenção de fomentar a imagem pública e a reputação do romano proeminente. E era em sua casa que ocorria boa parte dos negócios públicos. O grande salão, o átrio, primeiro aposento que um visitante normalmente adentrava, depois de passar pela porta de entrada, era um local-chave, geralmente de pé direito duplo. A céu aberto e projetado para impressionar, tornado com estuque, pinturas, esculturas e belas vistas, proporcionava o cenário de muitos encontros entre o dono da casa e uma variedade de subordinados, peticionários e clientes, desde ex-escravos precisando de ajuda até aquela delegação de teus que foi de átrio em átrio tentando beijar os pés dos romanos. Além disso, na planta padrão, a casa se estendia para o fundo, com mais salas de entretenimento, áreas de refeições, salas de estar, dormitórios, cubicula, e passagens de jardins cobertos, quando havia espaço para isso, e, nas paredes, decorações adequadas à função de cada espaço, desde grandes pinturas a painéis intimistas e cenas eróticas. Os visitantes, quanto mais entravam para as áreas menos públicas da casa, mais honrados se sentiam. Negócios com amigos íntimos e colegas podiam ser feitos, como os romanos diziam, um cubiculo, isto é, naquelas pequenas e aconchegantes salas onde a pessoa costumava às vezes dormir, embora não fossem exatamente dormitórios no sentido moderno. Era onde, podemos supor, o bando dos três fechava seus acordos.53 Aqui, os alicerces posteriores dos edifícios acima, à direita, atravessaram o que era antes uma esplêndida sala de uma casa republicana, a casa dos grifos no Palatino. A casa deriva-se ao nome das figuras dos grifos em estuque. Uma delas é visível ao fundo. O piso de mosaico é uma decoração sóbria em losango, e as paredes são pintadas com painéis simples coloridos, imitando mármore. Antigas gerações de arqueólogos especularam que essa havia sido a residência de Catilina. A casa e sua decoração marcavam pontos a favor da imagem de seu dono. Mas a ostentação tinha que ser cuidadosamente calculada, para evitar possíveis críticas de luxo excessivo. Não foi vista com bons olhos a decisão de Escauro de usar no átrio de sua casa palatina algumas das 380 colunas de 11 metros de altura que havia comprado para decorar um teatro temporário, que encomendara para espetáculos públicos. Eram de mármore de lúculos. Uma pedra grega preciosa conhecida em Roma pelo nome do primeiro homem que havia importado. Lúcio Licínio Lúculo. Lúcius Licínios Lúculos. Imediato predecessor de Pompeu na guerra contra Mitridates. Muitos romanos acharam que Escauro cometer um grave erro ao enfeitar sua casa num estilo tão luxuoso, que julgavam mais adequado a um ambiente destinado ao público. Salustio não foi o único a imaginar que as extravagâncias imorais de algum modo estavam na raiz de muitos dos problemas de Roma. Em várias passagens em suas cartas, Cícero mostra-se preocupado em decorar suas propriedades de modo adequado, em projetar uma imagem de si como homem de bom gosto, instruído e de cultura grega, em conseguir as obras de arte necessárias para isso, muitas vezes sem sucesso. Um problema complicado que enfrentou em 46 a.C. revela um pouco de suas preocupações. Um de seus agentes não oficiais havia adquirido para ele na Grécia uma pequena coleção de estátuas, que era não só cara demais. Por aquele preço ele poderia ter comprado um novo alojamento. Explica, mas bastante. Imprópria para as finalidades que tinha em mente. Para começar, havia uma estátua do Deus da Guerra Marte, quando Cícero precisava apresentar-se como o grande advogado da paz. Pior, havia também um grupo de bacantes, as desinibidas, estáticas, embriagadas seguiduras do Deus Baco, que não seria possível usar para decorar uma biblioteca da forma como ele imaginava. Numa biblioteca, você precisa de musas e não de bacantes. Ele explicou. 54. A planta da casa do poeta trágico em Pompeia dá uma boa ideia da disposição básica de uma casa romana moderadamente rica, dos séculos II e antes de Cristo. A entrada estreita serve entre duas lojas. A. De frente para a rua. E leva para um saguão principal. O átrio. B. A principal sala de recepção formal. C. Ficava de frente para o átrio. Depois havia uma área de refeições. D. E um pequeno jardim com colunas. E. Os demais quartos pequenos. Alguns deles no andar superior. Incluíam as salas de estar barra dormitoros onde os convidados mais favorecidos podiam ser levados, para negócios. Assim como para o lazer. Não ficou registrado se Cícero conseguiu vender essas esculturas, como pretendia, ou se elas acabaram guardadas em algum quarto de uma de suas propriedades. Mas o relato mostra como o ambiente doméstico de Roma, assim como o público, exigia obras de arte, tanto antiguidades quanto réplicas, num comércio dinâmico com o mundo grego. Os vestígios materiais desse comércio estão agora mais bem documentados pelos carregamentos que não conseguiram chegar aos seus destinos, em uma série de navios comerciais romanos naufragados, que mergulhadores têm resgatado no leito do Mediterrâneo. Um dos mais impressionantes, com data provável da década de 60 a.C., a julgar pelas moedas que carregava, afundam entre Creta e o extremo sul do Peloponeso, perto da ilha de Antiquiteira. Daí seu nome moderno, Destroços do Antiquiteira. Ele carregava esculturas de bronze e mármore, entre elas uma refinada estatueta de bronze sobre uma base que girava dando-se corda, mobília de luxo, elegantes tigelas em vidro e mosaico. E a peça mais famosa de todas, o mecanismo de Antiquiteira, um intricado dispositivo de bronze com um mecanismo de relógio, ao que parece projetado para prever os movimentos dos planetas e outros eventos astronômicos. Embora muito distante do primeiro computador do mundo, como ele ocasionalmente foi apelidado, devia ter como destino a biblioteca de algum cientista romano. A relação que as figuras de destaque do final da república tinham com as suas propriedades era bastante curiosa sob vários aspectos. Cícero e seus amigos identificavam-se fortemente com suas casas. Afora os arranjos cuidadosamente planejados de esculturas e obras de arte. As máscaras de cera de seus ancestrais magines, que haviam sido usadas em procissões funerais, eram exibidas nos átrios das famílias aristocráticas, que às vezes tinham diferentes conjuntos de réplicas para suas diversas propriedades. Na parede do átrio, uma árvore genealógica pintada era um elemento padrão, e os espólios que um homem havia tomado em batalha, a indicação suprema da realização romana, podiam também figurar ali para serem admirados. Inversamente, se a maré política virasse, a casa podia se tornar quase um sucedâneo de seu proprietário ao ser agredido, ou um alvo adicional. Quando Cícero foi para o exílio em 58 a.C., Clódio e seu bando não só destruíram a propriedade de Cícero no Palatino, como houve um dano considerável em suas propriedades em Formiaitus Colum. E ele não foi o primeiro a sofrer esse tipo de retaliação. Na mítica origem de uma longa linha de ocorrências desse tipo, um radical chamado Spurimelius Purius Maelius, em meados do século V a.C., foi executado, e sua casa demolida. Quando, em uma clássica inferência conservadora romana, sua generosidade para com os pobres levantou suspeitas de que visava a tirania. 55. Algumas das esculturas dos destroços do Antiquiter oferecem imagens assustadoras. Nessa anteriormente bela peça, algumas partes de sua carne de mármore foram corroídas, enquanto outras foram preservadas intactas, dependendo da posição em que repousaram no fundo do mar onde terem sido protegidas pela areia do leito marinho. No entanto, sobre outro aspecto, a conexão entre a família e a casa era surpreendentemente frouxa. De modo bem diferente, por exemplo, do que ocorre com a aristocracia britânica, cujas tradições colocam grande ênfase na continuada posse de suas propriedades rurais. A elite romana estava sempre comprando, vendendo e se mudando. É verdade que Cícero era apegado a uma propriedade em Arpenum, mas ele só comprou sua casa no Palatino no ano de 62 a.C., de Crasso, que devia mantê-la não como residência, mas como investimento. E, antes disso, o local abrigava a casa de Livio Druso, Livios Drusos, onde ele foi assassinado em 91 a.C. A propriedade de Cícero em Tusculum havia passado de Sul a um senador muito conservador, Quinto Lutácio Cátulo, Quintus Lutatius Cátulus, E, finalmente, a um rico ex-escravo, que conhecemos apenas como Vertius, que ali viveu 25 anos antes que Cícero a adquirisse, no início da década de 60 a.C. Presumivelmente, quaisquer máscaras que estivessem no átrio deviam ser empacotadas e retiradas por ocasião de uma venda e transportadas para a nova propriedade. Mas, estranhamente, era costume que os espólios da vitória ficassem na casa e não fossem levados com o homem que os havia conquistado. Em um dos ataques posteriores de Cícero ao Marco Antônio, ele se queixou de que Antônio estava morando e farreando bêbado em uma casa que havia pertencido a Pompeu, cheia de carrancas de navios capturados, provavelmente na campanha contra os piratas, que ainda enfeitavam o corredor de entrada. Esse padrão de transferência de propriedade levanta várias questões importantes. As somas envolvidas eram muito grandes. Em 62 a.C., Cícero teve que pagar 3,5 milhões de cesterços por sua nova casa no Palatino. E não há praticamente informação alguma sobre como esse tipo de pagamento foi efetuado na prática. É improvável que os escravos de Cícero tenham simplesmente empurrado vagões cheios de dinheiro pelas ruas sob uma guarda armada. A transação toda aponta tanto para o uso de lingotes de ouro, que pelo menos teriam exigido menos vagões, ou, o mais provável, para algum sistema de pagamento por meio de papéis financeiros ou apólices, e portanto para um sistema de banco e crédito relativamente sofisticado, que sustentava a economia romana, do qual sobrevivem apenas evidências fugazes. Mas basicamente ainda, de onde viria todo esse dinheiro? Logo depois de ter comprado a casa do Palatino, Cícero brincou em uma carta ao seu amigo Públio Séstio, Públio Séstius, que estava tão afundado até as orelhas em dívidas que me disporia a entrar em alguma conspiração se houvesse uma que me admitisse. Uma irônica alusão à conspiração de Catilina do ano anterior. Empréstimos certamente fizeram parte disso, mas a maior parte teria que o ser paga, às vezes mais cedo do que se gostaria. Cícero, por exemplo, dispôs-se a saudar um grande empréstimo de quase um milhão de cestércios a Júlio César, antes que a eclosão da guerra civil desse a isso um caráter embaraçoso. Então, quais eram as fontes de renda de Cícero? Como havia passado de uma condição de relativo enriquecimento local para ser um dos ricos de Roma, mesmo estando ainda distante dos muito ricos? Algumas dicas nas cartas ajudam a esboçar parte do quadro. Ponto antes uma negativa. Não há sinal de que Cícero tivesse qualquer grande interesse comercial ou de negócios. Estritamente falando, os senadores eram impedidos de ter negócios além mar, e a riqueza da elite política de Roma era sempre definida oficialmente por terras, e assentava-se nelas. Não obstante, algumas famílias senatoriais beneficiavam-se indiretamente de empreendimentos comerciais, seja por meio de relações não senatoriais ou pelo uso de seus ex-escravos como homens de fachada. A família desse mesmo Públio Céstio é um dos melhores exemplos disso. Milhares de ânforas de vinho do início a meados do século e antes de Cristo com a marca César Céstio têm sido descobertas ao longo do Mediterrâneo, da Espanha até Atenas, com uma concentração particular no sul da Gália, incluindo cerca de 1.700 delas nos destroços de um naufrágio perto de Marcélia. Esses são claros indícios de um grande negócio de exportação associado a alguns membros da família Céstio, conhecidos por terem possuído propriedades perto da cidade de Cosa, norte da Itália, onde foi encontrada outra concentração do mesmo tipo de ânforas, com a mesma marca impressa. Não importa quem estivesse formalmente encarregado do negócio, os lucros certamente também eram transferidos para os cestios senatoriais. Mas não há indícios de que Cícero tivesse envolvimento em algo desse tipo, a parte alguns poucos comentários maldosos, esnobes e imprecisos, feitos por seus inimigos, de que o pai dele havia tido negócios de lavanderia. O local do naufrágio no litoral de Marcélia foi explorado na década de 1950 por uma equipe de mergulhadores trabalhando com Jacques Costeal. Essa é apenas uma parte do carregamento de ânforas da Itália que o navio trazia. Parte do dinheiro de Cícero vinha, de modo bem tradicional, de aluguéis e de produtos agrícolas de suas propriedades, o que foi incrementado pela propriedade que havia feito parte do dote de Terência. Mas ele tinha duas outras fontes substanciais de renda. A primeira foram algumas heranças que vieram de fora de sua família. Em 44 a.C., ele afirmou ter recebido ao todo a soma de 20 milhões de sestercios provenientes dessa via. É impossível agora identificar todos os benfeitores, Mas boa parte desse legado deve ter vindo das pessoas que ele havia ajudado de diversas maneiras. Ex-escravos que fizeram a própria fortuna ou clientes satisfeitos com suas representações nos tribunais. Os advogados romanos eram expressamente proibidos de receber honorários por seus serviços. E costuma ser correto afirmar que o que Cícero ganhou a advogar em casos importantes foi proeminência pública. No entanto, havia também muitas vezes um retorno financeiro de alguma forma indireta. Publius Sula, Publius Sula, sobrinho do ditador, Dificilmente pode ter sido um caso incomum quando recompensou Cícero por uma defesa bem sucedida no tribunal. Emprestou 2 milhões de sestercios para a compra da casa do Palatino. E ao que parece o pagamento do empréstimo nunca foi solicitado. A outra fonte era a província de Cícero. Apesar de se vangloriar, talvez com a razão, de nunca ter violado a lei extorquindo o dinheiro dos provinciais. Mesmo assim ele saiu da Cílice em 50 a.C. com mais de 2 milhões de sestercios em moeda local na bagagem. De que modo exatamente eles foram adquiridos? Não se sabe. Talvez uma combinação da avareza de Cícero com o lucro de sua pequena vitória. Incluindo a venda posterior de cativos como escravos. Em vez de transportar esse dinheiro de volta para a Itália, ele o depositou na viagem de volta em uma companhia de publicânia de Éfeso. Ao que parece visando alguma forma econômica de transferência de fundos. Mas a guerra civil logo sabotou quaisquer planos de longo prazo que lhe pudesse ter. No início de 48 a.C., o fundo de guerra de Pompeu precisava de todo o dinheiro que fosse possível obter. E Cícero concordou em emprestar-lhe 2 milhões de sestercios. Que presumivelmente ajudaram um pouco a compensar seu comportamento irritante no acampamento. Não há nada que sugira que ele tenha recuperado esse dinheiro. O lucro proveniente de uma guerra contra um inimigo estrangeiro. Como aconteceu com muitos outros. Acabou financiando uma guerra de romanos contra romanos. Propriedade humana também havia seres humanos entre as propriedades de Cícero. Nas cartas, ele menciona ao todo apenas 20 escravos. Um grupo de 6 ou 7 rapazes mensageiros. Alguns secretários, escriturários e leitores que liam livros ou documentos em voz alta para a comodidade de seu patrão. Assim como um contínuo, um operário, uma cozinheiro, um criado e um ou dois contadores. Na prática, seu círculo doméstico deve ter sido maior do que isso. Os serviços exigidos por 20 propriedades sugerem uma equipe de no mínimo 200 pessoas. Mesmo que algumas casas fossem apenas pequenos alojamentos e outras ficassem desativadas meses a fio. Havia jardins para cuidar, reparos a serem feitos, fornalhas para alimentar, provisão de segurança. Sem falar nos campos e serem trabalhados nas fazendas. Conta muito sobre a invisibilidade que os escravos tinham para o seu mestre. O fato de Cícero não dar atenção a grande parte deles. A maioria dos que ele menciona em suas cartas são os que estão, como os mensageiros e secretários, envolvidos na produção e envio das próprias cartas. Numa estimativa aproximada devia haver entre 1,5 e 2 milhões de escravos na Itália em meados do século e antes de Cristo. O que correspondia a cerca de 20% da população total. Eles compartilhavam uma única característica definidora. Eram seres humanos de propriedade de alguém. Afora isso, eram tão variados em histórico e estilo de vida quanto os cidadãos livres. Não havia algo como o escravo típico. Alguns sob a posse de Cícero devem ter sido escravizados no exterior, depois de terem perdido alguma guerra. Talvez fossem o produto de um comércio implacável que obtinha lucro traficando pessoas das margens do império. Outros teriam sido resgatados de um depósito de lixo ou nascidos como escravos, em casa, filhos de escravas. Cada vez mais nos séculos seguintes, à medida que a escala das guerras romanas de conquista diminuía, era essa a criação doméstica que constituía a principal fonte de suprimento. Com isso consignando às escravas praticamente o mesmo regime de produção de filhos das mulheres livres. Em termos mais gerais, as condições de vida e de trabalho dos escravos variavam de cruéis de rígidas a outras que beiravam o luxo. Os 50 cubículos apertados sob a mansão de escauro não eram o pior um escravo. Alguns, em instalações maiores, industriais ou agrícolas, eram mantidos mais ou menos em cativeiro. Muitos eram espancados. Na verdade, essa vulnerabilidade à punição corporal era uma das coisas que fazia de um escravo um escravo. Bode expiatório era um de seus apelidos comuns. No entanto, havia também alguns, uma minoria que parece maior nas evidências que sobreviveram, cujo estilo de vida pode ter parecido invejável aos cidadãos romanos pobres, livres e famintos. Pelos seus padrões, os ajudantes escravos de homens ricos em mansões luxuosas, de médicos particulares ou de conselheiros literários, geralmente escravos instruídos de origem grega, viviam vidas confortáveis. As atitudes da população livre em relação aos seus escravos e à escravidão como instituição eram igualmente variadas e ambivalentes para os proprietários. Desdém e sadismo ficavam lado a lado com medo e preocupação em relação à sua dependência e vulnerabilidade. Que numerosos ditos populares e anedotas captavam. Todo escravo é inimigo era uma dessas peças de sabedoria romana. E no reinado do imperador Nero, quando alguém teve a brilhante ideia de fazer os escravos usarem uniforme, ela foi rejeitada com a alegação de que isso deixaria claro para a população escravo o quanto ela era numerosa. No entanto, qualquer tentativa de traçar linhas claras e consistentes entre escravos e livres onde definir a inferioridade dos escravos, eram eles coisas em vez de pessoas? Questionavam em desespero alguns teóricos antigos. Era necessariamente frustrada pela prática social. Escravos e livres trabalhavam em íntimo contato em muitos contextos. Numa oficina comum, escravos podiam ser amigos e confidentes tanto quanto propriedades humanas. E eram parte da família em Roma. A palavra latina familia sempre incluiu os não libertos e os membros livres de um arranjo doméstico. Ver laminas 16, 17. Para muitos, a escravidão era de qualquer modo apenas uma condição temporária. O que fazia aumentar a confusão conceitual. O hábito romano de libertar escravos pode ter sido movido por todo tipo de considerações práticas. Certamente era mais barato, por exemplo, dar aos escravos sua liberdade do que mantê-los em sua idade avançada e produtiva. Mas esse era um aspecto crucial da imagem disseminada de Roma como uma cultura aberta. E fazia do corpo de cidadãos romanos o mais diverso etnicamente que já existiu antes do mundo moderno. Também causa adicional de preocupação cultural. Será que os romanos estavam libertando escravos demais? Questionavam-se. Estariam libertando-os pelas razões erradas? E qual seria a consequência disso para qualquer ideia de romanidade? Na maioria das vezes em que Cícero se dá conta de seus escravos mais do que meramente de passagem, é porque algo deu errado. E suas reações revelam algumas dessas ambivalências e tensões dos arranjos cotidianos. Em 46 a.C., ele escreveu a um de seus amigos, então governador da província de Líria, na costa leste do Adriático. Ele tinha um problema. Seu bibliotecário, um escravo de nome Dionísio, roubara seus livros e então, temendo ser desmascarado, fugira. Acontece que Dionísio fora visto em Líria, quem sabe perto de seu lar original, onde ao que parece havia declarado que Cícero lhe concedera liberdade. Não é nenhum problema, Cícero admitia, mas algo que pesa na minha mente. Ele pedia que seu amigo ficasse de olho, em vão, ao que parece. Um ano depois, teve a notícia por meio do novo governador que o seu fugido havia se escondido entre as pessoas locais, os Vardaei, e nada mais se soube dele. Mesmo que Cícero fantasiasse tê-lo visto sendo trazido de volta em Roma, conduzido como cativo em procissão triunfal. Ele já tivera o mesmo problema com um ex-escravo alguns anos antes, outro bibliotecário, explica em uma carta ático. Esse Crisipo, Crisipus, com seu nome grego maravilhosamente erudito, de um filósofo do século 3 antes de Cristo, havia sido incumbido da tarefa de acompanhar o filho de Cícero, Marcus, então adolescente, e um primo um pouco mais velho do rapaz, para trazê-los de volta da Cilícia até Roma. Em algum ponto da viagem, Crisipo abandonou os jovens. O problema não eram todos aqueles pequenos furtos, Cícero explodiu, o que ele não podia suportar era simplesmente a fuga, já que os ex-escravos, mesmo depois que lhes era concedida a liberdade, ainda tinham obrigações para com seu senhor. A reação de Cícero foi recorrer a uma filigrana legal para cancelar a liberdade de Crisipo e reconduzi-lo à escravidão. Porém Crisipo já estava longe. É difícil julgar a exatidão dessas histórias contadas por Cícero. O quanto seria fácil vender livros roubados em Roma? Dionísio vendeu-os para financiar sua fuga? Será que Cícero acreditava que ele ainda estaria com seus livros? Provavelmente haveria menos mercado ainda para vendê-los entre os Vardem. Ou em vez de roubo não seria mais a paranoia e obsessão que Cícero nutria por sua biblioteca? Qualquer que seja a verdade, essas histórias são um útil antídoto ao modelo espartaco de insatisfação e resistência dos escravos. Pouquíssimos escravos enfrentavam de igual para igual a autoridade romana, menos ainda suas legiões. Para resistir aos senhores, a maioria simplesmente fugia, como esses dois fizeram, escondendo-se e, sem queridos, diziam que haviam sido libertados. Do lado de Cícero, isso mostra um homem para quem os escravos domésticos podiam ser de fato o inimigo interno, mesmo que isso na maioria das vezes se resumisse a algum furto. E para quem a diferença entre os escravos que havia libertado os outros era menor do que muitos historiadores modernos querem fazer crer. Não deve surpreender que, embora libertus liberto, seja o termo latino padrão para um ex-escravo, em muitas ocasiões a palavra servus servo, escravo, era usada para ambos. A única grande exceção a esse quadro é a relação de Cícero com seu escravo e secretário Tiro, o homem que na imaginação medieval foi creditado como inventor de uma conhecida forma de caligrafia. As origens de Tiro são desconhecidas, a não ser que uma fofoca romana, pouco crível, estivesse certa em suspeitar que, por Cícero lhe dedicar tanto ao feto, ele só poderia ser seu filho natural. Ele foi liberto com muita celebração em 54 ou 53 a.C. e se tornou cidadão romano com o nome de Marco Túlio Tiro, Marcus Túlius Tiro. A relação de Tiro com a família de Cícero tem sido vista com frequência como a face aceitável da escravidão romana. Muitas das cartas da família dirigidas a ele, nenhuma resposta sobreviveu. São cheias de afeto, conversas e com frequência preocupações com sua saúde. Sua saúde nos deixa terrivelmente preocupados. 5º Cícero escreveu em 49 a.C. E é uma enorme preocupação que você fique tanto tempo longe de nós. Mas, realmente, não se comprometa a fazer uma longa viagem a não ser que esteja bem e forte. E a ocasião em que se concedeu a liberdade a Tiro foi marcada por congratulações e autocongratulações. 5º Mais uma vez, escrevendo ao seu irmão desde a Galia, onde servia com Júlio César, capta um pouco da importância dessa mudança de status. Fiquei realmente feliz com o que você fez a respeito do Tiro e que tenha decidido que o status dele estava abaixo do que merecia e que tenha preferido tê-lo como amigo do que como escravo. Eu pulei de alegria quando li sua carta. Obrigado. Tiro parece desempenhar o papel quase de sucedâneo do filho, em torno de quem a família, às vezes desfuncional, podia se reunir feliz. Mas mesmo assim há uma ambivalência persistente. E a servidão de Tiro nunca foi totalmente esquecida. Anos depois de ter-lhe sido concedida a liberdade, Quinto escreveu a Tiro para se queixar de que, uma vez mais, não receberá nenhuma carta dele. Eu aqui, na minha cabeça, já lhe dei uma boa surra, ou no mínimo uma silenciosa repreensão, expressou Quinto. Uma brincadeira inofensiva, uma piada sem graça, ou uma clara indicação de que, na imaginação de Quinto, Tiro sempre seria visto como alguém em quem você poderia bater. Por uma nova história, de imperadores, Tiro viveu mais tempo que seu senhor. Cícero, como veremos, teve um fim escabroso em dezembro de 43 a.C., assim como seu irmão Quinto. Tiro seguiu adiante, é o que se conta, até 4 a.C., morrendo aos 91 anos. Passou muito tempo incentivando e controlando a memória de Cícero, ajudando a editar sua correspondência e seus discursos e escrevendo a biografia dele, que, embora não tenha sobrevivido, tornou-se uma fonte padrão de informações para historiadores romanos posteriores. Publicou também uma grande coleção de suas piadas. Um dos admiradores posteriores de Cícero sugeriu que sua reputação como alguém com presença de espírito poderia ter sido melhor se Tiro tivesse sido um pouco mais seletivo. Tiro também viveu para ver um novo regime permanente de governo de um só homem, com imperadores firmemente instalados no trono de Roma e a Velha República como uma memória cada vez mais distante. Esse novo regime é o tema dos últimos quatro capítulos deste livro, que exploram o período de 250 anos que vai do assassinato de César em 44 a.C. até o início do século III d.C. Mais especificamente, o ponto de inflexão em 212 d.C., quando o imperador Caracalla deu cidadania romana a todo habitante livre do império. É uma história muito diferente daquela dos primeiros 700 e tantos anos que exploramos até aqui. A história romana nesse período posterior é muito mais familiar do que qualquer coisa que tenha acontecido antes. Foi durante esses séculos que se construiu a maior parte dos famosos marcos ainda presentes na cidade de Roma. O Coliseu, erigido como local popular de entretenimento na década de 70 a.C., o Panteão Templo de Todos os Deuses, erguido 50 anos mais tarde, sob o imperador Adriano, e o único templo antigo no qual ainda podemos entrar e encontrá-lo mais ou menos em seu estado original, foi salvo por ter sido convertido em igreja cristã, o que evitou que sofresse uma reconstrução indiscriminada. Mesmo no Fórum Romano, o centro da antiga cidade, palco das grandes batalhas políticas da República Romana, a maior parte do que vemos hoje acima do solo foi construída sob os imperadores, não Nerados Graco, ou de Sula ou Cícero. No geral, há muito mais evidências do mundo dos primeiros dois séculos d.C., mesmo que nenhum outro indivíduo se destaque com detalhes tão vívidos quanto Cícero. Não porque tenha sobrevivido grande quantidade de literatura, poesia ou história, embora haja certamente muitos volumes disso, e de tipos cada vez mais variados. Ainda contamos com biografias cheias e fofocas de cada imperador, sátiras cínicas, escritas por Juvenal e outros, despejando desdém sobre os preconceitos romanos, e novelas de inventividade extravagante, incluindo o célebre Satiricon, escrito por Petrônio, Gaius Petronius Arbiter, ex-amigo e depois vítima do imperador Nero e representado dois mil anos depois por meio do filme de Federico Fellini. A obra conta uma história dissoluta de um grupo de velhacos viajando pelo sul da Itália, mostrando orgias, pousadas baratas com camas cheias de percevejos, e um memorável retrato e paródia de um ex-escravo rico e vulgar, Trimalchio, que quase deu seu nome a uma clássica novela moderna. O título provisório do livro de F. Scott Fitzgerald o Grande Gatsby era Trimalchio e Wester. A radical mudança está bastante documentada em pedra. Já analisamos alguns desses documentos de séculos anteriores. Seja a pedra tumular de cipião barbato ou a parcialmente compreensível inscrição que mencionava o Rerex, escavada no fórum. Mas naqueles períodos anteriores eles eram relativamente escassos. A partir do primeiro século depois de Cristo, por razões que ninguém jamais vislumbrou, houve uma explosão de escritos em pedra e bronze. Em particular, milhares e milhares de epitáfios sobreviveram por todo o império, celebrando pessoas relativamente comuns ou pelo menos aquelas com dinheiro suficiente para encomendar um memorial permanente para si mesmas. Às vezes, há apenas menção à ocupação do morto vendedor de pérolas, peixeiro, parteira ou padeiro. Outras vezes conta-se uma história de vida. Uma dessas pedras, particularmente louquas, homenageia uma mulher de pele clara, belos olhos e mamilos pequenos que estava no centro de um menajatrois, interrompido com sua morte. Há também milhares de biografias curtas de cidadãos importantes escavadas nos plintos de suas estátuas por todo o mundo romano, e cartas de imperadores ou decretos do Senado orgulhosamente expostos em comunidades longínquas do império. Se a tarefa do historiador da Roma primordial é esgotar cada evidência sobrevivente para que nos dê tudo o que for capaz de dar, para o primeiro século depois de Cristo a questão é como selecionar as melhores evidências. Uma diferença ainda maior. Porém, na reconstrução dessa parte da história de Roma é que teremos agora que seguir quase sempre sem o luxo, ou a limitação, da cronologia. Isso se deve em parte à expansão geográfica do mundo romano. Não há uma narrativa única que ligue, de algum jeito útil ou revelador, a história da Britânia Romana e a história da África Romana. Há numerosas micro-histórias de diferentes regiões que não se encaixam entre si necessariamente e que, recontadas uma por uma, iriam compor um livro decididamente inútil. Mas é também porque, após o estabelecimento do governo de um só homem no final do século e antes de Cristo, por mais de 200 anos não houve uma história significativa de mudança em Roma. A autocracia representou, em certo sentido, uma espécie de fim da história. É claro, houve todo tipo de eventos, batalhas, assassinatos, impasses políticos, novas iniciativas e invenções. E os participantes teriam relatos interessantes a fazer e divergências a discutir. Mas ao contrário da história do desenvolvimento da república e do crescimento do poder imperial, que revolucionaram quase todos os aspectos do mundo de Roma, não houve nenhuma mudança fundamental na estrutura da política romana, do império ou da sociedade entre o final do século e antes de Cristo e o final do século II depois de Cristo. Portanto, iremos começar examinando no próximo capítulo como, após o assassinato de Júlio César, o imperador Augusto conseguiu estabelecer o governo de um só homem como um recurso permanente, talvez a revolução mais importante na história de Roma, e depois explorar as estruturas, problemas e tensões que sustentaram e ao mesmo tempo minaram esse sistema. Durante os dois séculos seguintes, o elenco variado de personagens irá incluir senadores dissidentes, clientes bêbados dos bares romanos e cristãos perseguidos e, para os romanos, também importunos. A grande questão é, como podemos entender melhor o mundo do império romano sob o imperador? Capítulo 9 As transformações de Augusto Herdeiro de César Cícero Pode muito bem ter estado presente no Senado nos idos de março de 44 a.C., quando César foi assassinado, como testemunha ocular de um homicídio conturbado e que quase teve sua execução comprometida. Um bando de cerca de 20 senadores se agrupou em torno de César a pretexto de entregar-lhe uma petição. Um senador do segundo escalão deu o sinal para o ataque ao se ajoelhar aos pés do ditador e puxar sua toga. Os assassinos não foram muito precisos na ação, ou talvez o pânico os tenha deixado desajeitados. Um dos primeiros golpes de Adaguerro Alve deu a César a oportunidade de contra-atacar com a única arma que tinha em mãos, seu afiado estilete. Segundo o relato mais antigo que sobreviveu, de Nicolau de Damasco, um historiador grego da Síria escrevendo 50 anos depois, mas provavelmente a partir de descrições de testemunhas oculares, vários dos assassinos foram atingidos por fogo amigo, Caio Cássio Longino, Gaius Cássius Longinus, atacou César mas acabou ferindo Brutus. Outro golpe errou Alve e acertou a coxa de um companheiro. Ao cair, César gritou em grego para Brutus, até tu, filho, o que era tanto uma ameaça eu vou pegá-lo, garoto, como um pungente lamento pela deslealdade de um jovem amigo até você, meu filho. Ou até, como alguns contemporâneos desconfiados imaginaram, uma revelação final de que Brutus era, na verdade, filho natural de César, e que portanto não se tratava de parricídio. A famosa frase latina et tu, brut, até tu, Brutus, vírgula é uma invenção de Shakespeare. Os senadores que assistiam a cena fugiram. Se Cícero estava lá, presumivelmente não foi mais corajoso que os outros. Mas qualquer fuga rápida foi bloqueada por uma multidão que saía naquela hora do Teatro de Pompeia, ao lado, depois de uma apresentação de gladiadores. Quando essas pessoas souberam o que havia acontecido, também quiseram chegar à segurança de seus lares o mais depressa possível. Apesar da tentativa de Brutus de garantir que não havia com o que se preocupar e que era uma boa notícia, a confusão ficou ainda maior quando Marco Emilio Lépido, Marcuse Emilio Lépido, um dos aliados mais próximos de César, deixou o fórum para reunir alguns soldados acampados à saída da cidade, e quase deu de cara com o grupo de assassinos que vinha da outra direção para anunciar o feito vitorioso, seguidos de perto por três escravos que carregavam o corpo de César em uma maca, rumo à casa dele. Era uma tarefa penosa, pois eram apenas três, e alguns relatos contam que os braços feridos do ditador pendiam de lado, balançando, numa cena horrível. Naquela noite, Cícero encontrou Brutus e alguns de seus companheiros libertadores no Capitólio, onde haviam ficado. Ele não participara do complô. Mas alguns disseram que Brutus havia pronunciado o nome de Cícero ao enfiar a faquem César, e de qualquer modo, sendo um estadista veterano, ele provavelmente seria uma figura útil para se ter a bordo na sequência dos acontecimentos. O conselho de Cícero foi claro, eles deveriam convocar imediatamente o Senado para uma reunião no Capitólio. Mas eles hesitaram e deixaram a iniciativa para os seguidores de César, que logo exploraram o sentimento popular, que certamente não era favorável aos assassinos. Apesar das fantasias posteriores de Cícero de que a maioria dos romanos comuns no final acreditou que o tirano deveria mesmo ser deposto, a maioria ainda preferia as reformas de César, o apoio aos pobres, os assentamentos de além-mar e as ocasionais ajudas em dinheiro, em vez das belas ideias de liberdade, que talvez não fossem mais do que um álibi para os interesses egoístas da elite para a continuidade da exploração das classes baixas, como poderia muito bem ter observado aqueles que estiveram sob o fio da navalha das arrecadações extorsivas de Brutus em Chipre. Alguns dias mais tarde, Marco Antônio promoveu um impressionante funeral para César, que incluiu um modelo em ser a suspenso acima do cadáver, com a intenção de facilitar os assistentes a visão de todas as feridas que receberam, e onde haviam sido feitas. Um tumulto irrompeu, e o corpo acabou sendo cremado de improviso no fórum, com combustível fornecido em parte por bancos de madeira dos tribunais próximos, por roupas que os músicos rasgaram e atiraram às chamas e pelas joias e togas das crianças, que as mulheres empilharam em cima de tudo. De início, pelo menos, não houve represálias. Brutus e Cássio acharam mais seguro sair da cidade após o funeral, mas não foram destituídos de seus cargos políticos. Ambos eram pretores. Brutus foi até autorizado, como pretor, a patrocinar um festival em absentia, mas os partidários de César logo substituíram a peça que ele tensionara a apresentar, sobre o primeiro Brutus e a expulsão dos Tarquíneos, por algo da mitologia grega. Seguindo uma proposta de Cícero, o Senado já havia antes concordado que todas as decisões de César deveriam ser ratificadas, em troca de uma anistia para os assassinos. Pode muito bem ter sido uma trégua frágil, mas evitou violência adicional. Isso mudou quando o herdeiro indicado por César chegou a Roma, em abril de 44 a.C., vindo do outro lado do Adriático, onde estiver envolvido nos preparativos para uma invasão da Pártia. Quaisquer que fossem os rumores e as alegações, e qualquer que fosse o status do menino que Cleópatra intencionalmente decidir a chamar de Césarão, César não reconhecia ter nenhum filho legítimo. Por isso, tomar a medida pouco usual de adotar seu sobrinho e neto em seu testamento, tornando o principal beneficiário de sua fortuna. Caio Otávio, Gaius Octavius, tinha então apenas 18 anos e logo começou a capitalizar em cima do nome famoso que ganhou na adoção, passando a se fazer chamar Caio Júlio César, Gaius Július César, embora para os seus inimigos, assim como para a maioria dos modernos escritores desejosos de evitar confusões, seja conhecido como Otaviano, Octavianus, isto é, ex-Otávio. Por que César favoreceu esse jovem será sempre um mistério, mas Otaviano tinha interesse em garantir que os assassinos do homem que era agora oficialmente seu pai não escapassem em columes, e que nenhum dentre os seus vários possíveis rivais, principalmente Marco Antônio, viesse a ocupar o lugar do ditador morto. César era o passaporte de Otaviano para o poder, e depois que um complacente senado decidiu em janeiro de 42 a.C. que César havia se tornado um deus, Otaviano rapidamente proclamou seu novo título e status, filho de um deus. Seguiu-se uma guerra civil que durou mais de uma década. Otaviano, o Augusto, como ficou oficialmente conhecido depois de 27 a.C., um título inventado, significando algo próximo de reverenciado, dominou a vida política romana por mais de 50 anos, até sua morte em 14 d.C. Indo muito além dos precedentes estabelecidos por Pompeu e César, foi o primeiro imperador romano a ocupar o posto e o governante que por mais tempo serviu em toda a história romana, superando até os míticos no Messervio Túlio. Como Augusto, transformou as estruturas da política e do exército romanos, o governo do império, a aparência da cidade de Roma e o sentido subjacente do poder, da cultura e da identidade em Roma. No processo de tomar o poder e mantê-lo, Augusto também transformou a si mesmo, de chefe guerreiro brutal e insurgente a estadista veterano responsável, consolidando a mudança com sua astuta troca de nome. Em seu primeiro momento como Otaviano, foi uma mistura de sadismo, escândalo e ilegalidade. Abriu caminho à força na política romana em 44 a.C., usando um exército particular e táticas golpistas. Seguiu adiante e foi um dos responsáveis por um pavoroso pogrom no estilo das proscrições de Sula. E, se acreditarmos na tradição romana, acumulou muito sangue, literalmente, em suas mãos. Um relato chocante afirma que Otaviano pessoalmente arrancou os olhos de um oficial veterano que ele suspeitava estar tramando um golpe. Apenas um pouco menos chocante para a sensibilidade romana era a história de como ele levianamente personificou-se como Deus Apólio em um auto-banquete e festa-fantasia, realizado enquanto a população passava fome devido às privações da guerra civil. Como ele deixou tudo isso para trás e se tornou o pai fundador de um novo regime e, aos olhos de muitos, o imperador modelo e o padrão segundo o qual seus sucessores foram com frequência julgados, é uma questão que muitos observadores romanos tentaram responder. E historiadores têm ficado desconcertados e vêm debatendo desde então, não só a sua radical transformação como a natureza do regime que ele estabeleceu e a base de seu poder e autoridade. Como ele conseguiu isso? A face da guerra civil por volta do final de 43 a.C., pouco mais de 18 meses após a chegada de Otaviano à Itália, a política de Roma estava de cabeça para baixo. Brutus e Cassio haviam sido destinados a províncias no Oriente e deixaram o país. Otaviano e Marco Antônio tiveram uma série de confrontos militares no norte da Itália e depois se acertaram novamente, formando com Lépido um triunvirato para o estabelecimento de um governo. Era um acordo formal de cinco anos, que dava a cada um dos três poder igual ao de cônsules, permitindo-lhes escolher a província que quisessem controlar as eleições. Roma estava sob o comando de uma junta e Cícero estava morto. Havia cometido o erro de falar com excessiva eloquência contra Marco Antônio, e na rodada seguinte de assassinatos em massa, que foi a principal realização do triunvirato, seu nome figurou entre aquelas centenas de outros senadores e orquestres das temidas listas. Um esquadrão da morte especial foi enviado atrás dele em dezembro de 43 a.C., e o decapitaram enquanto era transportado de litera de uma de suas propriedades rurais, para onde fora em uma desesperançada tentativa de se esconder, desesperançada em parte porque um dos ex-escravos da família havia vazado seu paradeiro. Foi outro final simbólico da República Romana, e que continuou sendo debatido por séculos. Na verdade, os últimos momentos de Cícero foram repetidos exaustão nas escolas de oratório de Roma, onde a questão se ele deveria ter implorado misericórdia a Marco Antônio ou, mais complicada ainda, se deveria ter proposto destruir todos os seus escritos em troca de sua vida, era um dos tópicos favoritos para debate. No entanto, a continuação foi ainda mais sórdida. Sua cabeça e sua mão direita foram enviadas a Roma e pregadas a rostra no fórum. Fúvia, esposa de Marco Antônio, que já havia sido casada com Clódio, outro grande inimigo de Cícero, veio ver o troféu. Conta-se que, em sua exultação maligna, derrubou a cabeça no chão, cuspiu nela e puxou a língua para fora, perfurando-a repetidas vezes com os grampos que retirara do próprio cabelo. Agora, qualquer frágil trégua que porventura tivesse sido acordada havia sido esquecida. Em outubro de 42 a.C., as Forças Unidas do Triunvirato derrotaram Brutus e Cássio perto da cidade de Filipos, no extremo norte da Grécia, foco de boa parte da tragédia Júlio César, de Shakespeare, e os aliados vitoriosos começaram então a se voltar uns contra os outros. De fato, quando Otaviano voltou de Filipos para Itália a fim de supervisionar um grande programa de confisco de terras destinado a prover pacotes de assentamento a milhares de soldados em vias de se aposentar e perigosamente insatisfeitos, ele logo enfrentou a oposição armada de Fúvia e do irmão de Marco Antônio, Lúcio Antônio, Lucius Antonius. Eles encamparam a causa dos proprietários de terras que haviam sido expropriados, e conseguiram controlar a cidade de Roma, embora por breve tempo. Otaviano não demorou a submetê-los a um cerco na cidade de Perusia, atual Perugia. A fome obrigou-se a se render no início de 40 a.C., mas um palco havia sido montado para mais de uma década de guerras, entremeadas por breves tréguas, entre as diferentes facções que clamavam representar o legado de César. Costuma ser difícil achar um sentido coerente nas coalizões cambiantes dos vários atores nas diferentes rodadas desse conflito. Fica por conta de cada um adivinhar que combinação de indecisão, realinhamento político e autointeresse fez com que Dolabella, ex-gerro de Cícero, mudasse de lado duas vezes em poucos meses, antes de assumir no Oriente um comando contra os libertadores, enganando, torturando e executando o infeliz governador da Ásia a caminho, e por fim morrendo em 43 a.C., ao tentar enfrentar Cássio na Síria. Será que algum dia alguém terá a competência de colocar tudo isso por escrito de modo que se pareça com fatos e não com ficção? Perguntava um autor romano posterior, claramente esperando um não como resposta. Mas, por confusos que sejam os papéis de vários dos principais personagens, esse conflito oferece mais evidências do que qualquer outro anterior na história romana a respeito do que esse tipo de guerra significava para o restante da população da Itália, de soldados e civis, incluindo as vozes reais ou representadas de algumas das vítimas inocentes. Os pobres camponeses que perderam suas terras nos confiscos do triunvirato são um dos focos da primeira grande obra do poeta Virgílio, As Eclogas Seleções. Embora mais tarde ele se tornasse um dos poetas laureados do regime de Augusto, no final da década de 40 e início da de 30 a.C. dirigiu os holofotes para as consequências da guerra civil na até então idílica e inocente vida dos pastores e vaqueiros da Itália rural, tendo ao fundo o Otaviano como uma figura poderosa e ameaçadora. Enquanto eles cantam a vida e os amores em seu mundo pastoral, alguns de seus rústicos personagens revelam-se tristes vítimas da expropriação. Algum soldado ímpio e ingrato vai tomar minhas terras, que cuidei com tanto zelo. Um deles se queixa. Vejam o que as rixas civis causaram a nós, pobres cidadãos. Outros escritores se concentram no lado humano das proscrições, em uma série de histórias sobre esconderijos bem pensados, suicídios deploráveis, e sobre a brava lealdade e a cruel traição de amigos, familiares e escravos. Uma engenhosa esposa salvou o marido enfiando-o em um saco de roupa suja. Outra empurrou o marido para dentro de um esgoto, onde o cheiro fétido conseguiu dissuadir os que vinham assassiná-lo. Dois irmãos se refugiaram em um grande forno até que seus escravos os descobriram. Mataram um deles na hora vingando sua crueldade. Somos levados a crer. Enquanto o outro escapou, deu um salto mortal no tibre. Mas alguns bondosos pescadores, que interpretaram seu salto como uma queda acidental, o resgataram. Certamente esses relatos literários foram um pouco enfeitados com heroísmo, mas não são muito diferentes da descrição da conduta de uma leal esposa, como está claramente inscrito em seu espitáfio. Esse explica que ela foi pessoalmente até lépido para implorar pela vida do marido e saiu, depois de ser tratada rudimente, toda machucada, como se fosse uma escrava. Diz o texto, uma indicação não só da coragem da mulher, mas também da conexão direta entre escravidão e punição corporal. Há também alguns indícios de como os soldados rasos deviam ver as coisas. Na atual cidade de Perugia, e arredores, dezenas de pequenas balas de atiradeira foram desencavadas, projéteis mortais de chumbo que eram catapultados de lá para cá e vice-versa entre as forças de Otaviano, que sitiava a cidade, e as de Lúcio Antônio e Fúvia, dentro dela. Muitas eram feitas em moldes, que imprimiam uma frase curta na bala, como para levar uma mensagem ao inimigo. Essa não era uma ideia incomum no mundo antigo. Há balas gregas mais antigas desse tipo com o equivalente a te peguei, ou aí, e algumas da guerra social traziam escrito Gete Pompeu significando Pai de Pompeu, o grande, ou nas suas tripas. Mas as balas de Perugia são bem mais eloquentes. Algumas são provocações, vocês estão famintos e fingem não estar. Lê-se numa mensagem lançada sobre a cidade, onde a fome acabou levando à rendição. Várias outras carregam mensagens brutalmente obscenas, dirigidas a partes previsíveis da anatomia de seus diversos alvos, machos é Fêmeas, Lúcio Antônio, seu careca, e você também, Fúvia, arregaça em seu cu, estou indo me enfiar no cu da madame Otávio, ou estou indo atrás do clitóris. De Fúvia alandica, clitóris, o mais antigo uso comprovado do termo em Latim, essa perturbadora sobreposição de violência militar e sexual, além dos insultos aleatórios de praxe dos romanos contra uma calvície incipiente, são provavelmente típicos das obscenidades comuns na linha de frente dos legionários, bravatas, agressão, misoginia e até medo mal disfarçado. 57. Fragmento do epitáfio de uma leal esposa. Infelizmente faltam os nomes do casal, mas fica claro que ele devia ser um destacado senador. Choris na primeira linha é o que restou de Oxoris, esposa. O trecho aqui relata o auxílio durante a fuga do marido. Na segunda linha, por exemplo, há a referência a ouro margarita que o ouro e as pérolas, que ela enviou para prover-lhe fundos. Lúcio Antônio e Fúvia reconheceram a derrota no início de 40 a.C. O quanto Fúvia estivera de fato no comando militar conjunto é duvidoso, porque uma das maneiras mais fáceis que o outro lado teria para atacar Lúcio, como mais tarde atacaria seu irmão, era fazer crer que estava dividindo o comando com uma mulher. De qualquer modo, Fúvia voltou para Marco Antônio na Grécia e morreu em seguida. Por um tempo, o triunvirato havia sido aplacado, e como garantia para o futuro, o envivado Marco Antônio casou com a irmã de Otaviano. Otávia tratava-se, porém, de uma pretensa garantia. Uma vez que a essa altura Marco Antônio já entrara na parceria que viria defini-lo, estava praticamente morando com a rainha Cleópatra do Egito, e ela acabara de dar à luz a seus gêmeos. De qualquer modo, a coalizão dos três logo ficou reduzida a dois, quando Lépido, que sempre fora um ator menor, foi expulso em 36 a.C. Na hora do duelo final, em 31 a.C., não havia dúvida a respeito do que estava em jogo. Quem iria governar o mundo romano? Seria Otaviano ou Marco Antônio com Cleópatra ao seu lado. 58. As pequenas balas de chumbo, de poucos centímetros de comprimento, que não só matavam como levavam uma mensagem ao inimigo. Exureza e Timicelas vocês estão famintos e fingem não estar. Tem dado margem a outras traduções, incluindo algumas explicitamente eróticas. Mas você está doida por mim. Cleópatra estava em Roma quando César foi assassinado, hospedando-se em uma das mansões do ditador nos arredores da cidade. Era o melhor que o dinheiro romano podia comprar, embora provavelmente estivesse longe do ambiente luxuoso de sua casa em Alexandria. Após os idos de março de 44 a.C., ela rapidamente voltou para casa partida da rainha. Não me preocupa, escreveu Cícero para Ático. Mas ela manteve seu dedo na política romana por razões óbvias e prementes. Ainda precisava de apoio externo para sustentar sua posição como governadora do Egito. E tinha muito dinheiro e outros recursos para dar a qualquer um que pudesse apoiá-la. Ela primeiro se aproximou de Dolabella, o ex-genro de Cícero. Mas após a morte deste voltou-se para Marco Antônio. Essa relação sempre foi narrada em termos eróticos. A paixão pode até ter sido um dos elementos em jogo. Mas a parceria era sustentada por algo mais prosaico. Necessidades militares, políticas e financeiras. Em 40 a.C., Otaviano e Marco Antônio haviam repartido o mundo mediterrâneo entre eles. Deixando apenas um pequeno pedaço para Lépido. Assim, pela maior parte da década de 30 a.C., Otaviano comandou no Ocidente. Lidando com alguns de seus inimigos romanos que permaneciam à solta. Incluindo o filho de Pompeu, o grande, principal elo sobrevivente das guerras civis do início da década de 40 a.C. E conquistando novos territórios do outro lado do Adriático. Enquanto isso, no Oriente, Marco Antônio montava campanhas de um perfil bem mais ambicioso. Contra a parte e a Armênia, mas com sucesso variado. Apesar dos recursos de Cleópatra. Relatos que chegavam a Roma alardeavam o luxo da vida do casal em Alexandria. Circulavam histórias fantásticas sobre seus fabulosos banquetes. E a famosa aposta entre eles sobre quem era capaz de promover o banquete mais caro. Um relato romano registra, em tom de profunda reprovação, que Cleópatra venceu. Ao oferecer uma festa de 10 milhões de cistercios. Quase o valor da casa mais majestosa de Cícero. Que incluiu o custo de uma fabulosa pérola que, num ato de consumo conspiculo e absolutamente sem sentido. Ela dissolveu em vinagre e bebeu. Igualmente preocupante para os tradicionalistas romanos era a sensação de que Marco Antônio estava começando a tratar Alexandria como se fosse Roma. A ponto de celebrar ali um triunfo pela pequena vitória na Armênia. Por causa de Cleópatra, ele proporcionou aos egípcios as honrosas e solenes cerimônias do seu próprio país. Como reportou as objeções um escrito antigo. Otaviano explorou esses medos em uma intervenção drástica em 32 a.C. Marco Antônio havia se divorciado de Otavia mais cedo naquele ano. E Otaviano reagiu pondo as mãos no testamento de Marco Antônio e lendo em voz alta no Senado alguns trechos particularmente incriminadores. Eles revelaram que Antônio reconhecia o jovem Cesarião como filho de Júlio César. Que planejava deixar grandes quantias de dinheiro para os filhos que tivera com Cleópatra. E que queria ser enterrado em Alexandria ao lado dela. Mesmo que morresse em Roma. O boato nas ruas de Roma era que seus planos de longo prazo eram abandonar a cidade de Roma e transferir a capital toda para o Egito. Foi contra esse pano de fundo que rompeu a guerra aberta. No início do conflito, em 31 a.C., a melhor aposta teria sido uma vitória de Marco Antônio. Ele tinha mais soldados e dinheiro à disposição. Mas Antônio e Cleópatra perderam a primeira batalha marítima. Perto de Ásio, Actiun, o nome significa apenas promontório, no norte da Grécia. E nunca retomaram a iniciativa. Considerando que foi um dos confrontos militares decisivos da história mundial. Que colocou um ponto final na República Romana. A Batalha de Ásio, em setembro de 31 a.C., foi um conflito contido. Um pouco vesaminoso até. Embora talvez outros confrontos militares decisivos tenham tido também um caráter mais contido e vesaminoso do que tendemos a imaginar. A vitória fácil de Otaviano foi mérito de seu segundo no comando. Marco Agrippa, Marcus Agrippa, que conseguiu cortar a linha de suprimentos de seu oponente. Ou então de um punhado de desertores bem informados. Que revelaram os planos do inimigo. Ou dos próprios Antônio e Cleópatra. Que simplesmente desapareceram. Tão logo as forças de Otaviano mostraram estar levando ao melhor. Os dois bateram em retirada da Grécia para o Egito. Com um pequeno destacamento de navios. Abandonando os demais soldados e marinheiros. Que incompreensivelmente não se incomodaram em continuar lutando por mais algum tempo ainda. No ano seguinte, Otaviano navegou até Alexandria para terminar o serviço. No que foi com frequência descrito como uma espécie de farsa trágica. Antônio apunhalou a si mesmo quando imaginou que Cleópatra já estivesse morta. Embora ele tenha sobrevivido o suficiente para descobrir que ela estava viva. Cerca de uma semana mais tarde ela também, ao que se diz, suicidou-se. Com a picada de uma serpente trazida escondida aos seus aposentos em uma cesta de frutas. Segundo a versão oficial, o motivo foi privar Otaviano da presença dela em sua procissão triunfal. Não serei vencida, teria murmurado repetidas vezes. Mas talvez a coisa não tenha sido tão simples, ou tão cháquexperiana assim. Suicídio por picada de serpente é um feito difícil de conseguir. E de qualquer modo as mais confiáveis cobras mortais são robustas demais para se esconder em uma fruteira real. Embora Otaviano lamentasse publicamente ter perdido o principal troféu de seu triunfo. Talvez no íntimo tenha concluído que a rainha morta era um problema menor do que viva. No mínimo, como vários historiadores modernos suspeitam, ele facilitou a morte dela. Certamente não quis correr riscos com Cisarião, dada sua suposta paternidade. Mas este, então com 16 anos, foi morto. No triunfo de Otaviano, no verão de 29 a.C., o que se exibiu foi uma réplica em tamanho natural da rainha no momento de sua morte. E mesmo assim ela roubou a atenção da multidão. Como relatou um historiador posterior, foi como se ela estivesse ali com os demais prisioneiros. A procissão foi um evento cuidadosamente coreografado, com duração de três dias, ostensivamente para celebrar as vitórias de Otaviano pelo Adriático Nilire contra Cleópatriácio e no Egito. Não houve menção explícita a Marco Antônio ou a qualquer outro inimigo das guerras civis, e tampouco esteve presente nenhuma das horropilantes imagens de romanos mortos que Júlio César havia feito desfilar, ouvindo maus conselhos, em suas celebrações 15 anos antes. No entanto, não poderia haver nenhuma dúvida a respeito de quem realmente havia sido derrotado, ou sobre quais seriam as consequências do sucesso de Otaviano. Esse foi não só um desfile da vitória, mas igualmente um ritual de coroação. Perdedores e vencedores há outras questões implicadas nessa história da guerra entre Otaviano e Marco Antônio do que é possível ver à primeira vista. O que sobrevive é a versão autoconfiante, autojustificadora escrita pelos vencedores, isto é, Otaviano e seus amigos. Mas a viabilidade do suicídio por meio de uma picada de cobra é apenas um aspecto da história desse período que deve levantar suspeitas. Há também um ponto de interrogação sobre quanto o estilo de vida de Cleópatra e Marco Antônio foi de fato tão extravagantemente imoral, o antirromano. Os relatos que chegaram até nós não são uma completa invenção. Uma das fontes da biografia que Plutarco fez de Marco Antônio, escrita 150 anos após a morte dele e repleta dos mais chocantes episódios de sua vida de luxo, era um descendente de um homem que trabalhara nas cozinhas de Cleópatra, e pode muito bem ter preservado uma visão do estilo culinário da corte dela. Do ponto de vista dos criados. Mas é absolutamente claro que, tanto na época quanto, ainda mais, em retrospecto, Augusto, como ele logo passou a ficar conhecido, explorou a ideia de um conflito entre suas próprias tradições romanas, ocidentais, profundamente arragadas, e o excesso oriental que Antônio e Cleópatra representavam. Na guerra de palavras, e em justificativas posteriores da ascensão de Augusto ao poder, isso se tornou uma batalha entre as virtudes de Roma e os perigos e a decadência do Oriente. O luxo da corte de Cleópatra foi muito exagerado, e ocasiões relativamente inocentes em Alexandria foram distorcidas até ficarem irreconhecíveis. Por exemplo, embora Antônio tenha decidido celebrar sua vitória armênica em Alexandria, não há evidência, a não ser as críticas romanas, de que tenha sido algo próximo de um triunfo romano. As escassas descrições que sobrevivem indicam que foi algo mais nos moldes de um ritual do Deus Dionísio. E aquelas citações incriminadoras do testamento de Antônio provavelmente foram uma seleção preconceituosa, ou até mesmo pura invenção. A batalha de Acio também teve um papel-chave nas representações posteriores. Foi transformada em um encontro muito mais impressionante do que deve ter sido, e engrandecido para se tornar o momento fundador do regime de Augusto, que ainda se costuma dizer que começou em 31 a.C. Um historiador posterior foi ao ponto de sugerir que o dia 2 de setembro, dia exato do confronto, é uma das poucas datas romanas que vale a pena relembrar. Uma nova cidade chamada Nicopolis Cidade da Vitória, foi construída perto do local da batalha, assim como um grande monumento em frente ao mar, decorado com as carrancas dos navios capturados e com um friso retratando a procissão triunfal de 29 a.C. Roma foi também saturada de lembranças disso, de esculturas monumentais a preciosos camaféus, velâmina 19, e muitos soldados comuns que haviam lutado do lado vencedor orgulhosamente acrescentaram ao seu nome o adicional Octiacus, ou Homem de Ásio. Além disso, na imaginação romana a batalha foi quase que instantaneamente transformada em um conflito entre soldados firmes e disciplinados e hordas selvagens de orientais. Apesar de Antônio ter tido convicto o apoio de várias centenas de senadores, toda a ênfase recaía sobre a rala exótica, com, segundo Virgílio, sua riqueza bárbara e estranhas armas, e também sobre Cleópatra, expedindo comandos e brandindo uma matraca egípcia. Cleópatra era um elemento crucial nesse quadro todo. É questionável se ela desempenhou, como Fúvia, um papel central no comando militar, da forma que afirmam escritores antigos. Mas foi um alvo útil ao focar nele e não em Antônio. Otaviano pôde apresentar a guerra como uma luta contra um inimigo estrangeiro e não romano, e liderado por um comandante não só perigoso, real e sedutor, mas também não natural, em termos romanos, que tomava de um homem as responsabilidades da guerra e do comando. Antônio podia até figurar como uma vítima dela, que fora seduzido a abandonar a via do dever romano por uma rainha estrangeira. Quando Virgílio nasceu Eneida, escrita apenas alguns anos depois da vitória de Otaviano, imagina a rainha Dido ardendo de amor em seu reino africano de Cartago, e tentando seduzir Eneias para desviá-lo de seu destino de fundar Roma. Temos mais do que um eco distante de Cleópatra. 59. Um fragmento do recém-descoberto monumento à vitória no local da Batalha de Ásio mostra o carro triunfal de Otaviano em sua procissão de 29 a.C. Duas crianças, vistas sob o braço de Otaviano, participam do desfile. São muito provavelmente a filha dele, Júlia, e Druso, filho de sua mulher Lívia, de um casamento anterior, ou o filho de Cleópatra e Marco Antônio. Seria então possível reconstruir uma versão alternativa dessa história? Em detalhes, não. O problema é que nesse caso o ponto de vista do vencedor é tão dominante que fica mais fácil suspeitar da linha padrão do que substituí-la por outra. Ah, porém, uns poucos indícios de visões alternativas. Não é difícil imaginar como ficaria a imagem de Otaviano se Marco Antônio tivesse vencido em Ásio, a de um jovem criminoso sádico com uma perigosa tendência à auto-exaltação. De fato, algumas das piores anedotas a respeito de sua juventude podem remontar à propaganda negativa de Antônio, incluindo a história do banquete à fantasia, no qual Otaviano personificou o deus Apolo, seu biógrafo Caio Suetônio Tranquilo, Gaius Suetonius Tranquilos, apenas Suetônio a partir de agora, declara explicitamente que essa combinação de sacrilégio e extravagância foi uma das acusações que Antônio lançou contra ele. 60. O túmulo de Marcus Bilianus, que serviu na 11ª Legião Legionichi, na Batalha de Ásio e assumiu o nome Actiacus Homem de Ásio, para celebrar sua participação na vitória. Embora a parte de baixo da pedra esteja faltando, o que ficou, combinado com o local onde foi encontrado, sugere que ele acabou virando conselheiro, decuriu, em um assentamento de veteranos no norte da Itália. Algumas pessoas na época mostravam-se suficientemente fatalistas, ou realistas, para achar que não fazia muita diferença qual dos dois vencesse. Uma curiosa anedota a respeito de corvos falantes resume de modo bem-humorado essa ideia. O Taviano, assim reza a história, voltava a Roma depois da Batalha de Ásio quando foi abordado por um trabalhador comum, que havia treinado um corvo para que dissesse, parabéns, César, nosso vitorioso comandante. Ele ficou tão impressionado com o truque que deu ao homem uma substancial recompensa em dinheiro. Mas acontece que o treinador tinha um parceiro, que não recebera parte que lhe cabia do dinheiro, e para se defender foi até o Taviano e sugeriu que o seu parceiro devia ser solicitado a apresentar seu outro corvo. O par de charlatães havia tido o bom senso de cercar todas as possibilidades. Quando esse segundo pássaro foi trazido, guinchou parabéns, Antônio, nosso vitorioso comandante. Por sorte, Taviano viu o lado engraçado da história e simplesmente insistiu para que o primeiro homem dividisse a recompensa com seu parceiro. Parte do propósito dessa anedota foi mostrar o lado humano de Taviano e sua atitude generosa em relação a uma dupla inofensiva. Mas ela contém também uma mensagem política. O par de pássaros idênticos, com suas frases quase idênticas, serve para indicar que havia muito menos escolher entre o Taviano e seu rival do que sugere a habitual história partidarizada. A vitória de um em lugar do seu rival não exigiu mais ajustes do que trocar um pássaro falante por outro. O enigma de Augusto é impossível até mesmo conjeturar como Antônio teria governado o mundo romano se tivesse tido essa chance. Mas resta pouca dúvida de que, quem quer que emergisse como vitorioso após as longas guerras civis, o resultado não seria um retorno ao padrão tradicional de divisão de poder de Roma, mas alguma forma de autocracia. Por volta de 43 a.C., até Brutus, o libertador, estava cunhando moedas com sua própria efígie, o que era uma boa indicação da direção que estava tomando. Figue 48. O que não ficava tão claro era a forma que esse governo de um só homem assumiria o que se deveria fazer para que vingasse. Otaviano provavelmente não voltou para Itália do Egito com um plano autocrático pronto para ser aplicado. Mas por meio de uma longa série de experimentos práticos, improvisações, inícios abortados, alguns poucos fracassos e, em pouco tempo, um novo nome, destinado a consignar ao passado as associações sanguinárias de Otaviano, ele no final concebeu um modelo de como ser imperador romano que durou na maioria de seus detalhes significativos pelos 200 anos seguintes, ou perto disso e, em termos amplos, mais tempo ainda. Algumas de suas inovações ainda são admitidas tranquilamente como parte de nossos mecanismos de poder político. No entanto, o próprio pai fundador de todos os imperadores romanos sempre se mostrou difícil de definir. Na realidade, o novo nome Augusto, que ele adotou logo após voltar do Egito, e que usaremos de agora em diante, capta muito bem esse aspecto evasivo. A palavra evocava ideias de autoridade autoritas e correta prática religiosa, com ecos do título de um dos principais grupos de sacerdotes romanos, os augures. Suave esplêndida e não tinha nenhuma das associações desventuradas, fratricidas ou de réleza de Rômulo, outro nome potencial que dizem ter sido por ele rejeitado. Ninguém havia antes sido chamado assim, embora o nome tenha sido usado ocasionalmente como um adjetivo um tanto pretencioso, significando algo mais ou menos como sagrado. Todos os imperadores posteriores adotaram Augusto como parte de seu título. Mas a verdade é que ele nunca significou nada realmente. O vinerado talvez seja o que capte melhor seu sentido. Até mesmo na época de seu funeral, as pessoas ainda debatiam sobre em que se baseava exatamente o regime de Augusto. Era uma versão moderada da autocracia, fundada no respeito ao cidadão, no primado da lei e na proteção e incentivo das artes. Ou algo não muito distante de uma tirania manchada de sangue, sob um líder cruel, que não havia mudado muito desde os anos da guerra civil e que executaram uma série de vítimas de alto perfil, por tramarem contra ele ou irem para a cama com Júlia, sua filha. Quer as pessoas gostassem dele ou o odiassem, foi em muitos aspectos um revolucionário desconcertante e contraditório. Um dos mais radicais e inovadores que Roma já havia visto. Exerceu tal influência nas eleições que o processo democrático popular definhou. O novo grande edifício, concluído em 26 a.C. para abrigar as assembleias, logo passou a ser usado com mais frequência para espetáculos de gladiadores do que para votações, e um dos primeiros atos de seu sucessor foi transferir para o Senado o que restara de eleições, deixando o povo de fora. Ele controlou o exército romano ao contratar e demitir diretamente os comandantes de legiões e fazer de si mesmo o governador-geral de todas as províncias onde houvesse presença militar tentou fazer uma administração minuciosa do comportamento dos cidadãos, de uma maneira totalmente nova e invasiva, o que implicava deste regular a vida sexual das classes altas, ameaçadas de sofrer penalidades políticas se não produzissem suficientes filhos, até estipular o que as pessoas deviam trajar no fórum, apenas tolgas, sem túnicas, nem calças obelos e quentes capotes, e, diferentemente de qualquer um antes dele, dirigiu os tradicionais mecanismos do apoio literário romano para uma campanha coordenada, com patrocínio centralizado. Cícero tivera que procurar ansiosamente poetas que se dispusessem a celebrar suas várias realizações. Augusto, para todos os efeitos, tinha escritores como Virgílio e Horácio em sua folha de pagamento, e a obra produzida por eles oferece uma imagem memorável e eloquente de uma nova era de ouro de Roma e seu império, com Augusto no centro do palco. Eu lhes dei um império infindável imperium sine fine, profetiza Júpiter para os romanos na Eneida de Virgílio, um épico nacional, um clássico desde a primeira hora em um livro que foi diretamente para o currículo escolar da Roma de Augusto, e ainda permanece no currículo do moderno ocidente, dois mil anos depois. No entanto, Augusto parecia não ter abolido nada. A classe governante permaneceu intacta, não houve revolução no sentido estrito do termo, Os privilégios do Senado foram em vários sentidos ampliados, em vez de removidos, e os velhos cargos de Estado, como consulados e pretorias, entre outros, continuaram a ser cubiçados e preenchidos. A maior parte da legislação que em geral se atribui ao Augusto foi introduzida formalmente, ou pelo menos assumida, por esses oficiais regulares. Uma piada sempre comentada era que os dois cônsules que haviam proposto uma de suas leis de promoção do casamento eram ambos solteiros. A maioria de seus poderes formais foi votada em termos oficiais e atribuída a ele pelo Senado, expressa quase inteiramente no formato republicano tradicional, sendo a única exceção importante o seu uso contínuo do título filho de um Deus. E Augusto residia não em um majestoso palácio, mas no tipo de casa do Monte Palatino que você atribuiria a um senador, e onde sua esposa Lívia podia ser vista às vezes trabalhando sua lã. A palavra que os romanos usavam com maior frequência para descrever sua posição era prínceps, significando o primeiro cidadão, e não imperador, como nós escolhemos chamá-lo. E uma de suas expressões mais famosas era civilitas, somos todos cidadãos juntos. Mesmo onde parece haver maior visibilidade, Augusto se mostra elusivo, e isso era presumivelmente parte de seu segredo. Uma de suas inovações mais importantes e duradouras foi inundar o mundo romano com seu retrato, sua cabeça estampada nas moedas de pequeno valor estava no bolso das pessoas. Estátuas em tamanho natural ou em grande escala, de mármore e bronze, eram expostas em praças públicas e templos, e sem contar as miniaturas encrustadas ou gravadas em anéis, pedras preciosas e talheres de prata nas salas de jantar. Isso se deu em proporção muito maior do que em qualquer manifestação anterior desse tipo. Não há nenhum romano anterior de quem se conheça mais do que um punhado de possíveis retratos, e de qualquer modo a maioria deles não tem uma identificação segura. Mesmo para Júlio César, excetuando as moedas, há apenas dois candidatos muito duvidosos a um retrato feito em seu tempo de vida. Em contraste com isso, cerca de 250 estátuas, sem mencionar as imagens em joias e pedras preciosas, encontradas em todos os territórios romanos e além deles, da Espanha à Turquia e ao Sudão, mostram Augusto de muitos modos diferentes, de heroico conquistador a devotos sacerdote. 61. Duas diferentes imagens de Augusto. À esquerda, em seu papel de sacerdote, com a toga cobrindo a cabeça, como era costume quando se oferecia algum sacrifício. À direita, como guerreiro heroico, semidivino. Junto ao seu pé, uma pequena imagem de Cupido, lembrando que o imperador, por meio de Eneas, descendia da própria deusa Vênus. Todos os retratos mostram tal similaridade nos traços faciais que devem ter sido feitos a partir de modelos enviados de Roma, numa tentativa coordenada de divulgar a imagem do imperador a seus súditos. O estilo é sempre idealizado, jovial, lembrando a arte clássica de Atenas no século V antes de Cristo, e contrasta muito com o exagerado realismo dos retratos da elite romana dos primórdios do século e antes de Cristo, com rostos escarpados, envelhecidos, cheios de rugas. Fig. 33. A intenção dessas representações era fazer com que a população distante, a maior parte da qual nunca haveria o homem pessoalmente, ficasse frente a frente com seu governante. No entanto, elas provavelmente não guardam a menor semelhança com o Augusto Real. Não só não batem com a única descrição sobrevivente de seus traços faciais, que, seja fiel ou não, prefere enfatizar seu cabelo desalinhado, seus dentes ruins e os sapatos plataforma que, como muitos autocratas desde então, ele usou para disfarçar sua baixa estatura. Elas também conservam praticamente o mesmo aspecto ao longo de toda a sua vida. De modo que aos setenta e tantos anos ele ainda era retratado como um jovem perfeito. Essa era na melhor das hipóteses uma imagem oficial, ou, em termos menos lisonjeiros, uma máscara de poder, e a distância entre ela e o imperador de carne e osso, o homem por trás da máscara, sempre foi, para a maioria das pessoas, impossível de eliminar. Como seria de esperar? Vários observadores antigos bem informados concluíram que o aspecto enigmático de Augusto era aquilo que melhor o resumia. Quase quatrocentos anos mais tarde, em meados do século IV d.C., o imperador Juliano escreveu uma perspicaz paródia sobre seus predecessores, imaginando todos eles comparecendo a uma grande festa com os deuses. Chegam em bando, cada um correspondendo ao que aquela altura havia se tornado sua caricatura. Júlio César, enlouquecido pelo poder, parece decidido a destronar o rei dos deuses e anfitrião da festa, Tiberio mostra-se terrivelmente mal-humorado, Nero não suporta ficar afastado de sua lira, Augusto entra como um camaleão impossível de definir, um velho réptil cheio de truques, continuamente mudando de cor, do amarelo para o vermelho e deste para o preto, uma hora melancólico e sombrio, outra exibindo todos os encantos da deusa do amor. Os anfitriões não têm outra opção a não ser encaminhá-lo a um filósofo, para que o torne mais sábio e moderado. Escritores antigos perceberam que Augusto se comprasia com esse tipo de provocação. Se não, que outro motivo teria para adotar como desenho do cinete com o qual autenticava sua correspondência, o equivalente antigo de uma assinatura, a imagem da criatura enigmática mais famosa de toda a mitologia greco-romana, a esfinge. Dissidentes romanos, no que têm sido acompanhados por vários historiadores modernos, levaram esse ponto adiante, acusando o regime de Augusto de se basear na hipocrisia e na simulação, e de abusar das formas e da linguagem tradicionais da república para encobrir uma tirania relativamente linha dura. Há certamente um pouco disso. A hipocrisia é uma arma comum do poder, e em muitas ocasiões pode ter sido conveniente Augusto ser do jeito que Juliano retrata, enigmático, fugido e evasivo, e dizer uma coisa significando outra. Mas dificilmente isso resumiria tudo. Deve ter havido fundamentos mais sólidos sobre o novo regime do que uma série de charadas, duplos sentidos e disfarces. Mas então quais eram esses fundamentos? Como Augusto lidou com eles? É essa a questão. É quase impossível enxergar os bastidores do regime de Augusto, apesar de toda a evidência que temos à disposição. Esse é um dos períodos da história romana mais bem documentado. Há volumes de poesia contemporânea, a maioria tecendo elogios ao imperador, embora nem sempre. A hilariante sátira deu vídeo sobre como escolher um parceiro, que ainda sobrevive sob o título de Ars Amatoria. A arte de amar, estava em conflito suficiente com o programa moral de Augusto para constituir uma das razões da ida do poeta para o exílio no Mar Negro. Sua relação com Júlia pode ter sido outra. E muitos historiadores e estudiosos posteriores da antiguidade acharam em Augusto um tema de interesse, seja para refletir sobre seu estilo imperial, seja para coletar suas piadas e observações espirituosas. A partilha da recompensa no caso dos treinadores de corvos é apenas um exemplo de uma mini-antologia de suas tiradas, que inclui ainda algumas irreverências paternas sobre o hábito de sua filha de arrancar seus fios de cabelo grisalhos. Conte-me, você preferiria ser grisalha ou careca? Outra peça memorável que sobreviveu é a biografia louquase cheia de episódios escrita por Suetónio quase 100 anos após a morte do imperador. É a fonte das observações sobre seus dentes e cabelo, assim como de muitos outros instantâneos e fragmentos, confiáveis ou não, que descem até seus percalços com a ortografia, seu terror de tempestades com trovões e seu hábito de usar quatro túnicas e uma camiseta sobatoga no inverno. No meio disso tudo, porém, não há praticamente evidências consistentes, e certamente nenhuma delas contemporânea, sobre o dia a dia, as discussões e tomadas de decisões que sustentaram a nova política de Roma. As poucas cartas privadas de Augusto, das quais Suetónio destaca certos, foram escolhidas mais pelo que diziam sobre sua sorte na mesa de jogos ou seu cardápio de almoço, um pouco de pão e algumas tâmaras na minha carruagem, do que sobre estratégia política. Quase todos os historiadores romanos se queixaram da mesma questão que os modernos, quando tentaram escrever a história desse período, descobriram que havia tanta coisa importante transcorrendo de modo privado, e não público, na casa do Senado ou no Fórum, como antes traço, que ficava difícil saber exatamente o que havia acontecido, e mais ainda explicá-lo. O que, no entanto, sobrevive ao texto do Currículum Vitae de Augusto, um documento que ele escreveu ao final de sua vida, resumindo suas realizações res gestae, como a versão sobrevivente costuma ser intitulada em latim, O Meus Feitos. É uma obra autorreferente, partidária e com frequência vazada em tons gordo e rosa, que tem o cuidado de mascarar ou ignorar completamente as ilegalidades criminosas do início da sua trajetória. É também um breve relato singular daquilo que o velho réptil queria que a posteridade ficasse sabendo sobre seus muitos anos como prínceps, a respeito de como definia seu papel e afirmava ter mudado Roma. Vale a pena tentar para suas às vezes surpreendentes palavras antes de começar a tentar enxergar o que há por trás delas. Meus Feitos O que permitiu preservar essa versão da história de vida de Augusto é um bom exemplo de sorte arqueológica. Em seu testamento, ele pediu que ela fosse inscrita em dois pilares de bronze na entrada do seu grande túmulo familiar, como um registro permanente do que havia feito e algo que não muito distante de uma descrição de cargo para os seus sucessores. Os pilares originais já foram derretidos há muito tempo, provavelmente viraram alguma forma de balística medieval traço, mas o texto foi copiado em pedra em outras partes do império, para imortalizar seu governo também fora de Roma. Fragmentos de quatro dessas cópias foram descobertos, entre eles uma versão quase completa em Ankira, a moderna Ankara. Essa versão havia sido inscrita nas paredes de um templo em homenagem a Roma e Augusto, tanto em latim quanto numa tradução para o grego, atendendo aos habitantes da região, e conseguiu sobreviver porque o templo foi transformado em igreja cristã no século vi depois de Cristo e depois em mesquita. Há todo tipo de histórias sobre os esforços heroicos empreendidos a partir de meados do século XVI para decifrar e copiar as palavras do imperador, o que com frequência envolveu imensas dificuldades, até que Kemal Ataturk, como presidente da Turquia, orgulhosamente apresentou a inscrição preservada na década de 1930 para celebrar os dois mil anos do nascimento de Augusto. Mas o simples fato de que o melhor texto sobre as palavras do imperador tenha sobrevivido milhares de quilômetros e, em termos do mundo antigo, há mais de um mês de viagem de Roma, diz bastante sobre o regime imperial e sua face pública. O resgestai é uma rica fonte de detalhes sobre a carreira de Augusto e o mundo romano de seu tempo. Começa com uma descrição sutilmente eufemística de sua ascensão ao poder, que omite qualquer menção ao pogrom à liberte e o estado da opressão exercida pelo poder de uma facção é como ele se refere ao conflito tanto com Antônio como com Brutus e Cássio. L. Prossegue comentando brevemente suas esplêndidas procissões triunfais. Novereis ou filhos de reis caminharam como prisioneiros diante de seu carro. Vangloriava-se com o típico deleite romano diante da realeza capturada, e sua administração emergencial do fornecimento romano de trigo quando a fome. Espreitou como ameaça. Para alguns historiadores modernos, as sentenças mais importantes são as duas. que relatam os resultados de seus censos dos cidadãos romanos, com uma contagem total de 4.063.000 em 28 a.C., subindo para 4.937.000 em 14 d.C. Esses são os dados mais confiáveis que temos sobre o porte da sociedade da Roma Antiga em qualquer época. Em grande parte porque, inscritos em pedra, não estão sujeitos a nenhum dos erros que copiadores de manuscritos podiam facilmente fazer. Mesmo assim, ainda se discute muito se esses números se referem apenas aos homens ou também incluem mulheres e crianças. Em outras palavras, se a população romana inteira de cidadãos era de cerca de 5 milhões, admitindo uma margem de não registrados, ou algo acima de 12 milhões. Nada disso. Porém, era um assunto principal para Augusto. E muitos outros tópicos similares não são sequer mencionados. Não há nada sobre sua família, exceto uma referência a homenagens prestadas a dois de seus filhos adotivos que morreram jovens. Nenhuma referência sobre seu programa de legislação moral ou suas tentativas de aumentar a taxa de natalidade. Embora os números do censo talvez tivessem a intenção de demonstrar que houve sucesso nesse aspecto, provavelmente de modo errôneo. Já que é muito mais provável que a criação de novos cidadãos e o estabelecimento de uma contagem mais eficiente sejam a razão da maior parte do aumento desse índice, mais do que o dedo imperial repreendendo a classe alta por não produzir suficientes bebês. Há pouco mais do que meras alusões a qualquer legislação específica ou reforma política. Em vez disso, cerca de dois terços do texto são dedicados a apenas três tópicos principais. vitórias e conquistas de Augusto, obras em favor do povo romano e construções. 62. O mausoléu de Augusto em Roma, à frente do qual ficavam os pilares de bronze com o relato de seus feitos, foi erguido numa escala bem fora de proporção mesmo em relação aos mais ricos túmulos da aristocracia republicana, e conservado em Roma durante a maior parte do longo reinado de Augusto. Sua conclusão precoce constituiu em parte uma medida de precaução. Havia numerosos temores quanto à saúde de Augusto, e também uma afirmação agressiva do poder do império, de suas aspirações dinásticas e do compromisso de Augusto de ser enterrado em Roma. 63. O templo de Roma e Augusto em Ankara, de onde vem o texto mais completo do rei Gestai, logo atrás vê-se o minarete da mesquita que foi construída depois, parcialmente dentro do templo. O texto em latim estava inscrito de ambos os lados da entrada principal, e o texto em grego sobre uma das paredes externas. Nenhuma das versões sobreviveu inteira, e as partes faltantes em latim foram completadas com as do texto grego e vice-versa. Mais de duas páginas do texto moderno do rei Gestai catalogam os territórios que ele acrescentou ao império. Os governantes estrangeiros que submeteu a Roma e as embaixadas e peticionários que correram a reconhecer o poder do imperador. Estendi o território de todas as províncias do povo romano que tinham vizinhos não obedientes ao nosso domínio, anuncia ele, com um pouco de exagero, antes de passar a lista, que agora pode nos parecer tediosamente extensa. De seus sucessos imperiais pelo mundo afora, o Egito tornado possessão romana, os partos obrigados a devolver os estandartes militares romanos perdidos em 53 a.C., um exército romano chegando à cidade de Meroi no sul do Saara e uma frota avançando pelo Mar do Norte, delegações alcançando pontos tão distantes quanto à Índia, sem falar na miscelânea de reis renegados implorando misericórdia, com nomes gratificantemente exóticos para ouvir do latino Artavastes, rei dos medos, Artacertes dos adiabenianos, dum nobeláunio antincômio dos bretões. E isso é apenas uma pequena parte. Há algo muito tradicional aqui. Os sucessos militares tinham sido um dos alicerces do poder político, e recuavam na história romana até onde é possível conhecê-la. Augusto livrou-se de todos os rivais, colocando mais territórios sob o controle romano do que qualquer um antes ou depois dele. Mas era também um novo tipo de imperialismo. A frase de abertura de seu texto no escrito, que é o mais próximo de um título original que o texto contém, diz o seguinte, foi assim que ele sujeitou o mundo ao poder do povo de Roma. Pompeu, mais de meio século antes, havia apenas dado indícios desse tipo de ambição. Augusto transformou a conquista global e uma visão territorial de anexação a um império centrado em Roma, em vez do antigo mosaico de estados obedientes, em uma razão explícita do seu domínio. Que sentido isso fazia para o público provincial de Anquira é impossível saber. Mas é uma ideia refletida em outros monumentos que Augusto patrocinou na cidade de Roma, cujo exemplo mais famoso é o mapa do mundo que ele e seu colega Marco Agrippa, Marcos Agrippa, encomendaram e expuseram publicamente. Não sobrevive nenhum vestígio dele, e a melhor conjetura é que talvez fosse algo mais próximo de uma planta com anotações das rotas romanas do que uma geografia realista nos nossos termos ver lâmina 21. Mas seja qual for sua aparência exata, se encaixava na visão de Império de Augusto. Como definiu Plínio em sua enciclopédia, o propósito do mapa era tornar o mundo, urbis, uma coisa visível à cidade. Urbis, ou mostrar o mundo como um território romano sob domínio do imperador. A generosidade de Augusto para com as pessoas comuns no plano interno ocupa tanto espaço na regestai quanto suas conquistas no exterior. Ele era rico em uma nova escala. A combinação do que herdara de César com as riquezas do Egito que ele tomou após derrotar Antônio e Cleópatra, e mais a ocasional diluição dos limites entre os fundos do Estado e os seus, significava que podia superar qualquer um como benfeitor do povo. Nas inscrições, ele tem o cuidado de listar as distribuições regulares de dinheiro, datas, quantias precisas que doou por cabeça, com frequência o equivalente ao recebimento por vários meses de um trabalhador comum, e o número de beneficiários. Essas doações, minhas nunca alcançaram menos do que 250 mil homens, ressalta. Ele também cataloga outros tipos de presentes e patrocínios. Tratava-se geralmente de espetáculos de gladiadores, espetáculos atléticos, caçadas de animais selvagens com feras especialmente importadas da África. Um escritor posterior refere-se a 420 leopardos em uma única ocasião, e uma simulação de batalha naval que se tornou lendária. Foi um imenso triunfo de engenharia e engenhosidade, encenada, como Augusto com orgulho explica, em um lago artificial, com mais de 500 por 350 metros, especialmente construído do outro lado do Tibre no atual bairro de Trastevere, e que contou com 30 grandes navios de guerra e um número ainda maior de pequenos barcos, foram os 3 mil combatentes e remadores. Fazendo os cálculos, o povo romano poderia ter contado por alto que dispunha de um grande evento de entretenimento por ano às custas do imperador. Estava longe de ser o banho de sangue voltado para o prazer popular que o cinema moderno sugere como imagem da Roma antiga, mas mesmo assim envolvia grande investimento de tempo, logística e dinheiro, além de vidas humanas e animais. A mensagem é clara. Era um axioma do regime de Augusto que o imperador oferecia sua generosidade às pessoas comuns da cidade de Roma e que elas em retribuição olhavam a ele como seu patrono, protetor e benfeitor. Ele também destacou esse ponto quando tomou, ou, tecnicamente, quando lhe foi dado, o poder de um tribuno por toda a vida. Ele buscava vincular-se à tradição dos políticos populares, remontando pelo menos até os graco, que defendiam nas ruas os direitos e o bem-estar dos romanos. O tema final são suas construções. Parte delas era um grande programa de restaurações, abrangendo tudo, de estradas e aquedutos ao Templo de Júpiter no Capitólio, um monumento fundador da república. Com tremenda bravura, Augusto afirma ter restaurado 82 templos de deuses em um único ano, um número não muito distante do total de templos da cidade, e que tem a clara intenção de sublinhar a sua zelosa devoção, embora também sugira que o trabalho prático realizado em cada um deles não deve ter sido muito substancial. Mas, como muitos tiranos, monarcas e ditadores antes e a partir dele, também se dedicou a construir o que acabou virando uma nova Roma, e também construiu literalmente o próprio poder. A regesta lista todos os itens de uma abrangente reconstrução do centro da cidade, que pela primeira vez aproveitou as pedreiras de mármore do norte da Itália e as mais brilhantes, coloridas e caras pedras que o império podia oferecer. Isso transformou a velha cidade degradada em algo que parecia de fato uma capital imperial. Havia agora um imenso novo fórum para competir com o antigo ou até superá-lo. Uma nova sede do Senado, um teatro em pé ainda hoje como Teatro Marcelo, pórticos, sagões públicos, ou basílicas, e calçadas, assim como mais de uma dúzia de novos templos, incluindo em homenagem ao seu pai Júlio César. Quando Augusto disse, como Suetório menciona, encontrei uma cidade de tijolos e deixei-a construída em mármore, é a isso que se refere. A regestae constitui uma referência da transformação da paisagem urbana de Roma operada por ele. Também equivale a um projeto claro do domínio de um só homem. O poder de Augusto, como ele o formulou, é balizado pelas conquistas militares, por seu papel como protetor e benfeitor do povo de Roma e pelas construções e reconstruções em larga escala que promoveu, e foi sustentado por imensas reservas de dinheiro, combinadas com demonstrações de respeito pelas antigas tradições romanas. É em relação a esse projeto que todos os demais imperadores nos 200 anos seguintes foram julgados. Mesmo os menos militaristas puderam usar a conquista para afirmar seu direito ao poder, como fez o idoso Cláudio em 43 d.C., quando procurou tirar o máximo proveito de sua vitória, conquistada totalmente por seus subordinados, sobre a ilha da Britânia. E havia uma competição em andamento entre os sucessivos governantes para ver quem conseguia se mostrar o mais generoso com a população romana ou escrever a própria história de maneira mais visível no tecido da cidade. A alta coluna do imperador Trajano, documentando suas conquistas para além do rio Danúbio no início do século II d.C., e, de modo sagaz, assegurando o máximo de impacto para um mínimo de área conquistada a traço, foi uma solução obviamente bem-sucedida. O Panteão de Adriano também, concluído na década de 120 d.C., tinha um vão livre de concreto em sua cúpula que permaneceu como o maior do mundo até 1958, quando foi superado pelo edifício do Centro das Novas Indústrias e Tecnologias, em Paris, e 12 das colunas originais de seu pórtico tinham cada uma 12 metros de altura, esculpidas a partir de um único bloco de granito cinza e especialmente transportadas por 4 mil quilômetros desde o deserto egípcio. Em última análise, tudo isso remontava a Augusto.64, uma imaginativa reconstrução do novo Fórum de Augusto, do qual sobrevivem apenas pequenas partes mais visíveis a partir da Rua de Mussolini, a Via deifor e Imperali, que passa acima da maior parte da praça do Fórum. Embora seja pouco confiável nos detalhes, o desenho dá uma boa ideia do caráter elaborado e altamente planejado dessa nova construção, em contraste com a imagem bastante degradada do velho Fórum Republicano. A política do poder a registrar sempre teve a intenção de ser um registro do sucesso, um desfile retrospectivo de realizações que também iriam ditar um padrão para o futuro. Ela evita qualquer sinal de dificuldade, conflito ou contestação, exceto quando faz uma breve rejeição dos adversários e muito falecidos da guerra civil. E com a sua insistente série de verbos na primeira pessoa eu paguei, eu construí, eu dei, e os correspondentes pronomes, usa quase cem vezes os pronomes mim e meu, é mais egocêntrico do qualquer documento público romano anterior, composto no estilo de um autocrata que dá a impressão de encarar seu poder pessoal como inquestionável. Mas esse é apenas um lado da história de Augusto, vista desde o seu final bem sucedido e após mais de 40 anos no poder. Uma história bem diferente de quando ele retornou à Itália em 29 a.C., ainda como Otaviano, com o exemplo de Júlio César pairando agigantado. César foi seu principal acesso ao poder, sua legitimação e sua justificativa para o título de filho de um deus, mas era também uma advertência do destino que poderia estar reservado a ele. Ser o filho de um ditador assassinado era uma benção ambivalente. A grande questão naqueles primeiros dias era simples. Como ele iria conceber uma forma de governo que conquistasse corações e mentes, neutralizasse a oposição não totalmente extinta ao final da guerra e lhe permitisse continuar vivo? Parte da resposta está na linguagem do poder. Por razões romanas óbvias, ele não chamou a si mesmo de rei. Montou um elaborado show em cima de sua rejeição do título de ditador, distanciando-se do exemplo de César. A história de que uma multidão de manifestantes bloqueou a sede do Senado e ameaçou atear fogo a casa para que caísse em cima de suas cabeças se eles não fizessem de Augusto um ditador serve apenas para acrescentar um brilho a mais a essa sua recusa. Em vez disso, ele decidiu enquadrar todos os seus poderes nos termos do exercício de um cargo republicano normal. Para começar, isso significava ser repetidamente eleito cônsul, ao todo por 11 vezes entre 43 e 23 a.C., e mais tarde em duas ocasiões isoladas. Depois, a partir de meados da década de 20 a.C., ele arrumou uma maneira de garantir uma série de poderes formais que seguiam os moldes dos poderes dos cargos políticos tradicionais romanos, mas sem implicar o exercício dos próprios cargos. Ele assumiu o poder de um tribuno sem assumir o tribunato, e os direitos de um cônsul sem exercer o consulado. Isso estava muito distante da prática republicana tradicional, especialmente pelo fato de lhe acumular múltiplos títulos e cargos simultaneamente. O poder de um tribuno sobreposto ao mesmo tempo aos direitos de um cônsul era algo inédito. Também era inédito ele exercer não apenas um, mas todos os principais sacerdócios romanos juntos. Quaisquer que fossem as posteriores alegações de hipocrisia, dificilmente ele poderia ter usado confortavelmente esses antiquados títulos para fingir que se tratava de um retorno à política do passado. Os romanos em geral não eram tão desatentes a ponto de não terem identificado a autocracia que espreitava por trás da folha de figueira dos direitos de um cônsul. O ponto era que Augusto estava adaptando de modo muito inteligente as expressões tradicionais para que servissem a uma nova política, justificando e tornando compreensível um novo eixo de poder ao reconfigurar sistematicamente uma velha linguagem. Seu domínio também era apresentado como inevitável, como parte da ordem natural e histórica, em suma, como parte de como são as coisas. Em 8º a.C., o Senado decidiu, sabe-se lá a partir de quais pressões, que o Mestre Sextiles, o mês seguinte ao Julho de Julho César, deveria ser renomeado como Augustus, o nosso Agosto. E então Augusto tornou-se parte da passagem regular do tempo, como é até hoje. Apenas um ano antes, o governador da província da Ásia pensou em termos similares quando persuadiu os habitantes locais a alinharem seu calendário com o ciclo de vida do imperador e iniciar seu ano civil no dia do aniversário de Augusto. Em 23 de setembro, o governador declarou, em termos ainda preservados em uma inscrição, que possa com justiça ser considerado igual ao início de todas as coisas. Pois, Augusto, tem dado uma aparência diferente ao mundo inteiro, um mundo que teria encontrado sua ruína se ele não tivesse nascido. Em Roma, a linguagem usada pode ter sido menos bombástica, mas mesmo assim, mito e religião podiam ser úteis para sustentar a posição de Augusto. Sua afirmação de descender diretamente de Enéas ajudou a retratar o imperador como alguém que cumpria o destino romano, alguém ordenada para refundar Roma. Esse é certamente um elemento da épica história de Enéas escrita por Virgílio, com seus claros ecos vinculando o imperador ao lendário herói fundador. Mas é também evidente no projeto escultural do novo fórum de Augusto. Ali destacavam-se estátuas tanto de Enéas e Rômulo como uma de Augusto em pé sobre um carro triunfal no centro da piazza. Os pórticos ao redor e as arcadas abrigavam dezenas de outras estátuas, retratando os famosos homens da república, cada um com um texto curto resumindo seus motivos para a fama, desde Camilo e vários cipiões até Mário e Sula. A mensagem clara era que o curso todo da história romana levava a Augusto, que agora assumiu o centro do palco. A história da república não havia sido obliterada, havia sido transformada em um pano de fundo para o poder de Augusto, cujas raízes podiam ser encontradas na própria origem de Roma. Ou, em outros termos, Augusto assumiu onde os políticos anteriores de Roma haviam falhado. Era notório que ele nascerá em 63 a.C., o ano da conspiração de Catilina. Suetônio chega a afirmar que o pai de Augusto ficou retido por causa do nascimento e por isso chegou atrasado em um dos grandes pronunciamentos de Cícero no Senado. Sobre o tema, nenhuma reunião senatorial foi realizada em 23 de setembro. Pelo que se sabe até agora, verdade ou não, o ponto era apresentar o mesmo dia como o fim da política republicana, demonstrada por meio da corrupção de Catilina, e o início da vida do imperador. Mas havia muito mais real política e pura e simples envolvida do que isso. Arte, religião, mito, símbolo e linguagem, desde a poesia de Virgílio e as extravagâncias esculturais do Fórum, desempenharam um papel importante em fundamentar o novo regime. Mas Augusto também deu passos concretos para garantir sua posição, assegurando que o exército fosse fiel a ele e a ninguém mais, isolando potenciais oponentes e transformando o Senado de uma aristocracia de dinastias concorrentes, e possíveis rivais, em uma aristocracia voltada para servir e honrar. Como exemplo clássico de caçador transformado em guarda-caça, Augusto empenhou-se em garantir que ninguém tivesse facilidade em seguir o exemplo de sua própria juventude, ou seja, montar um exército particular e tomar de assalto o Estado. Ele assumiu o monopólio da força militar, mas seu regime não tinha nada a ver com uma moderna ditadura militar. Para os nossos padrões, Roma e Itália nesse período eram notavelmente livres de soldados. Quase todos os 300 mil legionários romanos estavam posicionados a uma distância segura, perto das fronteiras do mundo romano e em áreas de campanhas ativas, com apenas poucas atropas, incluindo as famosas forças de segurança conhecidas como a Guarda Pretoriana, baseadas em Roma, que de resto era uma zona desmilitarizada. Mas Augusto tornou-se algo que nenhum romano havia sido antes. O comandante em chefe de todas as forças armadas, que nomeava seus principais oficiais, decidia onde e contra quem os soldados deveriam lutar, e assumia todas as vitórias como suas por definição, não importando quem tivesse comandado as tropas na batalha. Ele também assegurou sua posição cortando os vínculos de dependência e lealdade pessoal entre os exércitos e seus comandantes individuais, em grande parte graças a um processo simples e prático de reforma da aposentadoria. Essa deve ser considerada uma das mais importantes inovações de todo o seu governo. Augusto estabeleceu termos e condições uniformes para o serviço no Exército, fixando para os legionários um prazo padrão de 16 anos, logo aumentado para 20, e garantindo-lhes na aposentadoria um pagamento, com dinheiro público, no valor de cerca de 20 vezes o pagamento anual, ou o equivalente disso em terras. Essas medidas acabaram de vez com a dependência que os soldados tinham de seus generais, que eram os provedores de suas aposentadorias, o que, no último século da República, havia feito com que a lealdade particular dos soldados aos seus comandantes superasse muitas vezes sua lealdade a Roma. Em outras palavras, após centenas de anos de uma milícia entre o público e o privado, Augusto nacionalizou totalmente as legiões romanas e excluiu-as da política, embora a guarda pretoriana continuasse sendo uma força política problemática, simplesmente devido à sua proximidade do centro. Do poder em Roma, houve apenas dois breves períodos de guerra civil ao longo. Dos dois séculos seguintes, nos anos 68 a 69 d.C., e de novo em 193 d.C., em que as legiões posicionadas fora da cidade foram providenciais para levar seus candidatos ao trono de Roma. Essa reforma foi uma das medidas mais caras que Augusto tomou, e era quase insustentável. A não ser que ele tenha cometido um erro grosseiro de aritmética, o custo é uma indicação da alta prioridade que dava a esse aspecto. Num cálculo grosseiro, usando os valores conhecidos dos salários dos militares, a conta anual para um pagamento normal e mais os pacotes de aposentadoria para o exército todo daria algo em torno de 450 milhões de cestércios. Isso era equivalente, em um cálculo ainda mais grosseiro, a mais da metade da receita anual de impostos do Império. Há claros indícios de que, mesmo com as imensas reservas do Estado e do Imperador juntas, seria difícil conseguir esse dinheiro. Essa certamente foi a razão das queixas dos soldados que se amotinaram na fronteira alemã logo após a morte de Augusto, que não concordaram em ser mantidos em serviço por mais tempo do que os 20 anos de praxe ou em receber um pedaço de pântano sem valor como pagamento por terras, em vez de uma área cultivável. Tanto na época como hoje, a tática mais fácil para um governo tentar reduzir a conta da Previdência sempre foi aumentar a idade da aposentadoria. No plano interno, havia uma lógica similar por trás do gradual declínio e do eventual fim das eleições populares. Não se tratou primordialmente de um assalto ao que havia restado de democracia em Roma. Mesmo que esta tenha sido uma das consequências inevitáveis, mais importante, foi uma maneira astuta de inserir uma divisória entre os potenciais rivais do Imperador e qualquer apoio em larga escala dentro da cidade, tanto popular quanto de alguma facção. Eleições livres haviam proporcionado a liga para uma dependência mútua entre políticos de destaque e o povo como um todo. Assim que indivíduos ambiciosos passaram a depender da anuência do Imperador e não mais do voto popular para chegar a um cargo público, eles não precisaram mais atrair o apoio das massas ou formar grupos de seguidores, e não tinham mais uma moldura institucional dentro da qual pudessem fazer isso. A intenção era, como a rei gestar e mais ou menos deixar claro, colocar Augusto como aquele que deveria monopolizar o apoio do povo, deixando os senadores fora do quadro, a uma distância segura. No entanto, apesar de todo o seu poder autocrático, Augusto ainda precisava do Senado. Nenhum governante governa de fato sozinho. O Império Romano tinha um peso administrativo leve em comparação com a burocracia de todos os estados modernos. Mesmo assim, alguém precisava comandar as legiões, governar as províncias, gerir os suprimentos de trigo e água e atuar em termos gerais como delegado de um Imperador que não poderia fazer tudo. Como costuma ocorrer nas mudanças de regime, o novo é o mais ou menos obrigado a depender de uma versão cuidadosamente reformulada do velho. Caso contrário, a anarquia pode se instalar. Em termos gerais, Augusto comprou a quiescência do Senado e os préstimos senatoriais, e o preço pago foi o de garantir aos senadores honrarias, respeito e, em alguns casos, novos poderes. Muitas das antigas inseguranças foram solucionadas, em geral em favor do Senado. Os decretos senatoriais haviam antes tido um caráter apenas de orientação e em último caso podiam até ser ignorados, como fizeram César e Pompeu em 50 a.C., quando o Senado instruiu ambos a se desarmarem. Esses decretos agora ganhavam força de lei e os poucos, junto com os pronunciamentos do Imperador, tornaram-se a principal forma de legislação romana. A divisão que Caio Graco havia inaugurado na década de 120 a.C. entre senadores e equestres foi consolidada. Os dois grupos foram formalmente separados, e uma nova estipulação da riqueza em um milhão de cestércios, contra 400 mil para os equestres, foi então definida para a classe senatorial. O status foi também tornado hereditário por três gerações. Isso significava que filhos e netos de um senador podiam manter todas as vantagens sem jamais assumirem as funções públicas. Essas vantagens também aumentaram, assim como as proibições destinadas a marcar a superioridade senatorial. De um lado a garantia dos assentos na primeira fileira em todos os espetáculos públicos, e de outro, uma proibição total de desempenhar a função de ator. Assim, o senado tornou-se algo mais próximo de um braço da administração a serviço do imperador. A introdução por Augusto de uma idade senatorial de aposentadoria é apenas um dos indícios disso. Os senadores também perderam algumas de suas mais importantes e tradicionais marcas de glória e status. Durante séculos, o auge da ambição romana, o sonho de todo comandante, até mesmo de alguém como Cícero, desajeitado e pouco afeito à vida militar, havia sido celebrar uma triunfo, desfilando pelas ruas seus espólios, prisioneiros e soldados em júbilo, vestido como o deus Júpiter. Quando em 27 de março de 19 a ponto C, Lúcio Cornélio Balbo, Lúcius Cornelius Balbus, ex-homem de confiança de Júlio César, celebrou algumas vitórias que havia obtido em nome do novo regime de Augusto contra alguns poderosos povos bárbaros nos arredores do Saara. Essa foi a última procissão triunfal de um senador comum. A partir daí, a cerimônia ficou restrita apenas a imperadores e a membros próximos de sua família. Não era do interesse da autocracia partilhar a fama e a proeminência que um triunfo trazia, e isso era um sinal claríssimo de que a velha república havia terminado. Houve também outro caso de mudança radical da prática, a qual se deu a aparência de algo inevitável. Como parte de sua celebração do passado, enquanto passado o traço, Augusto encomendou o registro de todos os generais triunfantes, de Rômulo a Balbo, para expô-lo no Fórum Romano. Muito disso ainda sobrevive, desencavado em pequenos fragmentos de um quebra-cabeça de mármore que foi pela primeira vez montado, segundo se diz, por Michelangelo no século XVI, para decorar o novo Palácio dei Conservatori, redesenhado por ele. Foi exposto em quatro painéis, e graças a um cuidadoso cálculo por parte dos que fizeram a inscrição, o triunfo de Balbo é registrado na parte de baixo do último painel, sem nenhum espaço vago abaixo dele, ou seja, sem deixar lugar para outros nomes. Havia mais em jogo nisso do que a mera simetria do design. A mensagem era que a instituição havia chegado ao seu fim natural. Problemas e sucessões nem tudo correu da maneira que Augusto queria. Mesmo através do esplendor antigo geralmente celebrativo que cobre seu governo, é possível vislumbrar como seria um relato bem mais atribulado. Em 9 d.C., cinco anos antes de sua morte, houve um terrível desastre militar na Germânia nas mãos de rebeldes locais e de combatentes pela liberdade, que destruiu a maior parte de três legiões. Isso não impediu que a pacificação da Germânia fosse mesmo assim motivo de orgulho na Regestai, mas supõe-se que a severidade dessa derrota tenha levado Augusto a determinar uma suspensão dos projetos de conquista do mundo. No plano interno, houve mais oposição aberta ao seu governo do que parece à primeira vista. Havia literatura ofensiva que acabou sendo queimada e conspirações às quais ele sobreviveu muito provavelmente por sorte. Suetónio enumera vários dissidentes e conspiradores, mas como sempre acontece com golpes que fracassam, é difícil dizer o que estava movendo-os, entre questões políticas e rixas pessoais. Nunca é do interesse da vítima pretendida dar-lhes muita publicidade. Em uma das ocasiões, parece que um faturo importante por trás do descontentamento fosse a mudança do papel político da elite e o controle das eleições por parte de Augusto. A história de Marco Inácio Rufo, Marcus Ignatius Rufus, como chegou a nós, é confusa nos detalhes, como seria previsível, mas seu esqueleto é suficientemente claro. Inácio, antes de mais nada, desafiou Augusto quando ofereceu ao povo benemerências por conta própria, de forma privada, enquanto exercia o cargo de Edima em 22 a.C., usou seu próprio dinheiro para montar uma brigada de incêndio rudimentar na cidade. Augusto desaprovou, mas decidiu se sobrepor a Inácio e disponibilizou 600 de seus próprios escravos para o combate ao fogo. Alguns anos mais tarde, enquanto Augusto estava no exterior, Inácio tentou concorrer ao consulado sem a aprovação do imperador e com idade inferior a legal. Isso não poderia ser um complô organizado contra o imperador. Seja como for, ele não estava em Roma para ser deposto, o que pode ter sido a razão de Inácio achar que poderia levar adiante a ideia de concorrer. Mas quando sua candidatura foi recusada, houve agitações populares. Ele foi executado, por decisão do Senado, ao que parece com a concordância do imperador ausente. Quantos dos seus colegas senadores simpatizavam com Inácio Rufo é uma questão conjetural. Não sabemos nada sobre seu histórico e só podemos inferir quais seriam seus objetivos e motivações. Alguns historiadores modernos quiseram fazer dele uma espécie de defensor do povo, nos moldes de Clódio e outros tribunos do final da República. Mas parece bem mais provável que ele estivesse protestando contra a erosão da independência do Senado e afirmando os direitos dos senadores a seus tradicionais vínculos com o povo romano. Por trás da linha de frente política, havia visões subversivas do mundo simbólico que Augusto estava empenhado em patrocinar e de sua nova imagem de Roma. O poeta Ovidio, uma vítima do lado cruel do regime de Augusto, dá uma clara indicação do murmúrio das ruas. Escrevendo desde o seu infeliz exílio nas praias do Mar Negro, em uma série de poemas intitulados Tristezas, Tristia, com frequência mais ressentidos do que Tristes traço, ele deu uma bem-humorada cutucada na decoração do templo que dominava o novo foro de Augusto, com suas estátuas dos deuses Marte e Vênus. Na condição de pai de Romulimã de Eneias, as duas divindades eram as fundadoras de Roma, e eram também as duas divindades mais adúlteras da mitologia clássica. Desde os tempos de Homero, era contada a história de como o Vulcano, deus da manufatura e marido traído de Vênus, havia surpreendido o casal em flagrante, prendendo-os em uma engenhosa rede de metal que ele havia construído especialmente para esse propósito. O poeta insinuou então que esse dificilmente seria um símbolo apropriado para a nova Roma moralista do imperador, onde o adultério era crime. Algumas das elaboradas ostentações de civilitas podem também ter tido resultado contrário ao esperado. Se é de fato verdade que toda vez que Augusto entrava ou saía do Senado, ele cumprimentava cada um dos senadores pelo nome, o palavrório todo, concedendo dez segundos para cada homem e imaginando a casa relativamente cheia, teria exigido cerca de uma hora e meia na entrada e na saída. Para alguns, isso deve ter parecido mais uma ostentação de poder do que um igualitarismo cidadão. Mesmo a Neida, de Virgílio, o poema épico patrocinado pelo próprio imperador, coloca questões difíceis. A figura de Eneas, o mítico ancestral de Augusto e com o claro propósito de ser um reflexo dele, é um herói pouco equilibrado. Os leitores modernos talvez sintam bem menos desconforto do que os antigos diante da maneira pela qual ele abandona a infeliz dido e eleva a terrível suicídio na pira. A mensagem é que a mera paixão não deve desviar do cumprimento do dever patriótico. E a imagem da perigosa Cleópatra por trás da aparência de rainha de Cartago ressalta esse ponto. Mas a cena final do poema, na qual Eneas, agora estabelecido na Itália, permite que sua raiva triunfe enquanto assassina brutalmente um inimigo já rendido. Sempre constitui um fecho perturbador. Tais ambivalências, é claro, fizeram de Neida uma obra de literatura ainda mais poderosa do que milhares de linhas de elogios patrioteiros poderiam fazer. Mas continua a levantar questões a respeito do relacionamento entre Virgílio e seu patrono. O que deve ter passado pela cabeça de Augusto quando ele pela primeira vez leu, ou ouviu, aquelas linhas finais. Virgílio não viveu para contar. Ele morreu em 19 a.C. Antes, dizem, de ter concluído a revisão final de seu poema. Mas o maior problema de Augusto era como encontrar um sucessor. Não há dúvida de que ele tensionava passar seu poder adiante. Seu enorme túmulo em Roma, já concluído em 28 a.C., era um sinal poderoso de que ele, ao contrário de Marco Antônio, seria enterrado em solo italiano e de que haveria uma dinastia para segui-lo. Ele também construiu a ideia de uma família imperial, incluindo sua esposa Lívia. O governo de um só homem costuma dar às mulheres maior proeminência, não porque elas tenham necessariamente algum poder formal, mas porque, quando uma pessoa toma decisões cruciais de estado de modo privado, qualquer um com acesso privilegiado a essa pessoa é apercebido como influente. A mulher que pode sussurrar algo ao ouvido do marido detém mais poder de fato, ou pelo menos costuma-se defender essa ideia, do que o colega que é capaz apenas de enviar-lhe uma solicitação oficial ou um memorando. Em certa ocasião, Augusto admitiu em uma carta à cidade grega de Samos que Lívia havia agido nos bastidores no sentido de influenciar certas decisões. Mas ele parece ter feito uma promoção mais ativa do papel dela como forma de promover suas ambições dinásticas. Lívia tinha uma imagem oficial em uma escultura romana, assim como Augusto Verlâmina XII, e foi-lhe oferecida uma série de privilégios legais especiais, incluindo assento na primeira fileira no teatro, independência financeira e, a partir dos anos de guerra civil, o direito de sacrosanctitas em violabilidade, o que seguia o modelo de privilégio dos tribunos. A sacrosanctitas havia se originado na república e tinha a intenção de proteger os representantes do povo de algum ataque. Não fica claro do que aquele na prática estaria protegendo Lívia, mas a novidade importante é que isso foi explicitamente baseado nos direitos de uma autoridade pública do sexo masculino, o que aproximava do palco oficial mais do que qualquer outra mulher antes dela. Um poema, composto em sua homenagem pela morte de seu filho Druso, em 9 a.C., a chama de Romano a Príncepes, era o equivalente feminino de um termo regularmente aplicado ao Augusto. Romano os Príncepes, o primeiro cidadão de Roma, e o sentido era algo próximo de primeira dama. Era um texto extravagante e hiperbólico, composto talvez por um lisonjeador, e certamente não era um sinal de uma crescente emancipação da mulher em geral, mas aponta para a importância pública da mulher do imperador em uma futura dinastia imperial. O problema era que o casal não teve filhos. Augusto tinha uma única filha, Júlia, de um casamento anterior, e Lívia já tivera Druso e estava grávida de outro filho, Tibério, quando os dois se casaram em 37 a.C., qualquer que fosse a respeitabilidade posterior dos dois. O início de seu relacionamento tinha toques de escândalo, que foram condenados por Marco Antônio como um deplorável exemplo de promiscuidade. Talvez como revide por todos os perversos boatos espalhados sobre suas moralidades, Antônio fazia acusações de que o casal se encontrava nas festas do marido dela, sumiam na metade do jantar e voltavam desgrenhados. Mas, escandaloso ou respeitável, o casamento não produziu descendentes. Com Augusto, segundo suetônio, Lívia havia tido apenas um prematuro natimorto. 65. Detalhe de um freso processional do altar da paz, Arapacis, em Roma, encomendado em 13 a.C., que destaca a família imperial estendida, incluindo a esquerda gripa. A mulher atrás dele pode ser sua esposa à época, Júlia, mas é mais frequentemente identificada como Lívia. Portanto, o imperador fez de tudo para garantir herdeiros que pudesse apresentar, nas circunstâncias, como sucessores legítimos. Júlia, como sua filha natural, era o instrumento favorito de seus planos. Ela primeiro se casara com seu primo Marcelo, que morreu quando ela tinha apenas 16 anos. Depois com o amigo e colega de seu pai, Marco Agripa, 20 e poucos anos mais velho. Que ela, em seguida, no que deve ter parecido o arranjo perfeito, casou-se com o filho de Lívia, Tibério. Quando algum parceiro era um obstáculo à formação de qualquer um desses pares, Augusto insistia no divórcio. Só raramente encontramos alguma indicação sobrevivente do custo pessoal acarretado por tudo isso. Conta-se que Tibério ficou arrasado ao ser forçado a se separar de sua esposa Vipsânia Agripina, filha de Agripa, de um casamento anterior, a fim de se casar com Júlia, então viúva de Agripa. Um exemplo característico de confusão dinástica. Em uma ocasião, após seu divórcio, conta-se que Tibério viu Vipsânia por acaso, e na mesma hora ficou com os olhos cheios de lágrimas. Os que cuidavam dele providenciaram para que não mais a visse. Quanto a Júlia, talvez essa série de casamentos arranjados tivesse algo a ver com a sua notória vida sexual tumultuada. Uma história chocante conta que ela dava festas licenciosas na rostra do fórum, por uma simétria gratificante, horrível. Era exatamente nesse lugar que o pai dela havia defendido restrições ao adultério. Verdade ou não, seus casos amorosos foram um dos fatores. A alegação de traição foi outro, que a levaram a ser enviada ao exílio em 2 a.C., em uma ilha de menos de 1 km², para nunca mais voltar a Roma. O resultado final de todo esse planejamento dinástico é que a árvore genealógica do que hoje conhecemos como dinastia Júlio-Claudiana, Júlio sendo o nome de família de Augusto, Cláudio do primeiro marido de Lívia, ficou tão complicada que é impossível traçar um diagrama claro e, muito menos, destrinchar seus detalhes. Mesmo assim, os herdeiros desejados não apareciam ou, se apareciam, morriam cedo demais. O casamento de Tibério e Júlia produziu apenas um filho, que não sobreviveu à infância. Augusto adotou dois filhos do casamento dela com a gripa como uma maneira de fazê-los herdeiros, embora isso confundisse ainda mais a árvore genealógica. Eles foram cuidadosamente retratados por todo o mundo romano com a mesma aparência de seu pai adotivo. Mas um morreu de doença em dois depois de Cristo com apenas 19 anos, e o outro em quatro depois de Cristo, depois de ferido em campanha no Oriente e antes que seu casamento, com outra parente, tivesse produzido um filho. No final, apesar de todos os seus esforços, Augusto voltou ao lugar onde começara, com o filho de Lívia, Tibério, que se tornou o próximo imperador em 14 depois de Cristo. Plínio, o velho, apontou a ironia. Tibério Cláudio Nero, Tiberius Cláudius Nero, o pai do novo imperador, havia lutado ao lado de Marco Antônio na guerra civil, e sua família era uma das que ficaram sitiadas em Perusia. Augusto morreu, gracejou Plínio, tendo o filho de seu inimigo como herdeiro. 66 Esta é uma versão simplificada da família e descendentes de Augusto e Lívia. Imperadores são destacados em Nagrito. As complexidades da adoção e dos múltiplos casamentos, combinadas com a existência de várias pessoas com o mesmo nome, deixam tudo confuso. Mas essa complexidade desconcertante era parte da questão da dinastia. Augusto morreu. Viva Augusto. Augusto morreu em 19 de agosto de 14 d.C., pouco antes de completar 76 anos, em uma de suas casas no sul da Itália. Segundo Suetônio, ele passara as férias na ilha de Capri, em jogos eruditos com seus convidados, insistindo, por exemplo, que todos os convidados romanos se vestissem e falassem como gregos, enquanto os convidados gregos deviam se portar como romanos. O fim foi todo ele bastante melancólico. Quando voltou ao continente, seu estômago estava causando problemas, e acabou deixando de cama, onde morreu. De modo um pouco surpreendente dado o destino de tantos de seus contemporâneos, houve rumores mais tarde de que Lívia teria tido participação no seu fim, como alguns figos envenenados, a fim de facilhar a ascensão de Tibério ao poder. Também disseram que ela apressar o fim de outros membros da família por medo de que comprometessem as chances de Tibério chegar ao trono. Mas foi um caso a mais de morte inexplicada do mundo romano, já que a maioria delas ocorria em batalhas, no parto ou por acidente e traço, e que despertou toda sorte de fofocas. E o envenenamento sempre era visto como a arma feminina preferida. Não exigia força física, apenas esperteza, e era uma inversão medonha do papel tradicional de nutrir da mulher. Outros acreditaram, o que era mais plausível, que Lívia houvesse desempenhado um papel importante em suavizar a transição de Augusto para Tibério. Assim que a morte do marido pareceu iminente, mandou chamar o filho, que estava a uns cinco dias de distância do outro lado do Adriático. Enquanto isso, ela expedia boletins otimistas quanto à saúde de Augusto, até que Tibério chegou e a morte pôde ser anunciada. O momento exato em que o velho homem realmente morreu virou o tema de discussão a partir de então. Mas tenha sido antes ou depois da chegada de seu herdeiro, a posse aconteceu sem sobressaltos. O corpo foi carregado por mais de 160 quilômetros até Roma, desde o local em que havia morrido em Nola, nos ombros dos principais homens de cada cidade pelo caminho. Não houve cerimônia de coroação, qualquer que tenha sido o uso que Augusto fez de seu triunfo em 29 a.C. Não aconteceu nenhum ritual romano específico para marcar a ascensão imperial. Mas Tibério já estava efetivamente no controle como novo imperador quando providenciou uma reunião do Senado para tornar público o testamento de Augusto. Os legados e outras instruções para o futuro, e para discutir os arranjos do funeral. Há alguns indícios de que os organizadores estavam preocupados com possíveis problemas. Se não, porque fizeram com que a cerimônia e o percurso do funeral fossem protegidos por soldados. Mas tudo transcorreu em paz. E de uma maneira que teria parecido mais ou menos familiar a Políbio mais de 150 anos antes. Mesmo que em uma escala mais luxuosa. Um modelo em cera de Augusto foi colocado em pé na rostra enquanto Tibério pronunciava o discurso fúnebre. A procissão mostrou imagens não só dos ancestrais de Augusto, mas também de grandes romanos do passado, incluindo Pompeu e Rômulo, como se Augusto tivesse sido descendente deles todos. Após a cremação, Lívia, agora chamada de Augusta, porque Augusto havia adotado formalmente em seu testamento, recompensou com a soma de um milhão de cestércios o homem que jurou ter visto Augusta elevando-se aos céus. Augusta era agora um deus. O imperador em sua forma humana manteve-se enigmático até o fim. Entre as suas palavras finais, aos amigos reunidos, antes de um demorado beijo em Lívia, fez uma citação característicamente evasiva de uma comédia grega. Se eu fiz bem meu papel, então, por favor, aplaudam. Que tipo de papel havia desempenhado aqueles anos todos? Eles poderiam estar se perguntando. E onde estava o verdadeiro Augusto? E quem havia escrito as suas falas? Essas questões persistem. Como foi que Augusto conseguiu refazer tão radicalmente a paisagem política romana? Como conseguiu traçar seu próprio caminho por mais de 40 anos? E com que apoios? É algo que ainda desconcerta. Quem, por exemplo, tomou a decisão sobre a imagem oficial dele? Ou de Lívia? Que discussões? E com quem? Estiveram por trás do novo esquema implantado para o serviço do exército e para as aposentadorias? O quanto foi simplesmente uma questão de sorte ele ter sobrevivido por tanto tempo? Seja como for, a ampla estrutura que ele montou como imperador durou mais de 200 anos. Ou, para colocar em outros termos, pelo restante do período coberto por este livro. Todo imperador posterior com o qual iremos deparar foi ou no mínimo personificou Augusto. Todos usaram o nome Augusto entre seus títulos imperais e herdaram seu anel pessoal de cinete, que se supõe ter passado de um para outro. Não era mais o seu favorito, o da Esfinge. Ao longo das décadas, Augusto mudou o desenho, primeiro para um retrato de Alexandre, o Grande, e por fim para um retrato dele mesmo. A cabeça de Augusto, em outras palavras, e seus traços distintivos tornaram-se a assinatura de cada um de seus sucessores. Quaisquer que tenham sido as idiosincrasias, as virtudes, os vícios e os antecedentes deles, quaisquer que tenham sido os diferentes nomes pelos quais os conhecemos, foram todos reencarnações melhores ou piores de Augusto, atuando segundo o modelo de autocracia que ele estabeleceu e lidando com os problemas que deixou sem resolver. É para alguns dos problemas enfrentados por essa série de novos Augustos que iremos voltar nossa atenção agora. Começando por outra morte. O idoso Tibério, no trono, foi o segundo da série de 14 imperadores, sem contar três requerentes de vida curta em um breve período de guerra civil entre 68 e 69 d.C., que governaram Roma nos quase 180 anos entre a morte de Augusto e do imperador Comodo. Comodos, assassinado em 192 d.C., entre eles, estão alguns dos nomes mais ressonantes da história romana. Claudio, que substituiu Caio e ganhou um papel estelar como erudito e agudo observador da política palaciana nos romances de Robert Graves e eu, Claudio e Claudio, o Deus, Nero, com sua reputação de assassino de seus familiares, tocador de lira, perseguidor de cristãos e piromaníaco, Marco Aurélio, o filósofo imperador, cuja obra Pensamentos é um best-seller até hoje, e Comodo, cujas aventuras na arena foram recriadas, não de forma totalmente inexata, no filme Gladiador. Incluem-se ainda aqueles que, apesar de toda a engenhosidade dos modernos biógrafos, sobrevivem como pouco mais do que nomes. O velho Nerva, por exemplo, que ficou no poder apenas 18 meses no final do século e depois de Cristo. O assassinato de Caio é um dos eventos mais bem documentados de toda a história romana, e certamente seu relato é o mais detalhado que sobreviveu à queda de qualquer imperador. São trinta e poucas páginas, das nossas, em uma elaborada digressão dentro de uma história enciclopédica dos judeus, escrita cerca de 50 anos após o evento por Tito Flávio Josefo, Titus Flávio Josepus, um destacado judeu que se rebelou contra os romanos na década de 60 d.C. Sob o nome de Josep Ben Matias, depois mudou de lado, politicamente, embora não religiosamente, e o acabou quase que como um escritor residente na corte romana. Para Josefo, o assassinato de Caio foi uma punição divina aplicada a um imperador que havia escarnecido judeus e até erguido uma estátua de si mesmo no templo. Mas, a julgar pelos detalhes circunstanciais, ao recontar a história, Josefo tinha em mãos um relato do que havia acontecido em janeiro de 41 d.C., escrito por alguém muito próximo da ação. O texto de Josefo sobre o assassinato é muito revelador do novo mundo político que se seguiu ao 1º Augusto, das intrigas palacianas, passando pelos slogans vazios da velha elite senatorial e pelos problemas de sucessão, até chegar aos perigos de ser um imperador. Mas ainda, as diversas avaliações, tanto as antigas quanto as modernas, das falhas e dos fracassos de Caio, do que estava por trás do seu assassinato e depois dele, tudo isso aponta para questões importantes, sobre como era criada a reputação dos imperadores romanos, como sucesso ou fracasso eram, e são, julgados e, o mais fundamental, em que medida o caráter e as qualidades, os casamentos e assassinatos, de cada um dos governantes nos ajudam a entender a história mais ampla de Roma sob governo imperial. Então, de que modo Caio foi morto, e por que ponto de interrogação 67? Três imperadores de curto mandato, Galba, Otto e Vitélio, entre a morte de Nero e a posse de Vispasiano que houve de errado com Caio? O imperador Tibério, que assumiu o lugar de seu pai adotivo Augusto em 14 d.C., ao que parece sem sobressaltos, tornou-se cada vez mais recluso na última década de seu governo, passando a maior parte do tempo na ilha de Capri, mantendo contato apenas remoto com a capital. Quando Caio foi aclamado imperador após a morte de Tibério em 37 d.C., deve ter dado a impressão de ser uma mudança bem-vinda. Com apenas 24 anos, tinha tanto direito a reivindicar o trono quanto se poderia esperar de qualquer Júlio Claudiano. Sua mãe, Agripina, era filha de Júlia, e portanto neta de Augusto em linhagem direta de sangue. Seu pai, Germánico, que era visto como futuro imperador antes de sua morte precoce e, como seria de esperar, suspeita traço, era não só neto de Lívia, mas também sobrinho e neto de Augusto. Foi graças a seus pais que Caio acabou ganhando o embaraçoso apelido de Calígula Botinhas, pelo qual ficou conhecido. Eles o levavam ainda crianças campanhas militares, vestindo-o em trajes de combate, como um soldado em miniatura, incluindo as características botinhas do exército. Carigá em latim 68. Este busto mostra Caio em trajes militares, com um elaborado peitoral. Em volta da cabeça, ele tem uma coroa de folhas de carvalho, a Corona Civica, ou Coroa Civica, um prêmio tradicional dado aos romanos que salvavam vidas de seus cidadãos em batalha. Seu assassinato, depois de apenas quatro anos no trono, por três soldados da guarda pretoriana, foi tão sangrento e confuso quanto o de César. No mundo antigo, raramente era possível cometer o assassinato a uma distância segura. Em geral, para matar era preciso chegar perto e com frequência derramar muito sangue. Assim como César e Caio descobriram, os maiores riscos para quem estivesse no poder eram as pessoas que tinham permissão de chegar mais perto, esposas e filhos, colegas, amigos e escravos. Mesmo assim, o contraste entre os dois assassinatos é grande, e também constitui um sinal de mudança dos tempos entre a república e o governo dos imperadores. Foram colegas senadores que apunhalaram César, em um evento público, à vista de todos, fingindo estar apresentando uma petição. Caio foi cortado em pedaços em casa, sozinho, em um corredor vazio, por alguns dos soldados de elite que supostamente deveriam garantir a segurança doméstica do regime. E quando sua esposa chegou com a filha ainda bebê e descobriu o corpo, ambas foram mortas também. O imperador, explica a Josefo, assistia a alguns espetáculos no Monte Palatino durante a festa anual ali realizada em memória do 1º Augusto, programada para coincidir com o aniversário de casamento do primeiro casal imperial. No final da apresentação da manhã, ele decidiu não almoçar. Outra versão diz que estava nauseado depois dos excessos da noite anterior, e foi sozinho do teatro até seus banhos privados. Quando atravessava uma passagem entre duas das propriedades do complexo do palácio em expansão, já bem mais amplo do que as acomodações relativamente modestas de Augusto, os três pretorianos, equivalentes a oficiais não comissionados nos nossos termos atuais, o atacaram. Pelo que se conta, foi uma rixa pessoal que motivou o líder, Cássio Quereia Cássio Chairé. Ele desempenhava com frequência a função de agente do imperador, torturador e guarda-costas. Mas Caio, ao que parece, costumava zombar em público de seus modos afeminados. Uma de suas provocações favoritas era chamá-la de mocinha. Foi uma vingança de Quereia. Princípios mais elevados devem ter ajudado no complô e é provável que houvesse um apoio mais amplo entre soldados e senadores. Ou pelo menos é o que sugerem as muitas histórias contadas sobre as perversidades de Caio. O incesto dele com suas irmãs e seus planos malucos de tornar cônsul seu cavalo ficaram famosos. Seus projetos voltados para alimentar a própria vaidade têm sido situados em algum ponto do espectro entre uma afronta às leis da natureza e exibições bizarras. Basta imaginá-lo na cena descrita por mais de um escritor antigo, cavalgando todo empinado por uma passarela construída acima de uma ponte atravessando a Baía de Nápoles, vestindo o peitoral de Alexandre, o grande. Seus valentes soldados foram tristemente humilhados quando ele os mandou catar conchinhas numa praia francesa. E sua divertida ameaça dirigida à resignada aristocracia romana tornou-se legendária. Foi numa famosa ocasião em que ele, de repente, caiu na gargalhada, durante um jantar festivo no palácio, quando estava reclinado junto aos dois cônsules. Qual foi a piada? Um deles perguntou educadamente. Apenas o pensamento de que bastaria eu acenar com a cabeça e a garganta de vocês dois seria cortada na mesma hora. Foi a resposta. Se não tivesse sido quereia, outro teria usado punhal contra ele. Mas quaisquer que tenham sido os motivos exatos do assassinato, podemos afirmar que foi uma novidade. Um esquadrão da morte operando a portas fechadas e um assassinato dinástico que fez a família imediata da vítima compartilhar o mesmo destino. Ninguém havia ido atrás da mulher de Júlio César. Revelou também que, apesar das tentativas amplamente bem sucedidas de Augusto de tirar as legiões romanas da política, os poucos soldados estacionados na cidade podiam exercer um enorme poder. Em 41 d.C., o que ocorreu não foi apenas um grupo de pretorianos insatisfeitos decidido a matar um imperador. A guarda pretoriana imediatamente instalou também seu sucessor. A guarda pessoal mais próxima do imperador. Uma pequena milícia de germânicos, escolhidos porque seu barbarismo era visto como uma garantia contra a corrupção, também desempenhou um sangrento papel no que aconteceu em seguida. Assim que a notícia do assassinato se espalhou, os germânicos demonstraram sua lealdade brutal e criminosa. Saíram correndo pelo palatino, matando quem quer que suspeitassem estar envolvido no complô. Um senador foi abatido porque sua toga estava manchada de sangue, o que deu a impressão de que poderia ter estado envolvido na morte do imperador. E aterrorizaram as pessoas que ainda estavam no teatro depois que o imperador havia saído. Esses remanescentes da plateia foram encurralados, até que um médico amável interveio. Ele fora até lá atender as pessoas feridas na esteira do assassinato, e engenhou uma maneira de evacuar aqueles inocentes espectadores mandando-os embora, a pretexto de que iam buscar suprimentos médicos. Enquanto isso, o Senado se reuniu no Templo de Júpiter no Capitólio, o grande monumento simbólico da República, e os senadores passaram a proferir belas palavras sobre o fim da escravidão política e a volta da liberdade. Fazia cem anos, calcularam eles, que a liberdade havia sido perdida. Presumivelmente, consideravam como ponto crucial o acordo em 60 a.C. entre Pompeu, César e Crasso, o bando dos três, e, portanto, era um momento particularmente auspicioso para reivindicá-la. O cônsul Cneu sentiu Saturnino Gnael sentiu Saturninus, pronunciou o discurso mais emocionante. Era novo demais, admitiu, para lembrar da República, mas havia vista com os próprios olhos os males com que as tiranias preenchem o Estado. Um novo alvorecer. Havia chegado com o assassinato de Caio. Nenhum déspota poderá agora ser nos impingido e ter sucesso em arruinar a cidade. Vírgula o que recentemente tema alimentando a tirania não é outra coisa que a nossa inação. Vírgula enfraquecidos por nossa satisfação com a paz. Aprendemos a viver como escravos. Vírgula é nosso. Primeiro dever agora é proporcionar as mais altas honrarias possíveis àqueles que assassinaram o tirano. Isso soava impressionante, mas se revelou vazio. Por todo o tempo em que discursou, Saturnino usou seu habitual anel de cinete, que lealmente exibia a cabeça de Caio. Um observador, notando a incongruência entre as palavras e a joia, arrancou o anel de seu dedo. De qualquer modo, a encenação toda acontecia tarde demais. A guarda pretoriana, que não acreditava na capacidade do Senado e não tinha nenhum desejo de retornar à República, já havia escolhido um novo imperador. Segundo o relato, aterrorizado com a violência e a comoção, o tio de Caio, o cinquentão Claudio, havia se escondido em uma viela escura. Mas foi logo descoberto pelos pretorianos e, embora temendo ser morto, foi em vez disso proclamado imperador. Seu parentesco de sangue com alívio e Augusto fez dele um candidato tão plausível quanto qualquer outro. E ele estava na hora e no lugar certos. Seguiram-se negociações tensas, uma cuidadosa publicidade e decisões estranhas. Claudio deu a cada um dos pretorianos uma grande doação. O primeiro imperador a usar o suborno para segurar a lealdade dos soldados, censurou o biógrafo suetônio, como se Augusto não tivesse feito quase a mesma coisa. Os senadores desistiram da ideia de liberdade republicana e logo estavam pedindo apenas que Claudio aceitasse formalmente o trono que eles lhe outorgavam, enquanto a maioria deles rapidamente fugia para a segurança das suas casas de campo. Em vez de receber as mais elevadas honrarias possíveis, Quereia e um de seus comparsas assassinos foram executados, com os conselheiros do novo imperador argumentando preocupados que, embora o feito tivesse sido glorioso, a deslealdade deveria, não obstante, ser punida a fim de desestimular qualquer repetição. Claudio continuou relutando em ser governante, afirmando que fora tirado ao poder contra a sua vontade. Talvez fosse verdade, mas a demonstração de relutância com frequência tem sido uma capa muito útil para cobertar ambições desmedidas. Não demorou muito para que os escultores do mundo romano se alinhassem aos novos tempos e se dedicassem a transformar os agora superfluos retratos de Caio em versões aceitáveis dos traços físicos de seu velho tio, o novo imperador. Esses eventos nos dão um instantâneo vívido da política da autocracia romana quase 30 anos após a morte de Augusto. A postura ineficaz do Senado a respeito da restauração da república serve apenas para provar que o velho sistema de governo havia desaparecido completamente, restando apenas uma fantasia nostálgica daqueles que nunca haviam experimentado. Como José Fualud, se alguém era capaz de defender a plena voz um retorno ao governo republicano, ao mesmo tempo que ostentava em seu anel o retrato do imperador, é porque não entendia do que se tratava a república. A confusão e a violência que se seguiram ao assassinato mostram não só o quanto era fácil uma manhã pacífica de espetáculos teatrais transformar-se em um banho de sangue, mas também as diferentes visões políticas do Senado, dos soldados e das pessoas comuns. A maioria dos ricos e privilegiados celebrava a morte de um tirano. Os pobres lamentavam o assassinato de seu herói. José Fualud está que ridiculariza a loucura das mulheres, das crianças e dos escravos, que relutavam em aceitar a verdade e acreditavam alegremente nos falsos boatos de que Caio havia sido medicado e estava caminhando em torno do fórum. É suficientemente claro que aqueles que estavam felizes por vê-lo fora do caminho não entravam em acordo quanto ao que deveria acontecer em seguida. E havia muitos outros que não aceitavam a ideia de ver seu imperador assassinado. Essas diferenças de opinião desafiam as ortodoxias e levantam algumas questões históricas ainda maiores. Era Caio realmente tão monstruoso quanto tem sido consistentemente pintado? Será que as pessoas comuns, como sugere Joséfo, haviam sido ludibriadas por um imperador conhecido por seus gestos de extravagante generosidade para com as multidões? Conta-se que em uma ocasião ficou em pé no alto de um edifício diante do fórum, jogando dinheiro para quem passava. Talvez fosse isso o caso. Mas há algumas fortes razões para duvidar de muitas das histórias que nos foram legadas sobre a perversidade de Caio. 69 A aparência um pouco estranha desse retrato de Claudio, especialmente seu cabelo, deve ser uma mudança de identidade. Uma cabeça de Caio foi refeita para virar a de seu sucessor. É um bom símbolo de como se apagava um regime. E também dá uma pista de que a diferença entre os indivíduos era menor do que gostaríamos de supor. Algumas dessas histórias são simplesmente implausíveis. Deixando de lado seu estrionismo na Baía de Nápoles, será que ele realmente poderia ter mandado construir uma imensa ponte em Roma, do Monte Palatino ao Capitólio, e que não tenha sobrado nenhum vestígio dela? Quase todas as histórias foram escritas anos após a morte do imperador. E as mais extravagantes vão ficando mais frágeis quanto mais as examinamos. Aquela sobre as conchas do mar pode muito bem ter sido uma mera confusão quanto ao termo latino musculi, que pode significar moluscos ou vigor militar. Será que os soldados não estavam desmontando um acampamento temporário em vez de catando conchas? E a primeira referência à sobrevivente a incesto é encontrada apenas no final do século e depois de Cristo. E a evidência mais clara parece ser seu profundo pesar com a morte de sua irmã Drusilla, o que dificilmente seria uma prova segura de relações sexuais. A ideia de alguns escritores modernos de que seus jantares eram espécies de orgias, com suas irmãs por baixo dele e sua mulher por cima, apoia-se. Simplesmente em uma má tradução das palavras de suetônio, que se refere aos ambientes do lugar, acima e abaixo, de uma mesa romana de jantar. Seria ingênuo imaginar que Caio foi um governante inocente e benevolente, que tivesse sido muito mal compreendido e representado. Mas é difícil resistir à conclusão de que, qualquer que seja o fundo de verdade que possam ter, as histórias contadas a seu respeito são uma mistura inestricável de fatos, exageros, interpretações equivocadas e tendenciosas ou coisas totalmente inventadas, e algo em grande medida construído após sua morte, e principalmente em benefício do novo imperador, Claudio, cuja legitimidade no trono dependia também da ideia de que seu predecessor havia sido eliminado com justa razão. Assim como interessou Augusto fazer de Antônio um vilão, interessava ao regime de Claudio, e àqueles sob o novo imperador que queriam se distanciar do antigo, acumular ofensas sobre Caio, verdadeiras ou não. Colocado de outro modo, Caio talvez tenha sido assassinado porque era um monstro, mas é igualmente possível que tenha sido transformado em monstro para justificar seu assassinato. Mas vamos supor, ignorando todas as suspeitas, que as histórias sejam exatas, que as pessoas comuns eram meramente crédulas e que Roma estivesse de fato sob o domínio de um sádico maluco, a meio caminho entre um psicopata qualquer e um Stalin. A verdade é que o assassinato de Caio, além de tornar absolutamente claro que os imperadores haviam se tornado um recurso permanente, não teve qualquer impacto significativo na longa história do governo imperial. Havia uma coisa que os assassinos de 41 d.C. tinham em comum com os de 44 d.C., haviam matado um autocrata, Júlio César, apenas para acabar nas mãos de outro, Augusto. Porque apesar de toda a excitação gerada pelo assassinato de Caio, todo o suspense, a incerteza do momento e o flerte com o republicanismo, tão breve quanto pouco realista a traço, o resultado final foi outro imperador no trono, não muito diferente daquele que vier a substituir. Cláudio pode ter tido uma reputação póstuma melhor e bem mais livresca do que Caio. Afinal, seu filho adotivo e sucessor, Nero, não demonstrou interesse tão óbvio em difamar sua memória. Mas basta ir além da superfície e encontraremos também em Cláudio um sombrio registro de crueldades e crimes. 35 senadores, de um total de 600 e 300 requestes mortos durante seu reinado, segundo uma contagem antiga, e ele ocupou a mesma posição na estrutura romana de poder. Essa é uma das mensagens contidas no fato de se esculpir um novo rosto nas estátuas do antigo imperador. Em parte essas engenhosas alterações devem ter sido motivadas pelo bom senso econômico. Qualquer escultor que tivesse quase terminado uma cabeça de Caio em janeiro de 41, depois de Cristo não gostaria de ver todo o seu tempo e dinheiro desperdiçados naquele retrato inútil de um governante deposto. Bem melhor seria refazê-lo rapidamente de modo a se parecer com o novo homem no trono. Algumas das mudanças podem também ter sido uma forma simbólica de eliminação. Os romanos com frequência tentavam suprimir dos registros aqueles que não mais caíam em suas graças, demolindo suas casas, derrubando suas estátuas e apagando seus nomes de inscrições públicas, muitas vezes com marcas brutais de cinzel, o que quase sempre só servia para atrair. Mais atenção para os nomes que queriam fazer esquecer. Mas outro aspecto subjacente, mais ou menos na linha da mensagem de Augusto e dos Corvos, é que os imperadores eram mais parecidos entre eles do que diferentes, e que bastavam alguns ajustes superficiais para que um se transformasse em outro. Os assassinatos eram pequenas interrupções à narrativa maior do governo imperial. Bons imperadores e maus imperadores. A história padrão dos quase dois séculos de autocracia, de Tiberio a Comodo, com os quatorze imperadores ao longo de três dinastias imperiais, foca nas virtudes e defeitos do homem no trono, e em seu abuso e uso do poder autocrático. É difícil imaginar a história romana a cênero tocando violino enquanto Roma ardia mais precisamente, tocando irresponsavelmente sua lira enquanto a cidade era destruída por um grande incêndio em 64 d.C., ou desestradamente tentando matar a mãe afogando em um barco a armadilha, previamente preparado para afundar, uma peculiar combinação de engenho, crueldade e absurdo, ou torturando cristãos, como se tivessem sido os culpados pelo grande incêndio, na primeira de uma série de reações violentas esporádicas dos romanos contra a nova religião. Mas Nero é apenas um exemplo do vasto repertório de versões do sadismo imperial. O imperador cômodo, vestido de gladiador e ameaçando os senadores, sentados na primeira fileira do coliseu brandindo em sua direção a cabeça de uma vestruz decapitado, é algo usado com frequência para resumir o absurdo. Sadismo da autocracia corrupta. Uma testemunha ocular, descrevendo o incidente, admite ter sentido o terror, mas ao mesmo tempo, ter ficado tão perigosamente perto de cair na gargalhada que para abafar o riso precisou enfiar na boca algumas folhas de louro da própria guirlanda. As travessuras do recluso tiberio em sua piscina na ilha de Capri, onde, comentava-se, recrutava garotos peixinhos, para bolinar seus genitais debaixo d'água, apontam para uma sexualidade baseada na exploração por parte do poder imperial. As cenas alegremente reencenadas no filme Calígula, de Bob Guccione, na década de 1970. Mais deprimente ainda é a história de como Domiciano transformou o sadismo em um passatempo solitário. Dizem que se trancava sozinho em seu quarto, e desperdiçava o tempo torturando moscas e matando-as com sua pena. Tem alguém aí com o imperador? Alguém uma vez perguntou. Nenhuma mosca sequer foi a resposta espirituosa de um cortesão. Também há exemplos ocasionais de virtudes imperiais destacadas. A obra filosófica Pensamentos, de Marco Aurélio, Embora boa parte dela tenha virado clichê e não haja como se fosse viver 10 mil anos. A morte está à espreita. Ainda encontra muitos admiradores, compradores e defensores hoje em dia, desde gurus da autoajuda ao ex-presidente americano Bill Clinton. O heróico senso comum de Vespasiano, pai de Domiciano, merece ser mais bem conhecido. Subindo ao trono em 69 d.C., após o extravagante Nero, conta-se que foi um astuto administrador das finanças imperiais. A ponto de instituir um imposto sobre a urina humana. Ingrediente-chave na indústria antiga da lava-gêmea e processamento de tecidos. Ele provavelmente nunca pronunciou o dito mordaz que corria sobre o tema. Pecunia não olete. Dinheiro não tem cheiro. Atribuído a ele. Mas que capta perfeitamente o espírito. Também ficou famoso por questionar as pretensões imperiais. Incluindo as próprias. Bem feito para mim, por ter sido um velho tolo e querer um triunfo na minha idade. Conta-se que teria dito ao final de seu desfile triunfal em 71 d.C., depois de passar o dia inteiro em pé sobre um carro sacolejante, aos 61 anos de idade. Esses imperadores são alguns dos retratados com maior riqueza de detalhes no mundo romano. Mas todos os pormenores circunstanciais intrigantes, desde o oscilar de suas togas às suas calvícies, podem nos desviar das questões mais fundamentais já vislumbradas sobre a história de Caio. Até que ponto é o tio ver a história romana a partir das biografias imperiais ou dividir o período do império em trechos do tamanho de cada imperador ou de cada dinastia? O quanto são precisas essas imagens padrão que chegaram até nós dos governantes? O que o caráter do imperador explica exatamente? E as qualidades do homem que ocupa o trono, que diferença fazem? E para quem? Biógrafos, historiadores e analistas políticos antigos certamente acreditavam que isso fazia muita diferença. Daí seu foco nos defeitos e falhas, hipocrisias e sadismos dos augustos, e vez por outra na sua obstinada paciência e no seu tolerante bom humor. Suetônio, em sua série de biografias Os Doze Imperadores, de Júlio César a Domiciano, incluindo os três breves requerentes de 68 a 69 d.C. Dá grande destaque ao tipo de anedotas pessoais reveladoras que acabei de mencionar, e esbanja atenção nas minúcias diagnósticas dos hábitos alimentares de seus sujeitos, seu estilo de vestir, sua vida sexual e seus comentários sagazes. Desde as piadas às últimas palavras que proferiram. É nele que lemos sobre a acne de Tibério, as recorrentes indigestões de Cláudio e o hábito de Domiciano de nadar com prostitutos. Mesmo o mais cerebral tácito, Publius Cornelius Tacitus, comprazia-se nesses detalhes pessoais. Em seu relato das duas primeiras dinastias imperiais, terminando com Domiciano, tácito, um senador bem-sucedido e historiador cínico, oferece a mais devastadora análise da corrupção política que sobreviveu do mundo antigo. Apesar de ter sido escrita a uma distância segura, no reinado de Trajano, início do século II d.C., ele certamente tinha um olhar para o quadro geral. A primeira frase do seu Anais, ou Crônicas, uma história dos imperadores Júlio Claudianos de Tibério a Nero, diz simplesmente, Urbem Roma é uma príncipe ou rege Zabueri. A cidade de Roma foi governada desde os primórdios por reis vírgula. Com apenas seis palavras latinas, lançou um desafio direto aos fundamentos ideológicos do regime e a insistência dos augustos de que não era uma monarquia no sentido antigo. Mas tácito regularmente apoia sua tese no caráter e nos crimes dos indivíduos no trono. Ele embeleza a descrição que faz, por exemplo, da tentativa de Nero de assassinar a mãe, Agripina, no barco Armadilha, e a transforma em um conto terrivelmente barroco, que inclui até um escabroso detalhe de ingenuidade humana e crueldade imperial. Enquanto Agripina nadava corajosamente para a margem, sua criada, sentindo que se afogava, tentou se salvar gritando que a mãe do imperador era ela. Uma mentira desesperada que serviu apenas para que os homens de confiança de Nero eliminassem na mesma hora. Muito da grande tradição de escrita modernas sobre os imperadores romanos tem sido estruturado em termos similares, em torno de personagens imperais bons ou maus. As palavras de Edward Gibbon, em Declínio e Queda do Império Romano, publicado em episódios a partir de 1776, tem tido imensa influência na visão das gerações de historiadores posteriores. Antes de abordar o tema principal de seu título, Gibbon faz uma breve reflexão sobre o período inicial do governo de um só homem, que vai de Tiberio a Comodo, e considera dignos de elogios os imperadores do século II d.C. Seu memorável aforismo, expresso com a típica assertividade do século XVIII, ainda é muito citado, se alguém fosse chamado a determinar o período da história do mundo no qual a condição da raça humana foi mais feliz e próspera, ele sem hesitar indicaria aquele que transcorreu desde a morte de Domiciano até a ascensão de Comodo, ou seja, o que muitos desde então têm chamado de período dos bons imperadores, Neva, Trajano, Adriano, Antônio e Nupio, Marco Aurélio e Lúcio Vero. Esses eram governantes, prossegue Gibbon, cujo caráter e autoridade despertavam respeito involuntário e que se compraziam na imagem da liberdade. A única coisa que devem ter lamentado, conclui ele, é saber que algum sucessor indigno, algum jovem licencioso ou um tirano ciumento, logo iria surgir para arruinar tudo, como quase todos os seus predecessores haviam feito no passado. O sombrio e implacável Tibério, o colérico Calígula, o frágil Claudio, o devasso e cruel Nero e o tímido e desumano Domiciano, é uma maneira professoral de resumir quase dois séculos de história romana. Gibbon viveu em uma época em que historiadores julgavam sem hesitar é, estavam dispostos a acreditar que o mundo romano teria sido um lugar melhor, para se viver do que o deles. É também uma maneira profundamente enganosa, por várias razões. Os diversos governantes não se encaixavam facilmente em qualquer imagem padrão, estereotipada. O próprio Gibbon admite, em linhas que são hoje raramente citadas, porque estragam a esplêndida assertividade do alforismo, que um de seus favoritos, Adriano, podia também ser fútil, caprichoso e cruel. Um excelente príncipe, tanto quanto um tirano ciumento. Gibbon deve ter tido conhecimento do episódio, em que Adriano mandou matar seu arquiteto, por discordar do projeto de um edifício. Se verdadeiro, é um exemplo de abuso imperial digno de um caio. E alguns dos modernos admiradores do gentil filósofo imperador Marco Aurélio, iriam admirá-lo menos se refletissem sobre a brutalidade de sua supressão dos germanos. Orgulhosamente ilustrada nas cenas de batalha, que subem ao redor da sua coluna comemorativa. Ainda em pé no centro de Roma, embora menos famosa, ela teve a clara intenção de competir com a de Trajano. E houve até o cuidado de fazê-lo um pouco mais alta. Ver Lâmina 10 Há que se considerar também todos os problemas de separar o que é fato do que é fantasia nas várias histórias sobre os malfeitos de Caio. Os diversos relatos antigos de transgressões imperiais nos dão vislumbres importantes das preocupações, suspeitas e preconceitos romanos. O grau de exatidão com que os escritores romanos imaginavam que seus maus imperadores revelavam sua maldade pode nos dizer muita coisa sobre as suposições culturais e a moralidade romanas em geral, desde o frisson particular que era associado, e ainda é, ao sexo em piscinas. A objeção, mais surpreendente, em relação à crueldade com as moscas. Provavelmente um sinal de que não havia nada no mundo de Domiciano tão trivial que não pudesse se tornar um hobby para seu sadismo. Mas enquanto evidências da realidade do domínio imperial, tais relatos ainda são uma mistura de narrativa precisa, exagero e suposições. Impossível de ser desvendada. 70. Uma típica cena de violência romana da coluna de Marco Aurélio. Os prisioneiros germanos atados estão em fila, para serem executados um por um, a cabeça no chão, perto do corpo. É um detalhe particularmente assustador. O que acontecia atrás das portas do palácio era geralmente secreto. Alguns fatos vazavam. Alguns pronunciamentos eram tornados públicos, mas na maioria das vezes o que prosperava eram teorias da conspiração. Não custava muito transformar um acidente de barco quase trágico em uma desastrada tentativa de assassinato. Aliás, como será que Tácito ficou sabendo da tola artimanha da criada de Agrippina? E havia abundância do que chamaríamos hoje de mitos urbanos. Anecdotas mais ou menos idênticas e ditos espirituosos aparentemente espontâneos aparecem nas biografias de diferentes governantes. Foi Domiciano ou foi Adriano que fez irônico o comentário de que ninguém acredita que é um complô contra um imperador até que ele seja encontrado morto. Talvez ambos. Talvez Domiciano tenha cunhado a frase e Adriano simplesmente a repetiu. Ou quem sabe era um clichê à mão para se falar dos perigos das altas hierarquias e que podia ser colocado na boca de praticamente qualquer governante. Em termos mais gerais, a política da mudança de regime tinha uma grande influência na maneira pela qual cada imperador passava a história, já que as carreiras e os personagens imperiais eram reinventados para atender aos interesses daqueles que os apoiavam. A regra básica da história romana é que todo aquele que era assassinado acabava sendo, como Caio, demonizado. Aqueles que morriam em seu leito, sucedidos por um filho herdeiro, natural ou adotivo, eram exaltados como personagens generosos e afáveis, dedicados ao sucesso de Roma, que por sua vez não os levava muito a sério. Essas são as considerações que recentemente incentivaram algumas tentativas corajosas e revisionistas de reabilitar alguns dos mais notórios monstros imperiais. Vários historiadores modernos têm apresentado Nero, particularmente, mais como uma vítima da propaganda da dinastia flaviana, que começa com Vispasiano, seu sucessor, do que como um piromaníaco assassino da própria mãe, a quem se atribui ter iniciado o grande incêndio de 64 d.C., não só para apreciar o espetáculo, mas também para limpar a área e poder construir seu novo palácio, a Casa Dourada, do Musaurea. Mesmo tácito admite, apontam os reabilitadores, que Nero foi o patrocinador de medidas de ajudas efetivas para os desabrigados após o incêndio, e a propalada extravagância de sua nova residência, com todos os seus luxos, incluindo uma sala de jantar giratória, não impediu que o parcimonioso Vispasiano e seus filhos se apoderassem de parte dela como sua casa. Além disso, nos 20 anos após a morte de Nero, em 68 d.C., pelo menos três falsos Neros, com Lia e tudo, apareceram nas regiões orientais do Império, reivindicando o poder e apresentando-se como um imperador em pessoa, ainda vivo, apesar de todas as notícias de seu suicídio. Foram todos rapidamente eliminados, Mas o engodo sugere que, em algumas áreas do mundo romano, Nero era lembrado afetuosamente, ninguém buscaria alcançar o poder fingindo ser um imperador odiado por todos. Esse ceticismo histórico é saudável, mas ele nos desvia da questão principal, quaisquer que sejam as visões de Suetónio e outros escritores antigos, as qualidades e personalidades individuais de cada imperador não importavam muito para a maioria dos habitantes do Império, ou para a estrutura essencial da história romana e seus principais desdobramentos. Isso provavelmente era importante para alguns membros da elite metropolitana, para os conselheiros do imperador, o senado e o pessoal do palácio. O trato diário com o adolescente imperador Nero pode muito bem ter sido mais desafiador do que lidar com Cláudio ou com Vespasiano. E a ausência de Tibério, em seu retiro em Capri, onde Adriano em uma de suas muitas viagens pelo mundo romano, ele foi um turista inveterado, passando mais tempo no exterior do que em casa, deve ter tido um impacto sobre a administração para aqueles diretamente envolvidos, incluindo a certa altura o próprio Suetónio, que trabalhou por um breve período no secretariado de Adriano, fora desse pequeno círculo, porém, e certamente fora da cidade de Roma, já que apenas nela os efeitos da generosidade de um imperador podiam ser espargidos sobre homens e mulheres nas ruas, dificilmente faria muita diferença quem estivesse no trono, ou quais fossem seus hábitos pessoais ou intrigas. E não há qualquer indício de que a personalidade do governante tenha afetado o modelo básico de governo no plano doméstico ou no exterior de alguma maneira significativa. Se Caio Nero ou Domiciano eram realmente tão irresponsáveis, sádicos e malucos como são pintados, isso fez pouco ou nenhuma diferença no funcionamento do Império Romano, ficando restrito ao âmbito do anedótico. Por baixo das histórias escandalosas e dos relatos de Sodomia, que obscurecem tanto quanto vivificam, e para lá dos aforismos cuidadosamente construídos de Gibbon, havia uma estrutura de governo notavelmente estável e, como veremos, um conjunto de problemas e tensões também estável por todo o período. São eles que precisamos entender para que o domínio imperial faça sentido para nós, e não as idiosincrasias de cada governante. Afinal, nenhum cavalo chegou de fato a ser nomeado com o su.71. Parte da decoração da Casa Dourada de Nero As partes que sobreviveram, a maioria preservada dentro dos alicerces das posteriores termas de Trajano, são impressionantes, mas não coincidem muito com as descrições escritas que sobreviveram. Apesar de algumas asserções otimistas, não há vestígios seguros de sua sala de jantar giratória. É bem possível que muito da decoração preservada, e que causou grande impacto em artistas da Renascença, que a copiavam, seja da ala dos criados do palácio. Mudanças no topo Não é o caso de dizer que tudo continuou igual entre 14 e 192 d.C. Houve uma enorme expansão na sede palaciana do poder imperial. A equipe da administração imperial cresceu e ganhou aspecto totalmente diverso, e a infraestrutura ficou muito mais complexa. Além disso, por volta do início do século II d.C., o imperador começou a olhar de modo muito diferente para seus súditos. O primeiro Augusto havia feito uma grande ostentação, em parte proposital, de que vivia mais ou menos nos mesmos termos que os aristocratas romanos tradicionais. Décadas depois, porém, os imperadores passaram a viver em um estilo de luxo e extravagância inigualável no mundo ocidental. A cidade romana de Pompeia dá uma clara indicação da escala dessa mudança. No século II a.C., a maior casa de Pompeia, que hoje conhecemos como a Casa do Fauno, por causa da estátua de bronze de um fauno ou sátiro dançante encontrada ali, equivalia mais ou menos ao tamanho dos palácios de alguns dos reis do Mediterrâneo Oriental, que haviam tomado, ou recebido, partes do território conquistado por Alexandre, o Grande. No século II d.C., a vila, como é agora eufemisticamente chamada, que Adriano construiu em Tivoli, a alguns quilômetros de Roma, era maior que toda a cidade de Pompeia. E ali ele recriou uma miniatura do Império Romano, com réplicas dos principais monumentos e tesouros imperiais, desde os cursos d'água egípcios ao famoso Templo de Afrodite na cidade de Cnido, com sua ainda mais famosa estátua da deusa Nua. No meio termo, as duas casas que Augusto ocupou no Monte Palatino haviam sido ampliadas para formar um palácio. Nero foi o mais notório dos primeiros imperadores no que se refere a edifícios domésticos extravagantes. Sua casa dourada continha o que havia de mais refinado em luxo e engenharia, e o seu porte era igualmente impactante. As dependências residenciais e o parque estendiam-se, assim se dizia, por metade da cidade, quase como se séculos mais tarde o Palácio de Versalhes ocupasse o centro de Paris. Isso produziu alguns sagazes grafite de seus críticos. Roma inteira está virando uma única casa. Fujam para ver e, cidadãos, rabiscavam dos gracejos. Era uma ilusão que remontava à proposta feita há séculos antes, após a invasão dos gauleses em 390 a.C., que os romanos abandonassem sua cidade e se instalassem no que havia sido uma cidade etrusca inimiga. Mas por controvertida que fosse a invasão de Roma por Nero, seus grandes projetos de construção definiram um padrão para o futuro. 72. Uma escultura de crocodilo, para dar um toque egípcio traço, ao lado de uma piscina ornamental na vila de Adriano em Tivoli. A vila era ainda mais extravagante que a casa dourada de Nero. Adriano saiu-se bem com ela, o que não ocorreu com Nero, em grande parte porque sua construção ficava relativamente escondida no interior, e não parecia usurpar espaço da cidade de Roma. Por volta do final do século e depois de Cristo, os imperadores desfrutavam de luxuosas propriedades recém-adquiridas nos subúrbios da maior parte da cidade de combinações de palácios e parques de lazer conhecidos como urte, ou hortos, e haviam mais ou menos tomado todo o monte palatino para sua sede central, ou palácio de palatino. Esse então incluía câmaras para audiências, salões de jantar oficiais, suítes de recepção, escritórios, banhos e acomodações para a família, equipe e escravos, e na porta dos fundos, simbolicamente fechada, havia a fictícia cabana de Rômulo, onde Roma havia começado. O palácio era não apenas amplamente visível, com vários andares elevando-se sobre a cidade, ele ocupava terrenos do palatino que durante séculos foram o local de residência favorito dos senadores. Era aqui que ficava a principal casa de Cícero na cidade, assim como a de Clódio e muitos outros atores principais da política da República Romana. Não poderia haver um símbolo mais claro da mudança no equilíbrio de poder em Roma do que o fato de as ruínas das velhas casas do palatino estarem agora enterradas junto com os alicerces do palácio erguido mais tarde, ou no fato de as famílias da elite, ao se verem expulsas de seu bairro de escolha, terem sido obrigadas a migrar para o Monte Aventino, que nos primeiros dias de Roma havia sido a fortaleza de radicais plebeus. Ao lado da expansão do palácio imperial houve também a expansão da administração imperial, no núcleo central do império. Sabemos poucos detalhes de como era organizada a primeira equipe de Augusto, mas é provável que fosse uma versão expandida dos esquemas domésticos de um senador de destaque do século anterior. Um grande número de escravos e ex-escravos, cada um com sua função, de faxineiros a secretários, tendo a família e os amigos como conselheiros, confidentes e ouvintes. É essa certamente a impressão dada pelos ocupantes de um grande túmulo comunitário, chamado Columbarium, ou Pombal, descoberto em 1726 na Via Ápia. Ele continha originalmente as cinzas de mais de mil escravos e ex-escravos de Lívia, com pequenas placas registrando nomes e funções. Os que sobreviveram dão uma ideia da composição. Da equipe, havia cinco médicos e um supervisor médico. Duas parteiras presume-se que para o restante da casa, um pintor, sete costureiras, ou reformadoras, uma criada de quarto, Capsarius, possivelmente o equivalente antigo do carregador de malas, um provedor de mantimentos e um eunuco, de função não especificada. Isso se parece com equipe de escravos do que qualquer dama da aristocracia poderia ter, mas em uma escala bem mais expandida. Onde todos eles moravam é um mistério. Dificilmente caberiam nas casas do casal imperial no Palatino e presume-se que ficavam alojados em outra parte. Na época de Claudio, 30 anos mais tarde, a organização administrativa ligada ao imperador tinha uma escala e um nível de complexidade completamente diferentes. Havia sido criada uma série de departamentos ou escritórios para lidar com os diferentes aspectos da organização. Uma sessão para correspondência em latim e outra separada para correspondência em grego. Um escritório para lidar com petições ao imperador. Outro para contabilidade. Mais um para preparar e organizar os processos legais julgados pelo imperador. A maioria da equipe era constituída por escravos. Muitas centenas deles, chefiados por gerentes de sessão, que de início eram geralmente ex-escravos, administradores confiáveis, cuja lealdade ao imperador estava mais ou menos garantida. Mas quando o imenso poder que esses homens exerciam tornou-se motivo de controvérsia no seio da elite tradicional, membros da ordem equestre passaram a substituí-los como gerentes. Os senadores nunca gostaram de ser eclipsados por uma poderosa subclasse servil que ficava por ali se pavonenando. Pelo menos era assim que alguns sentiam sua atuação. Como se fossem mais importantes do que eles. Isso se parece bastante com o moderno funcionalismo público. Mas em um aspecto importante não era assim. Não há sinal de hierarquias claramente definidas abaixo dos gerentes de sessão ou que houvesse graduação de postos, ou as qualificações e os concursos que associamos hoje à ideia de serviço público, seja no ocidente moderno ou na antiga China. Até onde sabemos, era tudo ainda baseado na estrutura do antiquado ambiente doméstico de escravos, como de Cícero, embora bastante ampliado. Mas isso também aponta para outro aspecto da função de imperador que com frequência fica esquecida em meio a tantas histórias de luxos e excessos. O trabalho burocrático. A maioria dos governantes romanos passava mais tempo em sua mesa de trabalho do que na mesa de jantar. Esperava-se deles que trabalhassem em sua função. Precisavam ser vistos exercendo poder na prática, respondendo petições, julgando disputas por todo o império e dando vereditos em complexas questões legais, até chegar àquelas tarefas que, vistas de fora, embora não pelas partes envolvidas, é claro, podiam parecer relativamente triviais. Em uma ocasião, assim explica uma longa inscrição, pediu seu primeiro Augusto que julgasse uma questão inquinido. De onde vinha a famosa Afrodite? Na costa sudoeste da atual Turquia. Era uma sorte da disputa local que terminara com um dos envolvidos sendo morto por um penico que havia sido acidentalmente derrubado por um escravo, da mesma janela que a vítima estava tentando invadir. Quem era o culpado? Augusto teria que decidir. O agressor, o escravo que derrubar o penico ou seu senhor, foi o apoio de uma equipe cada vez maior do imperador que tornou possível lidar com muitos casos como esse, e com os sacos de cartas que chegavam à sala de correio do palácio e com as filas de enviados que apareciam, todos aguardando uma resposta do imperador ou uma audiência. Nesse sentido, o cenário era mais ou menos como o do serviço público moderno. O imperador quase sempre tinha uma equipe de escravos e ex-escravos que liam os documentos, aconselhavam no quanto ao curso de ação adequado e, sem dúvida, já deixavam esboçadas muitas das decisões e respostas. Em termos realistas, uma boa proporção das cartas do imperador recebidas pelas comunidades locais nas províncias e orgulhosamente colocadas à vista de todos, inscritas de forma permanente em mármore ou bronze, dificilmente devem ter contado com um pouco mais do que uma anuência da sua parte, um mero aceno de cabeça e a impressão de seu celo. Mas talvez isso não importasse tanto assim para quem as recebia. A maioria daqueles que viviam nas províncias, ou mesmo na Itália, tinha apenas uma vaga ideia, se é que tinha, de como era o palácio imperial ou de como funcionava a administração do império. Apenas um número muito reduzido havia alguma vez visto o imperador em pessoa. A sua imagem, porém, era vista muitas vezes nas moedas que tinham nos bolsos e nos retratos que continuavam inundando o mundo romano. A atmosfera não era muito diferente daquela que vemos em uma ditadura moderna, com o rosto do governante exposto em cada fachada de loja, esquina de rua e repartição pública. Chegava às vezes a ser convertida em algo comestível, estampada em biscoitos distribuídos em sacrifícios religiosos, como deixam claro alguns moldes culinários que sobreviveram. Na realidade, o estudioso, professor e cortesão do século II d.C., Marco Cornélio Frontão, Marcos Cornelius Fronto, encarta ao seu mais famoso discípulo, Marco Aurélio, tratou a disseminação de imagens imperiais como uma fonte de orgulho, mesmo que deplorasse a falta de talento artístico das iniciativas espontâneas das pessoas comuns. Em todos os bancos, lojas, bares, frontões, colunatas e janelas, por toda parte, escreveu ele, retratos seus estão publicamente expostos, mesmo que mal pintados, modelados e esculpidos em estilo rude, quase sem valor algum. O rosto do imperador estava por toda parte, mas podia ser representado de maneiras diversas. Só quem não estivesse prestando atenção deixaria de ver a radical mudança que ocorreu perto do início do século II d.C. na aparência dos governantes. Com a ascensão de Adriano em 117 d.C., depois de mais de 100 anos de retratos imperiais sem qualquer vestígio de pelos no rosto, apenas uma barba rala se eles estivessem supostamente de luto, os imperadores começaram a ser retratados com barba farta, uma tendência que durou pelo resto do século e continuou bem depois do período coberto por este livro. É uma boa maneira de datar todas as cabeças imperiais que agora se alinham nas prateleiras dos museus, se estiverem com barba. São posteriores a 117 d.C. Essa mudança não pode ter sido um mero capricho da moda ou, como um escritor antigo previsivelmente especulou, um recurso de Adriano para esconder suas pintas. Mas a razão disso continua a intrigar. Seria uma tentativa de emular os filósofos gregos do passado. Adriano era um conhecido admirador da cultura grega, assim como o filosófico Marco Aurélio. Seria então parte de uma tentativa de intelectualizar o poder imperial romano, de reapresentá-lo em termos gregos. Ou apontaria na direção oposta, remontando aos duros heróis militares da Roma mais antiga, até antes da era de Cipião Barbato. No início do século III a.C., quando ostentar barba já parecia algo notável em um romano. Impossível saber. E não há nenhum escrito antigo sobrevivente que explique a novidade das barbas. Mas, no mínimo, sugere que dentro do palácio alguém estava pensando a respeito da imagem imperial. Até mesmo no detalhe da barba. E, quaisquer que fossem as razões, estava disposto a romper a tradição. Por mais importantes, e visíveis, que fossem alguns desses desdobramentos, a estrutura básica do poder imperial, do modo como havia sido formulada por Augusto, continuou a mesma ao longo do governo desses quatorze imperadores. Não importa quem estivesse no trono, Tibério, perto do início do século e depois de Cristo, não teria dificuldades em se colocar na posição imperial de Comodo, perto do final do século seguinte. Todos continuaram ostentando o título de Augusto, em meio a uma série de outros nomes, com frequência muito similares. Sempre foi preciso um olho muito atento para diferenciar César Públio, Tito Helio Trajano Adriano Augusto do homem que foi imperador depois dele, César Tito Helio Adriano Antonino Augusto Pio, isto é, o par que conhecemos como Adriano e Antonino Pio. Todos que se postassem diante deles os chamariam de César. A ave, César, aqueles que estão para morrer os saudam, como os gladiadores gritavam ao imperador antes das lutas. Essa teria sido uma forma apropriada de se dirigir a qualquer um deles. . 73 A cabeça de Adriano folheada a bronze, com sua barba característica, ficou uma vez constantemente exposta em uma cidade do norte da Itália, Veleia, perto da atual Parma. Todos continuaram seguindo o precedente de Augusto ao construírem seu caminho dentro do poder, ostentando sua generosidade com o povo e exibindo perícia militar, e eram duramente criticados quando não faziam isso. A mais famosa construção de Vespasiano, o anfiteatro inaugurado por seu filho Tito, em 80 d.C., foi uma abridosa combinação desses três objetivos. Conhecido como Coliseu, Colosseum, devido a colossal estátua de Nero que ficava perto e que durou muito tempo após a morte dele, era ao mesmo tempo um imenso projeto de construção. Levou quase 10 anos para ser concluído, com o emprego de 100 mil metros cúbicos de pedra, uma comemoração de sua vitória sobre os rebeldes judeus, o botim de guerra o financiou, e um conspicuato de generosidade para com o povo romano, o mais famoso local de entretenimento que já existira. Foi também uma crítica ao seu antecessor, pois erguia-se significativamente no local onde antes ficava o parque privado de Nero. Mas os 14 imperadores foram também herdeiros dos problemas e tensões deixados por Augusto. Pois o modelo augustiniano, embora duradouro e sólido em alguns aspectos, era em outros um precário número de equilibrismo, deixar algumas questões perigosamente mal resolvidas. Em particular, Augusto nunca deu solução ao problema da sucessão ao poder imperial. Havia deixado altamente contestados o papel do Senado e as relações entre o imperador e o restante da elite. E, no plano mais geral, sobraram questões complexas sobre como o poder do governante do mundo romano deveria ser definido e representado. De que maneira? Por exemplo, o desfile das civilitas ou a ideia de que ele simplesmente era o primeiro entre iguais primos e interpares, na expressão latina, poderiam conviver com as imensas honrarias imperais e o status quase divino de imperador. Ou seja, o quanto exatamente o governante romano era próximo de um deus. Todos os imperadores e seus conselheiros tiveram que lidar com esses dilemas, que ficavam logo abaixo da superfície de muitos episódios sombrios. Por exemplo, várias das histórias do envenenamento de herdeiros imperais indicam que havia incertezas quanto aos direitos de sucessão. As provocações ofensivas de Caio ou seus resignados cônsules refletem o relacionamento tenso entre o Senado e o governante. Portanto, é para esses conflitos definidores do poder imperial que iremos nos voltar agora. A sucessão, o Senado e o status do imperador, divino ou não, eles são tão importantes para a nossa compreensão de como o poder político romano funcionava, quanto os projetos mastodônticos de construção, as campanhas militares e as generosas benemerências, e bem mais importantes que todas as histórias curiosas sobre crimes, conspirações ou cavalos candidatos a cônsules. Sucessão O assassinato de Caio foi um episódio particularmente sangrento de mudança de regime, mas a transmissão de poder imperial em Roma muitas vezes era omecida. Apesar da impressionante taxa de sobrevivência dos imperadores, 14 governantes em quase 200 anos é uma prova de estabilidade. O momento da sucessão era repleto de violência envolvido por acusações de traição. Vespasiano Em 79 d.C., foi o único imperador das duas primeiras dinastias a morrer sem que viessem à tona quaisquer boatos de trapaça. Caio, Nero e Domiciano obviamente tiveram fins violentos. Houve rumores de assassinato nas mortes de todos os demais. Os nomes, datas e detalhes mudam, mas a história permanece a mesma. Alguns disseram que Lívia envenenou Augusto para facilitar a ascensão de Tibério ao trono. Muitos acreditaram que Tibério havia sido envenenado ou sufocado para dar lugar a Caio. Supõe-se que Agripina despachou o marido Cláudio com alguns cogúmelos envenenados em sua bem-sucedida aposta de tornar seu filho Nero imperador. E alguns diziam que Domiciano teve participação na morte precoce de Tito, contrariando a história ingênua do Talmud, segundo a qual, depois que Tito destruiu o templo de Jerusalém, um inseto entrou em seu nariz e aos poucos corroeu seu cérebro. Muitas dessas histórias são ficção. É preciso muito esforço e boa vontade para acreditar que a idosa Lívia teria tido o trabalho de envenenar figos que ainda cresciam no pé e que depois usasse de artifícios para fazer o marido comê-los. No entanto, verdade ou não, todas elas destacam a incerteza e o perigo envolvidos na transmissão do poder. A mensagem é que a sucessão quase nunca aconteceu sem disputas ou vítimas. Esse era um padrão que remontava também aos mitos dos reis antigos. Eles desfrutaram de longos reinados, mas apenas dois dos sete tiveram mortes naturais. Por que era tão difícil? E que soluções os romanos acharam? O primeiro Augusto tentou tornar permanente o governo de um só homem e mantê-lo dentro da família. Mas a série de mortes daqueles apontados como seus herdeiros, e a ausência de filhos sobreviventes de seu casamento com Lívia, atrapalharam seus planos. A sucessão ao longo da primeira dinastia continuou sendo tensa, já que entraram em choque diversas reivindicações ao trono, de diversos lados da árvore genealógica da família Júlio-Claudiana. Mas havia problemas maiores do que esses, que não teriam desaparecido mesmo que o casal imperial tivesse produzido meia dúzia de meninos saudáveis. Augusto estava tentando inventar a partir do zero um sistema de sucessão dinástica, tendo como cenário um conjunto instável de regras romanas sobre a maneira de legar status e propriedade. O aspecto crucial é que a lei não estipulava que o primogênito era o único ou principal herdeiro. O sistema padrão moderno de primogenitura é um mecanismo à prova de falhas para dirimir qualquer dúvida sobre quem deve suceder. Embora, ao tornar a ordem de nascimento o único critério, envolva o risco de colocar no trono pretendentes inaptos. Em Roma, o filho homem mais velho do imperador teria certa vantagem em tentar seguir o pai. Mas nada além disso, uma reivindicação bem sucedida do poder também dependia de manobras de bastidores, do apoio de grupos-chave de interesse, da pessoa ter sido preparada para o papel e de uma cuidadosa manipulação da opinião pública. E dependia também de o pretendente estar no lugar certo, na hora certa. A única maneira confiável de garantir uma transição pacífica era já dispor imediatamente do novo imperador para assumir o anel de cenete do velho Augusto no momento em que excedesse seu último suspiro, sem nenhum intervalo inconveniente. Era isso que os espalhadores de boatos compreendiam. A maioria das acusações de envenenamento sobre os júlio-claudianos apresentava o assassinato não como parte de um complô para colocar novos candidatos no poder, mas como uma manobra para obter o timing certo e assegurar uma tomada de poder sem sobressaltos para o homem que já estava definido como provável sucessor. Essas incertezas sobre como fazer uma reivindicação legítima ao poder também ajuda ao explicar a imagem peculiarmente assassinada à corte imperial romana, onde parece que havia perigo à espreita em cada figueira e que a atmosfera de suspeição era tamanha que, segundo se diz, Domiciano mandara revestir as paredes do palácio com pedra refletora para que pudesse ver quem vinha logo atrás. Sem nenhum sistema pactuado para a transmissão do poder, todo parente contava como um potencial rival do imperador ou de seu provável herdeiro, e disso se seguia que aqueles na penumbra da família imperial viam a si mesmos em uma posição muito perigosa. Algumas das histórias podem muito bem conter mais ficção do que realidade. A elite romana não era por natureza particularmente cruel e implacável, mesmo que seja esta a imagem que ela projeta nos filmes e na literatura. O que de fato se mostrava implacável era a lógica fundamental da sucessão imperial. Tácito registra isso com seu característico cinismo, ao descrever os eventos do início do reinado de Nero em 54 d.C. A primeira morte sob o novo imperador, começa ele, já deixando implícito que haveria mais mortes em seguida, foi a de Marcos Júnior Silano Torquato, Marcos Júnior Silanus Torquatus, o governador da Ásia. Era um homem sem qualquer ambição, tão despudoradamente apático, explica Tácito, que caiu a pele da área de carneiro dourado. Mas sua morte foi inevitável, e a razão era óbvia, era bisneto de Augusto. Havia rotas alternativas para o poder. Uma delas era exatamente aquela que o primeiro Augusto tentara eliminar, a condução pelo exército. Em 41 d.C., a guarda pretoriana de Roma havia desempenhado o papel principal em colocar Cláudio no trono. Em 68 d.C., para citar de novo Tácito, o segredo do poder imperial foi revelado, que o imperador poderia ser feito em outro lugar que não fosse Roma. Em outro lugar que não fosse Roma é um eufemismo para pelas legiões nas províncias. Já que cada um dos quatro rivais que reivindicavam o lugar de Nero era apoiado por unidades do exército de diferentes províncias. Em 18 meses, Vespasiano foi alçado ao poder no Oriente, sem nenhuma conexão de nascimento com a dinastia Júlio-Claudiana. É claro, porém, que ele e seus apoiadores sentiram que a força militar sozinha não era suficiente para assegurar sua posição. Apesar da imagem de prático e realista que ele projetou mais tarde, no início de seu governo relatos muito difundidos dos milagres que havia operado sustentaram sua reivindicação ao trono. No Egito, pouco antes de sua proclamação como imperador, contava-se que havia devolvido a visão a um cego ao cuspir em seus olhos e curado a mão atrofiada de outro homem ao colocar a planta do pé em cima dela. Não importa a manipulação cuidadosa feita em cima desses relatos, e nem a estranha similaridade com um operador de milagres bem mais conhecido do primeiro século da nossa era. Testemunhas oculares ao que parece atestaram essas curas milagrosas anos mais tarde, bem depois da morte de Vespasiano. Os pretorianos continuaram a influenciar a sucessão imperial. Certamente, ninguém seria capaz de manter o trono se os soldados na cidade se opusessem ativamente. Mas no período até 192 d.C., eles nunca arquitetaram novamente um golpe aberto da forma como fizeram em 41 d.C., e tampouco as legiões das províncias durante esse período criaram de novo um imperador. Uma das razões disso é que a partir do fim do século e d.C., após um breve interlúdio de sucessão relativamente sem problemas no qual Vespasiano foi seguido por seus dois filhos naturais, foi concebido um caminho alternativo para o trono, que pareceu driblar algumas das dificuldades anteriores. A doação Em Roma, a doação nunca havia sido um meio principal para um casal sem filhos constituir uma família. Qualquer um que quisesse um bebê podia facilmente achar um em algum depósito de lixo. A doação dentro da elite sempre havia sido um meio de assegurar a transmissão de status e propriedade e a continuidade do nome familiar na ausência de filhos biológicos sobreviventes. Os adotados eram de preferência adolescentes ou adultos jovens que se distinguiam de algum modo, e não o bebês, cujo alto risco de morte fazia deles um investimento pouco sensato. Foi assim que Cipião Emiliano, por exemplo, amigo de Polibro e conquistador de Cartago, em 146 a.C., filho natural de outro famoso comandante romano, Emílio Paulo, terminou na família Cipião. Não era surpresa nenhuma que Augusto e seus sucessores da dinastia Júlio Claudiano usassem a doação, como outras famílias da elite às vezes faziam, para escolher o herdeiro favorito em meio ao vasto grupo de parentes. Portanto, Augusto adotou seus netos e, quando eles morreram, fez o mesmo com o filho natural de Lívia, Tibério, Cláudio, do mesmo modo, adotou Nero, filho de sua mulher. Mas a partir do fim do século e depois de Cristo, o padrão passou a ser outro. Quando Domiciano foi assassinado em 96 d.C., o Senado ofereceu o trono ao idoso Nerva, que não tinha filhos, alguém confiável, presumivelmente. Entre Nerva e Marco Aurélio, os herdeiros ao trono foram selecionados e adotados sem nenhuma preocupação óbvia com as relações familiares. Alguns não tinham nenhum vínculo com o imperador existente, nem de sangue nem de casamento, ou apenas um vínculo remoto, e vieram de mais longe. Trajano, o primeiro dos adotados, era originário da Espanha, as famílias de outros provinham também da Galha. Eram os descendentes de antigos colonizadores romanos no exterior, que provavelmente haviam casado com gente das comunidades locais. Mas, de uma maneira que atendia muito bem ao projeto romano de incorporação, eles defenderam a tese de que o imperador poderia vir das províncias do império. Esse novo sistema, que operou pela maior parte do século II d.C., era às vezes apresentado como uma grande mudança na ideologia do poder político, quase como uma revolução meritocrática. Caio Plínio Cecílio II, Gaius Plínius Caecilius II, hoje chamado de Plínio, o jovem, para diferenciar de seu tio, o velho, justificou o procedimento exatamente nesses termos. Em um discurso feito ao imperador Trajano, quando você está prestes a passar o controle do Senado e do povo de Roma, dos exércitos, das províncias, dos aliados, a um só homem, você olharia para a barriga de uma esposa para produzi-lo, e procuraria um herdeiro do supremo poder apenas dentro das paredes da própria casa. Se ele vai governar sobre todos, deve ser escolhido entre todos. Tácito, escrevendo também durante o governo de Trajano, faz eco a esse sentimento em um discurso que colocou na boca de Sérvio Sulpício Galba Sérvio Sulpício Galba, um dos pretendentes ao trono, que sustentou o poder por breve período após a morte de Nero. Alguns dias antes de sua morte, idoso e sem herdeiros, Galba procurou alguém fora da sua família para adotar como sucessor. As palavras de Tácito justificam sua decisão em 69 d.C., mas elas na realidade pertencem ao mundo da adoção imperial da sua época, sob Tiberio e Caio e Cláudio. Ele faz Galba dizer, nós romanos nos tornamos a herança de apenas uma família. Agora que a dinastia Júlio-Claudiana terminou, a adoção irá selecionar apenas o melhor, pois ser descendente e nascido de imperadores é puro acaso, e não é mais tão altamente considerado. São excelentes palavras, e sugerem um novo estilo de reflexão sobre a natureza do poder e das qualidades de um imperador. Na prática, também, o sistema de adoção às vezes funcionou muito bem. Com a morte de Nerva em 98 d.C., a sucessão de Trajano estava tão garantida que o novo imperador Sequer voltou para Roma da Alemanha, onde ficou por mais de um ano. Mas não era a solução perfeita que alguns dos inflamados relatos antigos faziam parecer. Lendo nas entrelinhas, fica claro que os pretorianos haviam pressionado Nerva a adotar Trajano. O discurso de Plínio deixa escapar de modo bastante estranho que Trajano havia sido imposto ao velho homem, e que as legiões reunidas com Trajano no reino poderia muito bem ter sido um fator adicional. E quando Trajano morreu, quase 20 anos mais tarde, o que quer que tenha acontecido de fato? As maquinações relatadas seguem muito mais o modelo Júlio Claudiano. Havia rumores de envenenamento. A adoção de Adriano foi anunciada apenas na última hora e alguns suspeitaram que Plotina, mulher de Trajano, havia manipulado a sucessão em favor de Adriano, ocultando a morte até que todos os arranjos estivessem feitos. Além disso, apesar da esplêndida retórica sobre a meritocracia, a adoção ainda era tratada como o segundo melhor meio de sucessão. Quando Adriano escreveu um pequeno poema em homenagem a Trajano, prefere chamá-lo de descendente de Eneas e não de filho de Nerva. Uma fantasia de genealogia que talvez se referisse à origem ultramarina de Trajano. Plínio encerrou seu fastidioso discurso de louvação a Trajano com esperanças de que o imperador viesse oportunamente a ter filhos. Que seu sucessor de fato viesse da barriga de uma esposa. E quando Marco Aurélio foi o primeiro imperador em mais de 70 anos a produzir um filho herdeiro que sobreviveu à infância, esse filho o sucedeu sem que houvesse nenhuma desculpa para procurar o melhor homem para a função. O resultado foi desastroso. O assassinato de Comodem 192d.c. foi seguido pela intervenção dos pretorianos e de legiões rivais de fora de Roma e por outra rodada de guerra civil, que marcou o início do fim do modelo augustiano de governo imperial. Os imperadores romanos e seus conselheiros nunca resolveram o problema da sucessão. Eles foram derrotados em parte pela biologia, em parte pelo prolongamento das incertezas e discordâncias a respeito de como a herança devia operar da melhor forma. A sucessão sempre se reduziu a uma combinação de sorte, improviso, conspiração, violência e negócios secretos. O momento em que o poder romano era transmitido era sempre aquele em que se mostrava mais vulnerável. Senadores Outro problema que perturbou a história dos 14 imperadores ao longo dos primeiros dois séculos depois de Cristo, e que preocupou os escritores antigos mais do que qualquer outra coisa, era o da relação entre os homens no trono e os senadores, que incluía a questão de como o senado devia operar sob uma autocracia. Os senadores eram essenciais para a condução do império. Entre eles, contavam-se a maioria dos amigos do imperador, seus conselheiros, confidentes, hóspedes de jantares e companheiros de bebida, assim como os homens que, atrás apenas dos membros de sua própria família, provavelmente iriam se tornar seus rivais de sucessão, oponentes ardorosos e assassinos. Augusto tentou fazer um delicado número de equilibrismo, combinando privilégios adicionais para o senado com uma demonstração de civilitas, na tentativa de reconfigurar a antiga instituição republicana em algo mais próximo da administração em seu novo regime. Era um compromisso frágil, que deixou estranhamente mal definido o papel político do senado sob um autocrata. Logo após a morte do primeiro Augusto, Tibério expôs o problema quando, ao reabilitar de surpresa procedimentos mais antiquados, tentou fazer com que os senadores tomassem decisões por conta própria, e estes repetidamente se recusaram a fazê-lo. Segundo Tácito, quando o imperador em uma ocasião insistiu que eles deveriam apresentar sua decisão em uma votação aberta, da qual ele também participaria, um senador astuto resumiu a questão com uma deferência talvez irônica. Poderia me dizer em que ordem dará seu voto, César? Perguntou ele. Se for o primeiro a dá-lo, terei algo em que me basear. Mas se votar por último, receio que eu possa me ver inadvertidamente do lado errado. Consta que Tibério interpretava tudo isso como um servilismo insuportável da parte do senado, e sempre que saía de suas reuniões costumava declarar em grego, homens feitos para a escravidão. Se foi assim, ele falhou em perceber que o senado livre, que ele dizia desejar, era incompatível com seu próprio poder. Relatos romanos do período, escritos geralmente de um ponto de vista senatorial, concentram-se nas disputas ou na hostilidade aberta entre o imperador e os senadores. Há registro de tristes contagens realizadas, sejam precisas ou não, do número de senadores executados ou forçados a se suicidar sob cada imperador. E destacam-se exemplos notórios. Supõe-se que a maioria dos governos começou com clamores conciliatórios do imperador ao senado, que depois em vários casos degeneraram em hostilidade aberta entre o governante e alguns grupos da elite. Em seu primeiro discurso aos senadores reunidos, Nero insistiu que eles iriam manter seus antigos privilégios. Uma promessa que alguns constataram ser algo decididamente vazio apenas alguns anos mais tarde. Adriano começou com belas palavras sobre não condenar nenhum senador à morte sem julgamento. Embora pouco tempo depois quatro ex-cônsulas fossem executados por nada além de alguns boatos sobre um complô que estaria sendo tramado contra o novo governante. Tácito não é o único historiador antigo a pintar uma atmosfera de suspeitos mortais entre o Palatino e a casa do Senado. Mesmo o mais discreto dos dissidentes entre os senadores corria sempre o risco de ser delatado por informantes, que, supõe-se, fizeram fortuna vazando para o imperador os nomes dos menos leais. Outros não se preocupavam em ser discretos e expunham publicamente que eram contra o servilismo e a dolação de sua classe e os ridículos excessos do imperador no poder. No reinado de Nero, por exemplo, Publio Claudio traze a Petu, Publius Claudius traze as Paetus, que sempre se apresentava detentor de altos princípios, saiu indignado do Senado depois de ouvir a respeito de uma carta do imperador justificando o assassinato que acabou ocorrendo. De sua mãe, recusou-se a fazer os votos anuais de lealdade ao imperador e mostrava ostensiva recusa em aplaudir as performances de palco de Nero. Como resultado desses e outros crimes, foi julgado por traição em absentia, declarado culpado e forçado a se suicidar. Tácito tem dúvidas sobre o quanto esses protestos ostensivos eram úteis. A respeito de uma das atitudes de Trásia, escreve, conseguiu se colocar em risco, sem abrir caminho à liberdade para os outros. Nesse contexto político, a imagem de Brutus e Cássio como sustentáculos da República Livre e do poder senatorial, e como opositores da autocracia, acabou virando um poderoso símbolo de dissidência. Como temos visto, não havia chance realista de fazer o relógio recuar para a liberdade segundo alguns, dos antigos tempos. O Senado desperdiçou a oportunidade de ganhar algum controle em 41 d.C. Quase 30 anos depois, em 69 d.C., quando Vespasiano, que havia acabado de ser declarado imperador, estava ainda no exterior, eles tampouco fizeram a tentativa. Ao contrário, no relato de Tácito, pelo menos, sentaram-se na ausência do novo imperador para resolver velhas questões entre eles. A essa altura, de qualquer modo, a ideia da República havia se tornado para muitos apenas uma nostalgia inofensiva, uma versão dos bons e velhos tempos e uma fonte de anedotas famosas sobre as virtudes tradicionais de Roma. Mesmo ainda no governo de Augusto, o historiador Livio podia impunemente assumir-se como um conhecido partidário de Pompeu, o Grande, que acabou virando inimigo de Júlio César. Augusto simplesmente caçoava dele. Mesmo assim, uma admiração pública pelos assassinos de César podia, em alguns casos, ser uma sentença de morte para um senador. Sob Tibério, em 25 d.C., o historiador Aulo Cremusso Cordo, Aulus Cremutius Codus, passou fome até morrer depois de ser julgado por traição. Seu crime foi ter escrito uma história que elogiava Brutus e Cássio em ter chamado o segundo de último dos romanos. O livro foi queimado. Mas o longo poema sobre a guerra civil entre César e Pompeu, de Marco a Neo Lucano, Marcus a Naels Lucanus. Lucano, que os apresenta como terrivelmente falhos e reconhece verdadeira virtude apenas no ferrenho republicano Catão, escapou desse destino e ainda sobrevive. Mas essas visões não podem estar totalmente desvinculadas da participação do poeta em um alegado compló contra Nero e de seu subsequente suicídio. O poder que o imperador tinha de humilhar, assim como de causar danos, era também um grande tema de desaprovação. A piada de Caio sobre ser capaz de executar os cônsules com mero aceno de cabeça, e a performance de cômodo com o pobre avestruz decapitado, são apenas duas de uma série de histórias sobre imperadores quixotescos aterrorizando ou ridicularizando os senadores das maneiras mais engenhosas. O historiador Lúcio Cássio Dio, Lúcius Cássius Dio, cujo vasto compêndio cobria a história da Roma de Enéas até seus dias, no início do século III d.C., descreveu alguns dos incidentes mais memoráveis. Como o senador sob cômodo, foi testemunha ocular de alguns dos extravagantes espetáculos de gladiadores do imperador, mas também relata um dos mais estranhos exercícios de ameaça imperial, concebido por Domiciano em 89 d.C. Diz o relato que o imperador convidou um grupo de senadores e equestres para um jantar festivo, onde para seu horror descobriram ao chegar que toda a decoração era em preto, desde os sofás até a louça de barro e os garotos que serviam. O nome de cada convidado foi escrito em uma placa similar a uma lápide mortuária, e durante toda a noite, a conversa do imperador em momento algum se desviou do assunto morte. Todos ficaram certos de que não iriam sobreviver ao dia seguinte, mas estavam equivocados. Ao voltarem para suas casas e ouvirem a esperada batida na porta, em vez de um matador encontraram um criado do imperador carregado de presentes da festa, entre eles a placa com seu nome e um escrito, e o próprio garoto que os havia servido. Difícil saber o que é possível concluir dessa história ou onde Diú foi buscar lá, se for baseada em fatos. É tentador imaginar que havia uma curiosa festa fantasia por trás disso. A perdulária elite romana é conhecida por ter promovido elegantes banquetes com comidas feitas segundo códigos de cores, ou mesmo alguma ostentação filosófica da parte do imperador. Comam, bebam e sejam felizes, porque amanhã irão morrer. Era um tema favorito das manifestações romanas moralizantes. Mas Diú certamente contem-se como um exemplo tanto dos jogos sádicos do imperador às custas do senado, como dos endêmicos conflitos entre o governante e o restante de sua elite. Essa é uma história clássica do medo romano, alimentado por paranoias, suspeitas e desconfianças. A mensagem era que nenhum convite para jantar com o imperador podia ser o que parecia. Existe, porém, um lado muito diferente desse quadro das relações entre o senado e o imperador. Depois de Cícero, o mais conhecido escritor romano de cartas é Aplínio, o jovem, com 10 livros de cartas sobreviventes em seu nome, 247 cartas em seus primeiros 9 livros e mais de 100 em o décimo, todas documentando sua carreira no senado sobre os imperadores Nerva e Trajano, com alguns vislumbres a Domiciano. Os livros de 1 a 9 contêm cartas a vários amigos, muito mais elaboradas que as de Cícero, ordenadas de modo artístico e provavelmente muito editadas para formarem juntas um autorretrato coerente. O livro 10 é de outro tipo, talvez não tão retrabalhado, e consiste de cartas entre Plínio e Trajano. A maioria delas foi correspondência trocada depois que Trajano escolheu Plínio, em 109 d.C., como seu enviado especial para governar a província da Bitinê no Mar Negro. Plínio escrevia regularmente para casa com o intuito de consultar o imperador a respeito de questões administrativas em pauta, em geral assuntos como finanças locais, projetos de construção super ambiciosos ou sobre como seria celebrado o aniversário de Trajano na província. Trata-se de um importante exemplo de protocolos, mesmo que envolva um imperador reconhecidamente prático como Trajano. Ao longo da coletânea, Plínio apresenta-se mesmo como o tipo de servidor público culto e consciencioso, que Augusto deve ter sonhado ver em um senador. Era orador e advogado, e seu nome ganhou prestígio na corte por sua especialização em disputas de heranças. Sua carreira política, que começou sob domiciano e continuou sob imperadores posteriores, incluía grandes responsabilidades administrativas, para o financiamento do exército e para o curso d'água do tibre traço, além da sequência ainda padrão de cargos políticos. Foi quando ele entrou formalmente em seu consulado, em 100 d.C., que fez seu discurso a Trajano, abordando, entre várias outras coisas, o tema dos filhos e da adoção. As cartas de Plínio não estão isentas de queixas e contrariedades. Ele entra em choque com seu colega advogado régulo, cujo caráter ele sistematicamente assassina ao longo da correspondência, despejando escárnio que não poupa nem o tapa-olho do homem em sua constituição física, e fica irritado de um jeito bem pouco condescendente quando colegas senadores começam a distorcer seus textos de votação no Senado com piadas sujas. Mas no geral as cartas oferecem uma imagem solar e levemente autoenaltecedora da vida senatorial. Plínio escreve sobre seu prazer de jantar com o imperador, o patronato da sua cidade natal no norte da Itália, incluindo a adoção de uma biblioteca, o apoio aos amigos e clientes, as atividades literárias e os interesses pela história. Sua resposta a uma carta de seu amigo Tácito nos dá o único relato de testemunha ocular que sobreviveu da erupção do Vesúvio em 79 d.C. Quando jovem, Plínio havia estado perto dali na época da catástrofe, e anos mais tarde um historiador, pesquisando essa parte de suas histórias, pediu-lhe para relatar suas recordações do evento. Ele até mesmo tinha relações de amizade com alguém que demonstrava estímulo por estátuas de Brutus e Cássio, sem que isso, ao que parece, representasse riscos à sua segurança. O que mais chama atenção em relação à carreira de Plínio é o seu sucesso, ao longo de diferentes reinados e dinastias, indo do assassinado Domiciano, que primeiro notou e promoveu, passando pelo idoso Nerva, até chegar ao militar Trajano. Esse padrão não era incomum. Em uma de suas cartas ele descreve um banquete promovido por Nerva, provavelmente em 97 d.C. A conversa girou até chegar a um dos mais perversos apoiadores de Domiciano, que morrer havia pouco. O que você acha que ele estaria fazendo se tivesse sobrevivido? Perguntou o imperador, talvez com falsa ingenuidade. Estaria jantando aqui conosco? Respondeu um dos convidados, muito ponderado. O ponto era que bastava apenas um pequeno ajuste, e difamar um pouco, de modo adequado, o último homem no trono, para continuar como convidado bem recebido na mesa. Do novo imperador, ainda galgando aos poucos escada do poder senatorial. Mesmo tácito, um crítico particularmente caóstico de Domiciano, admitia que sua própria carreira havia prosperado sob seu odiado reinado. Esse é outro sinal de que as características individuais do imperador não importavam tanto assim quanto a tradição biográfica insistia em fazer crer. Então, como explicar a diferença entre essas duas imagens da vida senatorial, entre um coleguismo cavalheresco e uma atmosfera de terror, entre o relaxado e autoconfiante Plínio e os senadores que se tornaram vítimas dos cruéis caprichos do imperador, ou de seu esquadrão da morte? Seriam dois tipos diferentes de senadores, de um lado alguns poucos azarados, e talvez cansados, que se recusavam a concordar com o sistema, levavam as piadas do imperador e suas fanfarronices a sério demais, tornavam sua posição manifesta e pagavam por isso. De outro lado, a maioria geralmente silenciosa de homens que se sentiam gratos por servir e prosperar no palco da corte imperial, qualquer que fosse o imperador, que se dispunham a votar pela destruição de um livro quando fosse exigido e que concordavam em celebrar o aniversário do imperador e supervisionar a limpeza do tibre. Em parte, é provável que houvesse esses dois tipos de senadores. De qualquer modo, ao longo dos primeiros dois séculos depois de Cristo, os senadores foram mudando. Muitos deles provinham, assim como Plínio, de famílias novas ou relativamente novas, e cada vez mais de províncias do exterior. Eles devem ter sido bem menos afetados por algumas fantasias do passado republicano, bem menos suscetíveis a respeito de alguns dos mais irritantes exemplos dos caprichos do imperador e felizes por estarem levando o cargo adiante. Também é claro que a oposição mais inflexível aos imperadores tendia a vir das famílias, uma tradição de dissidência que era passada de pai para filho, e às vezes para filha. O genro de trás é a peto, quinto é o vídeo prisco, quintos é o vídeo priscus, seguiu de perto seus passos e sofreu praticamente o mesmo destino. Ele insistia, por exemplo, em se dirigir ao imperador Vespasiano com o mero Vespasiano, e certa feita no Senado interpelou-o com tal vigor que o levou quase às lágrimas. Não era, porém, tão simples assim. Plínio não estava ingenuamente inconsciente em relação ao que havia acontecido a alguns dos opositores do imperador enquanto ele mesmo prosperava durante o reinado de Domiciano. De fato, suas cartas são cuidadosamente dispostas de maneira repetitiva para destacar sua relação próxima com as vítimas de Domiciano. Uma delas registra de modo memorável a grave doença de uma velha senhora chamada Fanny, uma febre constante e uma tosse que está ficando cada vez pior, que era ninguém menos do que a filha de trás e a peto e a viúva de o vídeo prisco. Isso dá a Plínio oportunidade de elogiar a nobre carreira dela no seio de uma família de dissidentes senatoriais e de enfatizar seu apoio a eles, prestei-lhes serviços nas épocas boas e ruins, confortei-os no exílio e os vinguei quando voltaram. Isso não bate inteiramente com seu sucesso sob Domiciano, e uma interpretação não lesongeira colocaria Plínio como um culpado colaborador, mudando de opinião sobre o novo regime de Trajano e inventando um registro como apoiador da oposição. Mas havia algo mais além disso. A maioria dos senadores romanos escolheu uma mistura de colaboração e dissidência, que a canhestra tentativa do 1º Augusto de conciliar poder senatorial e serviço senatorial tornou quase inevitável. Os oponentes adorosos do regime eram sem dúvida homens e mulheres de princípios firmes, mas também cegos, intransigentes. Poderíamos dizer, a um número sutil de equilibrismo e uma delicada coreografia que na prática davam ao relacionamento entre o imperador e o senado sua frágil estabilidade. A maioria dos senadores era diferente, mais realistas, menos teimosos e menos confiantes em seu julgamento moral. Em suas noitadas, entre amigos, podiam muito bem entreter um ao outro com aquelas horrorosas histórias de humilhação e abuso do poder que ainda lemos. Eles, sem dúvida, entusiasmavam-se com heróica oposição dos mártires pela causa da liberdade. Mas, quase sempre, como Tácito e a maioria dos demais historiadores antigos, travavam suas batalhas no passado contra imperadores que já era seguro demonizar. De dia, como Plínio, levavam adiante o trabalho de senadores, como qualquer um faria. Oh querida, acho que estou virando um deus. Uma das grandes questões que está por trás de muitos dos conflitos entre o imperador e seus opositores no senado dizia respeito ao modo como o poder do governante do mundo conhecido, e de sua família, deveria ser definido, descrito e compreendido. A ideia de que o imperador era simplesmente o primeiro entre iguais ficava num dos extremos do vasto espectro de possibilidades, e o status de Deus, ou algo próximo disso, ficava no outro extremo. Euvídio Prisco foi deselegante ao se aferrar à primeira opção, recusando usar os títulos imperiais para se dirigir a Vespasiano. Trás e a Peto fez objeção a estender as honras divinas não só ao imperador, mas também aos seus parentes do sexo feminino. Ele encenou uma de suas públicas ausências no senado em 65 d.C. quando foi realizada a votação para proclamar honrarias a Popeia Sabina, esposa de Nero, que segundo se conta morreu depois que o marido chutou sua barriga de grávida. Se foi um trágico acidente ou um terrível abuso doméstico é algo que ainda se debate, infrutiferamente. Entre as honrarias que lhe foram concedidas, ela foi declarada uma deusa. Isso foi demais para Trás e a Peto. Popeia, no entanto, não foi a primeira. Ela se juntou a várias outras mulheres da família imperial que haviam sido elevadas ao panteão romano desde que Júlio César fora declarado um deus em 42 a.C. Juntando seu primeiro Augusto e a Cláudio em 54 d.C., as novas divindades formalmente decretadas pelo senado eram a irmã de Caio, do Zila, seguida por Lívia Augusta, como era chamada na época, e pela filha bebê de Popeia, Cláudia, que foi divinizada em 63 d.C., após sua morte com apenas 4 meses. A divinização oficial dava a todas elas o direito a um templo e a sacerdotes, e a receberem sacrifícios. Não há nenhum vestígio sobrevivente de qualquer templo para a pequena Cláudia, mas segundo Dio, logo foi dedicado um templo a Popeia sob o título de Vênus Sabina. A ideia de um pequeno bebê se tornar uma deusa deve ter ultrajado mais gente do que apenas os mais obstinados dissidentes. Mas já vimos que isso há muito tempo era prática comum em muitos lugares do antigo mundo mediterrâneo para representar o poder político avassalador com linguagem e imagens expressas em termos divinos. Os reis que sucederam Alexandre, o Grande, na parte oriental do Mediterrâneo, assim como os generais romanos que assumiram seu lugar, eram agraciados com festejos nos moldes das festas religiosas, e usavam epítetos próprios dos deuses, como salvador. Essa era uma maneira lógica de entender homens que haviam transcendido muito o poder humano comum e de recorrer a uma categoria existente, na qual essas pessoas sobre-humanas pudessem mais ou menos se encaixar. A representação do general bem-sucedido como Júpiter nas cerimônias de triunfo e a tentativa de Cícero de reinterpretar sua perda de Tula em termos de uma divinização são outros exemplos da flexibilidade de uma religião politeísta como a de Roma. Em grande parte, o legado dos dois principais monoteísmos do mundo antigo judaísmo e seu desdobramento, o cristianismo, é o que tem nos incentivado a ver como algo ligeiramente absurdo a invenção de novos deuses, o ajuste à extensão do panteão e a fluidez dos limites entre humanos e deuses. Os cristãos, em particular, não só ridicularizavam a própria noção de que o imperador, obviamente humano, fosse divino, como às vezes pagavam com a própria vida a sua recusa em prestar-lhe qualquer tipo de homenagem religiosa. Mas isso não é dizer que o status divino do imperador não fosse problemático para os pré-cristãos romanos ou que não houvesse debates e discordâncias sobre o quanto o governante humano, e ainda mais sua família, era similar a um deus. Foi mais um estranho número de equilibrismo legado a seus sucessores por Augusto, que conseguiu operar nessa fronteira entre o humano e o divino com maior sucesso. Do que vários daqueles que o seguiram, algumas reivindicações imperiais ao status divino foram sempre julgadas inegavelmente equivocadas. Para a maior parte dos habitantes do Império Romano, teria sido um erro crasso de categorização e uma hiperbólica afronta que um imperador considerasse a si próprio um deus vivo, como se não houvesse diferença entre ele e Júpiter. Os romanos não eram estúpidos. Sabiam a diferença entre olímpicos Bonafide e um imperador vivo. É verdade, e não uma calúnia perversa, que Caio transformou o templo de Castor e Pollux do Fórum no vestíbulo de sua residência no Palatino acima dele, e que sentava ali entre as estátuas dos deuses para desfrutar da adoração que qualquer um que passasse decidisse prestar-lhes, e que isso constituiu um símbolo memorável de megalomania imperial e rompeu com todos os protocolos oficiais de culto imperial. Era do mesmo modo um abuso de poder que um imperador tentasse ampliar o panteão romano oficial para acomodar bebês mortos, namorados e até irmãs favoritas. Adriano não foi melhor nesse sentido do que Nero ou Caio quando transformou em Deus o seu jovem companheiro Antinou, após a misteriosa morte dele por afogamento no Nilo em 130 d.C. A teologia do imperador e da família imperial era bem mais sutil do que isso e tem que ser vista em duas partes. Primeira, o status divino do imperador vivo. Segunda, o dos mortos. Por todo o mundo romano, o imperador vivo era tratado muito como um deus. Era incorporado aos rituais celebrados em homenagem aos deuses. As pessoas se dirigiam a ele em linguagem que se confundia com a linguagem divina, e a suposição era de que ele teria poderes similares. O nome de Augusto, por exemplo, era incluído nos textos de algumas ladainhas religiosas. Escravos fugidos podiam solicitar asilo agarrando-se à estátua do imperador, assim como a estátua de um deus. Na cidade de Getéon, perto de Esparta no Peloponeso, uma inscrição sobrevivente descreve com detalhes os procedimentos para uma festa regular que durava vários dias, com procissões ao redor da cidade, competições musicais e sacrifícios, em homenagem a um par de benfeitores locais, ao imperador no poder, Tibério, e a vários membros da sua família, ao general republicano Tito Quíncio Flaminino, Titus Quinctius Flamininus, assim como as divindades tradicionais do Olimpo. É possível que tenha havido muitas pessoas, especialmente as de fora da cidade de Roma, para quem o imperador fosse uma figura quase tão remota e poderosa quanto uma divindade do Olimpo, e que não vissem muita diferença entre ambos. Mas onde quer que os detalhes formais fossem expressos, uma cuidadosa distinção era traçada entre o imperador e os deuses. Em Getéon, por exemplo, e em outras partes, era possível notar uma diferença técnica, porém crucial. Os sacrifícios animais deviam ser realizados para os deuses tradicionais, mas eram realizados em nome do ou para a proteção do imperador vivo e de sua família. Em outras palavras, o imperador ainda estava sob a proteção dos deuses do Olimpo em vez de ser igual a eles. Em Roma, era usualmente no mem, ou poder, do imperador vivo que recebia o sacrifício, não o próprio imperador. Em termos mais amplos, o pacote de honrarias oferecido à família imperial no mundo grego era conhecido como Isoteotimai, isto é, honrarias equivalentes. Iso, as dos deuses, Teoi, mas não idênticas. Era sempre uma transgressão ignorar a diferença entre os deuses e o imperador vivo, por mais similar a um deus que ele pudesse ser. Não era a mesma coisa quando eles já estavam mortos. Seguindo o padrão de Júlio César, o Senado podia escolher incorporar o imperador morto ou um de seus parentes próximos ao panteão oficial, pois era uma decisão que, formalmente ao menos, ficava nas mãos do Senado e constituía um poder póstumo sobre seu governante que alguns senadores devem ter apreciado. Nesse caso, a distinção entre deuses e imperadores era irrelevante. Havia sacerdotes e templos, sacrifícios realizados em sua homenagem, não em nome deles traço, e algumas imagens maravilhosas sobreviventes, que literalmente colocam os deuses imperiais nos seus olímpicos, ver lâmina 20. Mas as diferenças não ficavam de todo erodidas. Escritores romanos, pensadores e artistas repetidamente perguntavam-se a respeito da natureza da transição de imperador para Deus e como alguém que havia sido um dia um ser humano poderia ser divino no dia seguinte. De um modo que lembra a exigência da moderna igreja católica de autenticar os milagres ao canonizar um novo santo. Eles pediam provas ou testemunhas. O surgimento de um cometa, ao que parece, demonstrou a apoteose de Júlio César. Mas as histórias sobre a soma suspeitamente grande que Lívia deu como recompensa ao senador que estava preparado para dizer que havia visto Augusto ascender aos seus sugerem que havia algumas dúvidas sobre o processo. A transição era falha o suficiente para dar margem a piadas e sátiras. Segundo Suetônio, Vespasiano continuou prático e realista, com humor autodepreciativo, até suas últimas palavras. Oh querida, acho que estou virando um deus. O processo todo de se tornar ou não um deus é tema de um longosquere, provavelmente escrito em meados da década de 50 d.C., por Lúcio Aneus Sêneca. Lúcio Zanael Sêneca, doutor de Nero por um tempo e mais tarde vítima dele, ao que se diz por causa de uma conspiração contra o imperador, e obrigada a um difícil suicídio. Estava tão velho e ressequido que, segundo outro texto desagradável de Tácito, achou difícil ver ter sangue suficiente de suas artérias cortadas. O tema desse seu sketch é a tentativa do imperador Cláudio de ser admitido na companhia dos deuses, logo após sua morte. Últimas palavras, oh querida, acho que eu me borrei, mancando em direção ao céu para se juntar aos deuses. As coisas parecem promissoras a princípio, especialmente quando vê Hércules como a primeira divindade que vem cumprimentá-lo, excitando o Homero, o que impressiona o imperador morto. Mas quando o julgamento de seu caso tem início, o divino Augusto, fazendo seu discurso inaugural no Senado Celestial, fica implícito que os imperadores divinizados ocupam um escalão bem baixo na hierarquia, expõe a perversa crueldade de Cláudio diante de todos. Este homem, colegas senadores, que pode parecer-lhes incapaz de machucar uma mosca, costumava matar pessoas com a mesma facilidade com que um cão caga. E há uma sombria referência àqueles 35 senadores que ele levou à morte. 74 A base da coluna, perdida, de Antonino Pio mostra a apoteose do imperador e de sua esposa Faustina. Sob vários aspectos é uma imagem estranha. Eles são representados indo para o céu juntos. Mas Faustina morreu 20 anos antes do marido. A criatura lá de que os transporta parece uma tentativa desesperada de conseguir representar os processos por meio dos quais os imperadores viravam deuses. Não há dúvida de que, na política romana em tempo real, Cláudio foi transformado em um deus. Ele tinha sacerdotes e um templo, cujos vestígios foram escavados. Mas na fantasia desse texto ele não passa no teste, e é concebida para ele uma punição sob medida. Dada a sua conhecida paixão pelo jogo, é condenado a passar a eternidade sacudindo dadinhos em um recipiente sem fundo. Ou isso teria acontecido caso o imperador Caio não houvesse surgido e declarado Cláudio seu escravo, entregando-o a um membro de sua equipe para que o fizesse trabalhar por toda a eternidade como um secretário bem humilde no departamento jurídico do império. Isso nos dá um ótimo vislumbre da nova burocracia do regime imperial, com todos os seus departamentos especializados. E é um exemplo hilário de como os governantes mortos eram alvos mais seguros e mais fáceis do que suas contrapartidas vivas. Satiriza todo o improvável processo pelo qual o imperador humano se tornava um deus manifesto. E, no plano da ficção, promove uma reviravolta no assassinato com o qual esse capítulo começou. Cláudio pode ter se tornado imperador, mas ao menos aqui. Quem riu por último foi Caio. Capítulo 11 Os que têm e os que não têm rico e pobres romanos ricos tinham um estilo de vida luxuoso sob quaisquer padrões, antigos ou modernos. O imperador, com suas residências palacianas, hectares de parques, às vezes uma sala de refeições giratória, se funcionava direito ou não e qual era o mecanismo que movia a outra história, paredes com ricas decorações e consumo em uma escala que impressionava a maioria dos observadores romanos, estava na parte mais alta do espectro, superando até os superricos. Sua fortuna tinha por base as rendas das vastas propriedades imperais espalhadas por todo o mundo romano, que passavam de um governante ao seguinte e incluíam minas e propriedades industriais, além de fazendas. Um fator que aumentava sua fortuna eram as linhas nebulosas entre as finanças do Estado e as do próprio imperador, e também, pelo menos às vezes era essa a acusação, várias formas de apropriação, como heranças compulsórias, quando o dinheiro em caixa ficava mais curto, vê lâmina 13. Mas havia muitos habitantes abastados do império que também tinham uma vida de conforto privilegiado. A crítica enérgica do luxo e a admiração pela vida camponesa simples, a moda antiga, coexistiam, como é comum ocorrer, com gastos vultosos e com hábitos de luxo. Aqueles que censuravam sempre precisavam de algo para censurar, e, de qualquer modo, a distinção entre um gosto refinado, meu, e uma ostentação vulgar, sua, é necessariamente subjetiva. Plínio, o jovem, cujo tio, o velho, era um dos mais ferozes críticos da extravagância, em tudo, desde mesas de uma perna só até usar vários anéis do mesmo dedo traço, descreveu sua própria vila no campo, a poucos quilômetros de Roma, em uma de suas cartas. Era, explica ele, adequada ao propósito e não muito cara de manter. Apesar da modesta descrição, tratava-se na realidade de uma vasta propriedade, com salas de jantar para uso nas diversas estações, uma suíte de banhos privada e piscina, pátios hipóticos sombreados, aquecimento central, abundância de água corrente, um gemina z1, espaços ensolarados providos de janelas com vista para o mar, e jardins reclusos, onde Plínio, que não era homem inclinado a diversões ruidosas, podia fugir da agitação das festas nos raros dias que os escravos ficavam de folga. Por todo o império, os ricos ostentavam sua riqueza em acomodações amplas e caras, medidas não pela área do piso, mas pelo número de telhas no teto, segundo declarava uma lei. Para se qualificar como conselheiro local, a pessoa precisava ter uma casa com 1.500 telhas, e desfrutavam dos muitos prazeres que o dinheiro podia comprar, desde cedas a especiarias orientais, escravos capacitados e antiguidades caras. Também ostentavam sua riqueza ao patrocinar entretenimento às comunidades locais. O imperador tinha o monopólio dos edifícios públicos em Roma, mas, nas cidades da Itália e nas províncias, a elite, tanto homens quanto mulheres, cultivava sua proeminência. Do mesmo modo, Plínio, de maneira característica, colocava parte de seu dinheiro em projetos de construção na sua cidade natal de comum, no norte da Itália, incluindo uma nova biblioteca pública, cuja construção custou um milhão de cestércios, o equivalente à fortuna mínima requerida para se tornar senador. Sua amiga, a idosa Humidia Quadratila, falecida por volta de 107 d.C., fez coisas similares em sua cidade natal ao sul de Roma. Embora Plínio a descreva como uma senhora durona com uma inclinação por jogos de tabuleiro, há inscrições sobreviventes que mostram que ela também patrocinou um novo anfiteatro e um templo. Restaurou o teatro e financiou um banquete público para o conselho local, o povo e as mulheres, para celebrar as novas instalações. Em lugares distantes como a pequena cidade de Tingade, no norte da África, fundada originalmente à beira do Saara em 100 d.C. como assentamento de soldados romanos veteranos, uma casal local por volta de 200 d.C. estava construindo um mini palácio de pelo menos dois andares, não tão majestoso quanto a vila de Plínio, mas ainda assim dotado de várias salas de refeições, termas privadas, jardins internos, pomposos jogos d'água, custosos pisos em mosaico e aquecimento central para o frio inverno africano, e patrocinaram também um imenso novo templo e um novo mercado esplêndido, decorado com 12 estátuas, representando eles mesmos. O dinheiro não conseguia proteger os ricos de todos os desconfortos e dos aspectos mais desagradáveis da vida daquela época. Embora em Roma o imperador vivesse a uma distância segura das massas, e os ricos preferissem uma ou duas áreas em particular. O Monte Palatino, antes de ser usurpado pelo Palácio Imperial, é um exemplo óbvio. Em geral as cidades antigas não eram divididas em zonas como as cidades modernas. Ricos e pobres viviam lado a lado, e casas grandes com muitas telhas compartilhavam as mesmas ruas e distritos com pequenas chopanas. Os romanos não tinham uma quinta avenida. Transitar em uma liteira cortinada, carregada por robustos escravos, protegia algumas senhoras e cavaleiros dos piores aspectos de uma rua pública em qualquer grande cidade do Império. Mas a falta de qualquer coleta organizada de lixo. O uso da rua como banheiro público, com um conteúdo de penicos despejado por toda parte das janelas dos andares superiores. Como o poeta juvenal nos conta, provavelmente com algum exagero satírico, e o barulho e congestionamento de carrinhos e carroças disputando espaço nas ruas, muitas vezes estreitas demais para transito de duas mãos. Deveriam ter sido no mínimo uma agressão aos sentidos de ricos e pobres, e às vezes algo perigoso. Embora saibamos que o transporte com rodas era proibido nas ruas da cidade durante o dia, como hoje em algumas áreas para pedestres, isso se aplicava no máximo a transporte pesado, ou ao equivalente antigo de uma carreta. E isso, como juvenal também se queixa, podia tornar o barulho à noite quase insuportável para qualquer um de todas as classes sociais. Tirava o sono até de um imperador dorminhoco. 75. Uma reconstrução sóbria da vila palaciana de Plínio feita pelo arquiteto Karl Friedrich Schinkel, 1841. Durante séculos, foi um passatempo acadêmico tomar por base as descrições que o próprio Plínio fez do lugar. Cartas 2. 17. Para tentar recriar uma imagem ou planta dele, os germes tampouco respeitavam os ricos. Aqueles que eram abastados o suficiente para possuir propriedades no campo tinham a chance de escapar das epidemias periódicas que afetavam todas as cidades, especialmente Roma, e procuravam lugares relativamente livres de mosquitos para passar os meses de verão. Uma dieta melhor poderia também ajudar os mais prósperos a resistir às doenças, o que não ocorria com aqueles que viviam com rações de subsistência. Mas as mesmas doenças, e praticamente a mesma sujeira, matavam filhos de ricos e pobres. E qualquer um que frequentasse os banhos públicos, e isso certamente incluía, uma vez ou outra, aqueles que tinham suas próprias suítes de banho em casa, corria riscos naqueles locais de adquirir infecções. Um sensato médico romano estava absolutamente certo quando escreveu que se você tivesse alguma ferida aberta deveria evitar os banhos públicos, senão o resultado poderia ser uma gangrena fatal. .76 O Cidade de Tingade, na atual Argélia, com as ruínas da cidade em primeiro plano e ao fundo o grande templo patrocinado pelo rico casal com seu mini palácio. Tingade é uma das cidades romanas mais evocativas do mundo, contendo desde um conjunto de banheiros públicos muito bem concebido até uma das poucas bibliotecas públicas que sobreviveram da antiguidade. Na realidade, mesmo no palácio imperial, os imperadores eram mortos por doenças com maior frequência do que por envenenamento. Por mais de uma década, a partir de meados da década de 160 d.C., boa parte do Império Romano padeceu de uma pandemia, muito provavelmente de varíola, ao que parece trazida pelos soldados que serviram no Oriente. Galeno, o mais perspicaz e prolífico autor de medicina do mundo antigo, discutiu casos individuais e deu detalhadas descrições de testemunhas oculares sobre os sintomas, como as erupções com bolhas na pele e a diarreia. O quanto esse surto foi devastador é algo que ainda se discute. Evidências seguras são escassas, e o número de mortes conta com estimativas que variam entre 1% e algo improvável como 30% da população total. Em 169 d.C., o imperador Lúcio Vero, que a partir de 161 d.C. havia governado junto com Marco Aurélio, foi provavelmente uma das vítimas. Havia alguma imparcialidade, portanto, nesses poucos aspectos, em grande parte biológicos, do infortúnio. Mesmo assim, para a grande maioria a principal divisão no mundo romano era entre os que tinham algo e os que não tinham nada, entre a pequena minoria de pessoas com um substancial excedente de riqueza e a grande maioria, incluindo a população de não escravos, que tinha na melhor das hipóteses uma modesta quantia de dinheiro disponível, para comprar mais comida, uma quarto extra, joias baratas, um túmulo simples, e nos piores casos era formada por destituídos, desempregados e sem moradia. Sobre os privilegiados do mundo romano, os que tinham algo, sabemos muita coisa, foram os autores de quase toda a literatura que sobreviveu da antiguidade. Mesmo escritores como Juvenal, que às vezes se incluem entre os socialmente desamparados, estavam bem de vida, apesar de suas queixas sobre as cachoeiras de Penicos. E são os ricos que deixam de longe as maiores marcas nos registros arqueológicos, desde majestosas casas a novos teatros. Por todo o império, eles compõem uma generosa estimativa de 300 mil pessoas ao todo, incluindo figurões locais comparativamente ricos, assim como os plutocratas das grandes cidades, o que dá um total bem maior se acrescentarmos os demais membros dos ambientes domésticos. Supondo que a população do império nos primeiros dois séculos depois de Cristo estivesse por volta de 50 e 60 milhões, quais eram as condições de vida, os estilos de vida e os valores da esmagadora maioria, os 99% dos romanos. Escritores da elite romana geralmente mostravam desdém pelos menos ricos do que eles, excetuando sua nostálgica admiração pelo estilo de vida simples do campo. Uma fantasia de piqueniques na relva e preguiçosas tardes à sombra das árvores traço. Eles viam pouca virtude na pobreza ou nos pobres ou mesmo em ganhar a vida honestamente como assalariado. Juvenal não é o único a condenar as prioridades de pão e circo do povo romano. Frontal, tutor de Marco Aurélio, apresenta exatamente a mesma justificativa quando escreve sobre o imperador Trajano, afirmando que ele compreendeu que o povo romano é mantido sob controle por duas coisas principalmente, a ração de trigo e os entretenimentos. Cícero tratou com escarno aqueles que trabalhavam para ganhar a vida. O dinheiro que vem de vender o seu trabalho é vulgar e inaceitável para um cavaleiro, vírgula pois os soldos são efetivamente os grilhões da escravidão. Tornou-se um clichê dos discursos moralizantes romanos dizer que um verdadeiro cavaleiro sustentava-se com proventos de suas propriedades, não com trabalho assalariado, inerentemente desonroso. O próprio vocabulário latino captava a ideia. O estado desejado para a humanidade era o otium, não tanto o lazer, como costuma ser traduzido, mas a condição de ter controle do próprio tempo. Negócios de qualquer espécie eram, portanto, o oposto indesejável, isto é, negotium não otium. Aqueles que haviam ficado ricos partindo do nada também eram objeto de desprezo snob, como a revistas pretenciosos. O personagem Trimalquio, ex-escravo novo rico da peça Satiricon, de Petrônio, que havia feito fortuna comercializando de tudo com escravos, de bacon a perfumes. É uma paródia envolvente e cáustica de um homem com mais dinheiro do que bom gosto, que a toda hora faz interpretações sutilmente equivocadas do comportamento de elite. Ele mantém seus escravos em uniformes de desenho extremamente vulgar. O porteiro na entrada da casa de Trimalquio veste-se de verde com um cinto vermelho e mata o tempo descascando ervilhas numa tigela de prata. As paredes de sua casa são ostentosamente decoradas com pinturas que narram a história da sua carreira, do mercado de escravos ao seu atual esplendor. Sob a proteção de Mercúrio, o deus do enriquecimento, e o banquete que ele oferece é uma impossível combinação de todas as comidas romanas elogiadas, desde arganazes, preparados no mel e com sementes de papoula, ao vinho com mais de cem anos de idade, safra 121 a.C., quando Opimio, Opimius, era cônsul. O ignorante Trimalquio presumivelmente não percebe que o nome do ferrenho conservador, que em 121 a.C. mandou executar 3 mil seguidores de Caio Graco, dificilmente poderia ser um nome auspicioso para uma safra, mesmo que o vinho pudesse ser preservado por tanto tempo. Os preconceitos são óbvios, e eles nos dizem mais sobre o mundo dos escritores do que sobre os seus temas, especialmente se considerarmos, como alguns modernos críticos têm sugerido, que a paródia que Petrônio cria do estilo de vida da elite tivesse o objetivo de fazer seus leitores da elite refletirem se eram de fato tão diferentes assim daquele vulgar ex-escravo. A grande questão é se, e como, podemos recriar um quadro das vidas dos romanos comuns que eles mesmos pudessem reconhecer. Se a literatura sobrevivente produz essas caricaturas arrogantes, para onde mais podemos nos voltar? Graus de pobreza cerca de 50 milhões de habitantes do Império Romano não se enquadram em uma categoria única. A sociedade romana não era dividida de modo simples entre um pequeno grupo de muito ricos e o resto, uma massa bastante indiferenciada, batalhando para não morrer de fome. Entre aqueles que devemos considerar como não pertencentes à elite havia diferentes graus de privilégios, status e dinheiro, com muita gente comum ou mediana além dos muito pobres. Revela-se mais fácil ter vislumbres da vida de alguns desses tipos do que da de outros. A maioria da população deveria ser de agricultores, não as criações fantasiosas dos escritores romanos, mas pequenos proprietários de terras espalhados pelo Império, lutando para cultivar o suficiente para seu próprio sustento, às vezes saindo-se melhor, conseguindo um pequeno excedente. Para essas famílias, o domínio romano contava pouco, exceto por implicar um coletor de impostos diferente, uma economia de maior porte onde podiam vender sua produção e uma gama maior de bugigangas para comprar se tivessem algum dinheiro sobrando. Na Britânia, por exemplo, até onde podemos afirmar pelos vestígios arqueológicos, houve poucas mudanças significativas na vida dos agricultores durante mais de um milênio, do final da Idade do Ferro até imediatamente antes da bem-sucedida invasão romana em 43 d.C., e passando pelos anos de ocupação romana até a Idade Média. Mas não há praticamente evidência sobrevivente quanto às atitudes, aspirações, esperanças ou medos desses agricultores e suas famílias. Nesse sentido, as únicas pessoas comuns do mundo romano que podemos conhecer, ou cujo estilo de vida é possível tentar começar a reconstruir, são aquelas que viveram nas vilas e cidades. Havia extrema pobreza urbana. As leis romanas proibiam expressamente qualquer ocupação dos túmulos. Qualquer um que assim deseje poderá processar uma pessoa que viva ou faça sua moradia em um túmulo, diz um parecer legal romano. Fica implícito que havia pessoas sem teto, fossem locais ou estrangeiros, cidadãos, novos imigrantes ou escravos fugidos. Fazendo exatamente isto, acampando nos grandes túmulos da aristocracia situados à beira das ruas nas principais cidades do Império. Outros, ao que parece, preferiam improvisar cabanas apoiando algum anteparo inclinado sobre qualquer muro que estivesse disponível, de arcos aquedutos, que segundo outras leis podiam ser demolidas se oferecessem risco de incêndio ou ainda, se não, ter aluguel cobrado. A periferia de muitas cidades romanas pode não ter sido muito diferente do que vemos nos grandes aglomerados urbanos do moderno terceiro mundo, cheias de áreas invadidas ou favelas povoadas por quem está praticamente passando fome e por aqueles que levam a vida entre o trabalho e mendicância. Os moralistas romanos fazem muitas referências a mendigos, com frequência concluindo que é melhor ignorá-los. E uma série de pinturas de Pompeia sobre a vida no fórum local inclui uma pequena cena de um mendigo encurvado, com seu cão, que recebe uns trocados de uma senhora elegante com sua criada, que não está seguindo a recomendação dos moralistas. . 77 Esse cartoon capta uma visão do impacto do poder romano sobre os habitantes comuns das províncias. Eles vivem em cabanas, como sempre, mas quando é eventualmente exigido, são capazes de fazer de conta que estão acolhendo a cultura romana. Na verdade, há muito menos evidência desses casos limite de destituição do que poderíamos esperar. Mas as razões disso são claras. Primeiro, aqueles que não têm nada deixam pouquíssimos vestígios nos registros históricos ou arqueológicos. Favelas efêmeras não deixam uma marca permanente no solo. Aqueles que são enterrados em valas comuns contam-nos muito menos a respeito deles do que os que morrem acompanhados por um eloquente epitáfio. Mas, além disso, e mais importante para o assunto em questão traço, a extrema pobreza no mundo romano era uma condição que geralmente se resolvia por si só. Suas vítimas morriam. Aqueles que não contassem com um mecanismo de apoio não conseguiam sobreviver. Nem mesmo a doação de trigo na cidade de Roma, fruto da iniciativa de Caio Graco na década de 120 a.C., podia garantir a sobrevivência dessas pessoas, mas certamente sublinha a responsabilidade do Estado pela alimentação básica de seus cidadãos. No entanto, os beneficiários eram um grupo grande, mas ainda assim limitado e privilegiado. De cerca de 250 mil cidadãos homens nos séculos e ídolos depois de Cristo, que recebiam o suficiente para manter cerca de duas pessoas à base de pão. A doação não chegava a ser uma rede de segurança para todos. 78, desenho de uma das cenas hoje muito apagadas que ilustram a vida no fórum, da casa de Júlia Felix em Pompeia, século e depois de Cristo. É uma rara imagem de interação entre ricos e pobres no mundo romano. O mendigo barbudo é inequivocamente um excluído, coberto com farrapos e acompanhado por um cão.79, o bem preservado bloco de apartamentos que ficava junto ao esplendor do Capitólio em Roma. Hoje está encoberto pelo imenso monumento a Vitório Manuel e é pouco notado pela maioria das pessoas. Muito mais pessoas ocupavam os degraus seguintes na escala de riqueza e deixaram vestígios claros de suas vidas. Há ainda um amplo espectro de privilégios e conforto. Numa ponta, havia aqueles com um meio de sustento mais ou menos assegurado, em geral na manufatura, produção e venda de qualquer coisa, desde o pão básico até roupas finas. Eram famílias que viviam em vários quartos, às vezes sobre a própria loja ou oficina, talvez com um par de escravos, mesmo que, como costumava ser o caso, eles mesmos fossem ex-escravos ou filhos de ex-escravos. Uma visão particularmente intimista do estilo de vida nesse nível foi dada por uma fossa escavada sob um pequeno bloco de unidades de varejo e apartamentos na cidade de Arculano, vizinha de Pompeia, também destruída pela erupção do Vesúvio em 79 d.C. O conteúdo dessa fossa, ainda em análise, é tudo aquilo que descia dos banheiros dos modestos apartamentos, depois de ter passado pelo trato digestivo dos seus cerca de 150 residentes. A dieta era variada e decente, entre outras coisas, comiam peixe, oriços do mar, sobrevivem fragmentos dos espinhos, frango, ovos, castanhas e figos, os caroços passam direto pelo intestino, sem serem digeridos. Aqueles que moravam nos andares superiores também usavam os banheiros como unidades rudimentares de despejo de lixo, quando precisavam se livrar de vidros e louça quebrados, além de às vezes deixarem cair acidentalmente suas pedras preciosas. Eram pessoas que tinham algum dinheiro para gastar. Na outra ponta do espectro estavam aqueles em posição bem mais precária homens, mulheres e crianças sem ocupação permanente ou habilidade especial, que devem ter tentado arrumar algum trabalho eventual em bares e restaurantes ou na indústria do sexo, como carregadores ou transportadores nas docas ou como peões na construção. Havia bastante oferta desse tipo de trabalho. Uma estimativa bem geral, calculando a quantidade total de itens básicos, azeite, vinho e grãos, que deve ter sido importada para manter um milhão de pessoas na cidade de Roma, avalia que seriam necessários mais de nove milhões de carregamentos individuais para trazer mercadorias do navio para o cais, em sacos ou ânforas, a cada ano. Apenas esses carregamentos já teriam gerado trabalho suficiente para três mil homens por cerca de cem dias. Mas tratava-se de ocupação sazonal. Por isso o uso de trabalhadores avulsos em bases informais no lugar de escravos, o que constitui um meio de vida inseguro. Muitas dessas pessoas com frequência devem ter passado fome. Algumas lesões reveladoras em esqueletos encontrados, especialmente nos dentes, apontam para vários tipos de malnutrição, que afetavam não só os muito pobres da cidade. Eles devem ter vivido no equivalente antigo de pousadas, alugadas por hora, ou compartilhando um único quarto com outras pessoas, dormindo por turnos. Provavelmente não devem ter desfrutado dos entretenimentos considerados itens de primeira necessidade e paixão dos romanos pobres. A capacidade de assentos do coliseu, por grande que ele seja, era de aproximadamente 50 mil espectadores, o que em uma cidade de um milhão de habitantes significa que o público para os espetáculos de gladiadores e para as sanguinárias caçadas de animais era seleto. Não era constituído por aquelas pessoas que, se dissessem mais um degrau, teriam que acampar em algum túmulo ou morar em assentamentos invadidos. Os imensos blocos de apartamentos de vários andares, insulai, ou ilhas, comuns em Rome e em seu porto de Hóstia, simbolizam essa hierarquia entre os romanos mais comuns e revelam um espectro que ia desde os que contavam com relativo conforto até quem mal conseguia se sustentar. As insulai propiciavam hospedagem alugada de alta densidade, que é como uma população de tal porte conseguia se espremer em uma área relativamente pequena na cidade de Roma. Eram uma atraente oportunidade de investimento para os seus proprietários e deram emprego a implacáveis cobradores de aluguéis. O epitáfio de um inquilino, Ancarenus Nuttus, um ex-escravo que morreu aos 43 anos de idade e cujas cinzas foram enterradas em um túmulo compartilhado logo à saída dos muros de Roma, dá uma pista das queixas comuns nas simples linhas de um verso, como se falasse desde o além túmulo. Não estou mais preocupado se vou morrer de fome e estou livre de dores nas pernas e de ter que pagar aluguel. Tenho comido e casa de graça para toda a eternidade. Mas embora o senhor não fosse duro com todos os inquilinos, alguns viveram de modo mais confortável que outros. A lógica básica era sempre que quanto mais baixo no edifício você morasse, mais espaçosa e cara era sua acomodação. E quanto mais alto, mais barata, apertada e perigosa, sem instalações para cozinhar ou para se lavar e sem meios de escapar na eventualidade, frequente, de um incêndio. Como brinca Juvenal, alguém que morasse no último andar sem nada para protegê-lo da chuva a não ser as telhas, era simplesmente o último a morrer se o incêndio começasse mais embaixo. A lógica é exatamente oposta dos prédios de apartamentos modernos, com suas luxuosas coberturas. E está ilustrada com perfeição em uma das mais bem preservadas insular e da cidade de Roma. Ainda visível logo abaixo do Capitólio e a poucos metros dos reluzentes templos que antes serguiam ali literalmente reluzentes. Ao final do século e depois de Cristo, o templo de Júpiter foi coberto com telhas folhadas de metal. Nesse bloco, lojas com acomodações para moradia em um mezanino ocupavam o nível da rua. O primeiro andar, ou Piano Nobile, continha uns poucos apartamentos espaçosos. Lá pelo quarto andar, que ainda sobrevive, havia uma série de pequenos dormitórios. Embora cada um provavelmente abrigasse uma família em vez de uma só pessoa, e acima deste, as coisas devem ter sido piores. A ausência de zoneamento na cidade significava que algumas das grandes celebrações públicas no Capitólio tinham lugar a alguns passos daquilo que era uma espécie de favela nos últimos andares. É esse mundo, das pessoas que ocupavam os blocos, e de outras como elas, que constitui o tema do restante deste capítulo. Em termos realistas, será mais o mundo daquelas pessoas que ocupavam os andares mais baixos do que as dos andares de cima. Quanto maior a renda das pessoas, maiores as evidências que elas nos deixaram. Iremos examinar o mundo do trabalho, do lazer, da cultura e das preocupações. Não apenas onde e como as pessoas comuns viviam, mas também como elas encaravam a desigualdade da vida romana. De que maneira se divertiam e que recursos dispunham contra a diversidade de todos os tipos. Desde delitos menores a dores e doenças. O mundo do trabalho cícero e a maioria da elite professavam desprezo pelo trabalho assalariado. Mas para a maioria dos habitantes urbanos do mundo romano, como ocorre hoje, o trabalho que desempenhavam era crucial para a sua identidade. Costumava ser trabalho duro. Aqueles que precisavam de uma renda regular para sobreviver, e isso era a maioria, trabalhavam, se pudessem, até morrer. O exército era uma exceção por contar com uma forma de aposentadoria. O que geralmente implicava trabalhar em uma pequena fazenda. Muitas crianças trabalhavam a partir do momento em que estavam fisicamente aptas, fossem livres ou escravas. Esqueletos de jovens foram descobertos em escavações com claros sinais em seus ossos e juntas de ar do trabalho físico. Um cemitério em particular, nos arredores de Roma, perto de uma antiga unidade de lavanderia e trabalho com tecidos. Contém os restos de jovens que obviamente tinham acumulado anos de trabalho duro, mostrando os efeitos de pisotear roupa, atividade necessária ao tratamento de tecidos. Um esforço bem maior que o exigido para saltar e brincar de bola. Crianças são também celebradas como trabalhadores em epitáfilos. As sensibilidades modernas talvez acreditem que uma simples lápide na Espanha de uma criança de 4 anos, mostrada carregando suas ferramentas de mineração, tenha sido colocada em memória de algum jovem mascote do sítio de mineração. Mas é mais provável que tenha sido de um trabalhador ativo. Somente os filhos dos ricos passavam a juventude aprendendo gramática, retórica, oratória e filosofia, ou com um plano de estudos menos substancial, aprendendo a ler e escrever, ou afiar e tocar algum instrumento musical. No caso das meninas, trabalho infantil era a norma. Não era visto pela maioria dos romanos como um problema, ou mesmo como uma categoria. A invenção da infância e a regulamentação de que tipo de trabalho as crianças poderiam fazer surgiu 15 séculos mais tarde e ainda é uma preocupação peculiar do Ocidente. 80. Esse memorial bastante combalido é uma das poucas pedras tumulares que aparentemente celebram uma criança trabalhadora. Em suas mãos, um menino de uns 4 anos de idade segura um cesto e uma picareta, similares a objetos escavados em sítios de mineração espanhóis. As lápides deixam claro o quanto o trabalho era importante para a identidade pessoal dos romanos comuns. Enquanto Cipião Barbato, e outros como ele no topo da hierarquia social, destacavam os cargos políticos que haviam exercido ou as batalhas que haviam vencido. Um número muito maior de pessoas ostentava o trabalho que havia tido. Mais de 200 ocupações ficaram conhecidas desse modo apenas na cidade de Roma. Homens e mulheres com frequência resumiam suas carreiras em poucas palavras e imagens, com uma descrição de seu trabalho e alguns símbolos reconhecíveis de sua profissão. Gaius Pupius Amicus, por exemplo, um ex-escravo que trabalhava como tingidor de púrpura, uma tinta notoriamente cara obtida de pequenos moluscos e, segundo a lei, usada apenas para colorir roupas dos senadores e do imperador. Descreve a si mesmo orgulhosamente como purpurarius, e teve vários itens do seu equipamento de ofício esculpidos na pedra. Outros túmulos ostentavam painéis retratando a pessoa falecida exercendo seu trabalho. Fosse ela parteira, açougueiro ou um vendedor de frangos particularmente destacado. 81. Lápide de um tingidor de púrpura do norte da Itália. Abaixo do retrato dela estão as ferramentas de seu ofício, incluindo balança, frascos e novelos de lã dependurados. Ocasionalmente, o túmulo todo era projetado de modo mais ambicioso, para exibir o ofício da pessoa falecida, de certo modo igualando o homem ou a mulher ao trabalho que exerciam. No final do século e antes de Cristo, um padeiro empreendedor foi responsável por um grande memorial a si mesmo e a expôs em um local nobre logo à saída dos muros da cidade de Roma. Marcos Vergilius Eurizáces era provavelmente um ex-escravo, e, a julgar pelo porte do túmulo, com 10 metros de altura, havia ganhado muito dinheiro com seus negócios. O epitáfio descreve-o como padeiro e fornecedor, o que aponta no mínimo para uma rede de padarias e provavelmente para lucrativos contratos públicos de fornecimento de pão. O edifício todo é construído no formato de um equipamento para confecção de pão, e em volta do topo, onde nos monumentos oficiais. Você normalmente veria um freso esculpido retratando uma procissão religiosa ou um triunfo. Há em vez disso cenas do trabalho em uma das padarias. De Eurizáces, uma figura de toga dirigindo as operações provavelmente é a representação dele mesmo. Se Eurizáces soubesse das palavras depreciativas de Cícero sobre a natureza do comércio e do trabalho assalariado, seu túmulo seria o equivalente a dar uma banana a tal ideia snob. Do mesmo modo, um aristocrata que passasse por ali poderia muito bem sentir um toque de trimalchio naquilo. 82. Um relevo em mármore mostra a banca de um vendedor de frangos de hóstia. Talvez parte de um túmulo ou a placa de uma loja. O segundo homem a partir da esquerda parece estar anunciando um produto. E atrás do balcão uma mulher atende os clientes. A banca é feita com gaiolas, contendo um par de coelhos, sobre as quais estão sentados dois macacos. Mas havia mais em jogo aqui do que a identidade individual. Havia aspectos comunitários e sociais também, já que as lojas e oficinas criavam um contexto para atividades conjuntas dos trabalhadores. Para a promoção dos interesses que eles tinham em comum e também um senso de identidade compartilhado. Por todo o império, floresceram associações de comércio local, colegia, com membros que eram livres ou escravos. Uma combinação que reflete a uso ou mistura de status na maior parte das modalidades de trabalho. Em um colégio um sediado nos arredores de Roma, regras criadas no século II d.C. Estipulavam que qualquer escravo a quem fosse concedida a liberdade teria que doar uma ânfora de bom vinho aos demais. Presumivelmente para uma festa de celebração. Às vezes as sedes eram impressionantes. E as associações tinham uma estrutura administrativa definida. Regras e regulamentos. Taxas de admissão e anuidades. Podendo agir como grupos de pressão política. Abrigar núcleos de discussão e jantares de confraternização. E também funcionar como agências de seguro para enterros. Isso porque um dos motivos que levavam a pessoa a se filiar a alguma associação era a garantia de um funeral decente. O que pode explicar em parte o destaque dado as descrições dos trabalhos nos epitáfios. Você era enterrado como carpinteiro. Em um funeral pago por carpinteiros. 83 O túmulo do padeiro empreendedor Eurizacis. Datado do século II d.C. Conservou-se porque foi incorporado a uma torre dos muros da cidade construídos mais tarde. Os estranhos círculos na fachada provavelmente representam máquinas de misturar massa usadas em grandes padarias. Essas associações estavam bem distantes das guildas medievais. Não estipulavam qualificações para a prática de determinados ofícios. Nem criavam o que seria efetivamente um círculo fechado. Tampouco eram exatamente uma versão antiga de um sindicato. Embora, ao que parece a partir de uma regulamentação sobrevivente de um governo províncial local. Os padeiros de Éfeso, na atual Turquia, causaram um tumulto em meados do século II d.C. Entrarem em greve, e Petrônio faz um dos seus personagens do satire com queixar-se de que os padeiros, novamente, estão em conluio com as autoridades locais para manter elevado o preço do pão. Mas, em determinado momento, um marco histórico na sociedade romana foi inventado para essas associações. Era uma espécie de história da carochinha, porém importante, de que o II rei de Roma, Numa, foi quem estabeleceu as associações, junto com construtores, artesãos, ceramistas, horíveis, tingidores, processadores de couro e músicos. Quem quer que tenha sonhado isso, e era um sonho, estava dando aos artesãos e às suas organizações uma genealogia muito antiga e ilustre. Ainda é possível encontrar em Pompei evidências do perfil público dessas associações de negócios e de trabalhadores. Os slogans eleitorais visíveis ainda hoje nos muros da cidade, as marcas temporárias pintadas que incentivavam os eleitores a apoiar um ou outro candidato nas eleições ao conselho local, são um exemplo. Não diferem muito dos cartazes políticos atuais, embora sejam bem mais padronizados, assumindo quase sempre a forma de uma simples frase, como esta. Crescens pede Ignael Zelvius Sabinus Comedio. Variações sobre o tema incluem poucos vestígios de campanhas negativas. Os pequenos ladrões pedem Vatia Comedio era presumivelmente o equivalente a dizer não vote em Vatia. Mas há também uma série de avisos que informavam um candidato sobre o apoio de um grupo particular de comerciantes, como padeiros, carpinteiros, cozinheiros, trabalhadores em lavanderias e condutores de mulas. O quanto esse apoio era formal não se sabe. Não devemos necessariamente imaginar algum voto oficial de apoio dado pelas associações locais, embora isso possa ter acontecido. Mas, no mínimo, algumas delas tiveram que se reunir para decidir como trabalhadores em lavanderias, ou outra coisa qualquer, estavam apoiando um determinado candidato. Pompeia também nos oferece uma rara visão do ambiente de trabalho de algumas dessas pessoas, em particular nas lavanderias. O trabalho nas lavanderias e tinturarias, unidades convencionalmente chamadas de fulônicas, não era uma atividade glamourosa. Um dos ingredientes básicos nesse processo era a urina humana, o que originou a piada atribuída ao imperador Vespasiano a respeito do dinheiro não ter cheiro. E os esqueletos jovens encontrados no cemitério perto dessas unidades de processamento de roupas nos arredores de Roma mostram as intensas fadigas e demandas do trabalho físico envolvido na atividade. Mas uma das muitas dessas unidades em Pompeia oferece outra imagem desse tipo de indústria, para consumo dos próprios trabalhadores. Como decoração das áreas de trabalho onde os homens, e a maioria eram homens, processavam a roupa dando-lhes murros. Havia pinturas descrevendo exatamente os elaborados e imundos processos. Eram essas pinturas que os homens viam, uma versão daquilo que estavam fazendo refletida de volta em uma forma mais higienizada e glamourizada. Enquanto levavam adiante suas longas jornadas de trabalho. Verlâmina 18 Os rivais de Cícero devem ter zombado dele, com ou sem razão, por ser filho do proprietário de uma lavanderia. Mas nesta lavanderia em Pompeia, como certamente em muitas outras espalhadas por todo o império, transmitia-se aos trabalhadores uma imagem de nobreza do trabalho. Orgulho por executar licenso de pertencimento. Com o qual Cícero nunca teria sonhado. Cultura de bar romanos de elite costumavam ignorar o que o restante da população fazia quando não estava trabalhando. Já era conhecido seu entusiasmo por exibições e espetáculos. Mas o pior eram os bares e restaurantes baratos onde homens comuns se reuniam. Invocavam-se imagens assustadoras do tipo de pessoa que você podia encontrar ali. Juvenal, por exemplo, faz um retrato de um desses antros de bebida no porto de Hóstia, cuja clientela, afirma ele, era composta por homicidas, marinheiros, ladrões e escravos fugidos, carrascos e fazedores de caixões de defunto, além de sacerdotes eunucos, presumivelmente de folga do santuário da grande mãe na cidade. Mais tarde, no século IV d.C., um historiador romano queixava-se de que o tipo mais baixo de pessoa passava a noite inteira em bares, e destacou como especialmente odioso ronco que os jogadores de dados faziam quando se concentravam ao redor do tabuleiro e inspiravam o ar por suas narinas cheias de ranho. Há também registro de várias tentativas de impor restrições legais ou cobrar impostos desses estabelecimentos. Tiberio, por exemplo, ao que parece proibiu a venda de bolos e doces, conta-se que Cláudio aboliu totalmente as tabernas e proibiu servir carne cozida e água quente, que presumivelmente era misturada, no estilo romano, ao vinho. Mas então por que não proibir o vinho? E, segundo alguns, Vespasiano teria estipulado que bares e botequins não deveriam vender nenhum tipo de comida, exceto ervilha e feijão. Supondo que tudo isso não seja uma fantasia de biógrafos e historiadores antigos, só pode ter sido uma encenação infrutífera, uma legislação no máximo simbólica, que o Estado romano não tinha meios de fazer cumprir. As elites, por toda parte, tendem a se preocupar com os locais onde os baixos estratos sociais se reúnem, e, embora os bares tivessem aspecto violento e fossem locais de fala grosseira, a realidade ali era normalmente mais tranquila do que sua má reputação fazia crer. Os bares não eram apenas antros de bebida, mas uma parte essencial da vida cotidiana para aqueles que tinham, no máximo, instalações bem limitadas para cozinhar onde viviam. Como vimos no arranjo dos blocos e apartamentos, o padrão romano era justamente o oposto do nosso. Os romanos ricos, com suas cozinhas e várias salas, comiam em casa. Os pobres, se quisessem bem mais do que o equivalente antigo a um sanduíche, tinham que sair. As cidades romanas eram cheias de bares, e era neles que um grande número de romanos comuns gastava várias horas de sua vida fora do trabalho. Pompeia de novo é um dos melhores exemplos. Levando em conta as partes ainda não escavadas da cidade e resistindo à tentação, algo que alguns arqueólogos não conseguiram, de chamar de bar qualquer construção que tenha um balcão, podemos calcular que houvesse uma centena deles ali, para uma população de talvez 12 mil residentes. Além dos viajantes de passagem .84, vista de um dos bares romanos típicos, em Pompeia, o balcão fica de frente para a rua e tem grandes tigelas, onde a comida ou a bebida eram servidas para a viagem. Os degraus à esquerda funcionavam como mostrador para outros itens oferecidos. Eles eram construídos segundo uma planta bastante padronizada, um balcão de fronte à calçada, para quem pedia comida para a viagem, uma sala interna com mesas e cadeiras para consumo no local, com garçons servindo, e geralmente um mostrador para comida e bebida, assim como um braseiro ou forno para preparar pratos e bebidas quentes. Em alguns poucos casos em Pompeia, assim como vimos na Fulônica, a decoração era uma série de pinturas retratando cenas, em parte fantasiosas, em parte reais, da vida no próprio bar. Não há muita evidência da terrível torpeza moral que os escritores romanos temiam. Uma imagem mostra o suprimento de vinhos sendo despejado num grande tonel, em outra alguns petiscos estão sendo consumidos debaixo de algumas linguiças e outros acepipes de pendurados do teto. Os piores indícios são uma imagem ostensiva de sexo, difícil de discernir agora porque algum moderno moralista tentou desfigurá-la, alguns grafiti na linha de eu já comiá. Dona deste bar será fato, fanfarronice ou insulto, é impossível dizer, e várias pinturas que mostram clientes jogando dados, presume-se que é dinheiro, quer roncassem ou não por causa do ranho no nariz. Nas paredes de um bar, onde balões com as falas acompanham os desenhos e ilustram melhor o que acontece, a partida está se encaminhando para uma briga e para o uso de uma linguagem decididamente chula. Depois de um lance controvertido foi um dois, e não um três. O dono tem que intervir. Se querem brigar, vão lá fora, diz ele, como os donos de bar sempre fazem. Enquanto começam os xingamentos seu monte de bosta. Nesta cópia do século XIX de algumas das pinturas do bar de Salvius em Pompeia, a discussão começa no painel da esquerda. Ex-C, grita um dos jogadores, eu ganhei, eu saio, enquanto seu oponente discute o lance. Na cena seguinte, o dono do bar, à direita, está dizendo aos dois que saiam enquanto os coloca para fora a força. Jogos de azar e de tabuleiro eram um dos exemplos mais extremos de duplo padrão da elite romana. Alguns dos aristocratas mais imponentes tinham paixão por jogos. Segundo Suetônio, o imperador Cláudio tinha tal entusiasmo pelo jogo que escreveu um livro sobre o de dados e tinha sua carruagemma especialmente adaptada para que pudesse continuar jogando com ela em movimento. O primeiro Augusto era tão viciado em jogo, mas com tamanha consideração pelo bolso de seus amigos, que dava a seus convidados grandes quantias de dinheiro para que pudessem apostar. Embora Suetônio dê indícios de reprovar isso, quando observa que Augusto não procurava combater esse hábito, e o compara maliciosamente a outro dos supostos hobbies do imperador, deflorar virgens. Jogos de tabuleiro não eram um passatempo apenas de homens. Era uma das diversões favoritas da idosa um media quadratila. Se jogava dinheiro ou não, Plínio não o diz. Mas, como observa Juvenal, apontando um dedo acusador para a hipocrisia romana, quando via pessoas comuns jogando, a elite mostrava-se ultrajada, considerando-os um visame. Uma de suas principais objeções era que os dados constituíam uma porta para o crime. A briga retratada no bar de Pompei aponta para isso em escala pequena. Em outra maior, a proeminência de jogadores de dados aleatores entre os seguidores de Catilina sugeriu uma conexão entre conspiração e traição. Mas, na cabeça dos ricos e poderosos, um fator também importante era o efeito desestabilizador do jogo. Em um mundo em que a hierarquia da riqueza sempre estivera diretamente correlacionada ao poder político e ao status social, a possibilidade, mesmo que remota, de que a ordem estabelecida fosse subvertida pelo dinheiro obtido por mera obra do acaso era perigosamente perturbadora. As riquezas de Trimalquio eram bastante dignas, mas a ideia de que uma fortuna pudesse ser obtida por um lance de dados era muito pior. Portanto, houve tentativas de controlar o jogo em meio à população, de restringi-lo a determinados horários ou ocasiões e de limitar a responsabilidade legal pela recuperação das dívidas contraídas. Essa legislação teve mais ou menos o mesmo efeito que da restrição aos bares. Jogos de tabuleiros são encontrados por todo o mundo romano. Os que sobreviveram são feitos em pedra e provém dos túmulos, bares e quartéis do exército ou estão esculpidos em pisos e nos degraus de edifícios públicos, presumivelmente como uma diversão para pessoas com tempo ocioso. Os jogos de dados tinham vários nomes e eram jogados segundo diferentes regras e sobre tabuleiros de configurações diversas. Ninguém nunca conseguiu reconstruir em detalhes como é que qualquer um desses jogos funcionava. Mas, apesar disso, havia um tipo comum de tabuleiro que oferece vislumbres importantes da atmosfera do jogo e da atitude dos jogadores. Esses tabuleiros eram feitos para um jogo que claramente envolvia mover peças ao longo de 36 posições, dispostas em três fileiras de 12, cada fileira dividida em dois grupos de seis. Porém, ocupando o lugar das casas que encontramos geralmente em um tabuleiro moderno, havia letras do alfabeto, e os jogadores moviam suas peças de uma letra a outra. As letras com frequência eram cuidadosamente arranjadas para formar palavras. Portanto, os tabuleiros proclamavam alguns slogans petulantes, em seis palavras de seis letras cada. Eram refrões da cultura de bar e dos próprios jogadores. Alguns refletem um pouco de moralismo melancólico, destacando aspectos negativos da própria atividade para a qual os tabuleiros eram feitos. Os odiosos pontinhos dos dados obrigam até o mais hábil jogador a depender da sorte. Em vida puncta e o bent feliz iludeiro e doctum, ou tabuleiro é um circo. Saia quando perder. Você não sabe jogar tabula nesses. Circus bictus recebe iludeiro e há mais frases em tom triunfalista. De um jeito bem romano, mesmo que remetam às vezes a triunfos bastante antigos. Os partos foram chacinados, os britões conquistados. Divirtam-se romanos parti romani, oxes e brito victus ludite como proclame um tabuleiro provavelmente do século III d.C. Outras destacam um hedonismo popular realista, referindo-se às corridas no Circus Maximus. O circo está lotado, o povo grita, os cidadãos se alegram. Pleno exclamor populi e gaudia civi um, Circus ou prazeres ainda mais simples da vida. Nos degraus do fórum de Tingade, um tabuleiro resume tudo com caçar, banhar-se, jogar, rir. Isso é viver venari e lavar iludere ridere orceste vivere. 86. Outra variação de o circo está lotado. A última linha. Aqui. Quebrada à direita. Disse é no item sai. As portas estão apinhadas. Esses slogans atenuam algumas das severas censuras da elite romana, ao captarem o tom brincalhão e provocador da vida dos bares, o prazer que as pessoas comuns extraíam do fato de serem romanas, dos circos as conquistas, e transmitem uma visão realista do que era viver bem e ter prazer. Era embalado por slogans como esses que o trabalhador médio de lavanderias em Pompeia sentava à noite no seu bar local, com um copo ou dois de vinho, misturado com água quente, na companhia de um amigo, com um tabuleiro e alguns dados, e sonhava em chegar a uma vida melhor jogando e apostando. Alguns tinham sorte. Uma pichação rabiscada em Pompeia registra o prazer que um vencedor sentiu com a sorte que teve num jogo em uma cidade vizinha. Ganhei no seria. Jogando dados. 855 em dois denários. Sério, é verdade. Tratava-se, como fica claro pela excitação de quem escreveu, de uma vitória quase inacreditável e de uma soma substancial, a 4 sextércios por denário, totalizava quase 4 mil sextércios, ou, aproximadamente, 4 vezes o salário anual de um soldado romano. Deve ter feito grande diferença para o ganhador. Em primeiro lugar, ele não deveria ser desesperadamente pobre. Como Perspicaz Augusto compreendeu bem, o jogo sempre requeria apostar a algo, mesmo nos bares e nas ruas, ou seja, era o passatempo daqueles que tinham um pouco de dinheiro para gastar. Presumivelmente, ganhar uma soma dessa significaria um alojamento melhor. Roupas novas. Transporte mais rápido. 500 sextércios. Compravam uma mula nova. E melhor comida e vinho um sextércio. Segundo uma lista de preços que sobreviveu em Pompeia. Comprava um copo, ou jarra, de vinho da melhor safra falerniana. 4 vezes o preço do vinho barato local. Mas, qualquer que fosse a paranoia da elite, nada disso tinha a probabilidade de minar os alicerces da ordem social. Resistir e resignar-se de qualquer modo. 4 mil sextércios eram uma bolada rara e ficava bem além dos sonhos da maioria dos pequenos jogadores dos bares locais. E mesmo os slogans mais simples dos jogos de tabuleiro na verdade soariam ambiciosos demais para alguns. Caçar, banhar-se, jogar, rir podem ter sido prazeres básicos para habitantes de cidades periféricas como Tinguade. Mas para homens e mulheres de Roma, caçar era apenas um sonho. Para quem morava no alto de um bloco de apartamentos do tipo Insula, as corridas, como em o circo está lotado, teriam sido uma iguaria rara, embora mais acessíveis do que os espetáculos de gladiadores, a capacidade do Circus Maximus, a principal pista de corridas, era de 250 mil pessoas, isto é, cinco vezes a lotação do Coliseu. Mesmo aqueles que viviam nos andares mais baixos e confortáveis dos insulais sem dúvida enfrentavam, nos nossos termos, um futuro incerto, seu conforto era sempre precário. Alguns historiadores modernos têm até especulado que a popularidade dos jogos de azar entre os romanos comuns tinha algo a ver com o fato de lhes serem um reflexo da estrutura de suas vidas. Para a maioria dos romanos, a vida era sempre um jogo, e ganhar dinheiro não passava de uma aposta. Aqueles que conseguiam ganhar um pouco de dinheiro em um dia podiam estar arruinados no seguinte, por alguma doença que os impedisse de trabalhar ou pelas inundações e incêndios que destruíam suas casas. A grandiosidade dos vestígios da cidade de Roma e suas defesas contra inundações do século X, que em grande parte têm impedido enchentes devastadoras, podem desviar nossa atenção dos desastres naturais que costumavam cair sobre a cidade, e afetavam de modo desigual ricos e pobres, embora com frequência ambos fossem vizinhos. Próximos, uns poucos metros de altura a mais, subindo em costa de um monte, davam a uma casa rica a proteção contra inundações. O fogo podia ser um problema para qualquer um, em um incêndio terrível. Em 192 d.C., Galênio perdeu o conteúdo de seu almoxarifado, trancado perto do fórum, inclusive alguns de seus escritos sobre medicina, utensílios médicos, remédios e outros valores. Como ficamos sabendo por meio do manuscrito de seu ensaio sobre o tema, redescoberto apenas em 2005. Mas era um problema particularmente sério em um bloco de apartamentos alto, especialmente quando os residentes tentavam cozinhar ou se aquecer com braseiros instáveis nos andares mais altos. Roubos e furtos, pequenos ou nem tanto, podem regularmente ter deixado algumas dessas pessoas sem suas economias, preciosas posses, roupas ou ferramentas de trabalho. Então como agora, os ricos com seus cães de guarda e o equivalente a sistemas de segurança, na forma de escravos, queixavam-se com maior veemência dos furtos domésticos e dos roubos nas ruas. Os pobres eram as principais vítimas. Algumas histórias preservadas em documentos escritos em papiros descobertos no Egito Romano, com frequência ainda mais direitos informais que os pronunciamentos públicos inscritos em pedra em outras partes do Império, oferecem relatos pessoais de crimes cotidianos, violência e a ação delinquente, que eram endêmicos. Um homem, por exemplo, queixa-se de um bando de jovens que atacaram sua casa, espancaram nem cada um dos membros do meu corpo, e foram embora levando algumas de suas roupas, inclusive uma túnica e uma capa, e mais um par de tesouras e um pouco de cerveja. Outro se queixa que um malfeitor que lhe devia dinheiro tinha aparecido na sua casa e atacado sua esposa grávida, que por causa disso abortara e corria risco de morte, a mais de 5 mil quilômetros dali, na cidade de Bat, na época, a Quaisulis, província da Britânia, outras inscrições registradas apontam para roubos persistentes de roupas e acessórios, desde anéis e luvas a, especialmente, capas. Havia poucos recursos e ausência quase total de serviços públicos regulares para mitigar essas crises. A cidade de Roma, por volta do século e depois de Cristo, contava com um serviço de combate a incêndio pequeno e rudimentar, equipado apenas com os poucos cobertores e baldes, e vinagre para apagar as chamas, o que acabava demolindo as propriedades vizinhas para apagar o fogo. Uma boa ideia, a não ser que você morasse em alguma dessas propriedades. E não havia força policial a qual se pudesse comunicar crimes ou pleitear alguma reparação. A maior parte das vítimas de crimes deve ter confiado nas próprias mãos, ou nas de amigos, família ou vigilantes locais, para acertar as contas com os responsáveis. Não havia nenhum sistema para lidar efetivamente, por meio de canais oficiais, com os malfeitos comuns. Apenas um ciclo de justiça tosca e retaliação brutal. A infeliz esposa grávida que abortou depois de assaltada pode ter sido vítima exatamente disso. Apesar do relato lacrimoso de seu marido ofendido, aparentemente inocente. A história a seguir, por exemplo, de um logista romano, indica o início de outro ciclo desse tipo. Numa noite escura ele sair atrás de um ladrão que havia roubado uma lâmpada que ficava junto ao seu balcão. Na briga, o ladrão pegou um chicote e passou a soitar o logista, que revidou, e nisso arrancou um dos olhos do assaltante. O sofisticado edifício da lei romana, apesar de sua extraordinária competência em formular regras e princípios legais, em decidir questões de responsabilidade e determinar direitos de propriedade e contratos, tinha pouco impacto na vida daqueles que ficavam abaixo da elite e oferecia pouca ajuda para solucionar seus problemas. Quando tentavam recorrer a ela, o sistema costumava estar simplesmente sobrecarregado demais. Não sabemos até onde as queixas dessas vítimas comuns do Egito Romano avançaram, embora fossem dirigidas a oficiais da província, na esperança de alguma ação legal. O que sabemos, a partir de outro documento em papiro, é que no início do século III depois de Cristo um governante do Egito, o prefeito, como era então chamado, havia recebido em apenas três dias, em um único local, mais de 1800 petições para mover processos. A maioria desses casos deve ter sido varrida para debaixo do tapete. As instituições jurídicas oficiais estavam pouco interessadas nos problemas das pessoas comuns. Ocasionalmente, os acadêmicos e especialistas romanos em leis examinavam os infortunios dos pobres como casos de estudo complicados. Concordavam, por exemplo, que o logista não havia agido fora da lei, desde que o ladrão realmente tivesse primeiro feito uso do chicote, e de modo mais ocasional ainda, especialmente em questões de herança e estado civil, as pessoas comuns achavam que valia a pena obter uma decisão judicial. Em Herculano, por exemplo, foram descobertos vários documentos escritos em tabuletas de cera. Os rabiscos do estilete ainda são visíveis na madeira que ficava sob a cera original, registrando várias declarações de testemunhas que depuseram em uma disputa local delicada e que hoje nos parece desconcertante. A questão era se uma mulher da cidade havia nascido livre ou escrava. Como a maioria das pessoas no mundo romano, ela não tinha nenhuma prova de sua condição, e nesse caso, o resultado não é conhecido. Alguém tivera tempo, contatos e dinheiro para levar o assunto até o alto escalão de Roma. Mas em geral a lei estava fora do alcance da maioria da população, que, como logo veremos, frequentemente encarava julgamentos e processos legais mais como uma ameaça a ser temida do que como uma possível proteção. Então, se não procuravam a lei, onde é que as pessoas comuns buscavam ajuda, além da família e dos amigos? Com frequência, eram sistemas de apoio alternativos, isto é, os deuses, o sobrenatural e aqueles, como cartomantes baratas, que afirmavam ter acesso a informações sobre o futuro e o desfecho de problemas. E para quem a elite previsivelmente torcia o nariz? A única razão pela qual sabemos a respeito do furto de capas na romana bata é porque as pessoas iam até a fonte sagrada de Sulis, a deusa local, e escreviam uma maldição ao ladrão em pequenas tabuletas de chumbo e as atiravam na água. Muitas dessas tabuletas foram encontradas com suas mensagens raivosas ou desesperadas. Docilianos, filho de Brucerus, a muito sagrada deusa Sulis, eu amaldiçoo quem tiver roubado minha capa com capuz, seja homem ou mulher, escravo ou livre. Que a deusa Sulis possa infligir-lhe a morte e não deixá-lo dormir ou gerar filhos agora ou no futuro até que traga minha capa de volta ao templo de sua divindade, diz uma das placas. Um dos recursos alternativos, e um dos documentos mais estranhos que sobreviveram da antiguidade, leva-nos diretamente a problemas e preocupações específicos do cotidiano de pessoas comuns. Intitulado Os Oráculos de Astramp-Sichus, nome de um antigo e lendário mago egípcio, com o qual o livro não tinha absolutamente nada a ver, e afirmando em sua introdução, de modo implausível, ter sido escrito pelo filósofo Pitágoras e constituir o segredo por atrás do sucesso de Alexandre, o grande, é na verdade um kit prático de adivinhação, datado provavelmente do século II d.C., ou seja, vários séculos depois de Pitágoras e de Alexandre. Consiste em uma lista numerada de 92 perguntas que alguém poderia querer fazer a um adivinho, junto com outra lista de mais de mil possíveis respostas. A ideia era que a pessoa que perguntasse escolhesse a pergunta que representasse melhor seu problema e me dissesse o número ou adivinho, que ao seguir as instruções do kit, que envolviam uma boa dose de bobagens, como escolher outros números, descartar aquele que você havia tirado primeiro e assim por diante, acabava sendo conduzida para a resposta certa. Quem quer que tenha feito essa compilação dos Oráculos imaginou que aquelas 92 questões resumiam os problemas que levariam as pessoas até um clarividente. Uma ou duas delas podem sugerir algum cliente relativamente sofisticado. Vou me tornar senador? Dificilmente seria uma preocupação de muita gente, embora talvez fosse equivalente a perguntas fantasiosas, do tipo. Será que vou me casar com um lindo príncipe? Que seriam feitas hoje porque não tem a menor possibilidade de conhecer um membro de qualquer família real. A maioria das perguntas se concentra em preocupações bem mais corriqueiras. Algumas, previsivelmente, são sobre saúde, casamento e filhos. A de número 42. Vou sarar da doença. Deve ter sido uma escolha comum, embora é interessante notar que a pergunta será que me envenenaram. Também aparece na lista. Uma suspeita obviamente não restrita a caso imperial. A de número 24. Minha mulher vai ter bebê? É muito bem contrabalançada pela questão cheia de culpas. Será que vou ser pego como adúltero em breve? E por eu vou ter que criar um bebê? Que apontava para o dilema antigo de abandonar ou não um recém-nascido. Fica claro também que havia escravos entre os clientes visados. Vou ser libertado. E vou ser vendido. E que uma viagem era encarada como um dos perigos mais prementes da vida. O viajante ainda está vivo. E vou navegar com segurança. Mas a principal preocupação é com dinheiro e sustento, que aparecem muitas perguntas. Vou conseguir dinheiro emprestado. Vou abrir uma oficina. Vou pagar o que devo. Meus pertences serão leiloados. Vou ganhar uma herança de algum amigo. A lei, quando presente, tende a ser uma ameaça espreita. Desde corro o risco de ser processado. Ah, vou ter problemas se alguém me delatar. Esse sistema complicado podia produzir todo tipo de respostas. Supondo que esses clientes levassem as respostas a sério. E alguns devem ter se mostrado tão céticos quanto muitos leitores atuais de horóscopos. Você não será flagrado como adúltero. Obviamente melhor do que você será flagrado como adúltero. Mas ainda vai levar um tempo. Você não foi envenenado. E se me enfeitiçado teria meramente despertado uma ansiedade diferente. Enquanto o viajante continua vivo. Está a caminho seria na maioria dos casos recebido como boa notícia. O que atravessa todo o material é um tom persistente de resignação nas respostas. Espere. Ainda vai levar um tempo. Tenha paciência e não alimente ilusões. São alertas de advertência frequentes. Esse é também o tom do único gênero de literatura romana que pode reivindicar sua origem fora do universo da elite. A fábula animal. As mais famosas dessas histórias são as atribuídas a Esopo. Supostamente um escravo grego de alguns séculos antes. Que ainda dá nome a muitas coletâneas modernas fábulas de Esopo. Mas havia em Roma outra figura chave que adaptou versões anteriores e com pós-novas com um toque bem romano. Fedro. Um ex-escravo da casa imperial. Que escreveu durante o reinado de Tibério. No início do século e depois de Cristo. Muitas dessas histórias captam de maneira perspicaz as injustiças da sociedade romana e o ponto de vista daqueles que estavam embaixo. Confrontando os pequenos animais do mundo. Como raposas, sapos e carneiros. As criaturas de poder. Representadas por leões, águias, lobos e falcões. Raras vezes o pobre coitado vence. Uma mãe raposa, por exemplo, recupera seus filhotes. Que mamãe águia havia roubado para alimentar os dela. A raposa provoca um incêndio. E a água solta os filhotes da raposa para poder salvar suas crias. Mas em geral os dados da sorte vão contra os que não tem poder. Em uma das histórias. Uma vaca, uma cabra e um carneiro fazem parceria com um leão. Mas quando todos juntos capturam um veado enorme e saboroso. O leão recusa-se a dividi-lo. Em outra história. Uma garça enfia a cabeça pela garganta de um lobo para retirar um osso com o qual o bicho havia engasgado. Mas ela de breada. E não recebe a retribuição prometida. Segundo o lobo. Já não foi suficiente ela. Não ter tido seu pescoço arrancado. No geral. A mensagem contrasta muito com as fantasias otimistas em jogo. A única opção real. Segundo insistem em ensinar muitas dessas fábulas. É aceitar pacientemente o destino reservado para cada um. Os sapos pedem a Júpiter que lhes dê um rei. E ele lhes dá um tronco. Quando lhes pedem um Deus melhor. Recebem uma cobra. Que come todos eles. Uma pequena gralha. Que se veste com a lindas plumas. Como se fosse um majestoso pavão. É rejeitada pelos pavões como impostor. E depois rejeitada novamente. Quando tenta voltar para as gralhas. Desta vez por ter se mostrado uma ave presunçosa. É a história de Trimalco com outra afeição. E vista por outro ângulo. Uma coisa é certa. Nenhuma dessas pobres criaturas recebe qualquer ajuda das forças da lei. Isso é demonstrado de maneira horrível na história de uma andorinha voltada do exterior. Que construíra seu ninho na parede de uma sala de tribunal. E pusera sete ovos ali. Uma serpente aproveitou a ausência da mãe. E foi até lá devorar os filhotes. A lei podia proteger os direitos de alguns. Assim dizia a moral da história. Mas não os dos pobres filhotes de andorinha. Cujo assassinato ocorrera debaixo do nariz dos juízes. Andorinhas e serpentes tendem vista o imenso fosso entre os que tinham e os que não tinham no mundo romano. Porque não ocorriam mais conflitos. Como era possível que na cidade de Rome o imperador e alguns milhares de ricos. Mais suas equipes de escravos. Conseguissem monopolizar hectares de terras. Incluindo suas vastas mansões e espaçosos parques de lazer em volta do perímetro da cidade. Quando perto de um milhão de pessoas viviam espremidas no espaço restante. Porque, colocando-nos termos de uma fábula, as andorinhas não se revoltavam contra as serpentes. Uma resposta é que talvez grande parte dos conflitos não fossem registrados. Mesmo que na maioria das vezes se tratasse de atos de guerrilha e não de revolta generalizada. Ovos podres atirados contra as cortinas das liteiras que passavam. Mais do que ataques coordenados aos portões do palácio imperial. Os escritores romanos não tinham muitos olhos para os níveis moderados de agitação. Mas os imperadores certamente ficavam preocupados com o tipo de recepção que teriam comparecer a jogos e espetáculos públicos. E, embora a ordem pública não costumasse ser rompida sob o domínio dos imperadores como havia sido nos conflitos do final da república. Há evidências de ocasionais tumultos violentos em Roma e outras cidades do império. A causa principal era a perturbação no fornecimento de comida. Em 51 d.C., Cláudio recebeu uma saraivada de pães no fórum. Uma arma inesperada em tempos de escassez de comida. Você pode achar. E teve que ser conduzido para o interior do palácio por uma porta dos fundos. Mais ou menos a mesma época, em Aspendus, na moderna Turquia. Um oficial local escapou por pouco de ser queimado vivo por uma multidão furiosa. Que protestava contra os proprietários de terras. Que haviam escondido seus cereais em local seguro, com vistas exportá-los. Mas a comida não era o único problema. Em 61 d.C., um destacado senador foi assassinado por um de seus escravos. E o Senado decidiu seguir a regra tradicional para esse tipo de crime. Que exigia que todos os escravos da vítima fossem mortos com o culpado. A ameaça de tal punição tinha o propósito de incentivar a delação entre os escravos. Dessa vez, eram 400 no total, todos inocentes. As pessoas tomaram as ruas, inconformadas com o rigor daquilo que estava sendo proposto. E demonstrando que havia solidariedade entre escravos e população livre. Composta também por muitos ex-escravos. Mas embora um bom número de senadores apoiasse os manifestantes. O imperador Nero mandou os soldados intervirem para evitar problemas. E fez cumprir a sentença. Outra resposta é que, apesar das grandes disparidades de riqueza. Do desprezo da elite pelos menos afortunados e do flagrante padrão duplo. A sobreposição cultural entre os ricos e, pelo menos, as pessoas medianas de Roma. Ou aqueles dos primeiros andares dos blocos tipo insula. Era bem maior do que poderíamos imaginar. Arranhando a superfície. As duas culturas eram mais permeáveis do que pareciam à primeira vista. Com o perfil das andorinhas nem sempre tão diferente assim do perfil das serpentes. Já vimos algumas pistas disso. Os balões com dizeres no bar e os epitáfios muito bem escritos. Às vezes em verso. Seguindo todas as complexas regras da poesia latina. Sugerem um mundo onde a capacidade de ler e escrever era dada como certa. Tem havido debates infindáveis e inconclusivos nos últimos anos. Sobre a proporção exata de habitantes alfabetizados do Império Romano. Considerando o mundo romano como um todo, zona rural mais urbana. O número pode ter sido baixo, inferior a 20% dos adultos homens. Mas deve ter sido bem mais alto do que isso nas comunidades urbanas. Onde pequenos comerciantes, artesãos e escravos precisariam de algum nível básico de alfabetização. Há indicações também de que uma alfabetização funcional proporcionava até mesmo às pessoas medianas algum acesso ao que poderíamos considerar como alta cultura clássica. Há mais de 50 citações da poesia de Vergílio rabiscadas nas paredes de Pompeia. Isso certamente não quer dizer que a Eneida ou seus outros poemas fossem muito lidos na íntegra. A maioria das citações são das palavras iniciais do primeiro livro da Eneida Arnavirum Kikano. As armas e os homens eu canto. Ou do início do segundo livro Conte Coeriones. Todos mantiveram silêncio. Versos que talvez fossem citados com a mesma facilidade de Tubi ou Noti Tubi. E muitos deles podem ter sido obra de gente rica. Para quem Vergílio era um de seus livros de escola. É uma falácia imaginar que apenas os pobres escreviam nas paredes. Mas seria implausível supor que todos esses escritos tivessem um rico pedigree. As indicações são de que, mesmo em porções digeríveis, a poesia de Vergílio era um bem cultural compartilhado. A ser citado, adaptado ou mesmo usado em piadas e brincadeiras. A fachada de uma lavanderia de Pompeia era decorada. Com uma cena extraída de uma história da Eneida. Mostrando o herói Inês conduzindo o pai e o filho dos destroços de Troia. A caminho de fundar a nova Troia na Itália. Bem perto dela. Algum brincalhão escreveu. Parodiando o famoso primeiro verso do poema. Fulones o lulankicano. Não arma virunque. Os pisoteadores da fulônica e sua coruja é o canto. Não as armas e o homem referindo-se a ave mascote. Do ofício de pisoteador daquelas lavanderias. Está longe de ser alta cultura. Mas sem dúvida aponta para um quadro de referência compartilhado entre o mundo das ruas e da literatura clássica. Um exemplo ainda mais claro disso é encontrado na decoração de um bar. Datada do século II d.C. Na cidade portuária de Ostia. O tema principal da pintura é o elenco padrão antigo de filósofos gregos e gurus. Tradicionalmente agrupados sob o título de os sete sábios. Entre eles, Tales de Mileto, o pensador do século VI antes de Cristo. Famoso por afirmar que a água era a origem do universo. E seus aproximadamente contemporâneos Solon de Atenas. Um legislador quase lendário. E Quilon de Esparta. Outro antigo luminário intelectual. Algumas das pinturas não sobreviveram. Mas originalmente todos os sete estavam ali sentados em elegantes poltronas e segurando pergaminhos. Mas havia uma surpresa. Cada um deles estava acompanhado por um slogan que não tinha nada a ver com seus temas de predileção. Como política, ciência, lei ou ética. Mas com defecação e outras escatologias. Verlâmina 15. Acima de Tales estava a frase Tales aconselhava aqueles que cagavam muito a realmente se empenharem nisso. Acima de Solon. Para cagar bem. Solon batia na barriga. E acima de Quilon. O esperto Quilon ensinava a peidar sem fazer barulho. Abaixo dos sábios havia outra fileira de personagens. Todos sentados em um banheiro coletivo com vários assentos. Um arranjo normal no mundo romano. Eles também proferiam frases de Mictório. Por exemplo. Dê polinhos e você irá mais rápido e já está saindo. Uma maneira de explicar essa produção é encará-la como piadas populares agressivas contra a cultura de elite. Os rapazes comuns de um bar curtiam um pouco de diversão escatológica às custas dos pilares da elite intelectual. Tratando essa sabedoria em termos de inscrições de banheiro. E esse deve ter sido um dos aspectos. Trazer os altos pensamentos para o nível da defecação. Mas era mais complexo do que isso. Esses slogans pressupõem um público alfabetizado. Ou pelo menos que houvesse entre os clientes alfabetizados em número suficiente para explicarem os slogans aos não alfabetizados. Nesse caso, para poder inventar a piada você tinha que saber algo sobre aqueles sábios. Se Tales de Mileto não significasse absolutamente nada. Então o conselho sobre a defecação dificilmente teria alguma graça. Para poder fazer um comentário sarcástico contra as pretensões da vida intelectual. Você precisava ter algum conhecimento a respeito dela. Existem muitas maneiras de imaginar a vida nesse bar. A gargalhada grosseira diante do humor de banheiro. A discussão ocasional sobre por que exatamente Kilon era alguém famoso. A provocação bem humorada com a dona do bar. O flerte com o pessoal que atendia. Os clientes deviam frequentar o bar por várias razões. Para levar uma boa refeição quente. Para curtir uma noitada em um ambiente mais alegre e caloroso que aquele que tinham em casa. Ou simplesmente para se embebedar. Alguns deviam sonhar com riquezas obtidas por um bom lance de dados. Outros talvez achassem melhor suportar o que lhes cabia na vida do que perder num tabuleiro de jogo pouco que tinham. Muitos deviam estar ressentidos com a arrogância e o desprezo. Com os padrões duplos e o estilo de vida de seus vizinhos mais ricos. A falta de um zoneamento nas cidades romanas pode ter tido seu lado igualitário. Mas também humilhava os mais pobres ao serem confrontados com os privilégios dos ricos. Todos, porém, deviam concordar, ricos ou pobres, que ser rico era uma condição desejável. E que a pobreza devia ser evitada, se possível. Assim como a ambição dos escravos romanos em geral era ganhar a liberdade. E não abolir a escravidão como instituição. Também a ambição dos pobres não era reconfigurar radicalmente a ordem social. E sim encontrar um lugar mais perto do topo na hierarquia da riqueza. Exceto alguns poucos pensadores extremistas, ninguém no mundo romano acreditava seriamente que a pobreza fosse digna. Isso até a expansão do cristianismo, que iremos explorar mais no próximo capítulo. A ideia de que um rico pode ter problemas para entrar no reino dos céus soaria tão absurda para aqueles que passavam o tempo no bar de hostia quanto para o plutocrata em sua mansão. Capítulo 12 Roma Fora de Roma Província de Plínio em 109 d.C. Plínio, o jovem, deixou a Itália e sua luxuosa mansão no campo para viajar durante pelo menos quatro semanas, mais de 3 mil quilômetros, até a província da Betínia. Jurista, advogado e ex-cônso, na época com quase 50 anos, era o novo governador provincial, designado pelo imperador Trajano, incumbido da missão especial de examinar a condição das cidades da região. Era um amplo território, que cobria boa parte da margem sul do Mar Negro, cerca de 40 mil quilômetros quadrados, incluindo o que restara do antigo reino do ponto, Dimitridates. Como companhia, Plínio levou sua terceira esposa, Calpurnia, 25 anos mais jovem que ele. Não havia filhos sobreviventes de nenhum de seus casamentos. Ela voltou para casa dois anos depois, ao receber notícia da morte de seu avô. Plínio nunca retornou à Itália. O mais provável é que tenha morrido exercendo a mesma função, não muito depois da partida de Calpurnia. O que Plínio realizou como governador é conhecido a partir de 100 cartas. Sobreviventes que ele trocou com o imperador durante seu tempo na Betínia. Cartas sobre a organização e administração da província, sobre disputas legais, reformas urbanas, administração financeira e protocolos imperiais. Quem quer que tenha selecionado e editado essas cartas para a circulação pública preocupou-se em apresentá-lo como um auxiliar confiável, probo, atento aos detalhes, que levou a sério o trabalho da administração provincial. Ele com frequência aparece como alguém bom demais para ser verdade. As cartas mostram-no inspecionando escrupulosamente as finanças das cidades locais. Relatando ao imperador o estado dos serviços públicos e pedindo que sejam enviados arquitetos e engenheiros de Roma. Plínio estava preocupado com o estado do arquiduto da Nicomédia. As termas de Claudiópolis e o teatro e o ginásio de Nicea. Os muros de seis metros de espessura do novo ginásio tinham problemas estruturais. Suspeitava ele, mas era necessário obter a opinião de um especialista. Na Nicomédia, desejava estabelecer uma brigada de incêndio local. Embora Trajano se mostrasse contrário ao plano, com base no revelador argumento de que uma organização desse tipo poderia se transformar num grupo de pressão política. E sugeriu que em vez disso fosse providenciado simplesmente algum equipamento de combate ao fogo. Plínio preocupava-se também com a punição de escravos que houvessem tentado se alistar no exército, permitido apenas para aqueles nascidos livres. Se o conselho da cidade de Nicea deveria ter permissão para se apropriar dos bens de qualquer pessoa que morresse sem ter deixado o testamento e também se Trajano se importaria em ter sua estátua colocada em um edifício onde restos humanos haviam sido enterrados. Qualquer parecer do imperador demoraria pelo menos dois meses para chegar a Plínio. Mesmo supondo que a resposta fosse expedida imediatamente após a chegada da carta ao palácio. Mas Trajano respondia regularmente, e seu tom ocasional de irritação sugere que as cartas haviam sido ditadas ou esboçadas pelo próprio, e não simplesmente deixadas aos cuidados de algum subordinado. É claro, ele rosna. Não se importa que sua estátua fique próxima de restos humanos, porque diabos Plínio foi imaginar que ele poderia tomar isso como ofensa. Tanto Plínio quanto Trajano provavelmente ficariam surpresos se descobrissem que dois mil anos mais tarde a carta mais famosa de sua correspondência era a que falava de um novo grupo religioso aparentemente insignificante, mas estranho, os cristãos. Plínio admitiu que não tinha muita certeza de como lidar com eles. Para começar, dera-lhes várias oportunidades de abjurar e havia executado apenas aqueles que se negavam a isso. Sua teimosia e obstinação inflexível certamente deve ser punida. Mas então muitos outros nomes foram trazidos à sua atenção. Conforme as pessoas começaram a acertar velhas contas acusando seus inimigos de serem cristãos, Plínio continuou permitindo que aqueles sob investigação abjurassem. Desde que provassem sua sinceridade derramando vinho e incenso diante de estátuas do imperador e dos verdadeiros deuses. Mas a fim de descobrir o que estava no fundo de tudo isso, ele mandara torturar e questionar duas escravas cristãs. Tanto na Grécia quanto na Roma Antiga, os escravos só podiam fornecer evidência legal sobre tortura. E concluiu que o cristianismo era apenas uma superstição perversa e rebelde. Ele também queria que Trajano confirmasse se o método usado era correto. E o imperador mais ou menos assentiu, embora tenha acrescentado uma nota de precaução. Cristãos não devem ser perseguidos, escreveu ele. Mas se forem acusados e considerados culpados, devem ser punidos. Essa é a mais antiga discussão sobre o cristianismo que sobreviveu fora da literatura judaica ou cristã. O contraste com as cartas que Cícero enviou da Cilícia 150 anos antes não poderia ser maior. Para Cícero, a província oferecia a oportunidade de exploração militar e ensejava sonhos de Alexandre, o Grande. Além de se tratar de um mundo masculino, na República, as esposas de governadores ao que parece eram terminantemente proibidas de acompanhar seus maridos ao exterior. Ele pinta um quadro de incerteza e desorganização que, apesar de todas as boas intenções, ele podia no máximo atenuar, mas jamais resolver. E isso combinava-se com uma exploração persistente de baixo nível da população local por parte de muitos membros do staff provincial romano. Incluindo o Brutus, o assassino de César, cujos altos princípios políticos ele certamente não aplicava a todos. Tentara cobrar 48% de juros dos infelizes cipriotas. Plínio, ao que consta, não teve aspirações a heroísmos armados, e estava ali com a esposa, embora só possamos tentar adivinhar como a jovem Calpurno ocupava seu tempo. A província de Plínio dá a impressão de ser um lugar ordenado, onde eram impostas boas práticas financeiras e a corrupção era detectada e combatida. Onde as diversões locais eram priorizadas na agenda do governador e as divergências eram resolvidas dentro de uma clara moldura jurídica. Seria um equívoco interpretar esse contraste ao pé da letra. Os despachos enviados ao imperador quase sempre estavam fadados a ter um sabor diferente, e a dar uma impressão diversa de cartas como as de Cícero, endereçadas a amigos íntimos e confidentes. Além disso, algumas das molduras jurídicas específicas dentro das quais Plínio operava remontavam à época de Cícero, pois havia sido Pompeu que estabelecer as regulamentações para a nova província depois de derrotar o velho inimigo de Roma, Mitridates, na década de 60 a.C. Plínio em diversas ocasiões refere-se a elas explicitamente, como Alex Pompeia, ou Código Pompeiano. Mesmo Cícero, ocasionalmente, volta sua atenção para as irregularidades que aconteciam nas cidades provinciais. Não obstante, havia um novo estilo de governo nas províncias a partir do reinado de Augusto, e a correspondência de Plínio capta isso com perfeição. O comando era mais claro. Plínio havia ido para Bitínia com instruções específicas de Trajano, e sabia exatamente a quem se reportar. Fica claro também que o imperador podia tomar decisões a respeito de assuntos das províncias, até mesmo questões específicas sobre determinados edifícios em certas cidades, de uma maneira que o Senado da República nunca fizera. Alguns maus governadores teriam gostado de se comportar como minautocratas, agindo por iniciativa própria, impondo a própria lei e desfrutando de um estilo de vida luxuoso, bem fora de sintonia com a capital. E nem todos eles eram totalmente leais ao homem que ocupava o trono. Mas havia um novo sentido de que governadores eram oficiais que se reportavam diretamente a uma autoridade maior em Roma. Como veremos, a administração do palácio, embora distante várias semanas de muitas províncias, tinha formas de acompanhar o que os oficiais faziam fora de casa. Esse era um novo mundo de Roma fora de Roma, e Plínio era um bom guia para ele. Suas cartas levantam questões sobre o quanto o império sob os imperadores era diferente do império sob a república, quer para governados, quer para governantes, tanto para conquistadores como para vítimas. Elas apontam para dilemas importantes a respeito das relações oficiais com os cristãos, que acabaram protagonizando um dos conflitos mais desagregadores do mundo romano, e dão pistas sobre muitas questões da infraestrutura do domínio imperial nesse período. Mas Plínio também tem seus pontos cegos. Ele deu pouca atenção a quaisquer fontes gerais de oposição aos romanos ou às oportunidades comerciais do imenso império, e não se preocupou com as diferenças culturais entre sua província e sua cidade natal. Ninguém adivinharia com base na correspondência que a principal língua de sua província era o grego, e não o latim. Trajano a certa altura chega a emitir uma opinião sobre as atividades de condicionamento físico dos gregos, greguinhos, escreve ele, indicando com isso os habitantes da província de fala grega, adoram ginástica. Mas o mais próximo que Plínio consegue captar sobre a variedade cultural é quando considera o cristianismo uma superstição perversa e rebelde e tenta compreender melhor seus rituais e cerimônias. A província da Bitina e do Ponto, como era tecnicamente conhecida, era um mundo à parte de Roma, com uma desconcertante, e às vezes exótica, mistura de tradições gregas e locais. Como outros escritores antigos tiveram a perspicácia de destacar, o ensaísta e satirista Luciano. Ele próprio é um ótimo exemplo de hibridismo cultural, pois era cidadão romano da Síria e sua primeira língua foi o grego. Dedicou uma historieta satírica a um novo oráculo muito estranho que surgiu na província apenas 50 anos após a morte de Plínio. O texto fala de uma profética serpente com cabeça humana, que acabou ficando imensamente popular, atraindo a atenção de membros da elite romana, entre eles o imperador Marco Aurélio. Luciano a ridicularizou como uma fraude para ganhar dinheiro, uma marionete feita em casa. 87. O deus serpente Glicon é imaginado de maneira impactante nessa escultura do século II d.C. O relato curto e cético que Luciano faz do culto ao deus fala de uma série de inacreditáveis façanhas que ele teria realizado para uma multidão crédula. Para historiadores contemporâneos, uma das questões mais prementes sobre o Império Romano é justamente de que modo diferenças culturais é. Extravagâncias desse tipo eram debatidas, o quanto aqueles que habitavam fora de Roma e da Itália haviam se tornado romanos, e como as pessoas das províncias se referiam às próprias tradições, religiões, línguas e, em alguns casos, literaturas, quando se dirigiam ao poder imperial, e vice-versa. Plínio não parece ter nutrido o menor interesse por essas questões. As fronteiras do Império e a expansão do Império com o I Augusto chegou a um final abrupto em IX d.C., quando, no decorrer da estabilização das conquistas romanas na Germânia, o comandante romano Publio Quintilio Varo, Publius Quintilius Varus, perdeu a maior parte de três legiões na Batalha da Floresta de Teutoburgo, ao norte da moderna cidade de Usnabruc. Foi uma derrota equiparada na imaginação romana ao desastre de canas na guerra contra Aníbal, com histórias pavorosas sobre como os soldados capturados foram sacrificados em rituais bárbaros. Por causa de violentas tempestades, contava-se que os impotentes romanos não conseguiam disparar suas flechas, atirar dardos ou mesmo manejar seus escudos ensopados. No final, as baixas chegaram bem perto de 10% das forças armadas romanas. Os restos de alguns desses romanos, e de seus animais de carga, foram descobertos há pouco no local, incluindo crânios com vestígios de feridas profundas na cabeça. O inimigo vitorioso era um rebelde germânico, Armínio Arminius, irmã, o germano, como é agora afetuosamente conhecido. Um homem que serviu o exército romano e em quem Varo confiava como se fosse um amigo leal. Armínio atraiu o Varo para uma emboscada depois de enganá-lo dizendo que estava partindo em busca de apoio local para os romanos. Como em outras ocasiões, os adversários mais efetivos das legiões eram aqueles que os próprios romanos haviam treinado. Augusto planejar expandir o território romano para o leste da Germânia, além do rio Reno. Claros indícios dessas intenções têm sido descobertos nos últimos 20 anos em escavações de uma cidade romana inacabada, em Val de Germes, 100 quilômetros a leste do rio. Seu fórum central já estava construído com uma estátua dourada do imperador a cavalo. Nunca foi concluída porque, após o desastre, Augusto desistiu dos planos de prosseguir com as conquistas, retirou-se para o ocidente e ao morrer deixou instruções de que o império não deveria ser expandido. Essas instruções não eram, porém, tão simples assim. Pois, como vimos, Augusto também deixou um modelo para o poder imperial, fundado na conquista e na tradicional proficiência militar romana. E legou a seus sucessores e ao povo romano a visão de um império romano estendendo-se sobre o mundo inteiro. Seria possível, por causa de uma única derrota, colocar de lado a profecia de Júpiter na Eneida de Virgílio, de que os romanos teriam poder ilimitado. Esse dificilmente poderia ser o espírito de Canas. Pelos 200 anos seguintes, até o fim do século II d.C., essas duas visões incompatíveis do império, consolidação versus expansão, coexistiram com surpreendente facilidade. Houve alguns poucos acréscimos ao território romano. Claudio, por exemplo, contrabalançou sua imagem decididamente no militar ao receber os créditos pela conquista da Britânia e celebrar o evento com uma procissão triunfal em 44 d.C., a primeira em cerca de 30 anos. Isso tinha um valor simbólico considerável. Era a primeira conquista romana naquelas estranhas terras além do oceano, o nosso conhecido Canal da Mancha, e transformou a temporária investida de Júlio César na ilha, 100 anos antes, em uma ocupação permanente. Mas dificilmente poderia ser considerada a expansão em grande escala. E ao longo das décadas seguintes ela seguiu para o norte e em direção à Escócia muito lentamente. A prudente avaliação do geógrafo Estrabão, escrevendo no início do século e depois de Cristo da viabilidade de se anexar à Britânia, e na realidade uma reveladora ilustração de uma cultura imperial de inédita cautela. Depois de descrever as características dos bretões, altos, de pernas tortas e esquisitos, e os recursos da ilha, cereais, gado, escravos e cães de caça, ele argumenta que o custo da guarnição iria superar qualquer rendimento de impostos que pudesse obter. Mas Cláudio precisava da glória. 88. A cabeça do cavalo dourado de Val de Germes, aqui em restauração, é um claro sinal de que, antes do revés militar de 9 d.C., a cidade estava sendo planejada como um grande centro, com todo um complemento de personagens, incluindo o próprio Augusto a cavalo. A cidade tem sido escavada em sua condição desacabada. Apenas as campanhas de Trajano levaram a alguma expansão significativa do império. Ao longo de 101 e 102 d.C. ele conquistou a Dácia, parte do que é hoje a Romênia, nas operações que são descritas em detalhes em sua coluna em Roma. Entre 114 e 117 d.C. invadiu a Misopotâmia e foi além, até o atual Irã. Foi o ponto mais oriental que o poder romano alcançou formalmente, mas não por muito tempo. Dias depois de subir ao trono em 117 d.C., Adriano abandonou a maior parte do território. O sucesso foi celebrado em uma procissão triunfal peculiarmente bizarra. Como Trajano havia morrido a caminho de casa, uma efígie tomou seu lugar no carro triunfal. E, de qualquer modo, as terras conquistadas já haviam sido tomadas de volta. 89. No coluna de Trajano o exército apresenta-se como uma eficiente máquina militar, tanto no que diz respeito à logística quanto à chacina. Aqui os soldados estão ocupados em limpar florestas na Dácia, e é possível ver o forte atrás deles. Muitos obstáculos desaceleraram as conquistas romanas. As instruções de Augusto enquanto vivo tinham uma força, mas são poucos os desejos póstumos que preservam o peso que o falecido desejou dá-lhes enquanto vivo. O fim da competitiva cultura política republicana era mais importante. Os imperadores, que reivindicavam as glórias do sucesso militar que artivessem ou não participado dos combates, estavam competindo principalmente com seus predecessores mortos. Uma rivalidade muito menos intensa do que aquela, digamos, entre Sula e Mar ou entre Pompeu e César. Isso ia de mãos dadas com um crescente sentido de que o império poderia, em termos práticos, ter limites, mesmo que a extravagante profecia da Eneida nunca viesse a ser esquecida. Isso não significava uma fronteira fixa, num sentido preciso. Sempre houve uma zona nebulosa onde o controle romano enfraquecia à medida que se avançava em território não romano. E sempre houve povos que não eram formalmente integrantes das províncias do império, mas que mesmo assim faziam o que os romanos mandavam, segundo o velho modelo de obediência. É por isso que os mapas modernos que traçam os limites do império com uma linha contínua podem ser mais enganosos do que úteis. Esses limites estavam se tornando aos poucos menos fluídos e mais importantes, como sugere o muro construído no norte da Britânia por ordens de Adriano. O muro de Adriano, como o chamamos, estendia-se por mais de 110 quilômetros, ao longo da ilha, de um litoral ou outro. Sua construção foi um enorme investimento de homens e tempo, mas é surpreendentemente difícil compreender sua real utilidade. A velha ideia de que era uma edificação defensiva contra os bárbaros não convence. É verdade que o único escritor antigo que menciona a sua construção, um biógrafo anônimo do final do século IV d.C., embora por alguma razão desconhecida ele finja estar escrevendo um século antes, refere-se ao fato de Adriano estar separando os romanos dos bárbaros. Mas dificilmente o muro pode ter dissuadido quaisquer inimigos relativamente impetuosos e bem organizados que se dispusessem a escalá-lo. Ainda mais porque boa parte dele foi construída apenas com turfa, contradizendo os trechos de pedra sólida que aparecem na maioria das fotos. Como não tinha qualquer tipo de passarela em seu topo, era pouco útil para propósitos de vigilância e patrulhamento. Já como barreira alfandegária, que é uma recente interpretação, ou como tentativa de controlar o movimento de pessoas em termos mais gerais, ele parece uma construção mais robusta do que o necessário. O que o muro afirma é o poder romano sobre a paisagem, ao mesmo tempo que sugere um sentido de conclusão. Talvez não seja coincidência que outros muros, diques e fortificações bem menos impressionantes tenham sido erguidos em outras zonas fronteiriças mais ou menos à mesma época, sugerindo que os limites do poder romano estivessem começando a assumir uma forma mais concreta. No entanto, ninguém, que olhasse em volta de Roma, e de muitas outras cidades do império, poderia ter conjeturado que o projeto de conquista do mundo havia sido refreado. Havia por toda parte imagens das vitórias romanas e das derrotas dos bárbaros. Os acordos diplomáticos com vizinhos inconvenientes eram aclamados com manifestações espetaculares, como se tivessem sido conseguidos com armas. Após um tratado de paz particularmente em glório com Tiridates, rei da Armênia, Nero persuadiu-o em 66 d.C. a viajar milhares de quilômetros até Roma, para receber sua coroa do próprio imperador, que na ocasião trajava as roupas de um general triunfante e, segundo se conta, cobriu todo o teatro de Pompeu com folhas douradas, para tornar o evento deslumbrante. Vitórias em guerras defensivas contra inimigos internos, rebeldes e invasores foram celebradas como se fossem gloriosas realizações militares em contendas travadas nos termos de Roma. A coluna de Marco Aurélio, por exemplo, concluída em 193 d.C., e que significativamente é alguns metros mais alta que a do seu rival Trajano, celebra campanhas que foram uma resposta bem sucedida, mas muito custosa, a uma invasão germânica. E por toda parte havia estátuas de imperadores em esplêndidas armaduras, e imagens de bárbaros conquistados, amarrados e pisoteados. Talvez essa tenha sido a forma mais fácil de conciliar o contraditório legado do 1º Augusto, usar a arte e a representação para compensar o fato de que, na vida real, poucos bárbaros foram vencidos. 90 O muro de Adriano, qualquer que fosse seu propósito original, ainda escala o alto dos morros no norte da Inglaterra. Provavelmente era mais simbólico do que uma barreira defensiva. Não devia ser tão difícil assim escalá-lo, mas certamente representava alguma espécie de delimitação de fronteira. 91 Uma imagem clássica do poder militar romano. O 1º Augusto, à esquerda, com uma águia a seus pés, símbolo das legiões, é emparelhado a uma figura representando a vitória. À direita, entre ambos, uma armadura, troféu de vitória militar. Fig. 41 E embaixo, esmagado, um prisioneiro nu, de braços amarrados às costas, faz parte de uma série de painéis que retratam imperadores romanos e o Império, de um santuário em homenagem aos Augustos em Afrodisas, na atual Turquia. A administração do Império na prática, embora não na imaginação romana, o Império dos dois primeiros séculos depois de Cristo tornou-se menos um campo de conquista e pacificação e mais um território a ser administrado, policiado e taxado. Cipião Emiliano e Múmio teriam ficado assombrados ao descobrir que as cidades de Cartago e Corinto, que eles haviam destruído em 146 a.C., tinham sido refundadas, por iniciativa de Júlio César, como assentamentos de soldados veteranos, e, por volta do final do século e depois de Cristo, eram duas das mais prósperas cidades em uma espécie bem diferente de mundo romano. Isso não era o resultado de algum grande plano imperial de promover um processo gradual de mudança, ou de uma série de pequenos ajustes e modificações, até onde podemos saber, mesmo sob o domínio dos imperadores, praticamente não havia nada como uma política geral para a condução do Império ou uma estratégia abrangente de posicionamento militar. A diretriz de Augusto, contrária a uma ampliação da conquista em geral, era uma rara intervenção desse tipo. Embora grandes projetos de construção, como o Muro de Adriano, possam ter resultado de alguma decisão do alto escalão, na maioria das vezes o envolvimento do imperador seguia o padrão de Trajano na Bitínia, de lidar com os problemas conforme apareciam. O imperador de fato representava uma nova camada na estrutura de comando, mas seu papel costumava ser reativo, não era um estrategista ou um planejador de olho no futuro. Plínio, em outras palavras, não foi o inquieto criador de casos que às vezes parece ser aos olhos dos modernos leitores de suas cartas, bombardeando o chefe com perguntas sobre todo tipo de trivialidades. Ele seguia a lógica da administração imperial romana, de que você só conseguia uma decisão do imperador se a solicitasse. O governo das províncias foi melhor ou mais justo nos dois primeiros séculos depois de Cristo do que havia sido no último século da república. Depende de quem você era ou de onde estava. É muito fácil comparar o diligente Plínio com Cícero ou, ainda mais óbvio, com o chantagista Verres, e afirmar, tendo por base alguns indivíduos absolutamente não representativos, ou inadequadamente representativos, que houve uma grande melhora. Alguns aspectos certamente melhoraram. Houve um gradual afastamento das grandes empresas de coletores de impostos, cujo incentivo sempre havia sido extrair o máximo de dinheiro possível da população das províncias. O sistema continuou diversificado e os publicani seguiram desempenhando seu papel. Mas uma parcela bem maior da coleta de impostos passou à responsabilidade dos locais, o que também era a opção mais barata. Na maioria das províncias também. Um oficial especialista em finanças, ou procurador, designado pelo imperador, cuidava das propriedades imperiais e supervisionava a coleta de impostos. Ele e sua equipe de escravos e ex-escravos da casa imperial, a família Caesaris, como era conhecida, podiam também ficar de olho no que o governador fazia e algumas vezes alertavam Roma. Mas a verdade é que, na prática, o padrão de governo era tão variado como sempre fora. Os julgamentos por extorsão e por práticas ilícitas nas províncias continuaram, o que pode ser um sinal tanto do persistente desrespeito às leis, como da falha em fazê-las serem cumpridas. Muitos tipos de exploração cotidiana dos habitantes das províncias eram simplesmente aceitos como prática comum. O imperador Tibério resumiu bem a ética básica do domínio romano dizendo, como reação a alguns rendimentos excessivos extraídos das províncias, quero meus carneiros tusqueados, mas não barbeados. Estava fora de questão deixar a lã dos carneiros provinciais do jeito que estavam. Uma causa constante de irritação era a necessidade de prover transporte e alojamento a oficiais romanos. O staff do governador não tinha frota própria de veículos. O mensageiro que levava correspondência para Roma, ou o governador viajando de cidade em cidade, requisitava transporte a cada necessidade, cavalos, mulas e carros. Pagavam uma pequena taxa, mas os habitantes locais não tinham escolha não ser fornecer o que era requisitado. Como talvez fosse de esperar, muitos parasitas romanos tentavam se aproveitar disso em vez de providenciar seus arranjos, complicados e custosos. Plínio deu a sua esposa um voucher oficial de viagem para que ela pudesse voltar à Itália rapidamente quando seu avô morreu. Ele sentiu necessidade, depois de feito, de confessar a Trajano que havia passado por cima das regras. O novo método de nomear governadores pode ter levado à escolha de candidatos mais responsáveis. Isso passava a ficar diretamente nas mãos do imperador, em vez de resultar de uma combinação de sorte e chicanas do Senado. Mas os critérios do imperador para fazer essa escolha não levavam em conta apenas, e talvez raramente o fizessem, a capacidade do candidato ou os interesses dos habitantes das províncias. Se Trajano quisesse de fato um administrador cuidadoso para lidar com os problemas do governo local na Bitínia, então Plínio era esse homem. Mas virou uma piada corrente, e talvez verdadeira, Quineiro nomeara seu amigo Marcos Sálvio Otão, Marcos Sálvio Zotto, um homem que compartilhava muitos dos entusiasmos do imperador, como governador da província da Lusitânia, atuais Portugal e Espanha, simplesmente para curtir mais facilmente seu caso amoroso em Roma com a ex-esposa de Otão, Popeia. Mesmo que as nomeações fossem geralmente feitas em bases menos levianas, não há indícios de que houvesse algum treinamento ou diretriz específica para o cargo, além de umas poucas instruções, mandata, dadas pelo imperador. Só nos resta tentar imaginar como um novo governador conseguia administrar durante cinco anos uma província remota e desconhecida, cuja língua nativa não compreendia, cujos estranhos costumes apenas ouvir a falar, e onde não conhecia ninguém, exceto um receoso procurador. Do seu ponto de vista, era um mergulho no escuro. O que pode se afirmar com certeza é que os romanos praticamente não fizeram nenhuma tentativa, mesmo durante essa fase mais tranquila de controle imperial, de impor suas normas culturais ou de erradicar tradições locais. Eles sem dúvida tentaram aniquilar os druidas na Britânia. Os relatos de que os druidas praticavam sacrifícios humanos e podem ter sido imensamente exagerados pelos romanos, e de qualquer modo se tratava de um ritual que não era de todo desconhecido em Roma, mas que as autoridades romanas não estavam dispostas a tolerar desses estranhos sacerdotes estrangeiros. Havia também o caso particular dos cristãos, mas eram exceções. A metade oriental do império continuou em grande parte operando em grego, não em latim. Os calendários locais não foram muito alterados, exceto por algum realinhamento ocasional ao ciclo de vida do imperador ou a celebração de seus feitos. Viajar pelo império significava transpor fuzos horários e também mover-se entre maneiras completamente diferentes de calcular as datas e as horas do dia. Como é que as pessoas conseguiam administrar seus compromissos é um mistério. As tradições locais floresceram em todos os aspectos, da roupa, calças e capas gregas. A religião era um mundo repleto de deuses e festas, com grande variedade, cujas singularidades eram enfatizadas quando narradas. A serpente oracular com cabeça humana não parece tão estranha assim quando comparada ao egípcio Anubis, parte chacal, parte humano, ou a chamada deusa síria, também satirizada por Luciano, em cujos rituais os participantes supostamente escalavam imensos falos de pedra no santuário da deusa. Os romanos podem muito bem não ter desejado impor nenhuma dessas normas, mas mesmo que esse tivesse sido seu objetivo, não havia mão de obra para isso. Uma estimativa razoável avalia que em todo o império, em qualquer época, sempre houve menos de 200 administradores da elite romana, e talvez mais uns poucos milhares de escravos do imperador, enviados do centro imperial para governar um império de mais de 50 milhões de pessoas. Plínio refere-se apenas ao seu delegado, Legatus, e ao procurador. Mas então, como conseguiam isso? O exército é uma das respostas. Nas primeiras décadas do período dos imperadores, os soldados passaram cada vez mais a ser recrutados fora da Itália. Eram habitantes das províncias que na prática aguardavam o império. Cada vez mais estacionados nas fronteiras do mundo romano, a uma distância segura de Roma. Segundo o modelo de Augusto, e muito envolvidos em tarefas administrativas. Isso fica bem ilustrado em cartas e documentos, recuperados nos últimos 40 anos. Nas escavações da pequena base do exército de Vindulanda, ao sul do Muro de Adriano, que abrigava uma unidade da guarnição romana. Originalmente escritos sobre cera, e preservados pelos leves traços deixados na madeira que sobreviveu embaixo, eles datam do início do século II d.C. Esse é o outro lado do mundo romano, mas trata-se de escritos mais ou menos contemporâneos à correspondência entre Plínio e Trajano. Os documentos transmitem uma impressão da vida nos quartéis romanos muito diferente da imagem usual de um regime exclusivamente masculino. Altamente militarizado, certamente, fornecem pistas de escaramuças armadas e de alguns comentários depreciativos a respeito dos nativos. Assim como Trajano se refere aos greguinhos, Graeculi, que adoravam ginástica. Algum soldado do Muro refere-se aos pequenos bretões, Britunculi, um diminutivo similarmente paternalista, atirando seus dardos sem conseguir montar a cavalo. Mas o que é especialmente interessante é o lado do cotidiano doméstico e de manutenção da casa em Vindulanda. Uma das cartas é um convite para uma festa de aniversário endereçado pela mulher do comandante do campo a uma amiga, e é descoberta nas escavações de um significativo número de sapatos de couro de mulheres e crianças. Apesar da proibição legal de casamentos de soldados em serviço, confirma a presença de mulheres na base. Claro, os sapatos não podem nos dizer o que faziam exatamente aqueles que os usavam ou quanto essas pessoas tinham presença permanente. Mas há bons indícios de que havia uma vida familiar ali. Igualmente revelador é um relatório da força, um registro dos soldados da base e daqueles que cumpriam obrigações externas. Mais da metade dos 752 estavam ausentes ou indisponíveis para o trabalho. desses, 337 estavam num campo vizinho, 31 doentes, inflamação dos olhos era um problema maior do que os ferimentos, e quase 100 ocupavam-se de outras responsabilidades. 46 estavam a 500 quilômetros dali em Londres, como guarda-costas do governador. Um ou mais haviam sido designados para um cargo não especificado, e vários centuriões, oficiais subalternos, cumpriam serviço em outras partes do país. Isso corresponde perfeitamente a uma das preocupações de Trajano em suas cartas a Plínio. Havia muitos soldados fora de suas unidades. A outra resposta para como os romanos administravam é que as populações locais desempenharam um grande papel na condução do império, por meio das vilas e cidades ao longo do mundo romano que Roma apoiou ou fundou. O cidade, Polis, foi a instituição definidora na Grécia e no Oriente, muito antes da chegada de Roma, e continuou sendo depois, às vezes com considerável injeção de dinheiro romano. O imperador Adriano, por exemplo, patrocinou grandes programas de construção em Atenas, no norte e no oeste do império, onde isso não ocorreu. A fundação de cidades a partir do zero, segundo um modelo romano, foi o impacto mais significativo da conquista romana na paisagem provincial. Era isso exatamente que as forças de Augusto haviam feito em Val de Germis, antes que o imperador desse ordem de retirada. E muitas das cidades da moderna Bretanha, incluindo Londres, devem ser os locais aos romanos. Algumas foram mais bem sucedidas que outras. Pode haver uma história triste por trás daquela piscina ao ar livre em estilo mediterrâneo das Termas de Viriconium, na atual Orocheter, perto da fronteira entre Inglaterra e Gales, que não sobreviveu a muitos invernos gélidos e logo virou o depósito de lixo da cidade. E os hábitos da vida urbana devem ter feito pouco ou nenhum sentido para a maioria da população, que continuou a viver, como sempre, no campo. Mas no Ocidente, assim como no Oriente, uma rede de cidades mais ou menos autogovernadas passou a ser o alicerce da administração romana. Só quando se achava que as coisas estavam indo mal é que alguém como Plínio interferia. Houve urbanização em uma escala sem precedentes. As elites provinciais, ou nativas, que viviam nessas cidades agiram como cruciais intermediários entre o governador romano, com seu pequeno staff, e a população provincial de forma geral. É por meio dessas elites que a maior parte dos impostos foi recolhida e que um grau aceitável de lealdade, ou pelo menos de ausência de problemas, foi assegurado. Foram provavelmente também alguns de seus membros que entraram em contato com o novo e inseguro governador quando ele deu os primeiros passos na província. Os detalhes desses arranjos e encontros devem ter sido muito diferentes nas diversas partes do império. Os salões literários da Atenas romana não tinham praticamente nada em comum com as cervejarias ao ar livre da Colchester romana. Mas a mesma lógica subjacente operou por todo o império. E hierarquias locais preexistentes foram transformadas em hierarquias que serviam a Roma. E o poder dos líderes locais foi subordinado às necessidades do governador imperial. Na Britânia, um governante nativo de nome Togido Bnus foi um exemplo clássico. Ele havia ficado do lado romano quando as forças de Cláudio invadiram em 43 d.C. e provavelmente era uma espécie de aliado antes disso. Pois por mais remota e rural que a Britânia fosse, havia vínculos entre sua aristocracia e o continente europeu desde pelo menos a época das invasões de César na década de 50 a.C. Togido Bnus pode ou não ter sido o dono da grande vila perto de Xichester. Hoje conhecida majestosamente como Palácio Romano de Fishburne. A conexão é apenas conjetura. Mas ele certamente recebeu a cidadania romana e com ela o novo nome de Tiberius Claudius Togido Bnus. E há clara evidência de que continuou a agir como fonte local de autoridade nas áreas pacificadas da nova província. O que havia originalmente por trás desse sistema de governo era muito mais uma mera necessidade do que uma visão ideológica. Fora das áreas de combate ativo, os romanos estavam em número muito pequeno para governar de outra forma. Mas o caráter do domínio imperial era cada vez mais definido por sua colaboração com a elite dos povos dominados. Eles por sua vez identificavam cada vez mais seus interesses com os dos romanos. Tanto em termos culturais como políticos, acabou predominando a sensação de que tinham participação no projeto romano. Como gente de dentro, mais do que de fora. E alguns dos mais bem sucedidos assumiram, no devido tempo, um lugar como cidadãos romanos do governo central de Roma. Para esses homens e suas famílias, a experiência do domínio romano fazia parte da experiência de tornar-se romano. Essa inscrição do século e depois de Cristo, de Chichester, sul da Inglaterra, registra a dedicatória de um templo a Netuno e Minerva, para o bem-estar da casa imperial literalmente, da divina casa. O templo foi erigido sob a autoridade de Tiberius Claudius Togidubnus. Aqui restaurado como Cogidubnus. A autografia é incerta. Romanização e resistência O historiador Tácito faz comentários sagazes, e cínicos, sobre esse processo de romanização, como costuma ser chamado agora. Aparecem na curta biografia que escreveu do seu sogro, Cneu Júlio Agricola, Guinael Július Agricola, governador da Britânia de 77 a 85 d.C., um período excepcionalmente longo. A maior parte do relato de Tácito diz respeito às bem-sucedidas operações militares na província, à extensão do poder romano para o norte até a Caledona Escócia, e ao ciúme do imperador Domiciano, que recusou conceder agrícolas honras e glórias que merecia por seu sucesso. A biografia é ao mesmo tempo uma crítica à autocracia e um elogio do distinto parente de Tácito. A mensagem que sobressaia é que o regime imperial não dava lugar à tradicional virtude e competência militar romanas. Ocasionalmente, porém, Tácito se volta para os aspectos civis do governo de Agricola na província. Alguns dos tópicos são bem rotineiros e não pareceriam fora de lugar nas cartas de Plínio, que era amigo de Tácito nos círculos literários de Roma no início do século II d.C. Agricola é elogiado por manter seu ambiente doméstico sob rígido controle e uma tarefa tão dura para muitos como a de governar a província. Ele também coibiu abusos nas solicitações do exército, investiu dinheiro para melhorar as cidades da Britânia, com novos templos e edifícios públicos em estilo romano. É bem mais surpreendente descobrir que ele tinha uma política educacional local. Procurou assegurar que os filhos da elite provincial fossem educados nas artes liberais literalmente as disciplinas intelectuais adequadas para ser livre, e na língua latina. E logo, como Tácito coloca, os britões já estavam vestindo togas e dando os primeiros passos no caminho da depravação, graças aos pórticos, as termas e aos banquetes. Ele resume-se em uma frase incisiva. Eles, em sua ignorância, davam a isso o nome de civilização, mas na realidade era parte de sua escravização humanitas vocabatur, com par servitutis e sete. Esse aspecto vem tendo imensa influência, positiva ou negativa, nas tentativas modernas de se compreender como o Império Romano funcionava. Em certo sentido, é a mais aguda análise a respeito do governo romano na parte ocidental do Império, mas não no Oriente, nenhum oficial de Roma teria sonhado em instruir os gregos em civilização dessa maneira. Apesar da atitude esnob de Tácito em relação à ingênua ignorância daqueles pobres provincianos, que não deixaram nenhum relato escrito do seu ponto de vista a respeito dessas transições, apesar de seu cinismo investir a escravidão de sofisticação, ele captou com precisão a conexão entre cultura e poder, e compreendeu também que, ao se tornarem romanos, os britões estavam desempenhando o papel até então reservado aos conquistadores. Mas em outros aspectos os comentários de Tácito dão uma impressão muito enganosa do que estava acontecendo. Para começar, se Agrícola realmente promoveu um programa organizado de educação da maneira que Tácito sugere, inculcando hábitos romanos aos altos escalões da sociedade britânica, ele foi o único governador provincial, até onde se sabe, a fazer isso, a romanização não costumava ser algo imposto de cima, diretamente. Era muito mais consequência de uma opção das elites provinciais por uma versão da cultura romana. Era de baixo para cima, e não o contrário. Tácito sem dúvida teria objetado que, dado o equilíbrio de poder militar e político tão esmagadoramente em favor de Roma, não se tratava exatamente de uma livre escolha. É verdade. Mas, mesmo assim, em um nível prático, cotidiano, a população urbana mais ou menos bem de vida da província tornou-se agente de sua própria romanização, e não objeto de uma campanha romana orquestrada de reprogramação cultural ou de missão civilizatória. A evidência arqueológica deixa claro que eles optaram por novas formas romanas em tudo, da arquitetura e urbanismo, passando por louças de barro e utensílios de cozinha, até tecidos, comida e bebida. São poucos os itens de escolha romanos encontrados enterrados na Britânia mesmo antes da conquista de 43 d.C. E já no início do século I antes de Cristo, o mesmo visitante grego que ficará chocado ao ver cabeças inimigas espetadas à entrada das cabanas também constatou que, apesar do que César tivesse dito sobre a aversão dos locais pela uva, os ricos do local haviam começado a tomar vinho importado, deixando a tradicional cerveja para os pobres. Por volta do início do século II d.C., havia menos cervejarias ao ar livre e mais vinheirias na romana Colchester. Pelo menos é o que os fragmentos sobreviventes de jarros usados para o transporte de vinho sugerem. É, pela primeira vez, no início de outra longa tradição cujas origens se amontam ao Império Romano. Uma substancial quantidade de vinho estava sendo produzida no que é agora a França, superando em desempenho as safras italianas. Havia aqui uma dinâmica combinação de forças em ação. De um lado, o poder de Roma tornava a cultura romana uma meta desejável. De outro, a tradicional abertura de Roma significava que aqueles que quisessem fazer do jeito romanos seriam bem-vindos. E, é claro, isso interessava a estável manutenção do domínio romano. Os principais beneficiários, ou vítimas, como Tácitos via, eram os ricos. Mas eles não eram os únicos a criar uma identidade romana para si mesmos. Um surpreendente vislumbre de uma maneira diferente de se tornar romano vem da cerâmica do sul da Gália, que durante um bom nos séculos e dois depois de Cristo, produziam em escala industrial algumas das mais características louças de mesa vermelho brilhante romanas. Os nomes de muitos dos ceramistas individuais foram preservados em registros e listas encontrados no sítio arqueológico da cerâmica. Ainda há discussões sobre a maneira correta de ler esses nomes, mas eles parecem ser uma mistura de nomes tipicamente romanos, verecundus, lucundus, e celtas, petrecos, matugênus. Isso não ocorre dessa maneira nos próprios objetos de cerâmica. Quando esses mesmos homens estamparam seus nomes nos pratos e tigelas que seriam postos à venda, muitos adotavam versões romanizadas. Petrecos chamava a si mesmo quartus. Matugênus virava Félix. Pode ter havido aqui um pouco de incentivo comercial. Clientes que compravam cerâmica em estilo romano produzida no sul da Galia talvez fossem mais atraídos por um fabricante de nome romano. Mas também é possível que, para a face pública de seu comércio, esses artesãos bem-sucedidos, mas relativamente humildes, vissem a si mesmos como um pouco romanos e adotassem uma versão de romanidade. Versão é uma boa maneira de expressar esse fenômeno. Porque outro problema da análise de Tácito é que ela implica uma oposição simples entre as culturas nativa e romana. Um único espectro, ao longo do qual fosse possível demarcar graus de romanidade. Tojidobnus, o novo cidadão romano bebedor de vinho, ficaria mais adiante na linha do que Petrecos, o ceramista, que usava um epíteto latino para o seu trabalho. Mas pode ter sido celta em muitos outros aspectos. Na realidade, a interação entre Roma e outras culturas do Império é impressionante pela variedade de formas que assumi pelas versões híbridas que resultavam disso. Pelo mundo romano, emergiram todos os tipos de diferentes amalgamas culturais, a partir de tentativas locais particulares de adotar, acomodar ou resistir ao poder imperial. 93. Retrato de Trajano no estilo de um faraó, do templo de Ator em Denderá, Egito. O quanto isso é romano ou egípcio depende do observador. Trata-se de Trajano assimilado à cultura egípcia, ou de Trajano inserindo-se nas convenções da comunidade provincial. Os sinais vão das imagens dos imperadores romanos na província do Egito, todas elas apresentadas como se fossem tradicionais faraós egípcios. A vistosa escultura na fachada do templo de Sulis-Minerva na cidade romana de Bat, no sul da Inglaterra, em alguns aspectos. Ela é um dos mais claros exemplos de romanização. Fazia parte de um templo clássico construído. Segundo um desenho desconhecido na Britânia antes da conquista romana, foi colocada em honra a uma divindade celta. Solis, agora vista como equivalente à romana Minerva, lhe inclui vários elementos, desde o disco em folha de carvalho às figuras de apoio da vitória, extraídos diretamente do repertório tradicional romano. Mas ao mesmo tempo é um evidente exemplo de uma cultura provincial que não consegue chegar a ser romana ou que se recusa a ser romana. O caso mais notável desse tipo de interação é encontrado nas províncias do mundo grego, onde ocorreu um extraordinário renascimento literário e cultural, como resultado do que poderíamos chamar agora de confronto colonial. No primeiro período da expansão militar romana de ultramar, iniciada no século III a.C., a literatura e as artes visuais romanas se desenvolveram em diálogo com os modelos e predecessores gregos. O poeta Horácio exagerou quando, no final do século e antes de Cristo, resumiu o processo como de simples encampação cultural. A Grécia, uma vez conquistada, conquistou seu selvagem vencedor e trouxe a cultura para a rústica terra do lácio melhor em latim. Gracia capta ferum victorum sepite atiatis intulite agrestilatio. Era uma inter-relação bem mais complexa do que isso, como mostra a própria poesia de Horácio. Uma combinação característicamente romana de homenagem à cultura grega, de transformação ambiciosa dos modelos literários gregos e de celebração das tradições latinas. Mas, seja como for, ele tinha razão. No Império Romano dos dois primeiros séculos d.C., o confronto assumiu um rumo diferente. Não é que muitos gregos, como muitos bretões, adotassem hábitos como banhar-se ao estilo romano e assistir a lutas de gladiadores. A transformação da cultura local no Oriente não tinha nada da radicalidade do Ocidente. Mas os sofisticados gregos não torciam necessariamente o nariz para os brutais e sangrentos esportes romanos. Há clara evidência de que os teatros e estádios gregos foram adaptados tanto para gladiadores como para caçadas de animais ferozes. Vestígios da fixação de redes para proteger o público dos animais são um sinal claro. Mas o desdobramento de maior impacto foi a expansão da literatura em grego, no qual o poder de Romo paira nos bastidores ou é diretamente mencionado, como sátira brincalhona, resistência, passiva, curiosidade ou admiração. A quantidade de material desse tipo é imensa. A grande maioria da literatura grega antiga que sobreviveu vem desse período do domínio imperial. Para termos uma ideia da escala, a obra de apenas um desses autores, Plutarco, do século II d.C., biógrafo, filósofo, ensaísta e sacerdote do famoso oráculo grego de Delfos, abrange tantas páginas modernas quanto toda a obra que sobreviveu do século V a.C., desde as tragédias de Esquilo à história de Tucídides. Os escritos gregos do império vão de elaborados elogios ao domínio romano a óbvios exercícios de sua rejeição. Em 144 d.C., por exemplo, Publio Helio Aristides, Publius Helius Aristides, mais conhecido como hipocondríaco que escreveu vários volumes sobre suas doenças, pronunciou seu discurso em homenagem a Roma diante do imperador Antonino Pio. Pode ter produzido bom efeito no dia, mas hoje constitui uma leitura tediosa. Mesmo para aqueles acostumados a investigar as entrelinhos dos panegíricos, Roma superou todos os impérios anteriores, trazendo paz e prosperidade ao mundo inteiro. Possam todos os deuses e seus filhos serem invocados para garantir que o império e sua cidade floresçam para sempre e não cheguem a um término até que as pedras flutuem nos mares. Mais ou menos à mesma época, Pausanias escreveu os dez volumes da sua descrição da Grécia, O Peregesis, onde dá ao domínio romano o tratamento exatamente oposto, uma silenciosa erradicação qualquer que tenha sido seu histórico. Não sabemos praticamente nada sobre a vida de Pausanias. Conforme ele guia seus viajantes pelos monumentos, paisagens a costumes da Grécia, de Delfos ao Peloponeso ao Sul, ele simplesmente omite menções à maioria dos edifícios de seu trajeto erigidos por romanos ou pelo dinheiro de Roma. Este não era bem um guia no sentido moderno, mas uma tentativa literária de fazer o relógio voltar atrás e recriar a imagem de uma Grécia sem Roma. 94. Embate. Há uma lacuna entre a estrutura rigidamente clássica dessa fachada e a figura central de barba. Ela tem sido interpretada como uma imagem celta da Górgona clássica, que tinha serpentes em vez de cabelos. Mas a Górgona era uma figura feminina e essa parece masculina. Ou seria a face do oceano? No entanto, foi o prolífico Plutarco que fez a tentativa mais sistemática de definir a relação entre Grécia e Roma. Dissecou suas diferenças e similaridades e imaginou o que poderia ser uma cultura greco-romana. Em seus volumes de ensaios, sobre temas muito diversos, desde como ouvir palestras e diferenciar um lisonjeador de um amigo a uma descrição das vestes do seu santuário de Delfos, ele explora os detalhes de religião, política e tradições que distinguem ou unem as duas culturas. Por que? Pergunta ele. Os romanos definem o início de um novo dia e meia-noite. Porque as mulheres de Roma se vestem de branco quando estão de luto. Mas é o seu vidas paralelas que se mostra especialmente revelador. Uma série de pares de biografias. 22 pares ainda sobrevivem. Baseados nas histórias de vida de uma figura grega e uma figura romana. Com uma breve comparação no final. Ele junta dois pais fundadores. Romulo e o grego igualmente lendário Teseu. Dois grandes oradores. Cícero e o ateniense Demóstenes. Dois famosos conquistadores. Júlio César e Alexandre. O grande. E um par de traidores igualmente célebres. Coriolano e seu contemporâneo. O glamouroso mas pouco confiável ateniense Alcibiades. Historiadores modernos tendem a separar esses pares em histórias de vida individuais. Isso é ignorar totalmente o ponto de vista de Plutarco. Não se trata apenas de biografias. Mas de uma tentativa de avaliar os grandes homens. E foram de fato grandes homens. Da Grécia e de Roma. Um em relação ao outro. E refletir sobre as forças e fragilidades relativas das duas culturas. E sobre o que significava ser grego ou romano. São biografias sutilmente ambivalentes. Colocam os sujeitos romanos no mesmo nível dos antigos heróis gregos. E a partir da outra perspectiva. Tornam os personagens do passado grego comparáveis àqueles que então governavam o mundo. Sob certo aspecto. Cumpria um projeto esboçado 250 anos antes por Políbio. Que como refém grego em Roma. E amigo dos cipiões. Havia sido o primeiro a tentar essa antropologia política intercultural de Roma e seu império. E a buscar explicar sistematicamente as razões pelas quais a Grécia havia perdido para Roma. O movimento livre e a interação cultural que definiu o império romano não era algo que tivesse lugar apenas na cabeça das pessoas. Fossem elas humildes ceramistas ou teóricos antigos. E não era uma questão dos diferentes tipos de composições locais do poder de Roma. Embora isso fosse uma parte importante. Havia também grandes movimentos de pessoas e bens por todo o império. Que intensificavam essa diversidade cultural e ao mesmo tempo geravam enormes lucros para alguns enquanto transformavam outros em vítimas. Era um mundo em que as pessoas podiam. Como nunca antes nessa escala. Fazer suas casas. Fortunas ou túmulos a milhares de quilômetros de onde haviam nascido. Em que a população de Roma dependia de um suprimento básico de comida cultivada nas margens do império. E no qual o comércio difundia novos gostos, cheiros e luxos, especiarias, marfim, ambar e sedas. De uma ponta a outra do Mediterrâneo. E mais longe ainda. E não apenas para os super ricos. Entre as preciosas poças de uma casa relativamente comum de Pompeia havia uma delicada estatueta de marfim feita na Índia. E um documento de Vindulanda mostra a quantidade de pimenta, do extremo oriente, que estava sendo vendida a guarnição local. As rotas para a Itália, provenientes do resto do império, eram um importante eixo desse movimento. Tudo o que Roma queria era absorvido para dentro da metrópole. E pessoas eram uma dessas commodities. Embora a cidade fosse super populosa, as altas taxas de mortalidade significavam que havia sempre espaço e necessidade de mais gente. Algumas dessas pessoas eram escravos obtidos na guerra ou, provavelmente, a essa altura, vítimas de um impalatável tráfico de pessoas, que fazia das margens do mundo romano um lugar perigoso para se viver. Outros devem ter migrado para a cidade movidos por esperanças e aspirações, ou pelo desespero. Suas histórias em grande parte se perderam para nós. Mas o curto epitáfio de um jovem chamado Menopilos, que morreu em Roma, vindo da Ásia e talentoso em música nunca proferi palavras de ofensa, e fui amigo das musas, dá uma pista das ingênuas ambições de alguns daqueles que achavam que as ruas da capital eram pavimentadas de ouro. Os produtos naturais do império, seus luxos e curiosidades, também chegavam em abundância a Roma e indicavam o status da cidade como potência imperial. Árvores balsâmicas da Judeia foram exibidas no desfile triunfal de 71 d.C. Animais exóticos capturados na África, de leões a avestruzes, eram sacrificados na arena. Atraentes mármores coloridos, escavados em locações remotas, decoravam teatros, templos e palácios na capital. Imagens de bárbaros subjugados não eram as únicas que representavam o domínio romano. Também exerciam esse papel as cores dos pisos sobre os quais caminhavam os romanos nos mais majestosos edifícios da sua cidade. Eram pedras que equivaliam a uma afirmação e a um mapa do Império.95 Uma estatueta indiana, sem dúvida um bem precioso, encontrada em uma casa de Pompeia. Como ela veio da Índia é um mistério. Talvez tenha sido trazida diretamente por alguém que negociava com o Oriente, ou tenha passado por diversas mãos, graças a uma série de conexões indiretas entre Roma e o mundo exterior. Elas também indicam enorme esforço, tempo e dinheiro que os imperadores estavam dispostos a dedicar, a fim de ostentar seu controle sobre possessões distantes. Um exemplo, sustentando o pórtico do Panteão do Imperador Adriano, concluído na década de 120 d.C. Havia 12 colunas, cada uma com 12 metros de altura e esculpida a partir de um único bloco de granito cinza egípcio. Isso não chega a ser, aos olhos modernos, um material espetacular, mas era uma pedra de imenso prestígio, usada em vários projetos imperiais. Em parte porque era encontrada apenas em um lugar distante, a 4 mil quilômetros de Roma, no Mons Claudianos, a montanha de Claudio, imperador que primeiro financiou os trabalhos ali, no meio do deserto oriental do Egito. Era com grande dificuldade que colunas desse pórtico podiam ser escavadas e transportadas até Roma em uma só peça. 96. Panteão de Adriano Com as exóticas colunas egípcias sustentando o pórtico, é uma construção enganosa. Embora em sua forma atual seja uma obra de Adriano, as letras de bronze no frontão proclamam que foi construída pelo colega de Augusto, Marco Agripa. Ele certamente estava por trás de uma versão anterior do templo, mas o edifício posterior de Adriano era inteiramente novo, e sua referência à Gripa foi um ato piedoso. Escavações no Mons Claudianos ao longo dos últimos a 30 anos revelaram uma base militar, pequenas vilas para os trabalhadores nas pedreiras e um centro de suprimentos e transporte, e trouxeram à luz várias centenas de documentos escritos, com frequência agrafados sob pedaços reciclados de cerâmica quebrada. Uma alternativa a práticas tabuletas de cera, que dão uma pista da organização e dos problemas. A provisão de comida e bebida era só a primeira delas. Havia uma complexa rede de suprimentos de praticamente tudo, que nem sempre funcionava por favor. Mande dois filões de pão, porque não chegou. Nenhum trigo aqui até agora. Lê sem uma carta suplicante. A água era racionada. Um dos documentos é uma lista de distribuição de água que enumera 917 pessoas trabalhando nas pedreiras. O trabalho era fatigante. Cada uma das colunas do panteão deve ter exigido três homens trabalhando por bem mais de um ano para cortá-la e desbastá-la. E ocasionalmente, como alguns dos documentos atestam, um monólito inacabado podia rachar e exigir que o trabalho começasse de novo. O transporte era um obstáculo seguinte, especialmente porque as pedreiras ficavam a cerca de 150 quilômetros do Nilo. Uma carta em papiro do Mons Claudianos implora um oficial local que mande suprimentos de cereais. Pois as pedreiras tinham uma coluna de 15 metros peso, 100 toneladas, pronta para ser despachada. Mas a comida para os animais de carga que a levariam até o rio estava no fim. Mesmo no caso do panteão, fica claro que nem tudo seguiu conforme planejado. Alguns aspectos um pouco estranhos do desenho do edifício concluído indicam a possibilidade de os arquitetos de Adriano terem contado com 12 colunas de 15 metros. Mas na última hora descobriram que tudo que as pedreiras conseguiram fornecer foram 12 colunas de 12 metros. As pedras transportadas do Mons Claudianos são um exemplo incomum do movimento de bens pelo mundo romano. Esse movimento ficou em grande parte nas mãos da administração imperial, sustentada por soldados. E é difícil não suspeitar que a intenção em parte foi ostentar a capacidade romana de levar a cabo virtualmente impossível. Uma reductiva e absurdo um do poder romano ponto mas em muitos outros mercados, quer se tratasse de coisas essenciais ou de artigos de luxo, o comércio e o lucro expandiram-se muito no império. Sobrevivem registros eloquentes de homens que tiveram muita sorte em todo tipo de empreendimento comercial. Um papiro de meados do século II d.C. liste os bens, com seu valor em dinheiro, trazidos em um único navio do sul da Índia para o Egito, com destino a Roma. Valiam, descontados os impostos, mais de 6 milhões de cistercios, o equivalente na época a uma propriedade senatorial respeitável. Plino comprar uma propriedade grande, mas um pouco degradada, por 3 milhões. E a carga incluía cerca de 100 pares de presas de elefante, caixas de azeite e especiarias, e muito provavelmente grande quantidade de pimenta. Um homem chamado Flávio Zeux não estava exatamente nesse nível, mas seu epitáfio, encontrado na antiga cidade Têxtil de Herópolis, no sul da atual Turquia, gaba-se de que ao longo de sua carreira havia feito 72 viagens contornando Cabo Malé, no extremo sul do Peloponeso, em seu caminho até Roma para vender tecidos. Uma realização que merecia ser ostentada. 97 O local do Mons Claudianus, de onde o famoso granito cinza das colunas do Panteão foi escavado, a quase 50 quilômetros de distância pelo deserto havia outra pedreira, Mons Porpirites, fonte de pórfiro. Eram literalmente operações militares, servindo às necessidades de construção do Estado Romano. Indo além desses empreendedores individuais, o quadro geral é revelado por fatos e cifras bem menos glamourosos, mas ainda mais impressionantes, a respeito dos suprimentos básicos. Uma pequena colina à margem do rio Tibre, em Roma, hoje conhecida como Monte Testáxio Montanha Pote Quebrado, reflete melhor do que qualquer outra coisa a escala do comércio de suprimentos alimentícios básicos para manter um milhão de residentes na cidade, e a rede logística exigida para sustentá-lo. Apesar de sua aparência, essa não é uma colina natural, e sim os restos de um depósito de lixo romano, basicamente fragmentos quebrados de 53 milhões de recipientes de azeite, ou seja, ânforas de barro com capacidade de aproximadamente 60 litros cada. Quase todas foram importadas do sul da Espanha, ao longo de 100 anos, de meados do século II a meados do III d.C. faziam parte de um enorme comércio de exportação que transformou a economia da Espanha em uma monocultura, que fornecia à cidade de Roma apenas uma parte da demanda. Numa estimativa geral, o requisito básico chegava a 20 milhões de litros de azeite por ano, para iluminação e limpeza, além de culinária, 100 milhões de litros de vinho e 250 toneladas de cereais, quase tudo vindo a Roma de fora da Itália. A mobilidade do império, porém, não se restringia ao eixo entre o centro metropolitano e o restante do mundo romano. Um dos principais desdobramentos do império nos primeiros dois séculos d.C. foi ter se tornado um território através, em torno e dentro do qual as pessoas circulavam, muitas vezes. Sem passar por Roma, o tráfego não fluía simplesmente entre o centro e a periferia. Há várias maneiras de rastrear esse movimento. A mais atualizada envolve examinar evidências de esqueletos humanos, particularmente as bocas. A análise científica moderna mostra como marcas distintivas de clima, suprimento de água e dieta de crianças em fase de crescimento deixam vestígios nos dentes de adultos, fornecendo pistas sobre o local em que qualquer pessoa morta cresceu. Os estudos são ainda bastante provisórios, mas parecem indicar que uma substancial proporção da população urbana, digamos, da Britânia romana, cresceu em regiões climáticas diferentes daquela em que morreu. Algumas dessas viagens podem ser rastreadas a partir das histórias de pessoas que morreram perto do muro de Adriano. A imagem frequentemente invocada de um bando de soldados miseráveis da ensolarada Itália obrigados a suportar a névoa, geada e chuva do norte da Britânia é muito enganosa. A guarnição era em grande parte composta por forças recrutadas em lugares igualmente enivoados, do outro lado do canal da Mancha, onde hoje ficam Holanda, Bélgica e Alemanha. Mas ainda assim havia indivíduos de lugares mais afastados, até dos extremos opostos do império. Eles abrangem desde Victor, ex-escravo de um soldado de cavalaria, cujo túmulo o identifica como um muro, até um dos mais destacados romanos da província. Quinto Lólio Úrbico, Quintus Lólius Úrbicus, governador da Britânia entre 139 e 142 d.C. Graças aos felizes achados podemos identificar tanto trabalho de construção, que ele patrocinou no norte da Britânia, como o túmulo familiar encomendado no outro extremo do mundo romano, em sua cidade natal, te diz, como é hoje. Chamada, no norte da Argélia, 98. O monte Testaque se chama das colinas, e depósitos de lixo, mais surpreendentes do mundo, constituído quase todo por ânforas quebradas, usadas no transporte de azeite da Espanha. Não podiam ser reutilizadas porque o óleo que penetrava nas paredes do recipiente ficava rançoso. A mais evocativa de todas é a história de Baratis, natural de Palmeira, na Síria, que trabalhava perto do muro de Adriano no século II d.C. Não se sabe o que o levou a atravessar 6.500 quilômetros. Talvez a viagem mais longa que alguém deste livro tenha feito, pode ter sido motivada por comércio, ou ele talvez tivesse alguma conexão com o exército. O caso é que se instalou na Britânia por tempo suficiente para se casar com Regina Creny, uma ex-escrava britânica. Quando ela morreu aos 30 anos, Baratis homenageou-a com uma lápide, perto do Forte Romano de Arbeia, na atual South Heldes. A lápide retrata Creny, que, como epitáfio deixa claro, havia nascido e sido criada ao norte de Londres, como uma imponente matrona de Palmeira, e embaixo do texto em latim, Baratis escreveu o nome dela na língua aramaica de sua terra natal. É um memorial que resume bem a circulação de povos e a mistura cultural que definiu o Império Romano, e levanta questões ainda mais estimulantes. Quem Creny achava que era, ela teria se reconhecido como essa digna senhora de Palmeira, e o que o casal teria achado da Roma em cujo mundo vivia. 99. A figura de Regina em sua lápide é similar a muitas encontradas em Palmeira, mas o texto latino embaixo explica que Baratis, o palmireno, ofereceu isso para Regina, ex-escrava e esposa, 30 anos de idade, da tribo dos Catovelonianos. Não está dito de forma explícita, mas ela provavelmente havia sido sua própria escrava. A produção do memorial é um quebra-cabeça interessante. Será que Baratis forneceu um esboço do que queria algum escultor local? Ou já havia um artesão em solte ou desfamiliarizado com o estilo? Eles criam desolação e chamam isso de paz. Certamente havia também forte oposição a determinados aspectos do domínio romano. Integração, mobilidade, luxos e lucro comercial eram apenas um dos lados da história do Império. O outro incluía desobediência e sonegação de impostos, resistência passiva e protestos populares, com frequência dirigidos tanto às elites locais quanto aos romanos. Mas rebelião aberta, armada, contra a ocupação romana parece ter sido fato raro nos dois primeiros séculos depois de Cristo. Alguns rebeldes valentes, embora no final sempre subjugados, que enfrentaram o invencível poder de Roma viraram heróis e heroínas lendárias de nações modernas. Quer se trate de Irmã, o Germano ou de Boa de Ceia, Boudica, cuja majestosa estátua de bronze ergue-se orgulhosamente junto ao parlamento às margens do Tamisa. E a fortaleza de Massada, onde em 73 d.C. cerca de 900 rebeldes judeus, após longo cerco, preferiram o suicídio à rendição. É hoje um monumento nacional israelita. Mas são exceções. O Império Romano não foi um império de insurreições. Essa impressão pode ser um pouco enganosa. As autoridades romanas, como vários estados modernos, tinham grande interesse em erradicar rebeliões políticas sustentadas por princípios, vendo-as como uma forma de traição, agitação ou simplesmente como crime. É impossível conhecer as aspirações dos chamados bandidos que trouxeram problemas para os governadores romanos em muitas partes do mundo. O demarcaram onde ficavam exatamente os limites entre salteadores de estrada e dissidentes ideológicos. E quando os judeus em Jerusalém recorreram à violência no reinado de Claudio, depois que um soldado romano se expôs no templo, foi apenas um distúrbio, ou deve ser visto como a centelha de uma rebelião incipiente, esmagada pelas autoridades romanas na província à custa da vida de milhares de judeus. Além disso, imperadores sedentos de glória militar podiam achar conveniente representar a supressão de uma insurreição interna como se fosse uma conquista externa nos moldes da velha tradição. O arco erigido em celebração ao triunfo de Vespasiano e Tito sobre os judeus em 71 d.C., antes da vitória romana final em Massada, não dá nenhuma pista de que a vitória havia sido contra rebeldes internos armados, e não contra um inimigo externo. As rebeliões que conhecemos não foram obra de nacionalistas com altos princípios ou de fanáticos. Livrar-se dos romanos nunca equivaleu a um movimento de independência no sentido moderno, e as rebeliões tampouco partiram de uma subclasse de excluídos ou foram movidas por excesso de zelo religioso. A religião com frequência confirmava as aspirações dos rebeldes e contribuía com rituais e símbolos agregadores, desde as esperanças messiânicas dos judeus aos sacrifícios humanos que supostamente eram perpetrados por Armínio na Floresta de Teutoburgo-Traço. Mas as rebeliões não eram levantes especificamente religiosos. Geralmente lideradas pela aristocracia provincial, era um sinal de que o relacionamento de conluio entre elites locais e autoridades romanas havia se rompido. Ou ainda em outros termos, era o preço que os romanos pagavam por depender da colaboração nativa. As rebeliões eram usualmente desencadeadas por algum ato isolado mais inflamado ou ofensivo perpetrado por romanos, que perturbavam o delicado equilíbrio do poder. 100. Arco próximo ao fórum romano que celebra a vitória de Vispasiano e Tito sobre os judeus. O painel esculpido na passagem pelo centro do arco mostra a procissão triunfal, com a menor atrazida a Roma como parte dos espólios. A revolta judaica, que começou em 66 d.C., derivou em grande parte de divisões na classe governante da judeia e da desconfiança mútua entre ela e as autoridades romanas. A ordem do governador de açoitar e crucificar alguns judeus na província, que eram também cidadãos romanos, foi uma forte provocação. A maior parte dos líderes rebeldes tinha conexões muito próximas com a administração romana. Armínio, que massacrou as legiões de Varo, em 9 d.C., e Júlio Cívio, que liderou outra rebelião germânica em 69 e 70 d.C., eram ambos cidadãos romanos e ex-membros do exército romano, além de pertencerem à aristocracia local. Mesmo o levante de Boadiceia na Britânia em 60 d.C. segue esse padrão. Boadiceia, Bodica ou Buduica, não sabemos ao certo a ortografia, mas presume-se que nem ela soubesse, não era uma inveterada inimiga de Roma. Pertencia a uma família da elite local de colaboradores, era viúva de Prasio Tagus, líder dos britões do leste da Inglaterra e aliado de Roma, ou seja, um Tiberius Claudius Togido Bnus em escala menor. Ao morrer, deixou metade de seu reino tribal para o imperador e metade para suas filhas, uma divisão sensata que pretendia segurar uma continuidade pacífica. Nesse caso, segundo escritores romanos, foi o comportamento de alguns romanos ao tomarem posse do legado que provocou a centelha da rebelião. Eles avançaram com brutalidade determinada, ou imprudente. Soldados saquearam a propriedade de Prasio Tagus, estupraram suas filhas e açoitaram a viúva. Como reação, Boadiceia reuniu seus apoiadores e partiu para o ataque. Como usual nessas rebeliões, o sucesso a curto prazo dos insurgentes e o terror dos romanos era seguido, cedo ou tarde, por uma sonora vitória romana. A milícia de Boadiceia destruiu instantaneamente três cidades romanas na nova província, incendiando-as e matando cruelmente os habitantes. Um historiador romano, misturando fantasia, é o que se espera. Com misoginia e patriotismo, refere-se aos soldados de Boadiceia enforcando as mulheres inimigas, cortando-lhes os seios e costurando-os dentro da boca das vítimas, para dar a impressão de que estavam comendo-os. Mas tão logo as notícias chegaram ao governador da província, que lutava em Gales, este marchou de volta e arrasou os insurgentes britânicos. Tácito dá uma cifra jactanciosa mas altamente implausível de 80 mil baixas britânicas, contra apenas 400. Romanas, Boadiceia tomou veneno e, segundo uma lenda, jaz enterrada em algum ponto perto da plataforma 10 da estação ferroviária Kings Cross, ao norte de Londres. Quanto aos objetivos de Boadiceia, só podemos conjeturar. Sua verdadeira história está ofuscada pela criação de mitos, modernos e antigos. Para escritores romanos, era uma figura ao mesmo tempo terrível e fascinante. Uma rainha guerreira, intersexual, uma cleópatra bárbara, de estatura muito alta, com um físico másculo, olhos penetrantes e voz áspera, e uma massa de cabelo ruivo caindo até os quadris. Como a descreveu séculos mais tarde alguém que não teria como saber qual era a sua aparência. Na Bretanha, nos últimos séculos, ela não só foi transformada em heroína nacional, a partir da suposição otimista de que seus aspectos menos palatáveis eram invenção da propaganda romana. Foi também reinventada como ancestral do Império Britânico, que um dia sobrepujou a Roma Antiga. Regiões que César jamais conheceu tua posteridade irá dominar a mensagem esculpida no plinto de sua estátua junto ao Tâmisa, de um império ao outro, ainda maior. Nenhuma palavra de Boadiceia, ou de qualquer dos outros rebeldes, chegou a nós. O mais próximo que temos nesse sentido são os vários volumes das histórias judaicas de Joséfo, ex-insurgente, que do conforto de seu escritório em Roma escreveu um relato em causa própria sobre a rebelião que terminou com o cerco de Massada. Quer fosse um traidor, um asilado ou um político de visão presciente, o fato é que ele assumiu residência ali sob a proteção do imperador Vespasiano. Mas esse é um caso muito peculiar. As histórias de Tácito, e de outros escritores romanos, contém longos discursos de muitos dos destacados opositores ao domínio romano. Neles, Boadiceia denuncia os luxos imorais da civilização romana e os seus modos efeminados, ao mesmo tempo que lamenta a liberta as perdidas dos bretões. Uma perda simbolizada pelo estupro de suas filhas e por seu próprio açoitamento. Júlio Civil na Germânia incentiva seus seguidores comparando o domínio romano à escravidão, e não a uma aliança, ao listar as injustas arrecadações feitas pelo poder imperial. Mas a fala mais memorável de todas, presente na biografia que Tácito escreve de seu sogro, e a de um dos inimigos de Roma, que, no discurso proferido antes de entrar em batalha contra a agrícola, desafia o domínio romano e o que ele traz como consequência. Os romanos, sustenta, são os ladrões do mundo, insaciáveis por domínio e lucro. E numa frase muito citada que ainda faz sentido, resume o projeto imperial romano assim. Eles criam desolação e chamam isso de paz. Solitudine em faciunti, paz sem apelante. 101. A estátua de Boudicca, ou Boadicea, a forma latina de seu nome, no aterro do Thames em Londres, obra de Thomas Tornicroft, é uma imagem magnífica de uma rainha guerreira, mas quase todos os seus detalhes são arqueologicamente inexatos, incluindo as mortíferas cegadeiras presas às rodas da carruagem. Iniciada na década de 1850, a escultura só foi exposta ao público em 1902, após muito debate sobre o local onde deveria ser colocada. É quase certo que esses rebeldes locais não se dedicavam a pronunciar belas frases nos momentos que antecediam a batalha. E os historiadores romanos que as cunharam não tinham de modo algum como saber o que era dito nessas ocasiões e deviam estremecer só de pensar em viver sob uma boa de ceia. Mas sabiam exatamente quais eram as objeções políticas ao domínio dos romanos e como expressá-las. Embora possamos lamentar o fato de não sermos capazes de ler sobre as autênticas visões dos dissidentes provinciais do império, a ideia de que escritores romanos fossem capazes de imaginar como seria estar em oposição ao seu próprio poder imperial talvez seja ainda mais importante. E é um traço distintivo da cultura e do poder romanos. Ao final do século e antes de Cristo, o historiador Salustio, olhando em retrospecto, viu a destruição promovida por Roma e Cartago e Corinto em 146 antes de Cristo, como um momento crucial rumo à decadência romana. E tentou reconstruir algumas das visões do rei Jogurta a respeito dos romanos, sedentos de poder, corruptos e irracionais opositores da monarquia. Mais ou menos um século depois, Tácito e outros imaginaram com detalhes vívidos qual poderia ter sido o discurso desses provinciais que se rebelaram contra Roma. Nunca houve uma crítica melhor ao poder imperial romano do que expressa pelas palavras que os próprios escritores romanos colocaram na boca dos rebeldes. . Problemas com cristãos as dificuldades que surgem para se entender os conflitos entre os antigos romanos e os problemáticos cristãos são o oposto exato disso. Com a vitória do cristianismo, que no século IV d.C. passou a ser a religião oficial do império romano, ficamos com uma enorme quantidade de evidências, argumentos e autojustificativas dos escritores romanos cristãos. Mas quase nada dos tradicionais opositores romanos pagãos sobre suas objeções à nova religião. As cartas entre Plínio e Trajano compõem uma das discussões não cristãs mais eloquentes que sobreviveram a respeito da nova religião. Os textos cristãos dos séculos III, IV e V d.C. são alguns dos exemplos mais extremos de tentar reescrever a história para enquadrá-la à agenda dos vencedores. Compõe uma triunfalista história do cristianismo, vitorioso não só contra seus rivais pagãos, apesar da cruel perseguição movida pelo Estado romano, mas também contra todas as suas variantes internas heresias. Como foram definidas mais tarde pelos cristãos, que desafiaram o que veio a constituir a ortodoxia cristã. A verdade é que pelos dois séculos após a crucifixão de Jesus, ocorrida em algum momento do início da década de 30 d.C., o cristianismo mostrou-se difícil de descrever. Começou como seita judaica radical, mas como e quando se tornou claramente separado do judaísmo é impossível dizer. Não se sabe ao certo quando foi que os cristãos passaram a se autodenominar regularmente assim. Pode ter sido de início um apelido dado por gente de fora. Por muitos anos foram minoria. A melhor estimativa é que por volta de 200 d.C. havia cerca de 200 mil cristãos no Império Romano, que tinha um total de 50 a 60 milhões de pessoas. Embora possam ter sido em maior números, já que se concentravam esmagadoramente nas cidades. Pagão era como se referiam a quem não fosse cristão ou judeu. Isso significava qualquer coisa, de intruso a tosco. Sustentavam uma variedade de pontos de vista e crenças sobre a natureza de Deus e de Jesus. E sobre os princípios básicos da fé cristã, que foram aos poucos, com grande dificuldade, reduzidos ao âmbito das ortodoxias cristãs ainda não unificadas, que conhecemos hoje. Jesus era casado e tinha filhos. O que ocorreu de fato na crucifixão? Ele morreu ou não? Então, muitos se perguntavam. De tempos em tempos, durante os primeiros dois séculos d.C., as autoridades romanas puniram os cristãos. Nesse período não houve uma perseguição geral ou sistemática. Só se registraram sinais disso em meados do século III d.C. Na prática, a maioria das primeiras gerações de cristãos vivia sem ser perturbada pelo Estado. No entanto, às vezes serviam como bode expiatório. Nero, por exemplo, atribuiu-lhes a culpa pelo grande incêndio de Roma em 64 d.C. Talvez fossem candidatos plausíveis, já que alguns cristãos vinham profetizando que o mundo acabaria em chamas. As cartas entre Plínio e Trajano sugerem que havia alguma legislação romana aqui, explícita ou implicitamente, proibia a religião. Embora não saibamos nada além disso. A incerteza e a perplexidade de Plínio estão refletidas em algumas outras ocasiões em que os romanos decidiram punir cristãos em diferentes partes do Império, da Gália à África. Um momento particularmente revelador é o relato que uma mulher cristã fez do próprio julgamento, antes de ser morta por animais selvagens em um anfiteatro da Cartago Romana em 203 d.C. Vibia Perpetua, uma cristã recém-convertida, de 22 anos, casada e com um filho bebê, foi presa e trazida à presença do procurador da província, que assumiu o lugar do governador recém-falecido. Seu texto é o mais extenso, pessoal e íntimo relato de uma mulher sobre a própria experiência que sobreviveu de todo o mundo antigo, e versa sobre suas preocupações como o filho e os sonhos que vinha tendo na prisão antes de ser atirada às feiras. No texto transparece a frustração do seu interrogador, assim como seu intenho em fazê-la abjurar. Tenha pena dos cabelos brancos do seu pai, tenha pena do seu pequeno bebê, pressionava ele. Simplesmente faça um sacrifício pelo bem-estar de seu imperador. Não vou fazer isso, ela respondeu. Você é cristã? Pergunta a ele. Agora colocando a questão formal. Quando ela diz que sim, diz Tiana Sun, é sentenciada à morte. O procurador obviamente fica desconcertado, e é o que parece também a plateia que havia morrer no anfiteatro. Os esportes romanos sanguinários obedeciam a um conjunto rígido de regras. Eram animais e criminosos, e a subclasse dos escravos, que iam para a morte, mas não jovens mães. Na realidade, a multidão estremeceu diante daquela visão. Quando viram que Felicitas, companheira de martírio e de perpetua, tinha leite gotejando de seus seios. Então, por que afinal estavam os romanos fazendo isso? Qualquer que fosse a letra da lei, e as circunstâncias específicas de qualquer julgamento em particular. Havia um conflito irreconciliável entre os valores romanos tradicionais e o cristianismo. A religião romana era politeísta e tratava os deuses estrangeiros mais ou menos como os povos estrangeiros, pela via da incorporação. Desde os remotos tempos da tomada de Veili, no início do século IV a.C., Roma havia regularmente acolhido o Deus dos conquistados. Havia eventuais controvérsias e preocupações a respeito disso. Os sacerdotes da deusa egípcia Isis viram-se expulsos da cidade de Roma em mais de uma ocasião. Mas a regra básica era que à medida que o Império Romano se expandia, o mesmo se dava com seu panteão de divindades. O cristianismo era, em tese, um monoteísmo excludente, pois rejeitava os deuses que por séculos haviam garantido o sucesso de Roma. Na prática, para cada perpetua que ia corajosamente, ou, aos olhos romanos, teimosamente, ao encontro da morte, havia talvez centenas de cristãos comuns que optavam por fazer sacrifícios aos deuses tradicionais, cruzar os dedos e pedir perdão. Mas em tese não havia acordo. O mesmo valia, em certo sentido, para o judaísmo. Mas num grau notável e sob alguns aspectos inesperado, os judeus conseguiram operar dentro da cultura romana. Para os romanos, o cristianismo era muito pior. Primeiro, ele não tinha um lar ancestral. Os romanos, em sua geografia religiosa ordenada, esperavam que as divindades fossem de algum lugar. Isis do Egito, Mitra da Pérsia, o deus judaico da Judeia. O deus cristão não tinha raízes. Era exaltado como universal e procurava por adeptos. Momentos místicos de iluminação podiam atrair novos devotos para a religião, digamos, de Isis. Mas o cristianismo era definido como um processo de conversão espiritual totalmente novo. Não só isso. Alguns cristãos pregavam valores que ameaçavam derrubar alguns pressupostos greco-romanos fundamentais sobre a natureza do mundo e das pessoas que o habitavam. Que a pobreza, por exemplo, era boa. Ou que o corpo devia ser domado ou rejeitado em vez de nos preocuparmos em cuidar dele. Todos esses fatores ajudam a explicar as ansiedades, a confusão e a hostilidade de Plínio e de outros. Ao mesmo tempo, o sucesso do cristianismo tinha raízes no Império Romano, em sua extensão territorial, na mobilidade que promovia, em suas cidades e em seu mix cultural. Da Betínia de Plínio a Cartago de Perpétua, o cristianismo espalhou-se de suas origens de pequena escala na Judeia. Principalmente graças aos canais de comunicação ao longo do mundo mediterrâneo que o Império Romano havia franqueado. E devido ao movimento de pessoas, bens, livros e ideias que viajavam por esses canais. A ironia é que a única religião que os romanos tentaram erradicar foi aquela cujo sucesso seu império tornou possível e que se desenvolveu inteiramente dentro do mundo romano. Cidadãos mas o cristianismo era de fato uma religião romana. Sim e não. Pois isso obviamente depende do que entendemos por romano. Um adjetivo maleável e esquivo, que pode ser usado em vários sentidos. Indicando desde controle político a estilo e arte. De lugar a período de tempo. A resposta certa à pergunta de quantos romanos viviam na Britânia Romana poderia muito bem ser cerca de 5. Se nos referirmos apenas àqueles nascidos e criados em Roma. E poderia igualmente ser cerca de 50 mil. Se contarmos cada soldado e mais o pequeno staff da administração imperial. Incluindo os escravos. E também algo como 3 milhões. Se considerarmos que todos os habitantes da província romana passaram a ser, em certo sentido, romanos. Embora a maioria, que vivia fora das cidades. Provavelmente nem soubesse onde ficava Roma e de lá só conhecesse as moedas que carregava no bolso. Uma importante definição apoiava-se ainda na cidadania romana. Para um número cada vez maior de habitantes do império. Tornar-se romano significava tornar-se um cidadão romano. Em todas as províncias nos primeiros dois séculos depois de Cristo. Havia várias maneiras pelas quais isso podia acontecer. Os não cidadãos que serviam no exército romano eram considerados cidadãos ao completarem o período de serviço. Os oficiais locais nas cidades de todo o império recebiam de maneira mais ou menos automática a cidadania romana. Comunidades inteiras ou indivíduos. Como Tiberius Claudius Togido Bnus. Eram feitos cidadãos por serviços especiais prestados. E escravos de cidadãos romanos onde quer que vivessem tornavam-se cidadãos romanos assim que fossem libertados. Não havia nenhum teste ou exame como os que hoje associamos a obtenção de cidadania. Nenhuma saudação à bandeira, juramento de lealdade ou pagamento de taxas. A cidadania era uma doação. E por volta de 200 d.C. Segundo a estimativa mais recente. Cerca de 20% da população livre havia obtido a cidadania. Colocado em outros termos, havia provavelmente pelo menos 10 milhões de cidadãos romanos provinciais. A cidadania trazia com ela todo tipo de direitos específicos sob a lei romana. Cobrindo ampla gama de questões. De contratos a punições. A razão simples pela qual. Na década de 60 d.C. São Pedro foi crucificado enquanto São Paulo desfrutou do privilégio de ser decapitado. Foi porque Paulo era cidadão romano. Para alguns poucos. A cidadania era o primeiro passo para entrar na elite do governo central romano. Em um percurso que podia levar até o Senado e o Palácio Imperial. Vários imperadores no século II d.C. Tinham origens fora da Itália. Desde Trajano, cuja família vinha da Espanha, a Septimio Severo, que governou entre 193 e 211 d.C. E foi o primeiro imperador originário da África. Cada vez mais senadores eram também de origem provincial. Entre eles, Lolo Urbico, Lolo Urbicus, o governador da Britânia, originário do norte da África. A Grícola, cuja família vinha do sul da Gália, e muitos outros, que ostentavam orgulhosamente suas realizações na capital. O quinto homem de toda a Ásia a entrar no Senado, e inscrições em suas cidades natais. Alguns imperadores estimularam essa tendência. Em seu discurso em 48 d.C. Defendendo a admissão no Senado de homens do norte da Gália a Gália cabeluda. Como os romanos a chamavam. Cláudio justificou a proposta rememorando a abertura de Roma aos estrangeiros em seus primeiros dias e antecipando uma objeção óbvia. Se alguém se concentrar no fato de que os gauleses deram a Júlio César, agora um Deus, imenso trabalho na guerra por 10 anos. Deverá considerar também que eles vêm sendo leais e confiáveis há 100 anos desde então. Ao final do século II d.C., mais de 50% dos senadores eram das províncias. Não vinham uniformemente de todas as partes do império. Não havia nenhum da Britânia, e alguns deles, como os primeiros imperadores estrangeiros, podem ter sido descendentes de italianos que haviam se assentado nas províncias, e não nativos. Os provinciais agora governavam Roma. Isso não quer dizer que as classes governantes de Roma fizessem parte de algum cadinho cultural acolhedor e liberal. Nos nossos termos, eram na verdade relativamente diferentes à questão racial. A razão pela qual ainda podemos debater sobre as origens étnicas do imperador africano Septimius Severo é que os escritores antigos não fizeram nenhum comentário a respeito disso. Mas a elite romana certamente mostrava-se snob em relação aos senadores das províncias. As pessoas zombavam do fato de eles não serem capazes de achar o caminho até o Senado. Mesmo Septimius Severo supostamente teria ficado embaraçado com o péssimo sotaque latino de sua irmã, a ponto de mandá-la de volta para casa. E o discurso de Cláudio defendendo a admissão dos gauleses cabeludos no Senado foi recebido com amplas objeções dos senadores. No entanto, pelo menos por volta do século II d.C., no centro do mundo romano havia um substancial número de homens e mulheres que viam o império a partir de ambos os lados, que tinham dois lares, romano e provincial, e eram culturalmente bilíngues. Gaius Julius Zoilos é com a história de um desses bilíngues que encerramos este capítulo. Gaius Julius Zoilos não é um nome familiar. Não era nem um políbio, cipião barbato, cícero ou plínio, não deixou nenhum escrito, exceto umas poucas palavras escritas em pedra, e nunca é mencionado na literatura que sobreviveu do mundo romano. Mas os diferentes períodos da história romana são captados por diferentes tipos de pessoas. Zoilos, um ex-escravo, agente imperial e rico benfeitor de sua cidade natal, é a expressão de vários temas do império romano. Ao mesmo tempo, é um poderoso lembrete daquelas muitas vidas romanas praticamente escondidas da história e que ainda estão sendo reconstruídas. Tudo o que sabemos sobre Zoilos foi revelado em escavações, principalmente nos últimos 50 anos, feitas na pequena cidade romana de Afrodisas, no sul da atual Turquia, que deve ter sido sua cidade de origem, e onde morreu. Seu elaborado túmulo foi descoberto ali, o que nos dá um vislumbre de sua aparência, embora infelizmente a maior parte de seu rosto não tenha sobrevivido. Ele é citado em uma carta do futuro imperador Augusto, escrita em 39 ou 38 a.C., e escrita em pedra por habitantes de Afrodisas no centro da cidade. Você sabe o quanto eu gosto do meu Zoilos são as palavras exatas, e os projetos de construção que Zoilos patrocinou na cidade, como o novo palco do teatro e uma grande restauração do templo principal, marcaram seu nome como benfeitor e filantropo. De tudo isso é possível reconstruir apenas um esboço de sua trajetória. Ele provavelmente nasceu livre, simplesmente como Zoilos, em algum momento da primeira metade do século e antes de Cristo, mas foi levado como escravo, talvez por piratas ou traficantes de gente, ou então como prisioneiro de guerra de algum dos muitos conflitos do período. E acabou em Roma como escravo, e agente de Júlio César, que lhe concedeu a liberdade e com ela a cidadania romana e o nome de Gaius Júlio Zoilos, seguiu adiante e trabalhou bem. Próximo do primeiro Augusto, que o conhecia bem o suficiente para afirmar que gostava dele, até voltar para sua terra como um homem muito rico. Provavelmente graças ao espólio das campanhas de César, cujos respingos beneficiavam até mesmo escravos e ex-escravos. Ali acabou ganhando proeminência e, ao morrer, em algum momento do reinado de Augusto, obteve um túmulo monumental financiado com dinheiro público. Se um epitáfio encontrado em Roma, para um filho de Zoilos, se refere ao seu filho, havia outros Zoilos no mundo romano, então parte da sua família não voltou para Afrodíseas com o pai. Pois esse Tiberius Július Papus, filho de Zoilos é celebrado como bibliotecário-chefe das bibliotecas do imperador em meados do século e depois de Cristo, durante os reinados de Tibério, Caio e Cláudio.102 Uma reconstrução da escultura do túmulo de Zoilos, com a figura bem preservada do próprio esquerda. No lado esquerdo da escultura ele aparece em estilo marcadamente romano, orando de toga. No lado direito é representado como grego. É o túmulo de Zoilos em Afrodíseas que capta melhor a cultura do império. Um grande bloco quadrado decorado com um refinado freso esculpido em volta de sua base, que mesmo nos fragmentos que sobrevivem mostra Zoilos, mais de uma vez, com feições radicalmente diferentes. No lado mais bem preservado do monumento, havia duas imagens do homem falecido sendo coroado, claramente nomeadas. A esquerda, ele é homenageado pelas figuras romanas da virtus, com seu escudo, e ou nos heroísmo másculo ou prestígio. A direita, é a vez do zio povo local e da sua cidade. Mas são as diferenças entre os dois trajes de Zoilos que fornecem a chave. A esquerda, ele veste uma toga claramente romana, com um braço erguido como se estivesse se dirigindo à plateia, e na outra mão segura talvez um papiro. A direita, é mostrado com uma capa grega, ou chamis, e um chapéu característicamente grego. O monumento destaca o sucesso de Zoilos, sua riqueza, mobilidade social e pelo mundo romano. Mas, acima de tudo, mostra-o criando sua identidade de duas formas muito diferentes, aqui vistas lado a lado. Na cultura do império romano, era possível ser ao mesmo tempo grego e romano. No ponto hipílogo, o primeiro milênio romano em 212 d.C., o imperador Caracalla decretou que todos os habitantes livres do império romano, onde quer que vivessem, da Escócia à Síria, eram cidadãos romanos. Foi uma decisão revolucionária, que eliminou da noite para o dia a diferença legal entre governantes e governados. E foi também a culminação de um processo que vinha em marcha via quase um milênio. Mais de 30 milhões de provinciais tornaram-se legalmente romanos. Foi um dos maiores atos isolados de concessão de cidadania, se não o maior, da história da humanidade. Durante séculos, os inimigos derrotados vinham tornando-se romanos. Concedia-se a escravos a cidadania romana juntamente com a liberdade. E, com o passar do tempo, grande número de provinciais, tanto soldados como civis, viravam cidadãos em recompensa por lealdade, serviço e colaboração. Não era algo totalmente isento de controvérsio ou conflito. Nem todos os que recebiam a cidadania desejavam. Alguns romanos não escondiam suas suspeitas dos estrangeiros. Cidadãos ou não não suportam uma cidade cheia de gregos. Queixava-se o satirista juvenal. E o desejo de alguns dos aliados italianos de Roma de ganhar a cidadania da qual se sentiam excluídos foi em parte o que motivou um dos mais sangrentos conflitos da história romana. A chamada guerra social, do início do século e antes de Cristo. Mas o padrão subjacente é claro. Caracalha em 212 d.C. concluiu um processo que Rômulo, no mito romano, iniciara mil anos antes. De acordo com a data convencional, em 753 a.C. O pai fundador de Roma só havia sido capaz de fundar sua nova cidade oferecendo cidadania a todos os que chegavam. Transformando estrangeiros em romanos. Porque Caracalha decidiu dar esse passo, justamente naquele momento. É algo que sempre intrigou os historiadores. Ele foi o segundo governante de uma nova dinastia que chegou ao poder após o assassinato de Comodo. Em 31 de dezembro de 192 d.C. Na primeira guerra civil em Roma. Desde o breve conflito após a morte de Nero em 68 d.C. Diferentes unidades do exército. Incluindo a guarda pretoriana e legiões estacionadas nas províncias. Tentaram instalar seu candidato no trono. Um deles foi Lúcio Septimius Severo. Originário da Leptis Magna. Norte da África. Que marchou sobre a Itália apoiado pelo exército que vinha comandando no rio Danúbio. Seus primeiros anos como imperador. Até 197 d.C. Foram dedicados a eliminar a oposição. Caracalha era seu filho e herdeiro. E governou a partir de 211 d.C. Era oficialmente conhecido como Marco Aurélio Antonino. Marcus Aurelius Antoninus. Por causa de uma ridícula manobra sobre o uso da adoção na sucessão imperial. E uma tentativa desesperada de obter legitimidade. Septimius Severo deu um jeito. Para si mesmo e sua família. De ser retrospectivamente adotado pelo havia muito falecido imperador Marco Aurélio. Caracalha era um apelido derivado de certo tipo de capa militar. Caracalus. Que costumava usar. Caracala não é lembrado como um reformador radical. Divisão perspicaz. É mais conhecido como o patrocinador do maior conjunto de termas públicas construídas até então em Roma. Cujos altos muros de tijolo constituem hoje o impressionante cenário de uma temporada de ópera de verão ao ar livre. Mas isso dificilmente dá pistas sobre os aspectos mais sanguinários de seu reinado. Iniciado em 211 d.C. Com o assassinato de seu irmão mais novo e rival. Geta. Em uma triste reedição do fratricídio que marcou a origem da cidade de Roma. Caracala. Ao que parece. Contratou um bando de soldados para dar cabo do jovem. Que fora buscar proteção nos braços da mãe. E terminou quando Caracala tinha apenas 29 anos. Em 217 d.C. Isto, quando foi assassinado por um de seus guarda-costas. Que aproveitou um momento íntimo em que o imperador se aliviava à beira da estrada e o apunhalou. O comandante da guarda pretoriana à época. Marco Opelio Macrino. Marcus Opelius Macrinus. Sucedeu no trono por breve período. Provavelmente implicado no assassinato. Macrino foi o primeiro imperador romano que não havia sido senador. Essa ingloria carreira de Caracala com frequência sugere que devem ter existido motivos sinistros. Ou pelo menos egoísticos. Por trás do decreto de cidadania. Muitos historiadores. Incluindo Cássio de Uiward de Bom. Suspeitaram que sua motivação foi a necessidade de levantar dinheiro. Pois esses novos cidadãos automaticamente ficariam sujeitos ao imposto romano sobre heranças. Nesse caso. Teria sido uma maneira muito canhesta de tratar a questão. Não era necessário dar cidadania a mais de 30 milhões de pessoas. Se tudo o que você queria era aumentar a arrecadação. Seja lá o que estivesse por trás. O decreto mudou o mundo romano para sempre. E é por isso que o meu relato sobre Roma se encerra aqui. Ao final do primeiro milênio romano. A grande questão que tem guiado a política e o debate há séculos. Sobre a divisão entre os romanos e aqueles que eles governavam. Havia sido respondida. Depois de mil anos. O projeto de cidadania de Roma havia sido concluído. E uma nova era começava. Não se tratava, porém, de uma era de igualdade pacífica, multicultural. Pois nem bem uma barreira de privilégios foi removida. Outra tomou seu lugar, em termos muito diferentes. A cidadania, uma vez concedida a todos, tornou-se relevante. Ao longo do século III d.C., a distinção entre os honestiores, literalmente os mais honoráveis, a elite rica, incluindo os soldados veteranos, e os humiliores, literalmente os da classe inferior. Foi o critério que passou a ter importância a dividir os romanos novamente em dois grupos, com direitos desiguais formalmente definidos na lei romana. Por exemplo, apenas os honestiores eram isentos, como todos os cidadãos antes haviam sido, de punições particularmente cruéis ou degradantes, como a crucifixão ou açoitamento. A classe inferior de cidadãos era sujeita ao tipo de penalidade antes reservada a escravos e não cidadãos. A nova divisão entre os de dentro e os de fora seguia a linha da riqueza. Classe e status. O decreto de cidadania foi apenas um dos aspectos de uma ampla gama de transformações, rupturas, crises e invasões que mudaram o mundo romano até a torná-lo irreconhecível no século III d.C. O segundo milênio romano, que só acabou quando Constantinopla, a capital do Império Romano do Oriente, no século VI d.C., caiu nas mãos dos turcos otomanos em 1453 d.C. Assentava-se em princípios inteiramente novos. Em uma outra ordem mundial e, pela maior parte do tempo, em uma religião diferente. O regime autocrático estabelecido pelo primeiro Augusto baseara-se em uma linguagem e em instituições políticas que remontavam, o quanto era possível determinar, ao primeiro milênio da história romana. E o que tenho chamado aqui de modelo augustiano de domínio imperial forneceu uma estrutura política relativamente estável por quase 200 anos após a morte de Augusto, em 14 d.C. Mas embora o imperador Tibério, que sucedeu o primeiro Augusto, talvez se sentisse à vontade nas condições imperais das quais Comodo desfrutou no final do século II d.C., ele no entanto não teria compreendido o que significava ser imperador algumas décadas mais tarde. Rome em seu segundo milênio era efetivamente um novo estado, sob um velho nome. E então, dependendo do ponto de vista que adotarmos, poderemos ver esse milênio como um longo e lento período de declínio, ou como uma série de mudanças culturais e políticas descontínuas, que acabaram transformando o mundo antigo no medieval, ou como uma era extraordinariamente dinâmica de arte, arquitetura e reflexão cultural. Os historiadores agora falam com frequência da crise do século III d.C. O que indicam com isso é o processo por meio do qual, após o assassinato de Comodo, em 192 d.C., o modelo augustiano desmoronou. O número de imperadores é um dos sinais óbvios disso. Nos quase 180 anos entre 14 e 192 d.C., excetuando o único breve interlúdio da guerra civil após a morte de Nero, quando houve três maus sucedidos requerentes ao trono, foram apenas 14 imperadores. Nos 100 anos entre 193 e 293 d.C., houve mais de 70 lista elástica, dependendo de quantos obscuros co-imperadores, usurpadores ou impostores sejam incluídos. Porém, e direto ao ponto, quaisquer tentativas de manter as legiões fora do processo de fazer imperadores fracassaram totalmente. Quase todos os homens que reivindicaram o trono em meados do século III d.C. fizeram isso com o apoio de alguma unidade do exército. Houve uma guerra civil mais ou menos continuada, e também flagrantes subversões das tradicionais reivindicações de poder. Septimio Severo, ao anunciar que ele e sua família haviam sido adotados como herdeiros por um imperador falecido mais de 10 anos antes, levou ao extremo até os mais flexíveis padrões romanos de adoção. Ao mesmo tempo, a cidade de Roma foi eclapsada como centro de poder. Os imperadores não costumavam mais ficar ali, e sim a centenas de quilômetros, com seus exércitos. Não tinham mais tempo, e incentivam o dinheiro para seguir o modelo augustiano de deixar suas marcas na cidade em pedra e mármore, ou de agir como benfeitores populares. Depois das grandes termas que Caracala construiu na década de 210 d.C., Praticamente não houve projetos imperiais importantes de construção na capital durante 80 anos, até o imperador de Eucleciano construir seu conjunto de banhos públicos, na década de 290 d.C. Grande parte disso ainda está do lado de fora da principal estação ferroviária de Roma. O fato de os imperadores se ausentarem de Roma também acelerou o declínio do Senado. Não havia lugar para civilitas entre imperadores e senadores, para delicadas consultas ou mesmo para passeatas e persistentes protestos de senadores idealistas e pouco realistas quando o homem no trono não estava à vista. Os imperadores cada vez mais governavam de longe, por decretos ou cartas, e sem consultas ao Senado. A condução ao trono de Macrino, que não era senador, e houve outros imperadores nessa condição, foi outra clara indicação de que o Senado podia ser contornado. O que havia por trás dessas mudanças, e qual era a causa e o efeito, são questões ainda muito debatidas. Invasões por grupos de bárbaros mais eficientes e com frequência substancialmente romanizados, provenientes de fora do império, desempenharam um papel. E também os efeitos de uma praga amplamente disseminada no final do século II d.C., que, mesmo segundo estimativas moderadas sobre sua taxa de mortalidade, devem terminados seriamente os recursos humanos de Roma. E ainda o frágil equilíbrio do modelo augustiniano, que falhou em definir regras claras para a sucessão e seus estranhos acordos entre imperador e senado. Este, depois de ser desconsiderado, ruiu. Mas quaisquer que tenham sido as causas, a nova Roma que emergiu da crise do século III d.C. era notavelmente diferente de qualquer modelo que tenhamos visto do primeiro milênio. A cidade de Roma perdeu irrevogavelmente seu lugar como capital do império e caiu nas mãos de invasores em três ocasiões durante o século V d.C., pela primeira vez desde que foi saqueada pelos gauleses 800 anos antes. O mundo romano passou a ser controlado a partir de capitais regionais, como Ravenna e Constantinopla, a moderna Istambul. As partes ocidental e oriental do império eram governadas separadamente e, após períodos de coordenada perseguição aos cristãos no final do século III d.C., o Império Universal decidiu abraçar a religião universal, ou vice-versa. O imperador Constantino, fundador da cidade de Constantinopla no início do século IV d.C., foi o primeiro imperador romano a se converter formalmente ao cristianismo, batizado em seu leito de morte em 337 d.C. Constantino, em certo aspecto, seguiu o modelo augustiano de incorporar-se às suas construções, mas o que ele construiu foram igrejas. Nem tudo mudou na nova Roma, e certamente não mudou de uma hora para outra. A população da cidade, cristã ou não, ainda aproveitava os espetáculos no Coliseu, provavelmente com caçadas a feras em vez de gladiadores. Até já há bem avançado o século V d.C., e os imperadores em Constantinopla patrocinavam entretenimentos no velho modelo da benemerência, com frequência na forma de corridas de bigas. Mas muitas das continuidades políticas eram superficiais, ou mesmo mal compreendidas. Como um aceno à tradição, Constantinopla ganhou uma casa senatorial, mas tratava-se de um edifício para uma instituição que se tornara um fóssil. Quando um comentarista reconhecidamente confuso tentou explicar o nome daquele edifício no século VIII d.C., achou que havia sido construído por um homem chamado Senatus 103. O Arco de Constantino Quase todas as esculturas visíveis na fachada vieram de monumentos anteriores, inclusive os medalhões acima dos arcos laterais, que são adriânicos, e os painéis retangulares no nível do Ático, que vem de um monumento a Marco Aurélio. Os bárbaros, também no Ático, são de Trajano. Na cidade de Roma, a melhor indicação de que o mundo havia mudado é o Arco erigido em 315 d.C. em homenagem à vitória do Imperador Constantino sobre seus rivais internos. Ele ainda sobrevive, preservado graças à sua incorporação a uma fortaleza renascentista, entre o antigo Fórum Romano e o grande anfiteatro do Coliseu. A primeira vista, parece bem tradicional, remetendo aos arcos erigidos em homenagem às muitas vitórias militares de Roma e copiados nos memoriais imperais desde então. Do Arco do Triunfo em Paris ao Arco de Wellington e de Parque Corner em Londres, é decorado com uma série de cenas que celebram a autoridade de Constantino em um idioma familiar aos dois primeiros séculos do poder autocrático romano. O Imperador é mostrado combatendo inimigos bárbaros, discursando para seus soldados, anistiando prisioneiros, fazendo sacrifícios aos deuses tradicionais, sendo coroado pela vitória e cumprimentando a multidão. Tudo isso poderia ter sido esculpido 150 anos antes. Na realidade, boa parte havia sido. Excetuando alguns painéis modestos, todas essas esculturas foram tomadas de monumentos mais antigos que celebravam Trajano, Adriano e Marco Aurélio. Os rostos dos imperadores originais foram grosso modo refeitos para ficarem parecidos com Constantino, e as peças remontadas para exibição no novo arco. Foi um exercício de nostalgia cara e destrutivo. Para alguns observadores antigos, pode ter sido bem sucedido no sentido de colocar o novo imperador dentro da ilustre tradição dos antigos. Porém, mais do que qualquer outra coisa, esse cuidadoso falseamento aponta para a histórica distância entre o primeiro milênio da Roma Antiga, que é o tema deste livro, e o segundo milênio de Roma, que é uma história que fica para outra vez, outro livro, e outro escritor. E para encerrar, passei boa parte dos últimos 50 anos da minha vida com esses romanos do primeiro milênio. Aprendi suas línguas da melhor maneira que pude. Li boa parte da literatura que nos deixaram. Ninguém leu tudo. E estudei algumas das centenas de milhares de livros e documentos escritos ao longo dos séculos sobre eles. De Maquiavel a Gibon Igor e Vidal, entre outros. Tentei decifrar as palavras que esculpiram em pedra, e também as desencavei, literalmente, em sítios arqueológicos úmidos e sem qualquer glamour, da Britânia romana. E fiquei refletindo um longo tempo a respeito da melhor maneira de contar a história de Roma e explicar porque eu acho que ela tem importância. Também tenho feito parte daqueles 5 milhões de pessoas que todo ano fazem fila para entrar no coliseu. Deixei meus filhos serem fotografados ali, pagando uma taxa, ao lado daqueles que ganham a vida vestindo-se de gladiadores. Comprei para eles elmos de plástico, e, fazendo vista grossa para as crueldades do mundo moderno, tranquilizei-os dizendo que hoje em dia a gente não comete mais crueldades como aquelas. Para mim, tanto quanto para qualquer outra pessoa, os romanos não são apenas um tema de história e pesquisa, mas sim de imaginação e fantasia, horror e diversão. Não acredito mais, como ingenuamente acreditei um dia, que temos muita coisa a aprender diretamente dos romanos, ou, nesse sentido, dos antigos gregos, ou de qualquer outra civilização antiga. Não precisamos ler sobre as dificuldades das legiões romanas na Mesopotâmia ou em sua luta contra os partos para entender porque as modernas intervenções militares na Ásia Ocidental podem ter sido mal orientadas. Não tenho certeza sequer se aqueles generais que afirmam seguir as táticas de Júlio César realmente fazem isso mais do que apenas imaginam fazer. E por mais atraentes que possam soar algumas das abordagens romanas à cidadania, como tentei explicá-las, seria insensato imaginar que poderiam ser aplicadas à nossa situação, séculos mais tarde. Além disso, os romanos mostravam-se tão divididos quanto nós a respeito de como o mundo funcionava, ou deveria funcionar. Não existe um modelo romano simples que possa ser seguido. Seria ótimo se as coisas fossem tão fáceis assim. Mas estou cada vez mais convencida de que temos muita coisa a aprender tanto a respeito de nós quanto a respeito do passado, ao nos envolvermos com a história dos romanos, com sua poesia e prosa, suas controvérsias e discussões. A cultura ocidental tem uma herança muito variada. Felizmente, não somos herdeiros apenas do passado clássico. Não obstante, desde o Renascimento pelo menos, muitos dos nossos pressupostos mais fundamentais a respeito de poder, cidadania, responsabilidade, violência política, império, luxo e beleza não têm sido formados e testados em diálogo com os romanos e seus escritos. Não queremos seguir o exemplo de Cícero, mas o conflito que ele teve com o aristocrata falido, ou revolucionário popular, com o qual iniciei este livro ainda subjaz as nossas visões dos direitos do cidadão. Cícero ainda provê uma linguagem para a dissidência política, com os que também abuterem, Catilina, Patientia e Váá, a ideia de devastação disfarçada de paz, que tácito põe na boca dos inimigos britânicos de Roma, ainda ecoa nas críticas atuais ao imperialismo. E as sombrias perversidades atribuídas aos mais célebres imperadores romanos sempre levantaram a questão de onde termina o excesso autocrático e começa um reino do terror. Prestamos aos romanos um desserviço quando fazemos deles heróis, e também quando os demonizamos. Mas prestaremos a nós mesmos um desserviço se deixarmos de levá-los a sério, e se pusermos um fim ao nosso longo diálogo com eles. Este livro, espero, não é apenas uma história da Roma antiga, mas parte desse diálogo com seu Senado e o seu povo. spqr.leituras complementares à bibliografia sobre a história de Roma supera aquilo que uma pessoa é capaz de ler em uma vida. O que ofereço a seguir são sugestões para continuar explorando os tópicos que abordei, ou indicações para alguns dos textos ou fontes mais fora do comum que mencionei, incluindo algumas contribuições pessoais favoritas ao assunto, novas e velhas, em capítulos específicos. Primeiro cito importantes assuntos temáticos antes de identificar a fonte de argumentos particulares ou de informações que de outro modo seria difícil rastrear. Geral quase toda a literatura antiga sobre a qual me baseei está disponível em boas traduções modernas. Os volumes da Web Classical Library, Harvard University Press, trazem todos os autores clássicos da corrente principal, exceto um punhado deles, com o texto em grego ou latim e, na página oposta, a tradução inglesa. A série Penguin Classics é mais seletiva e não traz o original grego ou latino. Cada vez mais, os textos estão disponíveis de graça na internet. Os sites mais úteis são ambos trazem textos na língua original e traduções, e com frequência ambos. Dou aqui indicações principalmente de traduções não disponíveis nessa série espadrão. Inscrições antigas e papiros podem ser difíceis de localizar. Seus textos originais com frequência fazem parte de coleções que estão em andamento, que começaram a ser compiladas no século XIX. A principal coleção, o Corpus Inscriptionum Latinarum, também tem um site, é técnico, mas agora a maior parte dele está disponível em inglês. O site do Oxford Centre Forte Estudio of Anciente Documentes, www.xai.ox.ac.uk barra, oferece um vislumbre das evidências vívidas que podem ser obtidas de papiros. Algumas coleções menores de traduções desses documentos, selecionadas por período ou tema, estão disponíveis, e constam a seguir. Qualquer pessoa que se dispõe a escrever sobre um milênio da história romana segue os passos de ilustres predecessores. O início da obra de Edward de Bom Declino e Queda do Império Romano continua sendo um dos mais memoráveis relatos sobre os dois primeiros séculos depois de Cristo. A versão resumida editada por Davi Omerceli, Penguin, 2001, é um prático volume único, mas omite partes substanciais desse período. Duas séries importantes de vários autores cobrem o período de SPQR. A Routler de Historia of Team 5 Orlode inclui dois volumes especialmente relevantes. TJ Cornell, Tibia Ginnings of Rome, Italian Rome from Bronze Age to Tipo Niquars, C. 1264 BC, 1995, e Martin Godman, de Roman World, 44 BC a 180, 2011. Na Edimburgo Historia of Anciente Rome, Edimburgo Up, destaca-se Natan. Rosenstein, Rome Antimediterranea, 290, 146 BC, de Imperial República, 2012, Caterine Steele. Tien of Tihoman República, 146, 44 BC, Conquestion de Crises, 2013. J. S. Richardson, Augustan Rome, 44 BC, de 14, de Restauration of Tihoman, Establishment of Empire, 2012, é. Retomando mais ou menos de onde parei, Clifford Ando, Imperial Rome A, 193-284, 2012. As partes mais relevantes, volumes 7.2 a 11, do Cambridge Ancient Story, Cambridge Up, 2ª edição, de 1990 em diante, incluem ainda mais relatos e análises detalhados. Em uma escala mais sucinta, aprendi muito com Gisto Perkeli, Tihoman Empire, Avery Short Introduction, Oxford Up, 2006. Simon Priss e Peter Tonemann, T. Birtoff Classical Europe, A Story from Troito Augustine, Viking, 2011. Brian Campbell, Tihoman's Interworld, A Short Introduction, Yaliup, 2011. Greg Wolf, Romy, An Empire Story, Oxford Up, 2013. E Peter Garnsey e Richard Saler, Tihoman Empire, Economy, Society and Culture, Blainsbury, 2ª edição, 2014. Todas essas obras estão subjacentes à minha discussão ao longo deste livro. A maioria dos aspectos da religião romana podem ser acompanhados em Marie Beard, Johnny Nort e Simon Prissi, Religions of Rome, Cambridge Up, 1998. E também abordei os detalhes e a história da cerimônia do triunfo no livro de minha autoria, Tihoman Triump, Harvard Up, 2007. Os ensaios em Tih Cambridge Economic Story of Tigre Coromon World, editado por Walter Scheidel, Ian Morris e Richard P. Saler, Cambridge Up, 2007. Ofereça em discussão atualizada sobre a economia e a demografia do mundo romano, embora todas as estimativas de população em SPQR devam ser encaradas pelo que são estimativas aproximadas. Para referência geral, The Oxford Classical Dictionary, editado por Simon Warnblower, Antonis Palforte e Stereginow, Oxford Up, 4ª edição, 2012, e online, contém verbetes confiáveis sobre centenas de pessoas, lugares e tópicos clássicos, um bom presente para qualquer pessoa que tenha interesse na história de Roma. Para mapas, o Barrington Atlas of Tigre Eccan Romão World, editado por Richard J. Talbert, Princeton Up, 2000, é o padrão ouro, e é também disponível pelo custo baixo de um aplicativo, grátis pela internet. Orbis, com subtítulos Stanford Geospatial Network Model of Tigre Romão World, permite a você traçar trajetos e distâncias pelo mundo romano e mostra o tempo e dinheiro gastos para a EDAB, http2.barra.orbes.tanford.edu.barra. Todos os meus tempos de viagem estão baseados nele. Para qualquer um que planeje uma visita aos sítios arqueológicos de Roma, o melhor guia Amanda Clarede G. Romy, an Oxford Acheological Guide, Oxford Up, 2ª edição, 2010, prólogo e ensaio de um médico romano, Galeno, foi traduzido por Vivian Oton e Galen, Psichological Oritins, editado por P. N. Singer, Cambridge Up, 2014, os dados técnicos sobre a camada de gelo da Groenlândia foram apresentados por S. Hongetchau, em Groenlandice, Ciência 265, 1994, e por C. J. Sapartya Tchau, em Natural Antropogenic Variations, Nature 490, 2012, a fossa em Herculano extrai uma parte de suas evidências de Andréu Alassi Adriel, Herculaneum, Past and Futuri, Francis Lincoln, 2011, capítulo 1, a minha biografia moderna favorita de Cicero ainda é a de Elizabeth Halston, Cicero, a Portrait, a Len Lani, 1975, reimpressão, Bristow Classical Paperbacks, 1994, The Cambridge Companion to Cicero, editado por Caterine Steele, Cambridge Up, 2013, é um bom guia para abordagens mais atuais, há uma astuta discussão sobre a retórica de Cicero contra Catilina em Thomas Abnegne, The Politics of Latin Literature, Uri Ting, Identity, An Empire in Anciente Rome, Prince Tom Up, 1998, o historiador grego residente no século 2 a.C. era Políbio, que assume protagonismo no capítulo 5, John R. Paterson, Political Life in City of Rome, Blomsbury, 2000, é um guia sucinto exatamente sobre isso, sobre as condições da vida urbana romana nesse período, John Istanbul, Tionciente Romance Tee, Jorzop Kinsup, 1988, é uma introdução muito útil, Cicero Inquilino é colocado na boca de Catilina por Celustio, Guerra contra Catilina 31, sua piada sobre os ratos é encontrada em suas cartas a Ático 14, 9, sua abjeta autopriedade quando no exílio é captada nas cartas que escreveu a esposa, recolhidas no livro 14 de suas cartas aos amigos, enquanto os fragmentos presunçosos de seu poema sobre seu consulado estão largamente preservados em seu tratado de Divinatione, o verso Fortunatum Natum, é endereçado por Juvenal, Sátiras 10, 122, e pelo admirador de Cícero, Quintiliano, Manual de Oratória 11, 1, 24, embora defendido, por exemplo, por Sanderem, Goldberg, Epique em Republican Home, Oxford Up, 1995, a carta Luxeius está em cartas aos amigos, 5, 12, o poeta grego que Cícero esperava vê-lo assumir seu consulado é Arques, que aparece no capítulo 6, Alvaro Sanchez Hostis analisa os fragmentos bilíngues dos discursos em Papiro e Cícero Graicus, Zedrift for Papirologie, Munpigrapik, 187, 2013, Os Ecos de Kouski, são explorados por Andréu Fildé, Renfrey e Spirits, American Journal of Epilology, 134, 2013, A História de Manlio é contada, e seu discurso inventado, em Livio, História 6, 11 a 20, e a breve aparição de Catilino Corr na Eneida 8, 666 a 70, Os cálculos do fornecimento de dinheiro são claramente explicados por Keito Piquins em Tassias Entrade, Jornal of Romance do dia 70, 1980, com reflexões mais gerais sobre o uso de moedas no contexto histórico antigo por gesto perogêgo, Ancient Story from Queens, Routledge, 1995, A alegação de que Cícero tirou proveito da conspiração é feita em Pseudo Salustio, invectivas contra Cícero II, As tradições medieval e renascentista sobre Catilina são o tema de Patrícia J. Osmond, Catiline em Fiesole Anglorense, International Journal of T Classical Tradition 7, 2000, Capítulo 2R, Rosolo I, Tia Chaïologia of Erle Romeandat I, Routledge, 1994, 1994, Christopher J. Smith, E. Alli Romeandat I, Economian Societies C, 1500 BC, Oxford Up, 1996, E. G. Forcite, A critical history of Erle Rome, from prehistory to the first puniquar, Univ, of California Press, 2005, são úteis introduções ao período desse capítulo e dos seguintes. T. P. Wiesemann discute de modo brilhante embora, no final, pouco convincente, A mitologia de Rômulo e Rémen Remus, A romã mítica Ambride G. Up, 1995, E. Explora temas relacionados na história mais antiga da cidade em Oritem Rome e Exeter Up, 2008, A história de Troia em Roma é o tema de Andréu Erskine, Troibertuê em Grecian Rome, Local Tradition and Imperial Power, Oxford Up, 2003, O relato de livro é dissecado por G. Emiles, Levy, Reconstructing e Arlie Rome, Corneup, 1997, A obra de Emma Dench, Rômulo Asilum, Roman Identities from Tiage of Alexander, Dertuttiage of Adrian, Oxford Up, 2005, É uma discussão sofisticada do papel das lendas fundadoras na identidade romana, Cícero como o novo Rômulo é um dos temas de Anvas Ali, Representations, Imagens of Tiago Orlody in Cicero in Oratory, Univ, Of California Press, 1993, Rômulo of Arpenum, Amazon Maria Epsel do Salustio, Invectiva contra Cícero VII, A questão do lobo de bronze como obra medieval é colocada por Ana Maria Carruba, La Lupa Capitolina, Um Bronzo Medievali, De Luca, 2007, A versão de Cícero da lenda de fundação está indo do Estado 2, 4 a 13, A tragédia sobre o rapto das Sabinas era de Rênio, O verso pode ser encontrado no volume 1 da coleção de Loeb Remains of Oldatim, Harvard Up, 1935, Os cálculos de Juba foram registrados por Plutarco, Rômulo 14, A passagem da história, Livro 4, 67, De Salustio foi traduzida por Patrick McGoeson em Salustio, Tistories 2, Oxford Up, 1992, A herança de Rômulo é a visão de um antigo historiador romano, Citado por Aulo Gélio, Aulus Gelius, Noites Áticas 13, 23, 13, E as piadas de Ovidio estão em A Arte de Amarum, 101 a 34, O pouco que se sabe sobre Ignatius está em Tifragmentes ofite Roman Historiums, Editado por T.J. Corneu, Oxford Up, 2014, Dionísio dá a sua visão da reação de Rômulo em Antiguidades Romanas 1, 87, As reflexões de Horácio sobre a guerra civil estão em Epodos 7, P.S. Derou e W.G. Forrest discutem a inscription from the Shills Annual of the British All at Athens 77, 1982, A inscrição está agora no Museu Arqueológico de Kios, Uma tradução do discurso de Claudio Stein Davies Sebraund, Augustus Tuneiro, Açor Sebo com Roman History 31 BCA 68, Cronwell, 1985, Reimpressão, Routledge, 2014, As palavras do rei da Macedônia, Preservadas em uma inscrição, Estão citadas em Michel Austin, T.E.L.E.N.S.T.C.O.R. From Alexander Tutti Roman Conquiste, A Selection of Ancient Sources in Translation, Cambry de Jupp, 2ª edição, 2006, A zombaria de Juvenal está em seu sátira às 8, A ralé de Rômulo é um gracejo nas cartas a Ático 2, 1, De Cícero, A cabana de Rômulo foi vista por Dionísio, Antiguidades Romanas 1, 79, E é discutida por Catarina Edwards em Uri-Ting, Rome e Cambry de Jupp, 2006, Os debates sobre a data da origem de Roma são o tema central em Denis Feeney, Caisar Scalendar, Anciente Tiumizante e Beijing in Zofistory, Univ, Of California Press, 2007, Sobre o destino de Rômulo como ameaça, Ver Plutarco, Pompeu 25, Dionísio menciona Romus e Odisseu em Antiguidades Romanas 1, 72, 5 e refere-se ao túmulo de Rômulo 1, 64, 4 a 5, A embaixada de Delos é discutida por Andréu Esquina em Delos, Aeneas Andigo 11.4.756, Zeidrift Fur Papirologia Unipigrapic 117, 1997, A tentativa de Dionísio de entender o sentido de aborígenes está em Antiguidades Romanas 1, 10, Para a erudita discussão de Varrão sobre o Septimonte 1, Ver o seu sobre a língua latina 6, 24, A cabana em Fidenaya descrita por Rosana Capeli, Fideni, Una casa deletada é o ferro, Electa, 1996, Os fragmentos de Pau a Pique no fórum são reanalisados por Albert J. Amerman, Onti Origins of Tiforum Romano 1, American Journal of Acheology 94, 1990, Várias interpretações da Pedra Preta são encontradas em Festus, Onti Significance of Ord, 184 L. Dionísio, Antiguidades Romanas 1, 87 e 3, 1, Capítulo 3 T-Roman Histórical Tradition, Regalã em Republicão Rome, Editado por James H. Richardson e Federico Santangelo, Oxford Up, 2014, É uma importante coleção de ensaios sobre o final do período dos reis e o início do republicano. O funcionamento do calendário romano é o tema principal de Jorg Rupic, T-Roman Calendar Fronomato Constantini, Time, Historiante e Fasti, Blackwell, 2011, Para uma introdução a Etrúria, Verstope Smith, Tietruscans, Oxford Up, 2014, e Tietruscão World, Editado por Giamma Sintosturfa, Houtlerji, 2013, O papel central da Libertas ao longo da história romana foi recentemente discutido por Valentina Arena em Libertas Antipractice of Politics in Tilate Roman Republica, Cambridge Up, 2012, Os debates posteriores sobre a história de Lucrécia são analisados em Lian Donaldson, Chirapes of Lucretia, Amitandits Transformatium, Oxford Up, 1982, G. Dumézio, Achaique Roman Religion, Chicago Up, 1970, propõe a interpretação do excremento da inscrição do fórum, uma afirmação clássica do ceticismo do século XIX a respeito dos reis romanos pode ser encontrada também em Hector e Paz, Anciente Legendes of Roman History, Dode, Meade, 1905, A estimativa de população de Fabius Pictor é citada em Livio, História 1, 44, uma tradução da carta a Teus é dada em Beard, Noteprice, Religions of Rome, Volume 2, junto com detalhes adicionais sobre o calendário de Âncio, Livio descarta a ideia de Numa ser discípulo de Pitágoras em História 1, 18, O bronze da decoração de São João de Latrão está documentado em John Franklin Hall, Etrusca e Itali, Etrusca e Influences onti civilizations of Itali from Antiquitituti Modernera, Indiana Up, 1996, Os nomes latinos na antiga Etruria são discutidos por Catherine Lomas, Tipolis in Itali, Em Alternativa Estuatens, Varietes of Political Organization and Community in Ancient Greece, Editado por Roger Broch Stepen Odekinson, Oxford Up, 2002, O túmulo francês é tema de um capítulo em Peter J. Teolidai, Teorigins of Roman Historical Commemoration Antivisual Arts, Cambridge Jupp, 2002, O Isiman, em um oitem home, faz uma revisão cética da evidência relativa às grandes casas junto ao fórum. As queixas de pleno sobre a cloaca máxima estão em sua história natural, 36, 104, para as ironias de Marcial sobre Lucrécia, ver seus epigramas, 11, 16 e 104, e para as reflexões de Agostinho, ver Cidade de Deus 1, 19, Plínio, História Natural 34, 139, sugere que Lars por Sena deteve poder em Roma. A expressão livrar-se dos reis foi emprestada do artigo de John Henderson com esse título em Classical Quartelli 44, 1994, que faz um escrutínio do sobrenome Rex, Livio, História 7, 3 refere-se ao prego no Templo Capitolino, e em 2, 5 a formação da Ilha do Tibre. O teórico grego é outra vez Políbio, Mortimeran e S. Celeste discute apropriações posteriores do ideal romano de liberdade em Ti-Romã Republica e Ti-French and American Revolutions, em Ti-Cambridi de Companion Tutti-Romã Republica, editado por Ariete Floer Cambridi Up, 2014, capítulo 4, além dos úteis capítulos em A Companion Tutti-Romã Republica, editados por Nathan Rosenstein e Robert Morstein Marx, Blackwell, 2007, Os conflitos no início da Roma Republicana são o tema de Struggles em Achaic e Rome, New Perspectives on the Conflict of the Others, editado por Kurt Rafflaub Univ, of California Press, 1986, Uma cuidadosa visão geral do exercício de cargos nos primórdios da República é dada por Chistoper Smith, Ti-Magistrates of the Early Roman Republic, em Consulz an Respublica, ou Ti-Go-Office in the Roman Republic, editado por Hans Becketchow, Cambridge Jupp, 2011, As estruturas da vida política republicana são o assunto de Seneco Leite, Ti-U-O-R-O-F-T-I-Cities in Republica Rome, Univ, of California Press, 1980, O pretor principal é mencionado em Lívio, Histórias 7, 3, A tradução coronésia é o tomê emprestada de T.P. Wiesemann, em Remus, Ver capítulo 2, A camada queimada suspeita no fórum e em outras partes foi mencionada por Filipe Quarelin e o foro romano 1, Quasar, 1983, e o foro boario d'ále origine a la fine della Repubblica, Quasar, 1988, O túmulo dos sepions na Via App é o tema de Filipe Quarelli, e o sepulcro da Glice Pioni, em seu Revistice Chars, Quasar, 1997, O sarcófago de Barbata é bem analisado por Arrieti Flouwer, em T.A.T. of Forgeting, Disgracia e Oblivion em Roman Political Culture, Univ, Ofenorte Carolina Press, 2011, que descarta a ideia comum de que seu epitáfio seja uma composição bem posterior, traduções dos principais epitáfios do Mausoleo Familiar estão disponíveis na internet, em www.ataluz.org.dux.sil.hepita.html, vê também Livio, História 10 sobre o contexto da carreira de Barbato, Os comentários de Duris sobre o Centinum foram citados por Diodorus Siculus, Biblioteca da História 21, 6 sobre Barbeiros Romanos, Vervarão, Das Coisas do Campo 2, 11, Uma análise atualizada da obra de Fabius Pictor está incluída em T.Fragments of Roman Historians, Editado por T.J. Corneu, Ver Capítulo 2, A Proeza dos Fabi é descrita por Livio, História 2, 48 a 50, Coriolano foi atentamente analisado, Por Tim Corneu, Coriolanus, Mit, Historia e Performance, Em Mit, Historia and Culture in, Republican Home, Editado por Davi Brown, Digistoper Gil, Exeterup, 2003, Um vislumbre da dentística antiga é oferecida por D.J. Warsemburg, Auro Dentes in C.T., Em Stips Votiva, Editado por I.M. Gnade, Alar Persuamuseum, 1991, A Coleção da Loeb Remains of Old Latin, Volume 3, Harvard Up, 1938, Reúne os fragmentos das 12 tábuas, Mas a edição mais atualizada está em Roman Statutes, Editado por M.H. Crawford, Institute of Classical Studies, 1996, Os advogados e irritados são mencionados por Aulo Gélio, Noites Áticas 20, 1, Sobre a conversão do Senado a um corpo permanente, Verti J. Corneu, Lexovnia Antiemancipation of the Senate, Anti-Roman Middle Republic, Politics, Religion and Historiography, Editado por Sebrum, Institutum Romanum Finlandiae, 2000, A cronologia da arqueologia de V e ainda de J. B. R. Pequins, V e T. Historical Topography of the Ancient City, Papers of the British All at Home, 29, 1961, Agora com Roberta Cassino e Tchau, V e T. Historical Topography of the Ancient City, A Estudio of John Harper Kinsley, V e British All at Home, 2012, A visão de Propércio é encontrada em Elegias 4, 10, Sobre um possível muro de defesa mais antigo que o do quarto século, Vera C. G. Bernard, Continuinte debate on Rome's earliest circuitals, Papers of the British All at Home 80, 2012, A tragédia sobre Sentinum é de Lucius Axius, Os fragmentos sobreviventes estão em Remains of Old Latin 2, Harvardup, 1936, O túmulo esquilino é discutido por Olidae, Teorigins of Roman Historical Commemoration, Ver capítulo 3, Os mares superior e inferior são referidos por Plauto, Menaes 1237 e Cícero, Cartas a Ático 9, 5, O impacto romano sobre a paisagem é bem enfatizado por Nicholas Purcell, Tecretion of Te Provincial Landscape, Entierli Roman Empire in Teoeste, Editado por Thomas Blagg e Martin Millet, Osbow, 1990, Capítulo 5 Debates modernos sobre o imperialismo romano remontam ao clássico estudo de Oelion V. R. Suaran de Imperialismo em Republica Rome, 327 a 70 BC, Oxford Up, 2ª edição, 1985, que dá forte ênfase agressiva e expansão romana. A obra de Arthur Eckstein, por exemplo, Mediterraneana Nashi, Interstatuar, Antirris e Of Rome, Univ, Of California Press, 2006, oferece uma visão alternativa, que em muitos aspectos eu segui neste livro. Ainda mais poderoso é o breve ensaio de J. Norte Development of Roman Imperialism, no jornal Of Roman Studies 71, 1981. As origens culturais da literatura romana e a interação entre os mundos romano e gregos são exploradas por Erich S. Graham Culturian National Identity em Republica Rome, Corneupe, 1992, e de modo bem diferente por Andréu Alassi Adriel em Romés Cultural Revolution, Cambridge Up, 2008. A obra de Brian C. MacGing, Polibius, Oxford Up, 2010, é uma introdução sucinta ao historiador. A principal análise de Polibius sobre a política romana está no livro 6 de suas histórias. Discussões úteis sobre as guerras romanas contra os cartagineses e seus principais protagonistas podem ser encontradas em Aiestim, Ciprio Aumelianus, Oxford Up, 1967, Adrian Goldswart, Tifa of Cartage, Tipo Niquars 265 a 146 B.C., Cassell, 2003, e em A Companion to Tipo Niquars, Editado por Disteroius, Blackwell, 2011, Pilipe K. discute aspectos econômicos do imperialismo romano em Romeza Economica e Revolution, Oxford Up, 2014, Os funerais romanos e celebrações são o tema de Arrieti Flouwer, Ancestor Masks and Aristocratic Power in Roman Culture, Oxford Up, 1999, Importantes contribuições aos debates sobre o elemento popular na política romana estão em Jone Norte, Democratic Politics in Republican Rome, Estudies in Ancient Greek Andruman Societi, Editado por Robin Osborne, Cambridge Up, 2004, Fergus Millar, Ticrold in Tilate, República, Michigan Up, 1998, Henrique Moritzsen, Plebs in Politics in Tilate Roman Republic, Cambridge Up, 2001, e em Robert Morstein Marx, Masoratorian Political Power in Tilate Roman, Republic, Cambridge Up, 2004, A Musa Bêlica imaginada por Porcius Licinius, citado em Aulo Gelo, Noites Áticas 17, 21, As Lágrimas de Melianos são descritas por Políbio, Histórias a 38, 21 a 22, A história de Pirro com os Elefantes é contada por Plutarco, Pirro 20, Os Espurões são discutidos por Sebastiano Tuzzi, Jeffrey Royal, Antilandscapio of Tinaval, Batliat, Tchegadislandes, Jornal of Roman Acheiology 25, 2012, Uma tradução dos fragmentos sobreviventes do épico de Rhenius sobre Roma, Os Anais, ou Crônicas, faz parte do volume 1 da coleção Loeb Remains of Old Latin, Harvard Up, 1935, A citação que Livio faz de Marbal está em História 22, A realidade da Batalha de Canasá é discutida por Victor Davies Anson em Experiência Ovar, Anthology of Articles from MHQ, The Quarterly Journal of Military History, Norton, 1992, A observação de Emílio Paulo sobre batalhas e jogos aparece em Políbio, Histórias 30, 14, e o conselho de Políbio emiliano foi registrado por Plutarco, Symposiax 4, O comentário de Catão sobre os gregos idosos é mencionado por Políbio, Histórias 35, 6, e o relato sobre o infeliz corvo foi feito por Cássio Dio, História Romana 36, 30, Políbio nota os hábitos romanos de Antíoco Epifânio em Histórias 26, 1, e Valerius Maximus conta anedotas sobre Cipião Násica em seu feitos e ditos memoráveis 7, 5, A profecia de Júpiter está registrada na Eneida 1, 278 a 79, uma tradução de inscrição de teus aparece em Robert K. Xerque, Rome Antigreque Estitutite de Atof Augustus, Cambry de Júp, 1984, As minas espanholas são discutidas na obra de Cae, Romeza Economique Revolution, o vocabulário do império é um tema em John Richardson, de Languagem of Empires, Rome Antigreque Estitutite de Centuri B.C. Tutti Secund Centuriade, Cambry de Júp, 2011, e a ideia de obediência tem destaque em Robert Caletti Marx, Egemonito Empires, de Development of the Roman Imperium, Antia Astifron 148-62 B.C., Univ, ouf California Press, 1996, O truque de Lenas é descrito por Políbio, Histórias 29, 27, O embaixador grego que caiu no esgoto era Crates de Malus, Suetônio, Dos gramáticos 2, As piadas sobre o sotaque ruim dos romanos ao falarem em grego estão, por exemplo, em Dionísio, Antiguidades Romanas 19, 5, Para a inscrição de Lúcio, O mercenário, Vercherque, Rome Antigreque Estit, e para os Cossuti, Elizabeth Calçum, Architecture and Sculpture, Tiectivitis of Ticossuti, Papers of Tibritisho, Oat Rome 43, 1975, A fundação de Carteia citada por Lívio, História 43, 3, E a presença de prostitutas pelo sumário sobrevivente do livro 57 perdido de sua história, O historiador Floro, Lucius Anaels Florus, Comparou os pólios posteriores ao gado dos vôscos Epitome 1, 13, O estranho final feliz está na peça Cira, De Terêncio, As peças relevantes de Plauto são o persio pequeno cartaginês, E uma piada sobre barbarização está no prólogo da zinaria e comédia de Asnos, Muitos dos comentários de Catão estão reunidos em Alan Steen, Catut e Sensor, Oxford Up, 1978, A insistência em assistir as peças de teatro em pé mencionada por Valerius Maximus, Feitos e ditos memoráveis 2, 4, Capítulo 6 e 7 Romentilati Republic, Problems and Interpretations, De Marie Beard e Michael Crawford do Corte, 2ª edição, 2000, É um relato curto das principais questões do período, Rubicon, Titriumpan Tragedi of the Roman Republic, Little Brown, 2003, De Tom Holland, É uma excelente história popular, Uma das mais perspicazes análises das mudanças socioeconômicas no final da República Continua sendo o primeiro capítulo de Keito Pekins, Conqueror Zanslaves, Cambridge Jupp, 1978, Os principais personagens desses capítulos atraíram biógrafos modernos, Embora, Com exceção de Cícero, Ver capítulo 1, Quase nunca haja material suficiente para contar uma história de vida no sentido convencional, Dito isso, Robin Seager, Pompey Tigreat, Blackwell, 2ª edição, 2002, É um cuidadoso relato político da carreira de Pompeu, Adrian Goldswort, Cesar, Liffiofacolossus, Ealiup, 2006, Oferece um claro perfil do que sabemos sobre Júlio César, E.W. Geferi Tatum, Chipatrician Tribune, Publius Claudius Pucher, Universiti of Norte Carolina Press, 1999, Daquilo que sabemos sobre o grande adversário de Cícero, Barristraus, De Espartacusuar, Simon Anjuster, 2009, É uma confiável visão popular de Espartacus e seu levante de escravos, Note que me refiro a Pompeu, César e Crassio como o bando dos três, Embora eles sejam hoje mais conhecidos pelo título espuriamente formal de primeiro triunvirato, O relato mais completo da destruição de Cartago e Ediapiano, Guerras Púnicas, Sua arqueologia é discutida por Sergi Lancel, Cartage, A History, Blackwell, 1995, Políbio, Histórias a 38, 20, Registra o suicídio da mulher de Asdrúbal, E Plínio, História natural 18, 22 destaca as obras de Mago, O bronze corintio é discutido em Plínio, História natural 34, 7, Anedotas chaves sobre múmius são encontradas em Políbio, Histórias 39, 2, Jogos de Tabuleiro, Inveleius Paterculus, História de Roma 1, 13, Um novo por um velho, Também retomada em uma coleção bem posterior de anedotas romanas, Opilogelus, Seus espólios são discutidos por Lívia Rô, Lucius Múmius Antis Poeus of Corinth, Scripta Classique Israelica 25, 2006, Para o número de Catão com os figos, Ver Plutarco, Catão, O velho 27, Políbio cita a visão dos romanos agora voltados para o extermínio por seção e Histórias 36, 9, Vergílio faz referência a Múmius Nenei da 6, 836 a 37, Veleius Paterculus, História de Roma 2, 1, Reflete sobre o abandono da virtude, Maria Segagliar de Jamis e Paquer oferecem uma discussão atualizada sobre o primeiro teatro de pedra permanente em Aniloucate Pompeis Theater, American Journal of Ashiology 110 2006, A obra de Plutarco, Tiberio Graco, É a fonte de muitos dos detalhes e dos comentários sobre sua vida, O primeiro derramamento de sangue político desde a monarquia, 20, A história da conversão de Tiberio, 8, Mestres do Mundo 9, A citação que Emiliano faz de Homero, 21, Alessandro Laonaro, Pesantes Andlaves, Tioral Populatium of Roman Itali, 200 B. C. Toadsem, Cambridge, Jupp, É uma importante discussão recente sobre a demografia e a história da agricultura da Itália, Embora D.W. Ratiboni, De Development of Agriculture in Tia G. Cosa Nus Durinti Roman Republic, Jornal of Romance do dia 71, 1981, Continua sendo uma das introduções mais claras aos problemas, Lutando em favor de seu próprio desalojamento é a frase de Keito Pekins em Conquerors Andlaves, Sobre os rituais das eleições romanas, Vero Pekins, From Violence to Blessing, In City States in Classical and Medieval Italy, Editado por Amolio Echal, Francis Tener, 1991, A referência de Cícero às partes está em Do Estado 1, 31, E suas queixas sobre a votação secreta estão em Das Leis 3, 34 a 35, Juvenal, Sátiras 10, 81, Cunho ou Pão e Circo, O fornecimento romano de comida é claramente discutido por Peter Garnonsey, Fondosetim Classical Antiquiti, Cambry de Jupp, 1999, Vê também, Para a inscrição da Tsalha, Garnonsey e Dominique Ratiboni, Tibaque Gronto Tigrein Law of Caius Gracchus, Jornal of Romance do dia 75, 1985, O acesso de raiva de frujo é registrado por Cícero, Tusculanas 3, 48, O virar as costas de Caio para o Comití 1 e a retirada dos assentos por Plutarco, Caio Graco 5 e 12, O episódio com os criados do cônsul e os escritos entalhados no Templo da Concórdia em Plutarco, Caio Graco 13 e 17, As teorias modernas sobre a lei dos poderes emergentes são discutidas extensivamente por Gregorica Goulden, Crises Managemente Durint-Roman Republic, Tiroli of Political Institutions in Emergencies, Cambry de Jupp. 2013, As palavras de Caio sobre o episódio de Teanum são citadas por Aulo Gelo, Noites Áticas 10, 3 assim como as queixas anteriores de Catão sobre o cônsul insatisfeito com os arranjos para os seus suprimentos. Thea Brunt, Italian Zattitimiofti Socialare, Insulti Fawofti Romana Republica, Oxford Up, 1988, I.H. Moritzem, Italian Unification, Astudinian Scientia e Moderna Historiografia, Institutiof Classical Studies, 1998, São intervenções importantes sobre diferentes lados da questão da motivação subjacente à guerra social. Os frisos em Fregelei são discutidos por F. Corelli, Duifregida Fregelei, Ostraca III, 1994, e Praeneste por Wallace Adriel em Romés Cultural Revolution Ver capítulo 5. Para a guerra social como guerra civil, V. Floro, Epítome II, 18, Para buscar cidadania, Veleus Paterculus, História de Roma II, XV e para Lobos, II, 27, Publius Venti de Os Bassus, O general que apareceu dos dois lados do triunfo, está em Valerius Maximus, feitos e ditos memoráveis. 6, 6, 9, O cerco de Pompei está documentado em Flávio Russo e Ferruccio Russo, 89 a.C., Assédio a Pompei, Edizioni Cientifiche Italiano, 2005, As cabeças no átrio de Sula estão mencionadas em Valerius Maximus, feitos e ditos memoráveis. 3, 1, A citação em grego de baixo nível é referida por Apiano, Guerra Civil 1, 94, A morte e epitáfio do ditador estão em Plutarco, Sula 36 a 38, As más ações de Catilina nas proscrições estão registradas em Plutarco, Sula 32, As evidências sobre Espartaco foram recolhidas em Brent de Chau, Spartacus Antislav Wars, Abref Histório e Documentes, Bedford Barra ST Martins, 2001, Cícero refere-se aos problemas em Pompei em seu discurso em defesa de Lúcio Sula 60 a 62, A história do comediante em Asculum é contada por Diodorus Siculus, Biblioteca de História 37, 12, As atividades de Verres na Sicília são o tema do discurso final de Cícero contra Verres 2, 5, As palavras duras de Caio estão registradas em Plutarco, Caio Graco 2, Tanto a edição Penguim como a Loeb das cartas de Cícero estão organizadas em ordem mais ou menos cronológica, embora isso perturbe a lógica da divisão original do livro e exija um sistema de numeração diferente, facilita o acesso a material de períodos específicos de sua carreira, incluindo o do seu governo provincial. Seu tratado filosófico sobre o governo provincial está nas cartas ao seu irmão Quinto 1.1. A lei de Caio pode ser encontrada em Roman Statutes, editado por M. H. Crawford, Ver capítulo 4, e num estudo detalhado de Alentut, Judicial Reforma e Lan Reformi in T. Roman Republic, Anu Edition, We Translation and Commentary, Of T. Laus from Urbino, Cambridge, A equites romana é discutida em Peabrunt, T. Equites in T. La T. Republic, Em S. T. F. O. F. T. Roman Republic, E. Os Publicani por Nicolete, T. O. F. T. C. T. Z. em Republican Rome, Ver capítulo 4, O senador que voltou para sua província no exílio é mencionado por Valerius Maximus, Feitos e ditos memoráveis 2.10. O slogan Roma venda remonta a Salustio, Guerra contra a Jugurta 35.10. O impacto das reformas do exército promovidas por Mário e os exércitos particulares do final da república são um dos temas de um ensaio clássico de Brunt, T. Armia Antilande, Em T. F. Ofti Roman Republic, A morte de Mário é descrita por Plutarco, Mário 45. O discurso de Cícero defendendo o comando de Pompeu é conhecido por dois títulos, sobre o comando de Pompeu e sobre a lei Manília. O velho pirata é invocado por Virgílio, Geórgicas 4, 125 a 46, Valerius Maximus, Feitos e ditos memoráveis 6.2. Cita a expressão Garoto Carniceiro. F. W. O. Bank discute a lenda de Cipião em Procedings of Ticambride Jupilological Society 13, 1967. Horácio, em suas Odes 2.1, assinala 60 a.C. Como momento crucial, a observação de Catão é citada por Plutarco, Pompeu 47. A agenda é ridicularizada, sardonicamente, em Cícero, Cartas a Ático 4, 8b. O destino da cabeça de Crácio é mencionado por Plutarco, Crácio 33. A mal sucedida defesa que Cícero fez do assassino de Clódio está em sua defesa de Milo. Milo. A ausência de vinho é citada nos comentários sobre a guerra na Galia, 2, 15 e 4, 2, de Júlio César, a posição dos duídas em 6, 13 e a 16. A referência de Catula em seus poemas 11. Os crimes de César são destacados por Plutarco, Catão, o jovem 51, e por Plínio, História natural 7, 92. O visitante grego que viu as cabeças era Posidonius, citado por Estrabão, Geografia 4, 4. Petisius é mencionado por Plutarco, Pompeu 73. A história de Sotérides é explicada por Nicholas por seu, Romans in the Roman World, in the Cambridge of the Companion to the Age of Augustus, editado por Kargalinsky, Cambridge of, 2005. A pavorosa morte de Catão é descrita por Plutarco em Catão, o jovem 68 a 70. O incidente na Lupercalia examinado por J. Norte, Caisar Atiti Lupercalia, Jornal of Roman Studies 98, 2008. Sobre as piadas do cônsul de brevíssimo mandato, Ver Cícero, Cartas a Amigos 7, 30, e Macrobius, Saturnalia 2, 3. Capítulo 8 Boas introduções a alguns dos tópicos principais são Janie F. Gardner, O Homem e Roman Lawandosetti, Cronwell, 1986, Florence Dupont, Dalilif e Anciente Romy, Blackwell, 1994, Leaf, The Atom Intertainment in the Roman Empire, editado por D. S. Poter e D. J. Mattingly, Univ, Wolf Michigan Press, 1999, Roman Homem, editado por Augusto Franchetti, Univ, Wolf Chicago Press, 2001, The Cambridge World Story of Slavery, Volume 1, editado por Kate Bradley e Paul Cartler, The Cambridge Upp, 2011, Christian Lais, Children of Roman Empire, O.T. S. D. Sweetin, Cambridge Upp, 2011, e Henrique Moritzsen, The Friedman of Roman World, Cambridge Upp, Os 25 livros sobre a língua latina, alguns dos quais sobrevivem, são de Marcus Terentius Varro. As piadas de Cícero são um dos temas do meu lauterim Anciente Romy, Onjo King, Tickling, Andy Krakingup, Univ, Wolf California Press, 2014, Susan Tregiari escreve a partir do ponto de vista das relações de Cícero com as mulheres em Terentia, Tulia and Publilia, The Women of Cíceros Family, Hotlergy, 2007, A história do jantar com César é contada em cartas a Ático 13, 52, O ensaio de Gore e Vidal está em seu Selected Sais, Abacus, 2007, O estudo clássico sobre casamentos em Roma é de Susan Tregiari, Romão Mariage, Lústico Newges from Titium e of Cícero Tutitium e of Opian, Oxford Upp, 1993, O epitáfio de Cláudia Steinmari e Leficowitz e Maurea Infante, Women's Liefing Grecian Home do Corte, 3ª edição, 2005, A linhadura de Ignatius Metelus é destacada por Valerius Maximus, feitos e ditos memoráveis 6, 3, O trabalho de Lívia Conlan é mencionado em Suetônio, Augusto 73, e Volunia Citeris por Cícero, Cartas a Ático 10, 10 e 16, 5, Marilyn Beskiner, Cláudia Meteli, Titibunet Sister Oxford Upp, 2011, Tenta reconstruir a trajetória de Cláudia, o complicado caso de tribunal é o que sabemos a partir de em defesa de Célio, os problemas do jantar de verre são discutidos por Caterine Steele, Being Economical and Titruth, What a reality at Lampsacus, em Cícero Tia Advocate, editado por J. Powell e J. Patterson, Oxford Upp, 2004, A referência de Cícero à fragilidade das mulheres está em indefesa de Morena 27, A piada sobre o genro amarrado a uma espada é de Macrobius, Saturnalia 2, 3, Vislumbres do casamento de Quintipompona estão em cartas a Áticos 5, 1 e 14, 13, A idade do casamento é discutida em Brent de Chau, Tiage of Romance Girsate Mariage, Jornal of Romance Studies 77, 1987, O comentário de Terence sobre a paixão tola de um homem velho é relatado por Plutarco, Cícero 41, O gracejo de Cícero é elogiado por Quintiliano, Manual de Oratória 6, 3, Evidências sobre contracepção no mundo antigo foram reunidas por John M. Ridley, Contraception and Bortion Frontion 5, Orutut Renaissance, Harvard Upp, 1994, A carta do marido do Egito Romano está em Janerolandsum, Women's Oceti in Greek and Roman Egipte, A source book, Cambridge Iup, 1998, Questões sobre a expectativa de vida e relações familiares são discutidas em Richard Pessaler, Patriarchi, Property and the Attent Roman Family, Cambridge Iup, 1997, A propriedade de casas é o tema de Elizabeth Kalsun, de Ciceronian Aristocracia and its Properties, Em Roman Culture and Society Oxford Upp, 1991, Andreu Alassi Adrio, Ouses and Society in Pompeii and Herculaneum, Princeton Upp, Explora a planta da casa romana, Plínio, História Natural 36, 5 a 6 discute a casa de Scalrus, e o problema do luxo é destacado em Catarina e Guardes, Tipo Litics of Immorality in Ancient Rome Combridge Upp, 2002, Os destroços do Antiquitera estão documentados em Tintiquitera Chiburek, Tchip, Ttreasuris, Tmechanism, editado por Eni Kautzzechal, National Archaiological Museum, Atenas, 2012, Os Sestis são um estudo de caso em John H. Darnes, Comerciante Social Standing in Ancient Rome, Harvard Upp, 1981, A brilhante ideia dos uniformes para escravos é mencionada em Sêneca, Da Misericórdia 1, 24, Fugas de escravos em Cícero, Cartas aos Amigos 5, 9, 5, 10, 13, 77 e em Cartas a Áticos 7, 2, Tiro é um dos focos principais do meu Ciceronian correspondências, em Classics in Progress, Essais ou Anciente Grecian Rome, editado por T.P. Oizemann, Oxford Upp, 2006, e sua coleção de piadas de Cícero é criticada por Quintiliano, Manual de Oratória 6, 3, Greg Wolf, Monumental Oriting, Jornal of Romance do Dias 86, 1996, discute a explosão da escrita. O Ménage Atroz é descrito no longa pitáfio de Alia Potestas, traduzido em Lefico e Tzifante, Women's Life in Grecian Rome, Capítulo 9 Ticambrides de Companhion Tutiagiof Augustus, editado por Karl Galinsky, ver capítulos 6 e 7, é uma boa introdução ao período, do mesmo modo que Cáezar Augustus, se vê em Aspects, editado por Fergus Miller e Elish Segal, Oxford Upp, 1984, Augustus, editado por Jonathan Edmondson, Edimburgo Upp, 2009, é uma coleção de alguns dos melhores ensaios recentes sobre o imperador, Paus Anker, Tipoer of Images in Tiajiof Augustus, Univ, of Michigan Press, 1988, transformou nossa compreensão da arte e da arquitetura do período, o período da guerra civil que se seguiu a morte de César, é o tema de Josiel Osgold, Caesar's Legacy, Civil Warrant e Emergence of the Roman Empire, Cambridge Upp, 2006, Jane Belemuri, em Nicolaus of Damascus, Bristow Classical Press, 1984, oferece uma tradução dos trechos que sobreviveram dessa antiga biografia de Augusto, ou veja www.xum.edu.hcf1004.nicolaus.html, Alisson Collet, em seu Reis Gestais de Via Augusti, Cambridge Upp, 2009, traduziu o relato que o próprio Augusto fez de sua vida, com uma extensa discussão, a melhor análise moderna dos detalhes do assassinato de César está em T.P. e Zeman, Rememberinte Romain Peopli, Oxford Upp, 2009, As histórias das antigas brutalidades de Otaviano e do Banquete dos Doze Deuses são contadas por Suetônio, Augusto 27 e 70. A decapitação é o assunto de Amiriglin, em Cicero Zeade, no livro Constructions of the Classical Body, editado por James e Porter, Univ, O filme Xigampres, 2002, Seneca, em suas oriai, suas horas, 6 e 7, dá um vislumbre dos exercícios retóricos sobre o tema da morte de Cícero, a piano, Guerra Civil 4, é uma boa fonte de anedotas sobre as proscrições, Josiel Sgold, Turia, a Romain Romain Civil War, Oxford Upp, 2014, explora a coragem feminina celebrada no epitáfio, Judita Aletave das balas de atiradeiras de Perugia em Perusina e Glandes, American Jornal of Anciente Historia 2, 1977, a partida de Cleópatra é comentada por Cícero, Cartas a Ático 14, 8, o relato de censura ao luxo de Cleópatra é de Plínio, História Natural 9, 119 a 21, Plutarco, Antônio 50, relata seu tratamento de Alexandria como se fosse Roma, e a abundância de discussões sensatas sobre Antônio e Cleópatra em CBR Pelling, Plutarco, Lifiofantoni, Cambri de Giupe, 1988, a fonte da criadagem é mencionada por Plutarco, Antônio 28, Constantinos Elisachos, Titropaelmolfitis e Abatliate Actium, Jornal of Romain Achaeologie 16, 2003, analisa o monumento, a história dos corvos é contada em Macrobius, Saturnalia 2, 4, debates no funeral são relatados por Tácito, Anás 1, 9, Prisci Tonemann, Tibirtof Classical Europe, Ver geral, enfatiza a abolição de nada, feita por Augusto, sobre a importância das civilitas, Ver Andréu Alassi Adrio, Civilis Principes, Jornal of Romance do dia 72, 1982, sobre o camaleão e a esfinge, Juliano em Saturnalia 309, em Suetônio, Augusto 50, a exposição de mapas é discutida por Claudio Nicoletti, Espace, Geografia, Angolitics in Tierly Romain Empire, Univ, O Filme Xigampres, 1991, e por Plínio, História Natural 3, 17, já Zelsner enfatiza a importância da construção no Registar e Inventing Imperium, em Arte and Text in Roman Culture, editado por Zelsner, Cambry de Jupp, 1996, A inscrição no calendário da Ásia está traduzida em Scherck, Rome Antigre e Keaste, Ver Capítulo 5, Uma tentativa de calcular o custo total do exército romano é feita por Keito Pequins, Tassi Zantrade Ver Capítulo 1, O Senado é discutido por Peabrumtchente e Roliofti Senat, Classical Quartelli 34, 1984, A derrota dos romanos na Germaine é o tema de Peter S. Wells, Tibat Littatis Toperhome, Norton, 2004, Ignatius Rufus e outros oponentes são discutidos por K. Raflau B. L. J. Samon II em Oposition to Augustus, The Twin Republic and Empire, Interpretations of Augustus and Disprincipate, editado por Raflau B. Mark Toer, Problemas de sucessão por Tijulio Claudian Succession, Reality and Perception of Tia Gustam Model, editado por A. G. G. Gibson, Bril, 2013, O papel de Lívia é muito bem documentado por Nicholas por seu enlíviaante e o manho of Rome, em Augustus, editado por Jonathan Edmondson, Capítulo 10 Importantes visões gerais sobre os governantes e a vida política de Roma durante os primeiros dois séculos do Império estão nas obras, A abordagem biográfica continua popular, apesar da sua frágil base factual. Não obstante, Aloysio Unterling, Caligula, a biografia, Univ, Wolf California Press, 2011, Edward Champlin, Nero, Harvard Up, 2003, são interessantes por suas posições revisionistas sobre dois imperadores monstruosos. Eu também fiz uso dos relatos gratificantemente sóbrios de Claudius, de Barbara Levick, Houtledge, 1993, Nero, Tiengoufodinastie, de Miriam Tegrefin, Houtledge, edição revista, 1987, e Adrien, de Restless Emperor, de Antony R. Birley, Houtledge, 1997. O assassinato de Caio é analisado por T.P. Iseman, Tideatof Caligula, Liverpool Up, 2ª edição, 2013, que traduz e analisa o relato de José Fuencio Antiguidades Judaicas, XIX, Eric R. Varner, Mutilation and Transformation, Danatio Memoriae and Roman Imperial por Traituri, Bril, 2004, discute a operação de refazer o entalhe de estátuas que retratam imperadores. A fonte antiga para as anedotas mais terríveis sobre Caio é a biografia de Suetônio, a passagem mal traduzida sobre o sexo no jantar, 24, e os moluscos, 46. As vítimas de Cláudio são listadas em Suetônio, Cláudio, 29, Comodo no anfiteatro foi usado na abertura do meu lauter em Anciente Rome, ver capítulo 8, Os peixinhos aparecem em Suetônio, Tibério 44, e a morte de moscas em Suetônio, Domiciano 3, Há uma história na linha do Picuniano Olete em Suetônio, Vespasiano 23, O senso comum no triunfo de Vespasiano é citado por Suetônio, Vespasiano 12, A cena do barco armadilha está em Tácito, Anás 13, 3 a 7, O comentário sarcástico sobre complôs é atribuído a Domiciano em Suetônio, Domiciano 21, e Adriano, em Historia Augusta S.H.A., A Vídeo os Cacios 2, Os grafitina do Musaurea são citados por Suetônio, Nero 39, Susan Tregiari analisó bis intionzeó ou flivia em Papers of the British or at Rome 43, 1975, O trabalho burocrático do imperador é invocado por Fergus Miller, Imperus at Work, In Government, Societie, Andi Cultura inti-Romã Empire, editado por Ana M. Coton e Guilherme Rogês, Univ, Ofenot e Carolina Prez, 2004, O julgamento de Augusto no caso do Pénico foi traduzido em Scherck, Rome Antigreekeaste, Ver capítulo 5, Os biscoitos sacrificiais são discutidos por Richard Gordon, T.V. Wolf Power, Em Pagan Priestess, Religion and Power in Team 5, Orut, Editado por Marie Beard e Johnny Nort, Do Corte, 1990, O comentário de frontos sobre imagens imperiais é feito em suas cartas, 4, 12, Caroline Voltia reflete sobre o Atesinha Beard, Em Rating King e Revolutions Trougan Ciente e Grécie, Editado por Simon Goldil e Robin Osborne, Cambridge Jupp, 2006, A escala, Impacto e financiamento do coliseu são temas em Keito Pekins e Marie Beard, Ticolosseum, Profile, 2005, Sobre a história talmúdica da morte de Tito, Vergetim 56b, Para as paredes refletoras de Domiciano, Suetônio, Domiciano 14, Para o carneiro dourado, Tácito, Anás 13, 1, O segredo do poder imperial são palavras de Tácito, Histórias 1, 4, Os milagres de Vespasiano são mencionados por Suetônio, Vespasiano 7, e Tácito, Histórias 4, 81 a 82, O Glintzai, Adoptionte Romão World, Cambridge Jupp, 2009, Discute a adoção de herdeiros imperiais e o histórico mais amplo, As observações de Plínio são de seu panegíricos 7 a 8, O discurso de Galba está em Tácito, Histórias 1, 14 a 17, O poema de Adriano está em Antologia Palatina 6, 332, A história de Tibério e do incisivo senador é relatada por Tácito, Anás 1, 74, Homens feitos para a escravidão em 3, 65 e o primeiro discurso de Nero em 13, 4, A execução dos ex-cônsulas por Adriano consta da história Augusta S.H.A. Adriano 5, Alanguing, Imperium Memory, Te representatium of the Roman Republica Imperial Culture, Cambridge Jupp, 2005, Explore exatamente isso, Supõe-se que Cordus teria assinalado que Livio elogiou Pompeu, Tácito, Anás 4, 34, Sobre a morte de Lucano, Ver Tácito, Anás 15, 70, O jantar em negro de Domiciano é descrito por Cássio Dio, História Romana 67, 9, A conversa no jantar com Nerva é citada em Cartas 4, 22, A admissão de Tácito é feita em Histórias 1, 1, Cássio Dio, História Romana 66, 12, e Suetônio, Vespasiano 15, mencionam conflitos entre Ovidio Prisco e Vespasiano, Plínio relata a doença de Fania em Cartas 7, 19, Cássio Dio, História Romana 63, 26, refere-se ao Templo de Vênus Sabina, As sutilezas do culto ao Imperador são o tema central de S.R.F. Prisci, Rituals and Poer, T.Roman Imperial Cult em Asia Minor, Cambridge Jupp, 1986, que discute a inscrição do Githéon, uma tradução foi incluída em Beard, Norte Prisci, Religions of Rome, Vol. 2, Ver Geral, A Recompensa de Lívia apontada por Cássio Dio, História Romana 56, 46, e o comentário de Vespasiano em Suetônio, Vespasiano 23, Capítulo 11 A vida e o planejamento na cidade de Roma são discutidos por Istambau, T.I.O.S. Ciente Romance Tiver capítulo 1, que contém um capítulo sobre Tingade, Visões Gerais Úteis da Vida dos que não faziam parte da elite na Roma Antiga são dadas por Jerry Turner, Popular Cultura e Minha Ciente Romy, Politi, 2009, e Robert Knapp, Invisible Romance, Prostitutes, Outlaws, Slaves, Gladiators, Ordinary Mendium Omen, T.Roman Statistory for Gott, Profile, 2013, T.Roman, editado por André Giardina, Univ, ou Chicago Press, 1993, Traz ensaios sobre personagens representativos de todas as camadas da sociedade romana, incluindo os pobres. Apesar do título, A Antologia of Anciente Greco e Popular Literature, editada por William Sen, Indiana Up, 1998, contém traduções do abundante material romano que discuti neste capítulo. John R. Clarke, Art in T.Lives of Ordinary Romance, Visual Representations and Non Elite Viewers in Italy, 100 BCA 315, Univ, O.F. California Press, 2003, Explora a arte popular. Uma visão influente mas pessimista dos níveis de alfabetização pode ser encontrada em William V. Harris, Anciente Literacy, Harvard Up, 1991, Mesas de uma perna só e múltiplos anéis nos dedos são descritos por Plinio, História Natural 34, 14 e 33, 24. A Vila de Plinio, O Jovem, em Laurentum é descrita em Cartas 2, 17 e discutida em um capítulo de Roy Cajibson e Ruth Morello, Reaginti Letters of Pliniti e Onger, Cambri de Gilp, 2012. A lei com especificações sobre o número mínimo de telhas faz parte de uma Carta de Direitos da Cidade de Tarentum, traduzida em Catrin Lomas, Romã e Thali, 338 BCA 200, A source book, Univ, Colégio London Press, 1996. Os residentes ricos de Thingai são o tema de Elisabeth W. B. Fentres, Frontier Culture and Politics at Thingai, Boletim Acheologic do Comité de Stravaulques Históricas et Cientifiques 17, 1984. A ausência de zoneamento urbano, incluindo zoneamento moral, é discutida no artigo de André Wallace Adriel, publico no Auron Privat Xame, Chirban Testuri of Pompeii, em Urban Society, em Romã e Thali, editado por Tim J. Corneu e Catrin Lomas, Uca Press, 1995. As queixas de Juvenal estão em suas sátiras 3, quando muito, as plostra, carroças pesadas, eram proibidas de circular de dia, a julgar pelas regulamentações que remontam a Júlio César, encontradas em Heraclea, sul da Itália. A tabela de Heraclea, traduzida em Romãs Statutes, editado por M. H. Crawford, ver capítulo 4. A versão que fronto dá de pão e circo está em sua introdução à História 17, parte de sua série de cartas. O desdém de Cícero pelo trabalho está em Dos Deveres 1, 150 a 51. A preservação da maioria dos estilos de vida britânicos sobre os romanos é um ponto de vista fortemente defendido por Richard Hessem e Romain Britain, Osbow, 1988. Os marginais romanos são discutidos em John R. Patterson, On the Magins, em The Atan de Dizias em Tioncente City, editado por Valer M. Hopp e Erean Marçal, Routlerge, 2002. Sobre a demanda por trabalhadores diaristas, Verdavi e Mattingli, Tifei Eding of Imperial Rome, em Amciente Rome, Tia Xaiologia of the Eternal City, editado por John Colston e Ezell Doudge, Oxford Univ, Show of A Xaiologia, 2000. Ancarinus Notus aparece em outro ótimo ensaio no mesmo volume. Living and in Entity City of Rome, de John R. Patterson. Detalhes sobre os estabelecimentos de tecidos fora de Roma estão em S. Musco et Chau. Le Complexe Acheologique de Casal Bertone. Les dossiers da Acheologia 330, 2008. O trabalho é o tema de S. R. Gusell, Working, Identity, Unlegal Status at Rome, Estudio of the Occupational Inscriptions, Univ, Ofoclaoma Press, 1992. Yann Campen, Imagen and Status, Roman Working Home in Ostia, Man, 1981. O túmulo de Eurizacis é discutido por Lauren Akfort Peterson, T. Fredman e Roman Art and Art History, Cambridge Jupp, 2006. Uma tradução das regras para o Colégio I, que, neste caso, não se trata de uma organização de ofícios específica, está incluída em Beard, Norte Prisci, Religions of Rome, volume 2, Ver Geral. A inscrição relacionada à greve dos padeiros está traduzida em Bárbara Levick, de Governement of the Roman Empire, Assource a Boca e Routledge, 2002. Os slogans e as pinturas no bar de Pompeia são discutidos em Marie Beard, Pompeii, T. Liff of a Roman Town, Profile, 2008. Sobre os trabalhadores em lavanderias, Vermico Flor, T. U. R. O. F. 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 L. O. Working, Economy, and Society in Roman Italy, Oxford Up, 2013. O Bárbara Levick é citado por Juvenal e invocado em Sátiras VIII. O jogo em Roma em todos os seus aspectos é o tema de Nicholas Purcell, Literat Games, Roman Societia Antiga Miofalia, em studiezinha anciente grecã Roman Societia, editado por Robin Osborne, Ver Capítulo V. Gerritone, Roman Desastres, Black Oeu, 2013. É um livro acessível sobre todo tipo de infortúnios, desde inundações e incêndios, que ameaçavam a vida do cidadão comum de Roma. Crimes, e as reações a eles, no Egito Romano são documentados com detalhes técnicos por Benjamin Kelly, Petitions, Litigation, Ansocial Control em Roma Egipte, Oxford Up, 2011, e por Aris Ebrim, Violência em Roma Egipte, Astudia in Legal Interpretation, Univ, Of Pensilvania Pres, 2013. O caso da mulher de Herculano, Petronia Justa, é discutido por Wallace Adriel, Herculaneum, Ver Prólogo. Maldições na Romana Bata estão traduzidas em Stanley Irland, Roman Bretain, Assource a Boca e Routlerge, 3ª edição, 2008. Os oráculos de Astrampsichus estão traduzidos em Tiantologia ofaciente greca e Popular Literature, editado por William Hansen. O espírito das Fábulas de Fedro foi muito bem captado por John Enderson em Telintal e Zoncaizar, Romance Stories from Pedrus, Oxford Up, 2001, e em Aesurzumazou, Romance Stories a Boa do Urbudes, Univ, Of Chicago Press, 2004. Ver especialmente Fedro, Fábulas 1, 2, 1, 3 e 1, 28. Tumultos são citados por Suetônio, Cláudio 18, Filóstrato, Vida de Apulona 1, 15, Aspendus, Itácito, Anais 14, 42 a 45. O Bar dos Sete Sábios é um tópico importante nas obras de Clark. Arte Intilives of Ordinary Romance e Low King at Laugter, Humor, Poer, Andransgression e Roman Visual Culture, 100 BC A 250, Univ, Of California Press, 2007. Capítulo 12 A Correspondência de Plínio com Trajano em Cartas, Livro 10, Constitui um tema que perpassa este capítulo. As cartas foram de modo muito útil reunidas por Wynio Elias em Pliny, Correspondência e Trajano from Betinia, Episteles X, Ariza em Pilips, 1990, e a ideologia subjacente discutida por Grego Wolf, Plinis Provinci. Em Rome Antiblax e Region, Domination, Romanization, Resistance, editado por Tony Becker-Nielsen, Aruzup, 2006, e por Carlos F. Norena, T. Social Economy of Plinis Correspondência e Trajano, American Journal of Pilology 128, 2007. Eles também tocam em um dos tópicos mais controversos de toda a história antiga, a ascensão do cristianismo. Um relato curto particularmente esclarecedor a respeito do tema está em que ele, T. Romain Piri, Ver Geral, as primeiras partes de D. Armai Maculosh, A Historia of Christianity, T. First Traitor, Zandias, Penguin, 2010, também são um bom ponto de partida. A Companion to T. Romain Piri, editado por Davi S. Potter Blackwell, 2006, traz vários ensaios úteis sobre princípios, práticas e administração do império. Os ensaios de Fergus Millar reunidos em Government, Society, and Culture in T. Romain Piri, Ver Capítulo 11, estão entre as mais importantes contribuições ao tema, incluindo a discussão sobre Plinio e Trajano. Levick, T. Government of T. Romain Piri, Ver Capítulo 11, oferece um vislumbre vívido de evidências básicas muito ricas. O capítulo de Martin Godman no livro de Garnon C. e Saler, T. Romain Piri, Ver Geral, aborda várias formas e lugares de resistência a Roma. A literatura grega sobre Roma é o tema de Tim Wittimarchi, Greca Literatura e Anti-Romain Piri, Tipolitics of Mitation, Oxford Up, 2002, assim como B. em Greco under Rome, Cultural Identity, T. Seconds of Sticcante Development of Empiri, editado por Simon Goldil, Cambridge Up, 2001. O título deste capítulo foi emprestado de Beard, no Arte. Prisci, Religions of Rome, volume 2, Ver Geral. Também enfatizei a ideia de tornar-se romano, usando o título do importante estudo de Grego Wolf sobre as interações da cultura imperial. Becoming Romain, T. Origins of Roman Provincial Civilization Gaul, Cambridge Up, 1998. O ensaio satírico de Luciano sobre o oráculo é intitulado sobre o falso profeta, e o que trata da religião síria é sobre a deusa síria. S. Von Chinurben, Augustus in Germany andis Newton atival de Germesias Tioftirini. Jornal of Roman Ascheology 16, 2003. Apresenta a cidade inacabada. A avaliação de Estrabão sobre o potencial da Britânia está em Geografia 4, 5. O enigma do Muro de Adriano foi explorado por Davi J. Abreze e Brian Dobson, em Adrian Suau, Penguin, 2000. A qualidade do governo provincial é examinada em detalhe por Peabront, charges of provincial maladministratio under tia li principate, em Romain Imperial Temes, ver capítulo 10. A visão de Tibero é citada por Cássio Dio, história romana 57, 10. Stepen Mitchell discute requisitioner transporte anti-Romain Empire no Jornal of Roman Studies 66, 1976. As infames razões para a indicação de Otto são mencionadas por Suetónio Otto III. Um mundo cheio de deuses é a expressão de Keito Pekins em seu envolvente e curioso estudo sobre as religiões romanas. A infraestrutura em Vindulanda é descrita com clareza por Allan K. Boman, Liffian Letters on the Roman Frontier, Vindulanda and its People, British Museum Press, 1998. Os documentos estão online em http 2. barra barra vindulanda.xai.ox.ac.uk barra. Os sapatos são discutidos por Caroline Vandriel Mrae, Gender in Question, em Teoretical Romain Achaiology, Seconde Conferência Proceedings, editado por Perruche, Aveburi, 1995. O que levanta a possibilidade de que alguns possam ter pertencido a adolescentes homens. Um relatório sobre a piscina de Rocheter está incluído em Geo-Ebstere P. Woodfield, Teodework, Antiquaris, Jornal 46, 1966. O livro de Martin Millet, Romanization of Britain, An Essay in Achaiological Interpretation, Cambridge Jupp, 1990. Tem sido imensamente influente em contestar velhas ideias sobre a abordagem de cima para baixo da romanização. A obra de David Mattingly, An Imperial Possession, Britannic Romain Empire, Penguin, 2006. É uma visão de conjunto extremamente moderna. Os bilíngues de Lagral Fesenque são discutidos em J. N. Adams, Bilingualism Ante Latim Language, Cambridge Jupp, 2003. Embora Alex Mullen ofereça visões alternativas em T. Language of Tipoteris, Ensign Red, editado por Michael Fulford e I. Maduro, Institute of Classical Studies, 2013. O slogan de Horácio está em suas epístolas 2. 1. Os ajustes para a exibição romana em um estádio grego são descritos por Caioge, Tista de Umatia Prodizias, American Journal of Ascheology 102, 1998. Tipanteon, From Antiquity Tutti Presente, editado por Toa, Madeira e Marco Wilson Jones, Cambridge Jupp, 2015. É um estudo atualizado do templo. A fonte sobre o granito cinza do Mons Claudianus e documentos associados foram resenhados por Roger S. Bagnall e Dominique W. Ratiboni, Egipte from Alexandre Tutti Copts, British Museum Press, 2004. E a carta sobre a coluna de 50 pés é discutida por Theodore J. Penner, Evidência Forte Supply in Golfstone Transporte Operations, Journal of Romance Schiologie 2, 1989. O navio da Índia é o tema de Dominique Ratiboni, Timus Iris Papirus, da edição especial Alexandre Anstudia II em Honor of Mostafa El Abadi, do Boletim de La Societe da Archaeologia da Alexandre em 46, 2000. ZX aparece em Peter Tonemann, Timander Valley, a Histórica Algeography from Antique Tito Bizantium, Cambridge Jupp, 2011. E o comércio responsável pelo Monte Testácio é o tema de D.J. Mattingly, o Euphor Sport. Jornal of Romance Schiologie 1, 1988. Romance de Asporas. Schiologie Kaua Proachestu Mobility and Diversitinte. Romance Empire. Editado por Elecard. Jornal of Romance Schiologie Suplementi 78, 2011. Considera de que modo a mobilidade pode ser medida. Barates e Keynes são discutidos por Alex Mullen. Múltiples Languages. Múltiples Identities. Em Multilingualism Intigraeco. Romão Orlds. Editado por Mullen e Patrick James. Cambridge Jupp, 2012. A melhor discussão sobre os números de cristãos primitivos está em Keytop Kings. Christian Umber. Jornal of Erlichistienstudiers 6, 1998. O martírio de Perpetua é analisado em detalhes por Thomas J. Fernand. Tipassion of Perpetua and Felicity. Oxford Up. 2012. O tratamento dado por Septimius Sua irmã é descrito em Historia Augusta S.H.A. Septimius Severo 15. Zoilus é discutido em detalhes em R.R.R. Smith. Timonumente of Sejulius Zoilus. Von Zabern. 1993. Epílogo. O número de cidadãos criados por Caracalla é cuidadosamente calculado por Milles Lavan. Tispreal of Romance Tisensip. Paste em presente em 229. 2016. Sou grata pela previsão. Uma importante avaliação do arco de Constantinista em Jazelsner. Fronte Culturiof Spolieto Ticultiof Relix. Paperes of Tibriti Show at Rome 68. 2000. O mal entendido com a palavra Senado está em Parastaseis. Traduzido por Averio Cameron e Juditerim. Bril. 1984. Capítulo 43. Revisão. Casar dos Dragos. Trata.